A mais profunda aceitação, Jeff Foster, eu gostaria de poder lhe mostrar, quando você se sentir sozinho na escuridão, a presença extraordinária do seu próprio ser. Nota do autor. Tenho a impressão que todos os nossos problemas, sofrimentos e conflitos, pessoal e globalmente, procedem de um único e básico problema, a ignorância quanto a quem ou o que realmente somos. Estamos esquecidos da nossa inseparabilidade da vida e, por conta disso, começamos a temê-la. O medo nos leva a entrar em guerra com a própria vida, nas mais variadas formas. Entramos em guerra com nossos pensamentos, emoções, sentimentos, com o nosso próprio corpo e também com o momento presente. Em nossos esforços para nos proteger da dor, do medo, da tristeza, do desconforto, do fracasso, de partes da vida que fomos condicionados a acreditar que são ruins, negativas, obscuras ou perigosas, deixamos de viver a vida verdadeiramente. A armadura que usamos para nos proteger da experiência de viver a vida em sua plenitude recebe o nome de eu separado. Contudo, a nossa armadura não serve para nos proteger. Ela apenas nos mantém em um estado de entorpecimento. O despertar espiritual, perceber que você não é quem pensa que é, é a resposta para o problema básico da humanidade. Atualmente, existem muitos livros disponíveis que tratam desse tema e parece que, cada vez mais, muitas pessoas estão descobrindo ensinamentos antigos que só costumavam estar acessíveis para um pequeno e seleto grupo. Mas há uma armadilha aqui. A espiritualidade pode facilmente se transformar em mais uma camada da nossa armadura. Ao invés de facilitar a nossa abertura para a vida, ela pode nos fechar ainda mais. Conceitos espirituais, tais como Não existe um eu, ou Isso não é o meu corpo, ou A dualidade é apenas uma ilusão Podem simplesmente se tornar as novas crenças para evitar a vida e empurrar o mundo para longe, o que vai resultar em mais sofrimento para nós mesmos e para aqueles que amamos. O despertar espiritual sobre o qual eu falo neste livro não propõe que você fique se protegendo a si mesmo ainda mais intensamente. Trata-se de levá-lo a perceber que quem você realmente é não precisa de proteção. Isso que você é de verdade é inteiramente aberto, livre e amoroso E profundamente disposto a receber a totalidade da vida em si. A vida não poderá lhe causar dano porque você é vida. Portanto, o momento presente não é um inimigo a ser temido, mas um amigo querido para ser abraçado. Sim, a verdadeira espiritualidade não fortalece o seu escudo de defesa contra a vida. Ela destrói tal escudo. Na verdade, o despertar espiritual é muito simples. Ele é o reconhecimento atemporal de quem você é, verdadeiramente, a consciência antes da forma. Mas a questão é ser realmente capaz de viver esse reconhecimento na vida ordinária, sem esquecer ou perder isso, nem deixar que tal reconhecimento lhe suba à cabeça. Pois é aí que a real aventura da vida começa. E é exatamente nesse ponto que a luta aparece para muitas pessoas, sejam buscadores ou instrutores espirituais. Uma coisa é você saber quem realmente é, quando a vida está fácil e as coisas andam bem para você. Mas é uma outra coisa se lembrar disso no calor do momento, quando nada vai bem e a vida vira um caos e transforma os seus sonhos em poeira. Diante da dor física e emocional, dos vícios, dos conflitos nos relacionamentos e do fracasso mundano ou espiritual, é comum, mais do que nunca, nos sentirmos menos despertos e mais separados da vida, das outras pessoas e de quem realmente somos. Os sonhos felizes de nossa própria iluminação podem rapidamente se evaporar e a aceitação disso parece estar a milhões de quilômetros de distância. Podemos ver a beleza e a confusão da existência humana na vida diária como algo a ser evitado, transcendido e até mesmo suprimido, ou podemos ver a verdade de tudo isso assim como realmente é. Um convite secreto e constante para despertar agora, mesmo quando acreditamos que já tínhamos despertado ontem. A vida, em sua infinita compaixão, não nos deixará repousar sobre os louros de nossas conquistas. Se meus livros anteriores foram descrições do despertar espiritual, esse livro aqui vai abordar questões muito mais importantes. Como esse despertar pode ser vivido no dia a dia? Como podemos aceitar um momento presente mesmo quando ele parece ser totalmente inaceitável para nós? Será que a indagação, como podemos aceitar o momento presente, é mesmo a pergunta certa? Na verdade, será que já estamos separados do momento presente em primeiro lugar? Eu ensino uma coisa e apenas uma única coisa, uma aceitação profunda e destemida do que quer que apareça em seu caminho. Não se trata de uma rendição passiva nem de um desinteresse frio, mas de um se deixar emergir no mistério do momento presente, de modo inteligente e criativo. Este livro surge depois de muitos anos de escutar e de falar para milhares de pessoas sobre o caminho espiritual, ouvindo suas preocupações, respondendo suas questões desafiadoras, indo ao encontro delas e de suas dores, aflições, lutas diárias e medos e, gentilmente, apontando-lhes não na direção de uma futura iluminação, mas diretamente a uma aceitação profunda e incondicional de suas experiências do momento presente. A aceitação profunda que cada pessoa é em sua essência. seja bem-vindo à vida ordinária, querido explorador, exploradora, à fronteira final do despertar espiritual. que você possa seguir corajosamente para onde ninguém foi anteriormente. com um amor que vem de você mesmo, Jeff Foster. A aceitação profunda A totalidade da vida A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter um novo olhar. Marcel Proust As rugas nas mãos de seu pai idoso O choro de um bebê recém-nascido Uma escultura numa galeria de arte A combinação de notas harmônicas numa peça musical Uma gota de orvalho numa folha de grama Olhar momentaneamente para a face de um estranho e de repente seu coração se surpreende e se internece Inesperadamente a totalidade trespassa a separação A vida é rica de mistérios Recentemente eu falava com uma amiga que acabara de ter um filho Essa amiga é uma cientista uma pensadora racional e ateísta sem nenhum interesse em espiritualidade ou religião nem no que quer que seja que não possa ser provado por meio de pesquisas aprovadas por colegas do ramo segundo suas próprias palavras Ela acredita que a vida significa o trabalho duro sustentar a sua família economizar para a velhice e eventualmente se aposentar e curtir o bom da vida antes de morrer Contudo enquanto ela falava sobre a experiência do nascimento de sua filha suas palavras não eram as de uma ateísta Eram palavras religiosas espirituais palavras prenhas de reverência e encantamento e do irresistível milagre da criação Ela falava do próprio milagre da vida o mistério do nascimento e da morte a charada cósmica que permeia todas as coisas Ela me disse que ao segurar sua filha recém-nascida em seus braços pela primeira vez todos os pensamentos centrados no eu desapareceram passado e futuro se dissolveram e de súbito só havia apenas isso a própria vida presente viva e misteriosa só havia esse momento precioso aqui e agora e nada mais Ela me contou sobre o seu pranto e a gratidão sentida quando pela primeira vez viu os dedos pequeninos de sua filha eram tão delicados e frágeis Ela me falou do seu encantamento ao se dar conta de como era possível que algo tão misterioso e vivo pudesse ter vindo dela mesma como algo poderia ter emergido do nada como a vida poderia produzir vida a partir de si mesma como a mesma vida que estava presente no momento do Big Bang também estivesse ali na forma de uma criatura pequenina e cor-de-rosa De repente ela se viu sendo arrebatada por um amor incondicional por sua filha por todos os bebês e suas mães em toda parte por toda a existência era um amor para o qual ela não tinha palavras Todas as pesquisas aprovadas por colegas do ramo ruíram perante a vastidão incompreensível dessa experiência do momento presente Minha amiga a cientista a pensadora racional a cética tinha se transformado numa mística não dual temporariamente e nem sabia disso por um instante ela havia sucumbido ao amor por toda a existência a separação entre ela e a vida havia desaparecido para revelar um amor que não podia ser nomeado ao longo Músicas Músicas falam sobre o desaparecimento do eu quando são absorvidos no ato de pintar Músicos falam de como somente a música existe quando absortos em sua própria música e como eles enquanto uma entidade separada desaparecem dentro da própria música como se tivesse sido absorvidos pela vida eles não mais executam a peça musical eles são a música executando-se a si mesma atletas falam sobre a alegria de entrarem no fluxo ou no campo um lugar onde correr pedalar ou pular acontecem sem esforço e o corpo funciona perfeitamente embora não mais sintam o corpo como lhes pertencendo atores falam sobre desaparecerem dentro dos seus personagens sobre perderem a si mesmos em seus papéis sobre quando estão realmente atuando e não haver ninguém atuando mais tarde quando são congratulados pela maravilhosa performance e perguntados como conseguiram realizar tal feito eles têm de admitir que realmente não sabem ou você pode estar caminhando no parque repentinamente não existe mais um você caminhando só há o vento passando o ruído de folhas caídas crianças rindo e um cão a latir você desaparece para se tornar tudo ou tudo desaparece e você é nada palavras simplesmente não fazem justiça a isso que é às vezes as histórias são menos dramáticas você está lavando os pratos e de repente o reluzir das bolhas de sabão se torna a coisa mais fascinante no universo sim as bolhas de sabão se tornam um universo naquele instante e todos os seus problemas ansiedades medos e a sua busca desesperada por uma vida melhor pela fama glória amor e iluminação desaparece tudo volta a ficar profundamente bem de novo cosmicamente bem mesmo que a sua situação de vida não tenha mudado ainda há contas a pagar crianças para alimentar trabalhos para fazer dor para sentir o seu relacionamento com tudo isso foi repentinamente transformado instantaneamente você deixa de ser um indivíduo separado lutando para encontrar a totalidade só existe totalidade você está de volta ao útero da vida um útero de onde você nunca saiu e ainda assim a vida ordinária está presente e você continua a funcionar no mundo sem esforço ou luta a ciência tem grande dificuldade de explicar essas experiências ou não experiências ou qualquer outra palavra que você use para isso pois elas nos levam para além do mundo de causa e efeito sujeito e objeto observador e observado dentro e fora e até mesmo tempo e espaço tais experiências são difíceis de provar ou de demonstrar lógica espiritual e filosoficamente mas para aqueles que as experimentam elas são mais reais do que qualquer outra coisa chamem-nas de despertar espiritual experiências culminantes ou simplesmente encontros frontais com a vida assim como ela é não tem a menor importância que nomes você vai dar a elas porque ao final de contas as palavras sempre chegam atrasadas a existência rica de mistérios e milagres e às vezes sem qualquer aviso a luz pode atravessar as frestas no eu separado por breves momentos apresenta-se a sugestão cósmica de que a vida é infinitamente mais do que parece ser as coisas mais ordinárias podem facilmente se tornar extraordinárias fazendo-nos indagar se quem sabe o extraordinário esteja sempre escondido dentro do ordinário apenas esperando para ser descoberto sim talvez as coisas ordinárias da vida cadeiras velhas e quebradas o sorriso de uma pessoa amada pneus de bicicletas a luz do sol se refletindo em cacos de vidro o choro de um recém-nascido na verdade nem são tão ordinárias assim talvez no ordinário se esconda algo extraordinário talvez todas essas coisas que tomamos como óbvias são em verdade expressões infinitamente divinas sagradas preciosas de uma totalidade de uma unidade que não pode ser expressa em pensamentos ou linguagem e talvez essa totalidade não esteja lá fora em algum outro lugar ou num futuro distante esperando para ser descoberta talvez não precisemos ir aos limites finais do universo para encontrá-la talvez não esteja no céu nem escondida no mais profundo de nossas almas talvez a totalidade esteja bem aqui onde já estamos neste mundo nessa vida e talvez tenhamos nos tornados cegos para ela em nossa busca obsessiva por ela a física moderna tem confirmado aquilo que os ensinamentos espirituais através das eras vem sempre apontando tudo está interconectado e nada existe separadamente de todas as outras coisas ao longo do tempo inventamos muitas palavras para tentar apontar para essa totalidade cósmica palavras como espírito natureza unidade advaita não dualidade consciência vivacidade ser fonte existência aquilo que é tal mente de buda e presença por centenas de anos poderíamos sentar para discutir sobre o que realmente é a totalidade da vida porém fico a imaginar se acabaríamos discutindo sobre o significado das palavras e deixaremos de lado aquilo para o que as palavras apontam portanto escolha sua palavra favorita para nomear a totalidade pois ao final de tudo não se trata de palavras você pode chamar a totalidade de tal eu chamo de vida ela chama de Deus ele chama de consciência alguém chama isso de nada e um outro chama de tudo e há os que gostam de manter o silêncio em relação a isso um artista pinta um quadro para retratar isso um músico cria música sobre isso um físico tenta tocar isso por meio de equações complexas e teorias mirabolantes um poeta ou um filósofo faz um malabarismo de palavras para tentar alcançar a realidade disso um xamã lhe daria substâncias para que você veja por si mesmo um mestre espiritual aponta na direção disso tanto com a linguagem quanto com o silêncio em última instância a questão é o que quer que seja isso nunca poderá ser traduzido em palavras pensamentos e palavras fragmentam a totalidade eles fragmentam uma realidade una em coisas separadas corpos cadeiras mesas árvores o sol o céu eu você o mundo do pensamento é o mundo da dualidade o mundo das coisas é claro que estarei usando muitas palavras para escrever este livro palavras são muito úteis para escrever e ler livros mas a coisa mais importante a ser lembrada é que não se trata de palavras trata-se da própria totalidade da vida e isso vem antes de todas as palavras até mesmo da palavra totalidade há um grande silêncio e repouso a permear todas essas palavras e é a partir dessa quietude interior que eu falo este livro é uma carta de amor do silêncio para ele mesmo de quem eu realmente sou para quem você realmente é eu costumava fazer trabalho voluntário num abrigo para idosos à beira da morte e interagia com pessoas que estavam nas semanas dias ou mesmo horas finais de suas vidas frequentemente os pacientes me confessavam que foi somente naquela instância quando as cortinas estavam prestes a descer que eles realmente abriram os olhos para ver a performance somente então eles começaram a ver o quanto a vida é preciosa e que sempre foi assim muitos falavam de seus arrependimentos arrependimentos de não terem vivido a vida intensamente arrependimentos por não terem amado mais por terem escondido seus sentimentos e pelo medo da rejeição arrependimentos por não terem sido mais honestos e abertos em seus relacionamentos arrependimentos por terem trabalhado tanto e ao ponto de adoecerem na busca de um futuro que nunca chegou e jamais iria chegar se tivessem sabido que a vida tinha outros planos reservados para eles talvez tivessem aberto os olhos mais cedo para alguns indivíduos somente quando o tempo lhes tinha sido arrancado foi quando realmente começaram a explorar a vida eles não tinham mais tempo para viver sonhos e esperanças só tinham tempo para viver houve aqueles que se dedicaram a arte outros estavam aprendendo a tocar um instrumento ou a cantar ou a dançar pela primeira vez encontrei uma mulher que tinha encontrado a coragem de gravar seu álbum de estreia finalmente por toda sua vida ela tinha se escondido cantando no banheiro quando estava sozinha protegendo-se do ridículo e da rejeição mas agora nas últimas semanas de sua vida quando não tinha mais nada a perder ela estava cantando e pondo para fora o que estava em seu coração como se ninguém a estivesse ouvindo como se ela já tivesse morrido e não houvesse mais nada a temer o ridículo e a rejeição não eram mais seus inimigos certa vez eu estava jogando xadrez com um paciente quase não falávamos enquanto jogávamos sua cabeça estava raspada e ela estava obviamente fraca por conta dos meses de quimioterapia mas ela estava tão presente comigo por aquele período de mais ou menos uma hora enquanto estivemos juntos ela estava tão absorta no aqui e agora tão arrebatada pela vida tão fascinada por tudo como um bebê recém-nascido cheque mate ela disse com um sorriso enquanto derrubava o meu rei ela faleceu naquela noite porém durante aquela partida de xadrez ela esteve mais viva mais aberta a experiência mais apaixonada pelo momento presente do que muitas pessoas que ainda tem 50 anos para viver estar presente não tem nada a ver com o tempo porque será que frequentemente são necessárias situações extremas da vida para trazer de volta um dar-se conta da magia e do mistério da vida em geral porque esperamos até quando estamos perto de morrer para descobrirmos uma profunda gratidão pela vida assim como ela é porque nos exaurimos buscando amor aceitação fama sucesso ou iluminação espiritual no futuro porque trabalhamos ou meditamos até morrer porque adiamos a vida porque a evitamos o que estamos procurando exatamente o que estamos esperando do que temos medo será que a vida que tanto desejamos realmente virá no futuro ou será que ela está sempre mais próxima do que o futuro este livro trata da totalidade da vida e da possibilidade de descobri-la neste exato momento não no ano que vem nem amanhã nenhum dia mas agora no meio da experiência do presente no meio do que quer que esteja acontecendo mesmo quando o que está a acontecer é o desconforto e a dor e um desejo de ser livre este livro trata do descobrimento de quem você realmente é além de quem você pensa que é além do indivíduo que lhe ensinaram a ser além da sua história pessoal que narra quem você acha que é além de todos os conceitos e imagens que criou para definir se a si mesmo trata-se de descobrir os meios pelos quais entramos em guerra com a experiência do presente com a nossa humanidade em comum e com o planeta ao nos esquecermos de quem realmente somos e na nossa tentativa de construir e manter o que não passa de uma imagem de nós mesmos que é falsa e moldada pelo pensamento o nosso conflito interior se transforma em conflito exterior quando estou em guerra comigo mesmo eu vou para a guerra contra você o que rejeito em mim mesmo também rejeito no mundo e tal rejeição leva a todo tipo de sofrimento acabamos por nos viciar em substâncias ou hábitos diversos mesmo os que são aparentemente bons para evitar o que não gostamos sobre nós mesmos entramos em luta com emoções dolorosas buscamos outra pessoa em um relacionamento para nos completar desesperadamente tentamos escapar do desconforto por meio da iluminação neste livro irei segurar uma lente de aumento bem no lugar onde o conflito começa em nós porque o lugar onde o conflito começa é o mesmo no qual ele pode terminar somente no século 20 estima-se que seres humanos conseguiram matar mais de 200 milhões de outros seres humanos em guerras e genocídios nós seres humanos parecemos ser os únicos dentre todos os outros organismos vivos desse planeta a ferir e matar outros da mesma espécie não somente para nos proteger fisicamente ou conseguir alimento e conquistar território mas também em defesa de imagens nós matamos em nome de todo tipo de imagem ideologias filosofias sistemas de crenças caminhos espirituais visões de mundo matamos na tentativa de criar a nossa imagem de céu na terra para impor a nossa visão de mundo sobre outros seres humanos que não são como nós matamos em nome de imagens da realidade imagens da verdade e da falsidade imagem de quem somos e de quem os outros são em relação a nós imagens que raramente ou quase nunca correspondem ao que é real onde pode terminar essa violência atualmente está em toda parte uma fala sobre uma mudança que está acontecendo no planeta e na consciência humana a ideia de que os seres humanos estão num processo de atingir um nível mais elevado de consciência contudo penso que o que estamos realmente fazendo é desenvolver uma percepção mais elevada da loucura da mente humana mais do que nunca estamos conscientes de que as velhas maneiras de fazer as coisas não estão mais funcionando para nós nossas velhas premissas sobre quem somos nossa maneira dualista de pensar nossa mentalidade do tipo nós versus eles não tem nos conduzido a paz paz por todo o mundo e paz dentro de nós mesmos muito pelo contrário guerras genocídios opressão e violência ainda estão atuando neste exato momento o sistema financeiro do mundo está à beira de um colapso e alguns dizem que ele já entrou em colapso e os grandes superpoderes estão com débitos tremendos o desastre ecológico se assoma no horizonte e os seres humanos estão vivendo recordes elevados de depressão ansiedade e estresse o mundo sempre foi louco mas nos dias atuais estamos mais conscientes dessa loucura pela primeira vez na história da humanidade a informação sobre o estado do mundo está disponível para todas as pessoas que disponham de internet e um computador ou celular provavelmente também é verdadeiro dizer que estamos mais desesperados do que nunca para encontrar uma saída este livro não se propõe a solucionar todos os problemas do planeta não estou qualificado para falar sobre isso o que quero abordar diz respeito a investigar onde se originam todo o sofrimento humano assim como o conflito e a violência no rompimento dualista da experiência do presente e no ato do eu se separar da própria vida se em algum momento não olharmos para a nossa própria experiência do momento presente e curarmos a loucura a violência e a separação acontecendo nessa instância não poderemos descobrir um caminho para sair da insanidade coletiva da humanidade se pudermos descobrir onde começam a violência o sofrimento e a separação da vida e de nós mesmos no cerne de nossas próprias experiências e se pudermos ver e compreender claramente o sofrimento que causamos a nós mesmos então também seremos capazes de ver como criamos sofrimentos aos outros aos que amamos às nossas cidades países continentes e ao planeta inteiro a violência começa e termina em você o reconhecimento dessa verdade conduz a um total senso de responsabilidade no mais profundo sentido dessa palavra não estou propondo um caminho para fora da loucura da mente humana mas um caminho para dentro dela na verdade não estou propondo uma solução para o sofrimento mas uma nova maneira de olhar para o sofrimento uma maneira nova e radical de se relacionar com isso não podemos ter esperança de acabar com o sofrimento pessoal ou globalmente até compreendermos o que ele é na sua realidade mais fundamental e quando verdadeiramente compreendermos o sofrimento talvez descobramos que a liberdade verdadeira não é encontrada quando fugimos da experiência do presente mas quando mergulhamos de cabeça e sem medo nas suas profundidades escondidas nesse lugar talvez descobriremos toda a paz o amor e a profunda aceitação que sempre estivemos estivemos buscando lá fora contudo pode soar egoísta e narcisista focar o nosso sofrimento dessa maneira quem sou eu para me sentar aqui e ficar olhando para o meu próprio sofrimento eu não deveria esquecer de mim mesmo olhar para fora e acabar com o sofrimento no mundo contudo lembre-se que todo sofrimento dentro de você mesmo será projetado no mundo inevitavelmente você e o mundo não são dois como iremos descobrir qualquer coisa com a qual você esteja em guerra dentro de si o levará a entrar em guerra com o mundo em algum momento se dentro de você vive violência e separação você as levará para dentro de seus relacionamentos mais próximos sua família seu lugar de trabalho e para dentro do mundo em geral o mundo nada mais é que a sua projeção dele como mestres espirituais santos e místicos tem nos lembrado através das eras o mestre espiritual Osho falou sobre o paradoxo de olhar profundamente para sua própria experiência ao invés de tentar acabar com todos os problemas do mundo sim vai parecer egoísmo mas seria o florescimento do lótus egoísmo? seria o sol egoísta quando brilha? De um jeito muito estranho o fato é que para ser totalmente altruísta você precisa ser totalmente egoísta totalmente obcecado consigo mesmo mas não da maneira como comumente pensamos sobre obsessão ou ego você deve estar fascinado curioso e disposto a ver através do vidro da separação em todas as formas no meio da sua presente experiência você precisa estar aberto à investigação do sofrimento como e porque ele se manifesta em você onde ele se origina você precisa estar disposto a olhar para os seus piores medos sua dor sua tristeza seus anseios mais profundos e não realizados você precisa querer encará-los frontalmente e descobrir o lugar onde até mesmo os aspectos mais inaceitáveis de você mesmo podem ser aceitos uma tremenda liberdade emerge quando encaramos frontalmente a escuridão e vemos que a escuridão é inseparável da luz essa mesma liberdade está no reconhecimento de que o que sempre estivemos buscando está escondido nos nossos piores medos para parafrasear Thomas Hard se houver um caminho em direção ao melhor ele é encontrado ao se olhar completamente para o pior e encontrar aí uma profunda aceitação quando você entender como o sofrimento se manifesta em você imediatamente compreenderá como ele se manifesta em todas as outras pessoas frequentemente nos focamos tanto em nossas diferenças individuais que deixamos de ver que somos basicamente os mesmos nas formas e padrões mais básicos todos nós sofremos e buscamos uma saída para o sofrimento assim como ensinou o Buda quando você vê e compreende os mecanismos do sofrimento em si mesmo desenvolve uma profunda compaixão pelo sofrimento dos outros no verdadeiro sentido da palavra compaixão de compácio literalmente eu sofro como quando vejo a dor como sendo minha fico perdido dentro da minha bolha pessoal de sofrimento e me sinto desconectado da vida isolado e solitário em minha própria miséria contudo além da história de minha própria miséria descubro que a minha dor não é realmente minha é a dor do mundo é a dor da humanidade quando da morte de meu pai a dor sentida não era minha a dor da perda que sinto agora não é minha mas de todos os filhos que a sentem eu me enluto e sinto isso com cada filho que passou por uma experiência dessa natureza se a minha companheira te deixa eu sou como qualquer pessoa que já perdeu o seu amor nos recessos mais íntimos da experiência presente descubro que eu sou o universo que estou tentando salvar a todo custo descubro que eu sou a compaixão que tento com dificuldade de expressar no mundo descubro que sou o outro com quem tento com esforço manter uma conexão nas profundezas do que é pessoal no meio das experiências pessoais mais intimamente intensas e dolorosas descubro a verdade impessoal da existência e então me sinto livre muitos ensinamentos espirituais falam de escapar do pessoal e de ir em busca de alcançar um estado impessoal no futuro mas como vamos constatar neste livro o pessoal e o impessoal são intimamente uma única coisa e não podem ser separados dessa maneira a divisão é a raiz de todo sofrimento e conflito em um nível este livro não é necessário você é completo assim como é você é a própria vida e isso sempre foi assim isso é o que é aqui e agora você pode pôr este livro de lado e tomar um chá e comer um sanduíche num outro nível talvez você ainda não se reconheça como já sendo completo talvez verdades espirituais inspiradoras e belas como você já é completo e só a unidade existe sejam apenas palavras belas e inspiradoras mas ainda não são uma realidade viva e experiencial para você talvez você ainda esteja batalhando com seus sentimentos com sua dor seus vícios e seus relacionamentos conflituosos talvez você ainda esteja buscando respostas buscando o amor buscando a provação buscando a iluminação talvez você ainda esteja esperando pela paz ansiando por um momento em que possa viver nesse mundo de um modo mais amoroso autêntico e sobre bases mais sólidas talvez embora você acredite que não está separado da vida ainda se sinta separado dela em nenhuma instância o seu sofrimento é uma maldição um castigo uma aberração ou um sinal do seu fracasso o sofrimento é sempre um ótimo lugar para começar a explorar a experiência que se faz presente só Deus sabe e se eu não tivesse sofrido do jeito que sofri jamais teria começado a questionar tudo o que eu sabia e a descobrir a liberdade em tudo com o qual eu havia entrado em guerra em tudo que tentei negar em mim mesmo não lhe prometo um estado especial ou uma experiência espiritual também especial deixo isso por conta dos gurus espirituais além do mais estados e experiências são passageiros e se estivermos realmente interessados em acabar com o sofrimento precisamos ir além dos estados e das experiências passageiras além dos transes espirituais e descobrir algo que não é passageiro algo que está sempre aqui algo que está aqui neste exato momento mas que parece ser sempre ignorado à medida em que vamos constantemente em busca de experiências futuras ou ansiamos voltar às glórias do passado não vejo a mim mesmo como um guru espiritual ou de autoajuda nem como um ser especial desperto iluminado ou como alguém fundamentalmente diferente de você em qualquer instância vejo-me a mim mesmo como um amigo gentilmente apontando você de volta na direção de quem realmente é levando-o a se lembrar daquilo que bem lá no fundo você já sabe certamente não quero que você acreditem em tudo que digo quero que você procure por si mesmo que teste tudo aquilo que eu disser frente a sua experiência não sou uma autoridade no assunto vida quem pode ser uma autoridade no cantar dos pássaros no pulsar de um coração no cair da chuva nesse instante presente assim como é mas talvez as palavras deste livro possam apontar numa direção de modo a conduzi-lo de volta ao dar-se conta do que é realmente verdadeiro na sua experiência deste agora talvez elas possam lhe apontar o caminho de uma aceitação uma calma e um repouso profundos e penetrantes existentes no cerne de tudo que existe e você poderá ser conduzido para além da necessidade de uma autoridade externa permanecendo livre como uma árvore durante uma tempestade olhando a vida de frente totalmente engajado com os desafios e realidades da existência relativa mas também firmemente ancorado na certeza inabalável de quem você realmente é e profundamente enraizado num saber que jamais morrerá porque sofremos não deixaremos de investigar e o fim de toda nossa investigação será o de chegar onde começamos e descobrir o lugar pela primeira vez em grande parte da minha vida fui um eu muito triste e solitário uma pequena onda deprimida no oceano cósmico da vida sentindo-me totalmente separado desse oceano e profundamente em guerra comigo mesmo e com os outros nunca experimentando um momento sequer de descanso durante muitos anos eu tentei desesperadamente me encaixar ser bem sucedido me conectar com os outros encontrar o amor achar o meu lugar no mundo porém apesar dos meus melhores esforços sucumbi a uma depressão que se aprofundava cada vez mais a cada dia culpava a tudo e a todos pelo meu modo como me sentia os meus genes a química do meu cérebro meus pais minha educação meus amigos meu patrão a crueldade da vida nossa sociedade obcecada pelo dinheiro a mídia as pessoas que comem carne os políticos as corporações e as pessoas do mal minha penúria não tinha nada a ver comigo ou assim eu acreditava era a única resposta possível para uma vida que tinha se virado contra mim a vida era cruel injusta hostil a vinha tinha me amaldiçoado eu culpava a vida pela minha miséria e sentia que estava no meu direito ao culpá-la se você estivesse experienciando o que eu estava vivendo você também se sentiria assim era assim que eu gostava de justificar minha desgraça para os outros a vida não estava preenchendo minhas expectativas as pessoas tinham me decepcionado e não importava o quanto eu tentasse simplesmente não conseguia controlar o rumo que a minha vida estava tomando como resultado disso me afundei numa cama incapaz de me levantar dali me sentindo à beira do suicídio nauseado prostrado incapaz e sem nenhuma vontade de encarar o dia qual o sentido ou a razão para sair daquela cama do outro lado da porta do meu quarto só havia miséria e desgraça esperando por mim eu já sabia o que a vida era e queria evitá-la a todo custo a vida era dor e eu não estava a fim de sentir dor como foi que eu fui acabar assim para deixar as coisas mais simples devo dizer que ao longo da minha vida construí muitas ideias sobre como a vida deveria ser colecionei muitas crenças a respeito da realidade muitas premissas sobre a maneira como as coisas realmente são muitos conceitos sobre o que deveria e o que não deveria acontecer no mundo cheguei a muitas conclusões sobre o que era certo e o que era errado o que era bom e o que era ruim o que era normal e o que era anormal o que era adequado e o que não era adequado e havia muitas imagens de mim mesmo que eu ficava tentando sustentar muitas exigências em relação a como eu queria ser visto e como eu queria ver a mim mesmo eu queria ver a mim mesmo e também queria ser visto como alguém bem sucedido e atraente e inteligente e gentil e bondoso e compassivo e talentoso mas a vida ficava se intrometendo com essas minhas exigências simplesmente a vida não me deixava ser quem eu queria ser a vida não me compreendia as pessoas não me sacavam ninguém jamais me compreendeu minhas expectativas frustradas e meu constante julgamento de mim mesmo e da vida traziam a dor e eu odiava a dor e não aguentava mais ter que senti-la contudo lá por volta dos meus 25 anos por meio de insights cada vez mais profundos passei a ver com clareza que minha depressão no seu nível mais básico era na verdade a experiência da minha própria e profunda resistência à vida eu não estava experienciando algo fora de mim mesmo chamado depressão algo chamado depressão não estava acontecendo comigo eu estava experimentando a minha própria guerra interior contra as coisas assim como elas são e na raiz dessa depressão estava a minha ignorância de quem realmente sou eu tinha parado de ver a completude da vida eu tinha esquecido minha verdadeira natureza e tinha entrado em guerra com a experiência do presente sem perceber a realidade do que sou portanto me identificando com o eu separado eu tinha entrado em guerra com o momento presente minha depressão tinha tudo a ver com a maneira como eu vi o mundo com os meus julgamentos sobre ele com minhas crenças em relação a ele com as minhas exigências sobre como cada momento deveria ser subjacente à minha tentativa de controlar a vida por intermédio do pensamento estava o meu medo da mudança de perder algo ou alguém e em última instância o medo da morte minha resistência à vida levou-me ao extremo depressão suicida porém em maior ou menor grau estamos todos separados da totalidade o grau de fechamento que estabelecemos para nos separar da totalidade determina o quanto iremos sofrer eu tinha me fechado completamente para a vida e o meu sofrimento se tornou insuportável eu era um cadáver ambulante mas não porque a vida me tivesse transformado em um inocentemente eu havia me tornado isso na minha busca de um futuro sentido de totalidade que nunca iria chegar na raiz da minha depressão estava o sentido de que eu era uma pessoa separada um eu individual uma entidade afastada da própria vida e apartada desse momento presente aquele eu individual tinha que se expor e de algum modo apoiar e sustentar algo chamado de minha vida orquestrá-la fazê-la seguir o caminho determinado por mim estar no controle dela fui ensinado a ver que as coisas deveriam ser assim desde muito jovem e era isso que o mundo parecia estar gritando para mim eu devia estar no controle de minha própria vida eu tinha que saber o que queria e ser capaz de sair e conquistar isso todas as pessoas pareciam saber o que queriam o que estavam fazendo para onde estavam indo mas eu não me sentia capaz de sustentar minha própria história sem ser esmagado por ela a depressão era a minha experiência de não ser capaz de expor e sustentar a minha própria vida e como resultado disso me sentia deprimido pressionado para baixo pela vida posso ver agora que todos nós somos pressionados pelo peso de nossas próprias vidas o peso de nossa história e de nossos futuros imaginados nesse sentido e até um certo ponto somos todos deprimidos é somente de quando torna-se virtualmente impossível carregar tal peso que podemos dizer que estamos deprimidos e separados de nós mesmos e dos outros embora não estejamos clinicamente deprimidos todos nós caminhamos e vamos carregando as histórias de nós mesmos por onde andamos estamos todos tentando fazer com que as nossas vidas sigam a direção que queremos que sigam e em algum nível fracassamos ao tentar ser o que não somos meu sofrimento tomou a forma de depressão angústia existencial timidez dolorosa e uma falta de intimidade nos relacionamentos mas cada um de nós acaba sofrendo do seu próprio jeito todos nós sofremos mas podemos ver o sofrimento como algo terrível e que deve ser evitado a todo custo ou vê-lo pelo que realmente é um claro sinal de orientação no caminho de volta para casa no meio da minha depressão extrema uma outra possibilidade se irradiou talvez o meu fracasso em expor e sustentar a minha própria vida não fosse realmente uma doença ou um distúrbio mental ou um sinal de disfunção bioquímica ou uma fraqueza moral de modo algum em primeiro lugar talvez essa não fosse uma vida minha para ser sustentada talvez eu não fosse quem eu pensava que era talvez a verdadeira liberdade nada tinha a ver com ser uma onda melhor no oceano com aperfeiçoar a minha história para mim mesmo talvez a liberdade de em primeiro em primeiro lugar tenha tudo a ver com despertar do sonho de que somos ondas separadas e abraçar tudo que aparece no oceano da experiência do presente talvez aquilo fosse o meu trabalho meu verdadeiro chamado na vida aceitar a experiência do presente profundamente abandonar todas as ideias de como esse momento deveria ser ao invés de ficar sustentando uma imagem falsa de mim mesmo passei a perder o interesse em fingir ser algo que eu não era comecei a perder o interesse em resistir ao momento presente comecei a me apaixonar pela experiência presente descobri a aceitação profunda e inerente em cada pensamento cada sensação cada sentimento e o meu sofrimento desmoronou percebi que não havia nada de errado comigo e que nunca houve e me dei conta de que isso também era verdadeiro para todos os seres humanos nesse planeta o sofrimento humano pode ser tão inescrutável tão inimaginável tão complicado um problema tão difícil de ser abordado às vezes o sofrimento parece tão sem sentido e inexplicável ou pode aparecer tão ao acaso ouvindo do nada que a única coisa que resta para dizer é deve haver alguma coisa errada comigo ou é só o jeito que eu sou ou o destino de minha vida é sofrer assim ou deve ser genético ou tem a ver com a química do meu cérebro eu não acredito que exista algo fundamentalmente errado com as pessoas que alguém tenha que sofrer e que a desgraça ou a miséria seja algo predestinado ou que cada um já traz tudo isso dentro de si de alguma forma o que vejo é que muitas pessoas estão buscando elas estão tentando escapar daquilo que pensam e sentem no momento elas estão resistindo profundamente a experiência presente mas não percebem que é isso que está acontecendo então fica parecendo que o sofrimento só está acontecendo para elas quase como algo que veio de fora e elas são as vítimas se tais pessoas percebessem a extensão de sua resistência ao momento presente não teriam mais que usar uma variedade de teorias estranhas para explicar ou justificar seu sofrimento não culpariam mais a vida a si mesmas os outros ou as circunstâncias por seu sofrimento elas não mais culpariam o alinhamento dos planetas ou das estrelas as forças eletromagnéticas ou as energias cósmicas seu karma seu guru ou deus e o demônio pelo seu sofrimento elas se sentiriam responsáveis no verdadeiro sentido da palavra com habilidades e talentos para responder a vida assim como ela é neste exato momento ao invés de responder a uma vida que imaginaram e determinaram como ela deveria ser todo o meu sofrimento acabou se transformando numa bênção e não numa maldição a depressão estava ali e me mostrava da maneira mais dramática possível o quanto eu estava me fechando para a vida visto dessa maneira o sofrimento é sempre uma seta apontando o caminho de volta à totalidade sempre frequentemente só quando começamos a sofrer é que também começamos a dar ouvidos à vida e de algum modo somos sempre providos com a porção exata de sofrimento de que necessitamos de modo a reconhecer quem realmente somos cada onda é uma expressão única do oceano e cada onda sofrerá de um jeito único o seu sofrimento é um convite único para voltar ao oceano a minha depressão estava apontando diretamente para o despertar espiritual minha depressão de pressão apontava na direção de quem eu realmente sou e que está sempre em profunda quietude era um convite para abandonar a minha história pesada do passado e do futuro e me deixar aquietar na experiência presente profundamente era um convite para despertar do sonho da separação apenas precisei de um tempo para aceitar o convite perceber que nada fora de nós mesmos pode realmente causar o nosso sofrimento é a chave para uma libertação inacreditável na verdade circunstâncias jamais podem causar nosso sofrimento é sempre por conta da maneira como respondemos ou reagimos a tais circunstâncias que sofremos sofremos apenas quando buscamos ou tentamos escapar de certos aspectos de nossa experiência no presente e ao agir assim nos separamos da vida e entramos em guerra conosco e com os outros às vezes de maneiras óbvias ou muito sutis tal sofrimento está enraizado na nossa recusa de saborear o que estamos sentindo de experienciar o que estamos experimentando neste exato momento o sofrimento está sempre diante de nós na nossa guerra com a vida assim como ela é ele está presente quando fracassamos em perceber que tudo que se apresenta no momento presente já está sendo aceito num sentido muito profundo há muita confusão envolvendo a palavra aceitação portanto antes de seguir adiante gostaria de dizer algumas palavras sobre ela uma das primeiras reações que me chegam das pessoas que ficam diante dessa mensagem pela primeira vez é Jeff sua mensagem é sobre a aceitação de tudo ficar vendo a vida passar não fazer nada desistir da possibilidade de mudar o que quer que seja se a gente simplesmente acertar tudo o que acontece isso não nos levaria a passividade ao isolamento a inação e a impotência aceitação não significa que devemos desistir de todas as nossas tentativas de evitar que coisas ruins aconteçam como se isso fosse possível e não estou dizendo que devemos ficar passivos e deixar que coisas ruins aconteçam quando podemos fazer algo em relação a elas ninguém quer que seus entes queridos adoeçam ninguém quer perder todo o seu dinheiro ou ser ferido num acidente de carro ninguém quer que seu companheiro ou sua companheira desapareça repentinamente ninguém quer ser atacado fisicamente mas essas coisas acontecem a vida nem sempre segue os nossos planos mesmo quando temos as melhores das intenções e fazemos os planos mais seguros e nos engajamos em pensar positivamente em orar e em tentativas de manifestar o nosso destino em seguir um caminho espiritual que promova a nossa evolução espiritual mesmo assim coisas acontecem independentemente das nossas escolhas que fizemos e é desse modo que começamos a ver que em última instância e repetidas vezes não estamos no controle dessa coisa que chamamos de vida mesmo aquelas que são chamadas de pessoas iluminadas acabaram na cama de um hospital com dores tremendas por conta de um tumor maligno pedindo mais morfina o que estou dizendo é que se tivermos que ser verdadeiramente livres teremos que encarar essa realidade de olhos bem abertos devemos nos afastar da negação dos devaneios ilusórios da falsa esperança e falar a verdade sobre a vida assim como ela é um imenso senso de liberdade surge ao admitir a verdade desse momento mesmo quando isso vem a colidir frontalmente com os nossos desejos sonhos e planos enfim o que estou dizendo é que a própria realidade é a autoridade não o que pensamos sobre ela aceitação é ver a realidade as coisas como elas realmente são não como esperamos ou desejamos que elas sejam a partir desse lugar de total alinhamento com aquilo que é toda ação criativa amorosa e inteligente flui naturalmente estamos constantemente julgando a vida algo acontece e então nós aprovamos ou desaprovamos aceitamos ou rejeitamos dizemos isso não deveria ter acontecido ou isso deveria ter acontecido dizemos a vida é ruim ou a vida é boa ou a vida é sem sentido ou a vida é cruel dizemos a vida é sempre bondosa comigo ou a vida nunca me dá o que eu quero mas a vida assim como é vem antes de todos esses rótulos ela vem antes de todos os nossos julgamentos sobre ela a vida não pode ser boa ou ruim a vida é simplesmente a vida aparecendo como tudo que existe como aquilo que chamamos de bom e o que chamamos de ruim a vida faz o sol brilhar para o bom e para o ruim igualmente como diz a bíblia ela faz o sol brilhar e ela é o sol brilhando e é tudo sobre o qual o sol brilha inclusive as coisas sobre as quais não gostaríamos que o sol brilhasse mais tarde abordarei muito mais sobre a natureza da aceitação nesse sentido mais profundo por agora digamos apenas que de um lugar de profunda aceitação das coisas como elas são ao ver a perfeição inerente da própria vida o indivíduo ainda está inteiramente livre para fazer aquilo que se sente movido a fazer ajudar mudar as coisas e fazer a diferença apenas as nossas ações não partem mais de uma premissa enraizada que diz que a realidade está quebrada e precisa ser consertada e subjacente a isso a premissa de que cada um de nós está separado da vida qualquer momento que surja da premissa de que a vida está quebrada simplesmente perpetuará a doença que se pretende curar este livro não trata de afastamento da vida e de inércia isso é o mesmo que desinteresse uma outra forma de separação ele aborda a intimidade com a vida algo que poderia ser visto como a morte do desinteresse uma atitude passiva diante da vida não é mais possível quando você percebe que é a própria vida despertar não significa o fim de um engajamento com a vida é apenas o começo paradoxalmente quando percebemos o quão perfeita a vida é como tudo acontece exatamente como deveria nos sentimos mais livres do que nunca para sair e encarar o mundo e mudá-lo para melhor ao perceber o quão perfeito uma pessoa é exatamente do jeito que ela é você vai se sentir mais livre do que nunca para ajudá-lo a olhar para o que ela percebe como imperfeição você não se encontra mais enraizado na premissa de que aquela pessoa é como uma coisa quebrada que precisa de conserto você a vê como algo completo inteiro e da profundidade dessa realização você aponta na direção da totalidade inerente que reside dentro dela enraizado na totalidade você se sente livre para engajar-se completamente na dança da aparente separação quando você não está mais tentando consertar a vida talvez venha ser de grande ajuda para a vida quando você não está mais tentando consertar as outras pessoas talvez você venha a ser uma grande bênção para elas talvez a cura verdadeira aconteça quando você deixa de ser um impedimento no caminho dela talvez seja isso o que a vida mais precisa pessoas que deixaram de ver problemas mas que enxergam a inseparabilidade de si mesmas e do mundo e se engajam completamente com a vida a partir desse lugar de profunda aceitação a profunda aceitação das coisas assim como são e um engajamento sem temor com a vida são uma coisa só não importando o quão paradoxal isso possa parecer para a mente racional no romance The World A Estrada de Cormac MacCarthy um pai e um filho maltrapilhos e famintos viajam juntos através de uma América pós-apocalíptica as árvores e as flores estão morrendo a maioria dos seres humanos está morta e um grande número dos que ainda estão vivos se voltou para o canibalismo o que leva o pai e o filho a seguirem adiante é a esperança de algo melhor no futuro uma dentre suas posses escarsas é um mapa rasgado e desgastado eles realmente não sabem para onde ir só sabem que precisam ir para o sul não sabem o que vão encontrar lá ou se existe alguma coisa para ser encontrada eles só sabem que eles precisam continuar seguindo nessa direção o sul se tornou uma representação de tudo que é bom belo e verdadeiro na vida não revelarei o enredo da história porém ao final o que resulta de tudo isso é que se eles estivessem mais conscientes e perceptivos do que ia acontecendo ao longo do caminho daquilo que a vida estava tentando mostrar-lhes repetidas vezes talvez não tivessem ficado tão ansiosos para chegar ao seu destino ao fixar em tal destino eles deixaram de ver a jornada o lugar onde a vida e o amor realmente estavam essa história é uma metáfora maravilhosa para como todos nós vivemos estamos sempre tentando chegar lá quando aqui é o lugar onde está a vida por inteiro todos nós estamos tentando chegar em casa quando talvez apenas talvez já estejamos em casa nessa nossa experiência presente mas não nos damos conta disso essa dinâmica está presente em muito dos nossos romances peças de teatro filmes mitos e histórias espirituais frequentemente os personagens viajam para longe de casa descobrem quem realmente são e então voltam para a casa transformados de alguma forma mas por outro lado permanecendo os mesmos no filme o mágico de Oz talvez o mais querido de todos os tempos uma garota jovem vai embora de sua casa desbotada começa uma jornada incrível e multicolorida encontra várias facetas de si mesma e regressa para o mesmo lugar de onde partiu só então ela vê o que realmente é aquele lugar sua casa não mudou muito mas seus olhos se abriram para ver o que sempre esteve ali no começo de muitos filmes musicais da Disney o personagem principal sentindo-se como um exilado em sua própria casa cantará uma canção sobre o seu desejo de aventurar-se pelo amor e por algo que parece não ser possível encontrar em seu próprio lar esse algo que está sendo buscado o chama para longe porém ao final o personagem principal volta para a casa ou encontra uma casa nova sua casa verdadeira seu verdadeiro lugar no mundo há quem afirme que no seu nível mais básico todas as histórias compartilham essa mesma estrutura nosso herói parte do conhecido para o desconhecido mas ele sempre volta para a casa ao final o buscador espiritual sai de casa em busca de iluminação espiritual e volta para a casa outra vez apenas para descobrir que a iluminação que buscava sempre se veria desde o começo na música notas e acordes fazem uma jornada semelhante movendo-se do seu lugar de origem criando tensão para o ouvinte cativado mas acabam por resolverem-se a si mesmas ao voltar para seus pontos de partida e nós os ouvintes nos sentimos como se a música nos tivesse movido do lugar nos levado numa jornada para longe de onde ordinariamente estamos e nos trazido de volta de alguma forma mudados tocados transformados para o lugar onde sempre estivemos fomos movidos mas sem fazer qualquer movimento somos compelidos a sair de casa em busca do que quer que vai nos levar a nos sentir completos mas também nos sentimos igualmente compelidos a voltar para casa depois de um dia longo e exaustivo no jardim de infância ou no escritório só queremos voltar para casa de volta para papai e mamãe de volta para aqueles que amamos de volta para dormir quando crianças ficamos saudosos quando afastados de casa por um longo período distante daqueles que amamos quando as pessoas morrem dizemos que elas voltam para casa ou encontram uma nova morada ou descansaram eternamente e estão em paz finalmente através de toda a história da humanidade a busca de voltar para casa tem sido expressa em todas as facetas de nossas vidas na arte na música na ciência na matemática na literatura na filosofia na busca do amor na espiritualidade tal busca se instala muito muito profundamente na psique humana na arte o jogo entre o buscador e o buscado primeiro plano e plano de fundo luz e sombra espaço positivo e negativo criam tensão e drama uma piada busca uma frase clímax uma sentença busca a completude é o nosso desejo interior e ardente de encontrar uma solução que faz com que uma obra de arte uma piada uma sentença sejam tão atrativas tão dramáticas e tão nutridoras ao longo da história talvez tenha sido esse mesmo desejo interior e ardente que levou matemáticos filósofos físicos a buscar algum tipo de teoria da realidade que fosse grandiosa unificada e abarcante de modo a encontrar a totalidade no caos o amor no meio da devastação e descobrir e repousar numa conclusão cósmica descobertas científicas dizem que o universo se expande e contrai como se estivesse em busca de equilíbrio de voltar para casa todas as coisas anseiam por completude de repouso a casa não é um lugar uma coisa uma pessoa ela é repouso em sua raiz a palavra casa significa repousar descansar ou deitar-se nós somos como ondas no oceano ansiando por regressar ao oceano de onde nunca saímos uma onda experimenta-se a si mesma como separada do oceano e desse lugar no qual uma identidade primal e errônea se instalou ela começa a buscar o oceano de milhões de maneiras diferentes a onda está buscando a si mesma e não se dá conta disso a busca ansiosa de voltar para casa é a sua ânsia de encontrar a si mesma essa é a condição humana e como é que esse sentido de separação se manifesta na nossa experiência presente bem somos importunados por um sentimento de que alguma coisa está faltando em nossas vidas não é mesmo é um sentimento de que falta alguma coisa algo estranho e vazio como se houvesse um buraco em nós que precisa ser preenchido de que não somos bons o suficiente assim como somos como se houvesse algo fundamentalmente errado conosco é a partir desse sentido básico de vazio que partimos para encarar o mundo do tempo e do espaço e ir em busca de nossa verdadeira casa em busca de repouso cósmico em busca de alívio em busca do preenchimento das coisas buscamos satisfação o preenchimento do vazio em nossa cósmica saudade de casa buscamos a união com Deus com o espírito com a natureza com um guru buscamos barrigas e contas de bancos cheias feminino e masculino buscam um ao outro tentando completarem a si mesmos por meio de uma união buscamos as nossas almas gêmeas as nossas outras metades que irão nos completar buscamos o nosso destino sem perceber que ele já está sendo vivido por nós a partir desse sentido de incompletude iniciamos a busca de uma futura completude sem reconhecer a nossa verdadeira identidade como o oceano da experiência presente começamos a procurar tal oceano e realmente acreditamos que iremos encontrá-lo no futuro em um dia além dizemos para nós mesmos eu sou incompleto agora mas um dia quando encontrar o que estou procurando serei completo um dia encontrarei o amor e então serei completo um dia me tornarei iluminado espiritualmente e serei completo então um dia serei bem sucedido e então serei completo serei rico um dia um dia serei curado um dia eles me aprovarão um dia estarei inteiramente presente um dia estarei completamente consciente um dia estarei vivendo no agora um dia encontrarei a paz um dia serei inteiramente eu mesmo um dia serei compreendido um dia serei uma estrela um dia eles me amarão e me aceitarão um dia serei alguém total e espiritualmente evoluído um dia serei um pai ou uma mãe um dia serei livre um dia eu serei feliz sim eu serei completa um dia mas ainda não ainda não buscamos riqueza poder amor sucesso e iluminação no futuro nesse um dia porque essas coisas simbolizam a casa para nós achamos que conseguir o que queremos e encontrar o que estamos procurando são atos que vão nos levar de volta para casa a nossa saudade cósmica de casa está na raiz de tudo isso às vezes até conseguimos o que queremos o carro novo o novo relacionamento o novo trabalho o corpo magro e musculoso a nova experiência espiritual adulação sucesso e nos sentimos sadios e completos por um tempo porém logo depois aquele sentimento de vazio e incompletude retorna e começamos a buscar novamente é como se houvesse algo dentro de nós que está perpetuamente insatisfeito com o ser das coisas assim como elas são e sempre quer mais não importa o quanto é recebido ou ganho porque sempre há de se querer mais não importa o montante da grana ou o que se conquista e se possui pois se quer mais não importam quantas experiências vividas nem o que elas acrescentam porque se quer mais não importa quão completa é a história de minha vida ela sempre poderia ser mais completa o trabalho poderia pagar mais o relacionamento poderia ser mais completo eu poderia ter sempre mais dinheiro mais sucesso mais adulação a experiência espiritual poderia ser mais profunda e duradoura eu poderia estar sempre mais perto da iluminação mais iluminado mais presente e ser mais consciente mais livre mais amado ou também poderia haver menos do que eu não gosto menos dor menos medo menos tristeza menos raiva menos sofrimento menos ego menos pensamentos a história de minha vida nunca será completa e isso quer dizer que eu nunca serei completa enquanto viver não haverá tempo conheci um homem que já era um milionário antes dos 40 anos ele trabalhou duro e conseguiu tudo o que sempre quis muito mais dinheiro do que iria precisar uma casa gigantesca e luxuosa uma parceira jovem e bela filhos adoráveis inteligentes obedientes e muito aplicados muitos amigos adulação respeito ele se aposentou aos 37 anos quase imediatamente após ter se aposentado ele estava sentado em casa sozinho quando aquele sentimento de vazio incompletude e uma nostalgia de casa ressurgiu o mesmo sentimento que ele sentiu em sua adolescência o mesmo sentimento que o impulsionou a trabalhar como um louco e juntar os seus milhões o mesmo sentimento do qual ele ficou tentando escapar ao longo de toda a sua vida era o sentimento que o dinheiro sua casa opulenta sua esposa e filhos deveriam fazer desaparecer era isso que o mundo lhe tinha prometido agora ele estava diante de um grande problema ele tinha tudo o que sempre quis mas ainda assim se sentia incompleto ele sentia saudade de casa o que havia de errado com ele bem agora não havia mais a distração do trabalho agora tendo que encarar esse sentimento de falta ele não tinha mais para onde ir e escapar disso naquela noite o jovem milionário tomou um drink e outro e mais um pouco tempo depois ele se tornou dependente dos drinks seu vício de trabalhar sem parar foi substituído pelo vício do álcool afinal de contas seu sentido cósmico de que lhe faltava alguma coisa precisava ser impedido a história desse homem é perfeita para ilustrar como o buscador não pode ser satisfeito mesmo quando ele consegue o que deseja esse sentimento básico de falta não pode ser removido por nada desse mundo do tempo e do espaço conquistar tudo o que você quer não leva para longe de sua saudade de casa primal e há um outro problema um que os budistas sempre souberam em um mundo de total impermanência em um mundo de fluxo e mutação em um mundo totalmente além do seu controle mesmo que você conquiste o que sempre quis há sempre a possibilidade de que possa perder tudo o que tem finalmente não existe segurança na vida o que parece sempre desaparece no mais profundo de nós mesmos sabemos que nada absolutamente nada pode nos proteger da possibilidade de perder o que temos e por essa razão experimentamos tanta ansiedade em nossas vidas agora que temos uma casa nova ficamos com medo de perder o emprego e não sermos capazes de manter em dia os pagamentos agora que temos bastante dinheiro em nossas contas bancárias nos preocupamos com o colapso da economia e com o desaparecimento de tudo que economizamos não importa o quanto você esteja feliz no seu relacionamento com a sua parceira você se preocupa se ela vai lhe abandonar se vai ficar doente ou coisa pior você se preocupa com o bem-estar e a segurança de seus filhos você se preocupa com o seu próprio corpo e com as ameaças que podem afetá-lo e você sabe que nada sua casa imensa o mobiliário o carro luxuoso a piscina todo aquele dinheiro em sua conta bancária nem mesmo o seu bem-amado guru poderão protegê-lo da perda da mudança do fluxo da maneira como as coisas acontecem é claro que pessoas e objetos podem lhe dar um sentimento temporário de segurança conforto e prazer mas não podem lhe dar aquilo que você mais anseia realmente que é a liberdade de toda perda liberdade de toda falta e em última instância a liberdade da morte eles não podem lhe dar a segurança cósmica que você mais deseja eles não podem levá-lo de volta para casa nada fora de você mesmo pode fazer isso eis uma outra maneira de pensar sobre a nossa busca de voltar para casa imagine que você é um bebê recém-nascido você nunca viu o mundo antes tudo é desconhecido e misterioso para você todos aqueles sons visões e cheiros estranhos todos aqueles sentimentos e sensações desconhecidos que você ainda não sabe nomear você acorda no meio da noite você está sozinho faminto e amedrontado embora você ainda não tenha palavras para nenhum desses sentimentos em algum nível você sente que não está legal e não dispõe de outra maneira de comunicar isso a não ser chorando e gritando você não pode dizer desculpe-me eu não me sinto bem por favor alguém me ajude você só poderá gritar e esperar que a ajuda venha sua mãe chega para abraçá-lo acalmá-lo e alimentá-lo repentinamente tudo está bem de novo de repente o desconforto não é tão ruim assim o medo também não parece ser ruim você não está mais sozinho você se sente seguro outra vez se sente seguro pela atuação de forças que estão fora de você mesmo o seu desconforto se tornou um bem-estar algo fora de você veio e fez com que tudo ficasse bem outra vez se o bebê pudesse falar ele ou ela talvez dissesse algo assim quando o sentimento de não estar bem vem eu grito eventualmente a mamãe aparece e esse sentimento de não estar bem desaparece como num passe de mágica a mamãe leva embora o não estar bem a mamãe faz desaparecer o não estar bem contudo não foi realmente a mãe que fez tudo ficar bem a mãe não tem o poder de levar embora o sentimento de não estar bem isso é apenas como tal evento pode parecer ao recém-nascido é uma bela ilusão que objetos pessoas ou qualquer coisa fora de nós mesmos possa nos fazer ficar bem de novo e nos levar de volta para casa muito rapidamente começamos a acreditar que buscar alguma coisa fora de nós mesmos irá nos afastar de todos os pensamentos sensações e sentimentos ruins o mecanismo de busca está instalado provavelmente com muito pouca idade passamos a buscar coisas fora de nós passamos a buscar coisas fora de nós mesmos para nos sentirmos bem talvez o nosso apego às nossas mães seja a primeira expressão de nossa busca porém não estamos apegados às nossas mães mas a voltar para casa para a maioria dos bebês imagino que a mãe seja a primeira pessoa que simboliza tal casa fico a me indagar se estaríamos de milhões de maneiras diferentes com toda a nossa busca apenas tentando voltar ao útero materno o lugar onde não há separação ali não havia separação entre eu e útero entre eu e mãe só havia totalidade simplesmente sem lado de fora nem lado de dentro no útero não havia o outro em outras palavras só havia a totalidade do útero era como se o mundo inteiro coubesse ali todo o universo estava ali só para cuidar de mim e me proteger eu estava sendo abraçado por um oceano de amor sempre aquilo era a casa sem um oposto para ela porque no útero eu não concebia o que era o dentro e o fora era o oceano no qual cada onda de experiência era profundamente aceita e isso era eu na verdade eu nem mesmo estava no útero eu era o útero assim era tal completude não eram duas coisas eu e o útero era apenas o útero uma coisa a totalidade em sendo assim a verdade é que eu não saí do útero em minha essência mais profunda eu era e sou o útero eu sou a totalidade pela qual anseio mas a partir desse lugar de total e sempre presente completude sem que houvesse um oposto disso deu-se a impressão de que eu fui ejetada e sem qualquer aviso de repente toda aquela segurança sem qualquer esforço tinha desaparecido repentinamente tive que encarar um mundo cheio de coisas um mundo de objetos separados um mundo duvidoso um lugar onde conforto segurança e proteção bem-estar poderiam aparecer e desaparecer a qualquer momento não era mais um mundo de bem-estar permanente era um mundo no qual o bem-estar estava em guerra com o mal-estar desde que cada ser humano que existe ou que já existiu tenha nascido de um útero não seria um exagero sugerir a possibilidade de cada um carregar em si uma memória vaga e pré-verbal de um profundo sentido de bem-estar e um desejo ardente de voltar ali talvez a nossa busca de voltar a casa seja também a busca de voltar ao útero não a um local físico evidentemente mas a a totalidade que existia ali ansiamos por nos sentir seguros protegidos e em unidade contudo sentimos saudade daquele bem-estar e o queremos de volta como adultos não vamos mais chorar ou gritar para chamar nossas mães ao invés disso buscamos alívio e consolo para o nosso desconforto de maneiras mais sofisticadas metaforicamente gritamos pelo próximo cigarro o próximo drink a próxima conquista sexual a próxima promoção no trabalho a próxima experiência espiritual a próxima libertação qualquer coisa que faça com que tudo fique ok novamente qualquer coisa que afaste o que não está ok até mesmo crianças que são criadas em contextos idílicos e amorosos não escapam desse sentimento de separação de falta tudo indica que isso vai se construindo na experiência de se tornar um indivíduo pais não são culpados de criar esse sentido de separação ou de falta ninguém está transformando seus filhos em buscadores intencionalmente organismos recém-nascidos capazes de pensar abstratamente buscam uma completude conceitual no futuro naturalmente eles começam a construir todos os tipos de ideias sobre o que está bem e o que não está bem em suas experiências e tentam escapar de tudo que parece não estar bem de modo a chegar a um lugar de bem-estar visto sob esse ângulo desenvolver um sentido de separação buscar corrigi-lo para encontrar a totalidade é parte da evolução natural da vida buscar não é um erro e nem um inimigo é simplesmente um caso de identidade equivocada resistência ao momento presente eu serei completo íntegro perfeito finalmente quando finalmente me ajustar ao meu grupo de amigos colegas de trabalho e a sociedade quando as pessoas finalmente me compreenderem e aprovarem o que faço quando todos a minha volta mudarem quando eu tiver criado uma obra prima que todos vão adorar quando o meu corpo for perfeito quando eu manifestar meu destino finalmente quando eu encontrar a minha alma gêmea quando eu estiver completamente desperto quando eu ganhar a medalha de ouro quando eu tiver um filho quando eu finalmente encontrar o que estou procurando olhamos para o futuro em busca de completude porque em algum nível nos sentimos incompletos no momento presente você quer ser compreendido no futuro em algum nível isso significa que você está se sentindo incompreendido agora você quer a iluminação no futuro isso significa que em algum nível você se sente não iluminado agora você quer o amor no futuro isso significa que em algum nível você está se sentindo desamado agora a questão o que você está buscando no futuro é o mesmo que do que você está fugindo neste exato momento é crucial que se compreenda o seguinte nossa busca por algo abstrato no futuro iluminação riqueza poder sucesso amor está profundamente enraizada numa resistência ao momento presente nossa busca de completude no futuro está sempre enraizada numa experiência de incompletude no presente o sentido de incompletude no momento presente é onde se origina todo o nosso sofrimento e começa a busca e uma profunda aceitação do momento presente é onde tudo isso pode acabar às vezes as pessoas me perguntam o que poderiam fazer para se tornarem iluminadas elas acham que eu sou um iluminado embora eu nunca diria isso e que eu poderia ensiná-las como se tornar alguém como eu e sempre lhes respondo bem o que você quer dizer com a palavra iluminação quando se tornar iluminada como a sua experiência vai ser diferente da maneira como ela é nesse exato momento frequentemente elas respondem com frases assim eu acho que quando me tornar iluminada meu medo vai desaparecer acho que a minha tristeza e a minha dor vão desaparecer eu acho que a iluminação vai acabar com todas as coisas ruins sobre a minha pessoa veja você ninguém quer se tornar iluminado realmente as pessoas querem escapar dos sentimentos presentes de descontentamento tristeza dor raiva frustração tédio ou sentimentos de não se sentirem amadas queridas ou realizadas elas elas querem simplesmente acabar com o seu sofrimento mas ao invés de encarar frontalmente tal sofrimento neste exato momento de modo a ver a totalidade dentro dele esperam que um evento um estado ou uma experiência no futuro apareçam e acabem com o sofrimento para elas tais pessoas só querem voltar para casa assim como todos nós queremos contudo na sua experiência pessoal elas se fixaram na ideia de iluminação como sua futura casa não queremos que a dor apareça mas mesmo assim ela aparece não queremos que o medo apareça mas ele aparece por causa do nosso condicionamento não vemos a dor o medo a tristeza a raiva e todos os tipos de sentimentos como parte da completude e da totalidade da vida fomos condicionados a ver partes de nossa vida que recebem o nome de imperfeições contaminações aberrações e impurezas como expressões de incompletude em outras palavras somos ensinados treinados e até mesmo submetidos a lavagem cerebral e todas essas instâncias nos levam a ver partes de nossa experiência como sendo ameaças à vida acreditamos que partes de nossa experiência são de algum modo contra a vida como se não merecessem um lugar dentro de nós raiva medo tristeza desconforto dor são coisas que não deveriam ser permitidas eu as rejeito porque acredito que elas não me pertencem não as vejo como sendo parte da totalidade da vida eu acredito que são ameaças perigosas para o meu bem-estar e assim vou passar a minha vida fugindo delas que partes de sua experiência parecem não lhe pertencer que pensamentos sensações sentimentos parecem estranhos para você quais os que parecem estar deslocados como se não devessem estar ali como se não fossem realmente você dito de uma maneira bem simples nós buscamos pureza perfeição e completude fora deste exato momento presente porque vemos a nossa experiência presente como defeituosa inacabada imperfeita como algo que de certo modo não é completo buscamos a totalidade e a completude porque não a vemos neste exato momento não vemos essa totalidade nos pensamentos sensações e sentimentos que estamos tendo agora e portanto a buscamos no futuro nós nos transformamos em buscadores da totalidade e demandamos que haja um futuro para nos completar o buscador sempre precisa de tempo para encontrar o que ele está procurando o momento presente se transforma num meio para chegar a um fim todo sofrimento começa nesse lugar a perda do momento presente a perda da nossa verdadeira casa tentando controlar o momento presente certa vez um homem falava comigo sobre o seu problema de não conseguir controlar a raiva diante dos filhos ele me disse que sua raiva era como um vulcão ela poderia entrar em erupção vindo do nada e quando menos se esperava ele voltava para casa exausto depois de um longo dia de trabalho no escritório e seus filhos ficavam gritando correndo pela casa toda e fazendo a ele fazia tudo que podia para tentar acalmá-los e levá-los a se comportar bem tentava todas as técnicas que aprender ao longo dos anos falar delicadamente com eles raciocinar junto com eles ignorá-los ficar presente com eles ser firme ser espiritual com eles recompensá-los e puni-los mas nada funcionava seus filhos simplesmente não o escutavam e ele começava a sentir a raiva borbulhando dentro dele ele tentava desesperadamente manter a raiva à distância tentava mantê-la dentro de si aceitá-la amá-la transcendê-la ficar atento sem fazer escolhas reprimi-la se tornar a própria raiva mas essa sempre explodia não importava o que ele fizesse ou deixasse de fazer e então ele se via censurando severamente os seus filhos esbravejando com toda a força de seus pulmões insultando-os dizendo coisas que não queria dizer e se comportando de uma maneira que o levaria a se arrepender mais tarde sua raiva parecia estar fora de controle soa familiar às vezes você se descobre reagindo de maneiras que não compreende com seus filhos com o seu ou sua companheiro companheira com seus pais com seus amigos lembre-se que todos os exemplos neste livro se aplicam a você com cada exemplo que dou vá diretamente para a sua própria experiência e veja em que contexto isso se aplica a você ou se é relevante para a sua vida esse homem esteve com alguns mestres espirituais e compartilhou seu problema com eles e ouviu coisas do tipo tente não ficar com raiva ou não existe escolha quanto ao aparecimento ou não da raiva ou só existe a unidade tudo é igual portanto não importa se você fica com raiva de seus filhos ou não ninguém está com raiva essas ideias ofereciam um alívio temporário mas não acabaram com o seu sofrimento no final das contas ele acabou vendo que explodir de raiva era simplesmente uma parte da vida e tinha o seu lugar e que compreender isso não iria fazer com que a raiva parasse de acontecer nem iria acabar com seu sofrimento a raiva estava ali não importava o que dissessem os ensinamentos espirituais e isso estava destruindo seu relacionamento com as pessoas que ele mais amava todos os conceitos espirituais no mundo não pareciam chegar ao coração do problema parecia que não havia nada que pudesse fazer e ele tinha apenas que aprender a tolerar sua raiva perguntei ao homem o que ele estava buscando nessa situação e ele não soube responder parecia que as explosões de raiva simplesmente lhe aconteciam ele não conseguia ver que suas explosões de raiva estavam relacionadas a sua busca de completude totalidade e a sua guerra contra a experiência do momento presente ele não se via como alguém que estava buscando alguma coisa ele não buscava a iluminação ele não estava buscando a fama ou a riqueza parecia que ele só estava reagindo a uma situação muito difícil da melhor maneira que podia algumas vezes para descobrir o que se está buscando em uma determinada situação você precisa parar respirar profundamente e segurar uma lente de aumento para examinar a experiência presente o homem e eu começamos a explorar a experiência dele e com algumas investigações muito simples e honestas logo foi ficando claro que muita coisa acontecia nos curtos períodos de tempo entre aquilo que o levava a pedir a seus filhos polidamente que se aquietassem e o que o levava a explodir de raiva quando ele via seus filhos gritando ou berrando os mais variados pensamentos e sentimentos de muito desconforto e inadequação surgiam sentimentos de sua incompetência como pai e a sua ineficiência diante da situação o que há de errado comigo porque não consigo controlá-los sou um homem adulto eu deveria ser capaz de controlar a situação mas não posso sou um fracasso como pai e como homem adulto os sentimentos de frustração intensa desespero e desalento começavam a aparecer e se transformavam em algo totalmente avassalador o homem adulto começava a se sentir como uma criança desamparada e impotente e não como o pai forte e maduro que ele gostaria de ser parecia que sua identidade e imagem de pai estava se esfalecendo e uma espécie de pânico existencial se instalava era quase como se ele estivesse diante de sua própria morte física de fato ele estava diante da morte de sua autoimagem como um pai forte e maduro a morte de quem ele pensava que era de quem ele pensava que deveria ser naquele momento a morte daquilo que os outros pensavam que ele era ele estava encarando a morte da imagem de si mesmo com a qual ele estava vivendo a mesma autoimagem que ele projetava para fora de si mesmo e no mundo e essa confrontação havia sido provocada simplesmente por conta de seus filhos terem se tornado barulhentos demais na sua impotência e desamparo no seu pânico ele se sentiu impulsionado a atacar os filhos na sua fraqueza ele queria se sentir forte outra vez havia algo em seu ser que não queria se sentir tão impotente fora de controle especialmente na presença de seus filhos quando você se sente totalmente incompetente e incapaz de controlar o momento atacar e demonstrar que tem poder pode dar algum alívio mesmo que seja temporário atacar um outro ser humano é uma maneira perfeita de distrair se a si mesmo de seus próprios sentimentos de desconforto sentimentos que você não se permite ter frequentemente é quando nos sentimos muito desamparados e não conseguimos perceber o nosso próprio desamparo nem admitir para nós mesmos e para os outros que nos sentimos assim que mais nos tornamos extremamente racionais violentos e acabamos por magoar aqueles a quem mais amamos ao invés de nos sentimos magoados nós magoamos os outros e assim podemos culpá-los dizemos-lhes que mereceram o castigo e que eles foram os causadores da explosão da nossa raiva e então se tivemos acesso aos conceitos da não dualidade dizemos-lhes que não tivemos escolha em algum momento na vida desse homem ele aprendeu como acontece com a maioria de nós que sentimentos como desamparo e impotência não são ok sentir-se incapaz de controlar o momento não é ok sentir-se fraco não é ok sentimentos como desamparo estão associados à falta de segurança ao perigo ou a não ser amado nem aceito e em última instância eles estão associados à morte para muitas pessoas o sentimento de desamparo deve ser evitado a todo custo grande parte de nosso sofrimento vem de sentimentos profundos de não aceitação de desamparo de impotência de fraqueza de insegurança e de incerteza quando se tem que encará-los no momento presente talvez pudéssemos reduzir todo o nosso sofrimento ao seguinte eu quero estar no controle deste momento mas eu não consigo talvez esse homem não estivesse buscando a iluminação ou a fama ou a glória mas naquele momento ele era um buscador desesperado ele buscava urgentemente controlar e fugir dos seus sentimentos de fraqueza e impotência ao encarar a vida no momento presente ele se tornou um buscador de poder de controle e em última instância de amor ele estava buscando uma fuga daquilo que estava experienciando e atacar e atacar os seus filhos pelo menos por um instante lhe fornecia a escapada e o alívio que ele tanto desejava superficialmente ele parecia um pai incapaz de controlar sua raiva diante dos filhos endiabrados mas quando você olha diretamente para aquilo que o homem estava realmente experimentando vê um indivíduo se sentindo completamente frustrado se sentindo como um total idiota e um fracassado como o pai e como o homem se sentindo impotente desamparado e fraco alguém a buscar desesperadamente uma saída para o seu apuro e você também vê alguém se sentindo incapaz de admitir tudo isso não só para si mesmo como também para seus filhos subjacente a nossa raiva sempre iremos encontrar uma dor que não aceitamos e impotência até que esse homem fosse capaz de ver a busca que estava acontecendo dentro de sua experiência ele apenas viu seu sofrimento acontecendo que ele era uma vítima da vida que talvez ele tivesse sido geneticamente programado para sentir raiva ou que sua resposta aos filhos estava cosmicamente predestinada e portanto não havia uma esperança de que isso pudesse mudar contudo ao expor a condição de buscador na qual ele se encontrava da forma como fizemos ficou claro exatamente porque ele estava sofrendo e como aquele sofrimento estava sendo criado simplesmente ele não estava se permitindo sentir aquilo que estava sentindo no momento presente ele não estava se permitindo sentir o seu desamparo nem mesmo por um momento ele não conseguia ver a profunda aceitação naquela sua experiência de desamparo e impotência no presente ao perceber claramente do que ele estava fugindo desamparo e impotência ele automaticamente viu que não mais precisava fugir disso que estava tudo bem com o se sentir impotente que o sentimento de impotência naquele exato momento poderia ser aceito inteiramente mais tarde mais tarde falarei sobre como e porque os sentimentos que parecem ser muito negativos podem ser aceitos esse homem jamais tinha se permitido sentir o desamparo ou a impotência anteriormente até mesmo por um instante e um instante desamparo é tudo o que você tem que aceitar de fato ao perceber que estava tudo profundamente ok com o fato de ele se sentir desamparado neste exato instante e até mesmo que havia uma alegria e uma paz estranhas no meio de tudo aquilo ele não mais sentiu uma urgência em escapar aceitar o seu sentimento de desamparo ou impotência significava que ele não era mais uma vítima da vida tais sentimentos não mais o controlavam porque agora o desamparo ou a impotência tinham a permissão para aparecer e desaparecer nele finalmente ele também descobriu que ao permitir-se a si mesmo os sentimentos de fraqueza e impotência total impotência ele passou a se sentir menos desamparado e mais seguro do que nunca a força não é o oposto da fraqueza a verdadeira força está em abarcar a fraqueza inteiramente na verdade veremos mais tarde que não existem opostos na experiência presente quando você vê que tudo está ok não só em relação àquilo que está buscando como também do que você está tentando fugir tal reconhecimento em si mesmo já é o fim da busca então o próximo passo deixa de existir e o como não é mais necessário mais adiante em maiores detalhes discutirei como todas as partes de sua experiência presente já estão numa condição de profunda aceitação a cada momento presentemente note apenas que em cada experiência de sofrimento quando você tira o foco dos detalhes da situação da história do que está acontecendo das circunstâncias externas e realmente volta o foco para sua experiência presente os pensamentos os sentimentos e as sensações no corpo que estão presentes agora sempre irá se deparar com o ato de estar buscando algo mesmo que esse algo buscado seja muito sutil então você descobrirá que não está dando a si mesmo a permissão de experienciar algo que está inocentemente tentando expressar-se dentro de você pois você foi de encontro a ele com medo e resistência você sempre encontrará o convite para aceitar o momento presente com profundidade mesmo que ele tenha a aparência de ser inaceitável o oceano de aceitação não há um mistério maior que esse o de que buscamos a realidade quando de fato somos a realidade Ramana Maharshi quando você traz a sua atenção de volta para a experiência presente para aquilo que está acontecendo neste exato momento e no lugar onde está o que você descobre? você descobre que nada é fixo imutável irremovível? você descobre uma identidade separada e perseverante? você descobre algo sólido chamado de eu? ou você descobre que tudo nesse lugar está sempre e constantemente mudando mudando, movendo-se e dançando a cada instante que passa os pensamentos aparecem e desaparecem por si mesmos imagens, memórias e ideias surgem para serem percebidas ficam por um tempo e depois desaparecem todos os tipos de pensamento vêm e vão sensação, tristeza, tédio, frustração, raiva, medo sensações acontecem por todo o corpo sons aparecem, vindos, não se sabe de onde o tráfego lá fora, uma televisão ligada buzinas, uma porta batendo sua própria respiração um pássaro trinando ao longo do dia todos os tipos de pensamentos sensações, sentimentos e sons aparecem e desaparecem no oceano de consciência que você é a tudo que aparece na consciência poderíamos chamar de uma onda de experiência um pensamento é uma onda um som é uma onda um sentimento é uma onda uma sensação é uma onda todas essas ondas de pensamentos de sons de sentimentos e de sensações aparecem e desaparecem no espaço amplo e aberto da consciência o vasto oceano que você é em sua essência você consegue reconhecer que a sua experiência de vida é sempre e simplesmente uma dança das ondas no momento presente tudo acontecendo na vastidão do oceano que você é e você pode substituir a palavra oceano por outra como consciência ou percepção ou ser ou presença ou qualquer outra palavra que lhe agrade para chamar essa realidade além das palavras eu vou permutando essas palavras por todo o livro aquilo que você é de verdade não se importa com o nome que lhe é dado aquilo que você é como o oceano mantém a simplicidade de conter todas essas pequenas ondas de experiência à medida em que aparecem e desaparecem nascem e morrem pensamentos sensações sons e sentimentos vêm e vão você não é seus pensamentos nem seus sentimentos não é os julgamentos nem as ideias que tem sobre si mesmo você não é a história de seus sucessos e fracassos nem quaisquer das sensações e sons que aparecem e desaparecem e contudo o que você é como o vasto espaço no qual todos os pensamentos sensações sons e sentimentos têm a permissão para aparecer e desaparecer é também algo de algum modo inseparável desses mesmos pensamentos sensações sons e sentimentos você não é seus pensamentos porém e ao mesmo tempo todos os seus pensamentos têm a permissão de ir e vir na intimidade daquilo que você é você não é os sons contudo todos os sons têm a permissão de aparecer e desaparecer em você não se preocupe se essas palavras parecem confusas e paradoxais num primeiro instante ao longo do livro voltaremos a falar dessa intimidade dessa inseparabilidade dessa não dualidade entre o que você é e a própria vida vou apontar na direção disso a partir de ângulos diferentes e explicar de muitas e diferentes maneiras então na perspectiva do que você é a partir daquilo que o oceano é embora todas as ondas sejam diferentes na aparência elas são uma coisa só em essência elas são água e assim usando essa metáfora você poderia dizer que o oceano sabe que todas as ondas são simplesmente partes de si mesmo cada pensamento cada sentimento cada sensação que aparece em você é simplesmente o oceano dançando desde as ondas mais fortes e violentas as mais suaves eternas todas elas são água portanto no nível mais profundo o oceano não tem qualquer problema com as ondas porque ele sabe que nenhuma onda pode ameaçar quem ele realmente é há portanto um profundo bem estar em todas as ondas uma paz além de toda compreensão que emerge do reconhecimento de que são básica e fundamentalmente inseparáveis do oceano nenhuma das ondas da vida pode prejudicar o oceano que você é nenhuma das ondas pode destruí-lo nenhuma das ondas pode retirar ou adicionar nada ao que você é nenhuma das ondas é uma estranha para você desse modo se o oceano aparece como uma onda pensamento uma onda sofrimento uma onda medo uma onda tristeza uma onda excitação uma onda alegria ou qualquer outro tipo de onda o oceano sabe que no nível mais profundo todas essas aparências estão ok todas elas habitam a mesma casa que é você você é uma vastidão que as abraça através das eras assim como todos os mestres espirituais autênticos têm nos relembrado não somos na realidade indivíduos separados nem um eu individual mas o espaço aberto no qual todas as pequenas ondas de experiência pensamentos sensações sons sentimentos vêm e vão literalmente você é o sujeito e o objeto de sua própria busca você é a consciência que sustenta a dança da forma você é a vastidão da consciência na qual o mundo aparece e desaparece não importa o que aparece e desaparece na sua experiência você permanece sendo a calma no meio da tempestade o profundo e vasto oceano que não pode ser destruído nem mesmo pela mais violenta das ondas as ondas podem se elevar e estrondear mas na profundidade do oceano há silêncio silêncio e sabedoria você é como as páginas em branco por trás destas palavras você está por trás de cada palavra neste livro sempre presente sempre ali no pano de fundo essencial para fazer com que as palavras apareçam e sejam vistas porém raramente vistas e ainda mais raramente apreciadas afinal penso que é para esse ponto que todas as religiões e ensinamentos espirituais apontam para o fato de que há algo chame isso pelo nome que você quiser e por não ser uma coisa acaba sendo verdadeiramente inominável aqui bem na profundidade da experiência presente algo que não aparece e desaparece que não pode ser quebrado apodrecido esfacelado nem mesmo no meio da tristeza dor e medo extremos é um lugar que está sempre profundamente bem mesmo quando as coisas na superfície não estão e por estar além dos opostos além do mundo dualista do pensamento está além do ciclo de vida e morte nunca nasceu e não pode morrer é a completude que a onda separada está buscando mas que nunca pode encontrar isso é a casa estamos tão ocupados tentando nos afastar do desconforto e da dor de modo a alcançar a completude no futuro que acabamos não percebendo a completude neste momento presente estamos tão ocupados em querer voltar para casa que deixamos de perceber o fato inescapável de que já estamos em casa estamos tão ocupados na tentativa de sustentar a nossa autoimagem tentando provar quem somos para nós mesmos e para o mundo que perdemos de vista o fato de que somos simplesmente o espaço aberto no qual todas as imagens vêm e vão estamos tão ocupados em buscar que não nos damos conta desse espaço aberto que a tudo sustenta um espaço aberto que é em si mesmo o fim da busca você já é aquilo que está buscando como sempre nos disseram os grandes mestres espirituais e não encontrará o que busca no futuro isso só pode ser encontrado agora gerenciamento de onda na perspectiva do oceano e num sentido mais profundo nada é um problema dor raiva medo frustração eles vêm e vão e na profundidade do oceano não são vistos como problemas contudo como seres humanos ao não reconhecermos quem realmente somos nós os transformamos em problemas dizemos essa onda não pertence ao oceano ela ameaça o oceano e ameaça quem eu sou de alguma maneira ela está bloqueando a completude do oceano e se eu pudesse me livrar dela a completude voltará mais uma vez essencialmente o que estamos fazendo é impedir que uma onda esteja no oceano nós não estamos permitindo que uma onda que já é uma expressão perfeita da vida seja parte da própria vida estamos tão profundamente condicionados a jogar as ondas como boas ruins belas feias seguras perigosas positivas ou negativas que acabamos perdendo a completude inerente em cada onda de experiência em cada pensamento cada sensação cada sentimento nós nos afirmamos ao julgar as ondas no nível mais básico julgamos que algumas ondas são ok e outras ondas não são ok algumas ondas são permitidas na composição do que somos e outras não são e aquilo que chamamos de resistência começa aí muitos mestres espirituais falam da resistência ao momento presente e como isso está na raiz de todo nosso sofrimento psicológico agora podemos ver porque resistimos a um pensamento ou sentimento resistimos porque não vemos a completude existente nisso resistimos porque em algum nível percebemos que isso ameaça aquilo que somos resistimos por conta do medo e porque não vemos a inseparabilidade intimidade entre o que somos e aquilo que aparece na experiência presente portanto e em algum nível sentimos que o que está acontecendo não está ok e fazemos tudo para escapar disso encontramos maneiras muito complicadas de fazer isso porém o que estamos tentando fazer essencialmente é algo muito simples nos livrar das ondas das quais não gostamos nós queremos o controle do oceano por meio do gerenciamento das ondas de modo que as ondas que vão aparecer sejam apenas aquelas que nós queremos que apareçam todo sofrimento humano é uma variação desse tema tentar controlar as ondas tentar controlar a nossa experiência do momento presente de modo que tudo entre em conformidade com as nossas ideias e conceitos de como as coisas deveriam ser se você quiser começar a sofrer comece a comparar esse exato momento com a imagem daquilo que você acha que ele deveria ser foi assim que aconteceu comigo e comecei a fugir de todos os aspectos da minha experiência presente que eu via como uma ameaça à completude literalmente entrei em guerra comigo mesmo eu me dividi em dois eu versus as ondas ruins ou as ondas perigosas ou as ondas escuras ou as ondas do mal em mim mesmo algumas ondas em mim mesmo se tornaram ameaças e assim me voltei para o mundo para o próximo cigarro o próximo encontro sexual o próximo copo de cerveja a próxima viagem espiritual de modo a não mais me sentir do jeito que estava sentindo de modo a evitar certas ondas e finalmente de modo a me livrar dessa incompletude desse vazio desse sentido de que falta alguma coisa bem no centro do meu ser tornei-me um viciado em amantes em gurus em substâncias apeguei-me a sistema de crenças rígidos ou em melhorar a mim mesmo até a morte tudo isso para que eu não tivesse que experimentar nada do que estava experienciando não sentir nada do que estava realmente sentindo no momento de modo que eu ficasse entorpecido diante da dor de ser humano como seres humanos fazemos muitas coisas complicadas perigosas e até mesmo violentas para escapar do desconforto da experiência presente contudo o que está acontecendo por trás de tudo isso é sempre algo muito simples estamos resistindo aquilo que é do jeito que é no presente instante durante um tempo o dinheiro o cigarro o encontro sexual a experiência espiritual parecem oferecer um alívio para tal apuro o objeto externo ou a pessoa parece levar para longe a tristeza o isolamento o medo e prover a completude desejada apego-me a qualquer coisa que acredito estar me trazendo esse sentido de inteireza muitos ensinamentos espirituais falam sobre o apego e agora podemos ver porque nos tornamos apegados quando achamos que tais objetos externos e pessoas estão nos dando esse sentido de completude não conseguimos soltá-los pois liberá-los significaria perder a totalidade depender deles pode se tornar um assunto de vida e morte mais adiante falarei sobre como inconscientemente damos poder a essas pessoas e objetos em nosso mundo cujas presenças parecem estar nos oferecendo um sentido de completude e ao fazê-lo perdemos o poder próprio na nossa experiência direta quando isso é assim o buscador tem sempre um guru algo ou alguém que exerce o poder sobre ele o guru pode assumir formas diversas um guru espiritual que parece ter o poder da iluminação um amante que parece ter o poder do amor uma garrafa de cerveja que parece ter o misterioso poder de fazer você se sentir melhor o objeto ou a pessoa parece levar para longe o seu desconforto por um tempo durante um pequeno espaço de tempo o peso do eu e o peso da busca desaparecem e há um alívio temporário do desconforto da dor e do sofrimento quando você está perto de seu amante ou de seu mestre espiritual ou mesmo quando está assistindo a uma partida de seu time favorito em qualquer modalidade de esporte ou quando na intimidade de fazer amor na prática estimulante de esportes radicais ou na profundidade de uma meditação parece que tudo está bem novamente o ato de estar buscando algo entra em relaxamento e por um tempo dá-se o alívio do peso de ser uma onda separada do oceano porém eis que surge o problema quando você se afasta do álcool do mestre espiritual do amante da atividade estimulante o desconforto reaparece outra vez e às vezes como se quisesse se vingar quando se afasta do objeto buscado o objeto do vício a coisa que você imagina que estaria lhe completando o estado de busca retorna em geral somente quando você perde aquilo que pensava estar lhe completando é que se dá conta da busca que estava borbulhando embaixo de tudo você simplesmente não se dava conta de que estava usando o seu guru para lhe completar a busca estava inconsciente sim é fácil acreditar que você está livre da busca quando as coisas estão indo bem quando tem as coisas que deseja e a vida é boa você diz eu não preciso de nada para me completar eu estou completo mas eis que perde o seu dinheiro as suas possas a sua saúde a sua parceira o seu parceiro seu guru espiritual sua fama seu sucesso sua aparência sua memória da experiência de iluminação o objeto ou a pessoa ou a experiência que você pensava estar lhe completando e a incompletude resultante de tudo isso a solidão a profunda insatisfação com a vida tudo aquilo que seus objetos ou pessoas poderosos deveriam afastar de você reaparecem o objeto a pessoa a experiência efêmera não tinham qualquer poder realmente pelo menos não o poder que você tanto almejava o poder de remover a busca de uma vez por todas sim frequentemente não percebemos que estamos buscando até que experienciamos a perda perder alguém ou algo pode ser uma coisa terrível ou pode ser uma oportunidade real de ver que para ser completo você nunca precisou daquilo que pensava que precisava o que você acha que precisa para ser completo o que você tem medo de perder o que faria você ser incompleto caso eu perdesse a verdadeira liberdade não depende de nenhuma fonte exterior a verdadeira liberdade é a liberdade da dependência de fontes exteriores para completá-lo o cigarro os encontros sexuais o olhar amoroso de um guru não podem libertá-lo permanentemente somente quando a sua atenção se volta a 180 graus e olha para as ondas que não estão ok aquelas das quais você esteve fugindo é que a possibilidade de descobrir a liberdade total emerge assim como a paz dentro de sua própria experiência assim como ela é o verdadeiro significado de aceitação vamos mergulhar fundo na ideia de aceitação uma palavra que parece ser muito mal compreendida poderíamos dizer que aquilo que você é da mesma forma que o oceano aceita cada onda simplesmente porque o oceano é cada onda não há escolha não há escolha mas simplesmente aceitar o oceano não vai ficar aceitando algumas ondas e rejeitando outras trata-se de uma aceitação incondicional que está muito além das nossas ideias condicionadas sobre a aceitação a aceitação do oceano em relação às suas ondas está além dos opostos conceituais de aceitação e de não aceitação tal aceitação é a inseparabilidade do oceano e das ondas e como tal não há opostos cada onda já é aceita pelo oceano e é a natureza dessa aceitação das ondas que está no coração do que esse livro vai tratar essa é a mais profunda aceitação da vida e você como um indivíduo não pode alcançá-la na verdade isso não tem nada a ver com a questão de tentar alcançar ou realizar essa aceitação profunda é uma questão de reconhecê-la vê-la e notá-la em cada e única experiência você não tem que alcançar essa aceitação profunda isso já aconteceu e o que resta é simplesmente e sem qualquer esforço notar que isso já aconteceu neste exato momento e em qualquer outro momento cada onda de experiência cada pensamento sensação sentimento som cheiro já tem a permissão de estar aqui no momento em que a onda aparece ela já foi aceita por aquilo que você é o aparecimento da onda é o mesmo que a sua aceitação as comportas já estão abertas este exato momento já fez a sua entrada exatamente do jeito que está sendo agora estamos apenas e sempre experienciando aquilo que já teve a permissão de ser o que é aquilo que você é de verdade já aceitou o momento presente exatamente como ele é o que você é já disse sim para o que se apresenta pois se não fosse assim o que aparece não estaria aparecendo o que você é não pode resistir a nada que esteja aparecendo agora pois isso é tudo que pode aparecer agora esse tudo que aparece é irresistível para aquilo que você é de verdade portanto quando eu falo de aceitação não estou usando a palavra da maneira que fomos condicionados a usar uso-a de uma maneira nova uma que aponta para um jeito mais profundo de aceitar a vida uma aceitação e uma permissão que já aconteceram portanto quando eu sugiro que você aceite ou permita que aquilo que é e que se apresenta sejam isso seria uma maneira abreviada de chamar sua atenção para o fato de que neste exato momento os pensamentos sensações sentimentos visões e cheiros que se apresentam já devem ter sido aceitos pois eles já estão aparecendo aceitar pensamentos e sentimentos é o mesmo que perceber de maneira simples gentil e sem qualquer esforço que neste exato momento tais pensamentos e sentimentos já foram aceitos e já obtiveram a permissão de ser o que são eles já estão aqui aceitação não é algo que se realiza no tempo linear mas uma realidade eterna e sempre presente você não pode aceitar pois já é a própria aceitação na realidade você não é uma pessoa separada você é um sim sem qualquer esforço para este momento essa definição vira de ponta cabeça muitos ensinamentos espirituais aceitação do agora não é um estado para se atingir no futuro não é algo para ser procurado esperado desejado implorado não é uma realização pessoal ou algo que acontece após anos de esforço disciplinado não é um evento mágico uma transformação na consciência ou uma mudança energética que vai acontecer algum dia não é uma tarefa não é um dever de casa espiritual é algo para ser redescoberto bem no meio de sua experiência presente aqui e agora não importa o que esteja acontecendo aceitação não é uma meta futura é uma realidade presente sempre se for uma graça então é uma graça sempre presente disponível para todos o tempo todo essa definição revoluciona completamente o nosso entendimento de aceitação e rejeição aceitação não é mais sobre eu mesmo um indivíduo separado tentando aceitar tentando estar em um estado de constante aceitação tentando atingir a aceitação como uma meta futura tentando viver um ideal inalcançável promovido por mestres espirituais e gurus algo que é uma outra forma de busca aceitação diz respeito a reconhecer se a si mesmo como o espaço aberto de aceitação como o oceano que já aceita todas as ondas incondicionalmente aqui e agora inclusive qualquer onda de não aceitação lembro-me anos atrás quando via a mim mesmo como um buscador espiritual consumido pelo desejo de relaxar e escapar por meio da iluminação pois eu acreditava que aceitar ou praticar aceitação 24 horas por dia 7 dias da semana 365 dias do ano era a chave para alcançar a iluminação se eu apenas pudesse aceitar tudo o tempo todo estaria livre ou assim pensava era uma ideia bonita mas não importava o quanto eu tentasse aceitar tudo estar presente em tudo dar permissão a tudo incondicionalmente ficar consciente de tudo sem escolher nada ainda havia coisas que eu não conseguia aceitar a dor física extrema estupro tortura genocídio como eu poderia aceitar tudo isso quando a dor extrema acontecia na minha experiência eu tentava desesperadamente aceitá-la mas me exauria ao longo do processo e então punia a mim mesmo pelo meu próprio fracasso ao não corresponder à aquilo que eu achava que deveria corresponder agora percebo que havia uma agenda em outras palavras uma busca por trás da minha tentativa de aceitação secretamente pensava que se eu aceitasse a dor ela iria embora minha rejeição da dor estava disfarçada de aceitação que lugar genial para o buscador se esconder bem no coração de uma bela prática espiritual uma aceitação praticada com uma espécie de esperança motiva ou expectativa não é uma aceitação real é uma rejeição disfarçada naquela instância o que eu não percebia era a natureza incondicional e inteiramente inclusiva dessa aceitação profunda eu estava tão ocupado em tentar aceitar que acabava perdendo essa profunda aceitação da vida na qual até mesmo o meu fracasso em aceitar o que quer que fosse já estava aceito sim é desse jeito que a aceitação radical funciona até mesmo a sua não aceitação da dor tem a permissão de estar dentro daquilo que você é todas as ondas são aceitas pelo oceano e se o que está acontecendo agora é a não aceitação da dor então isso também é aceito está tudo ok com a dor com o seu desgosto pela dor com o seu querer estar livre dela o buscador é aceito até mesmo quando fracassa em suas tentativas de aceitação claramente há um paradoxo aqui se minha não aceitação da dor é aceita pela vida totalmente aceita então não é mais não aceitação a não aceitação transmuta-se lógica filosófica e racionalmente isso não faz sentido mas assim é mas eu não quero que você acredite em mim quero que você descubra essa verdade por si mesmo tudo neste livro vai tratar dessa descoberta este livro vai abordar o reconhecimento de um sentido mais profundo de que tudo está ok mesmo quando as coisas não parecem estar ok ele vai tratar do ato de ver uma completude mais profunda mesmo quando na superfície as coisas não parecem completas estou falando de relaxamento supremo de uma paz e de um aquietamento também supremos não se trata de você uma pessoa separada se sentindo relaxada ou em paz ou tentando se aquietar trata-se sim de um sentido mais profundo de relaxamento que vem com o saber que cada pensamento cada sensação cada sentimento inclusive todos aqueles que são dolorosos já estão aceitos no espaço que você é saber que no instante presente até mesmo a sua não aceitação é aceita profundamente é algo que pode romper até mesmo o sofrimento mais endurecido no seu âmago e você poderia dizer que talvez todo sofrimento é simplesmente a nossa cegueira diante dessa aceitação profunda visto sob essa nova perspectiva todo sofrimento é um convite para a aceitação profunda desse momento presente o sofrimento ou o estresse ou o desconforto psicológico não é mais algo ruim ou maléfico para ser transcendido ou destruído é uma oportunidade única de perceber com que você ainda está em guerra o que você está buscando dentro do sofrimento você sempre vai encontrar essa guerra você vai sempre encontrar uma cegueira em relação a essa aceitação profunda portanto a guerra é sempre um convite para voltar a essa aceitação profunda o sofrimento dói e a dor aponta o caminho de casa nostalgia é uma palavra muito bonita no idioma inglês e literalmente significa a dor de voltar para casa mas também poderia significar a descoberta do voltar para casa mesmo em meio a dor porque a casa é algo sempre presente mesmo quando se está no meio de todas aquelas experiências das quais se quer escapar assim como o oceano é algo sempre presente dentro de cada onda e em sendo cada onda tentamos cultivar em nós mesmos qualidades tais como amor paz aceitação e desapego nós nos exaurimos nas tentativas de amar de aceitar de relaxar de não julgar e de não se identificar e até mesmo tentamos parar de buscar de buscar de uma vez por todas porém ao descobrirmos o que realmente somos vem o reconhecimento de que tais qualidades não resultam dos esforços de uma pessoa separada mas que estão naturalmente presentes naquilo que somos antes de nos identificarmos com uma pessoa separada o que somos é naturalmente amoroso profundamente relaxado está sempre em paz nunca apegado a formas e num estado de aceitação pois o que somos nunca esteve em busca de nada livre de julgamentos de escolhas e de identificações o que somos é como o oceano sempre em repouso mesmo em meio às tempestades da vida para sempre e profundamente permitindo que cada onda seja o que é sem julgamento resistência ou apego o fim da busca no tempo de uma vida não é uma meta futura mas aquilo que já somos agora com o que a vida se parece quando vista a partir desse lugar de aceitação profunda esse lugar de completude sempre presente com o que a vida se parece quando você se reconhece a si mesmo não como um indivíduo separado não como uma onda separada incompleta num vasto oceano buscando voltar para casa mas como o próprio oceano já completo já estando em casa não importando o que quer que esteja acontecendo com o que a vida se parece quando você sabe que é um espaço aberto de aceitação no qual todos os pensamentos sensações sentimentos e todas as ondas da experiência são profundamente aceitas e livres para irem e virem e ao reconhecer-se a si mesmo como esse vasto oceano qual é então o seu relacionamento com as ondas elas estão separadas daquilo que você é ou agora se sente íntimo de cada uma delas e ao reconhecer-se clorado não é uma realização pessoal ou algo que acontece após anos de esforço disciplinado não é um evento mágico uma transformação na consciência ou uma mudança energética que vai acontecer algum dia não é uma tarefa não é um dever de casa espiritual é algo para ser redescoberto bem no meio de sua experiência presente aqui e agora não importa o que esteja acontecendo aceitação não é uma meta futura é uma realidade presente sempre se for uma graça então é uma graça sempre presente disponível para todos o tempo todo essa definição revoluciona essa definição revoluciona completamente o nosso entendimento de aceitação e rejeição aceitação não é mais sobre eu mesmo um indivíduo separado tentando aceitar tentando estar em um estado de constante aceitação tentando atingir a aceitação como uma meta futura tentando viver um ideal inalcançável promovido por mestres espirituais e gurus algo que é uma outra forma de busca aceitação diz respeito a reconhecer se a si mesmo como o espaço aberto de aceitação como o oceano que já aceita todas as ondas incondicionalmente aqui e agora inclusive qualquer onda de não aceitação lembro-me anos atrás quando via a mim mesmo como um buscador espiritual consumido pelo desejo de relaxar e escapar por meio da iluminação pois eu acreditava que aceitar ou praticar aceitação 24 horas por dia 7 dias da semana 365 dias do ano era a chave para alcançar a iluminação se eu apenas pudesse aceitar tudo o tempo todo estaria livre ou assim pensava era uma ideia bonita mas não importava o quanto eu tentasse aceitar tudo estar presente em tudo dar permissão a tudo incondicionalmente ficar consciente de tudo sem escolher nada ainda havia coisas que eu não conseguia aceitar a dor física extrema estupro tortura genocídio como eu poderia aceitar tudo isso quando a dor extrema acontecia na minha experiência eu tentava desesperadamente aceitá-la mas me exauria ao longo do processo e então punia a mim mesmo pelo meu processo quando a dor extrema acontecia na minha experiência eu tentava desesperadamente aceitá-la mas me exauria ao longo do processo e então punia a mim mesmo pelo meu próprio fracasso ao não corresponder àquilo que eu achava que deveria corresponder agora percebo que havia uma agenda em outras palavras uma busca por trás da minha tentativa de aceitação secretamente pensava que se eu aceitasse a dor ela iria embora minha rejeição da dor estava disfarçada de aceitação que lugar genial para o buscador se esconder bem no coração de uma bela prática espiritual uma aceitação praticada com uma espécie de esperança motiva ou expectativa não é uma aceitação real é uma rejeição disfarçada naquela instância o que eu não percebia era a natureza incondicional e inteiramente inclusiva dessa aceitação profunda eu estava tão ocupado em tentar aceitar que acabava perdendo essa profunda aceitação da vida na qual até mesmo meu fracasso em aceitar o que quer que fosse já estava aceito sim é desse jeito que a aceitação radical funciona até mesmo a sua não aceitação da dor tem a permissão de estar dentro daquilo que você é todas as ondas são aceitas pelo oceano e se o que está acontecendo agora é a não aceitação da dor então isso também é aceito está tudo ok com a dor com o seu desgosto pela dor com o seu querer estar livre dela o buscador é aceito até mesmo quando fracassa em suas tentativas de aceitação claramente há um paradoxo aqui se minha não aceitação da dor é aceita pela vida totalmente aceita então não é mais não aceitação a não aceitação transmuta-se lógica filosófica e racionalmente isso não faz sentido mas assim é mas eu não quero que você acredite em mim quero que você descubra essa verdade por si mesmo tudo neste livro vai tratar dessa descoberta este livro vai abordar o reconhecimento de um sentido mais profundo de que tudo está ok mesmo quando as coisas não parecem estar ok ele vai tratar do ato de ver uma completude mais profunda mesmo quando na superfície as coisas não parecem completas estou falando de relaxamento supremo de uma paz e de um aquietamento também supremos não se trata de você uma pessoa separada se sentindo relaxada ou em paz ou tentando se aquietar trata-se sim de um sentido mais profundo de relaxamento que vem com o saber que cada pensamento cada sensação cada sentimento inclusive todos aqueles que são dolorosos já estão aceitos no espaço que você é saber que no instante presente até mesmo a sua não aceitação é aceita profundamente é algo que pode romper até mesmo o sofrimento mais endurecido no seu âmago e você poderia dizer que talvez todo sofrimento é simplesmente a nossa cegueira diante dessa aceitação profunda visto sob essa nova perspectiva todo sofrimento é um convite para a aceitação profunda desse momento presente o sofrimento ou o estresse ou o desconforto psicológico não é mais algo ruim ou maléfico para ser transcendido ou destruído é uma oportunidade única de perceber com o que você ainda está em guerra o que você está buscando dentro do sofrimento você sempre vai encontrar essa guerra você vai sempre encontrar uma cegueira em relação a essa aceitação profunda portanto a guerra é sempre um convite para voltar a essa aceitação profunda o sofrimento dói e a dor aponta o caminho de casa nostalgia é uma palavra muito bonita no idioma inglês e literalmente significa a dor de voltar para casa mas também poderia significar a descoberta do voltar para casa mesmo em meio a dor porque a casa é algo sempre presente mesmo quando se está no meio de todas aquelas experiências das quais se quer escapar assim como o oceano é algo sempre presente dentro de cada onda e em sendo cada onda tentamos cultivar em nós mesmos qualidades tais como amor paz aceitação e desapego nós nos exaurimos nas tentativas de amar de aceitar de relaxar de não julgar e de não se identificar e até mesmo tentamos parar de buscar de uma vez por todas porém ao descobrimos o que realmente somos vem o reconhecimento de que tais qualidades não resultam dos esforços de uma pessoa separada mas que estão naturalmente presentes naquilo que somos antes de nos identificarmos como uma pessoa separada o que somos é naturalmente amoroso profundamente relaxado está sempre em paz nunca apegado a formas e num estado de aceitação pois o que somos nunca esteve em busca de nada livre de julgamentos de escolhas e de identificações o que somos é como o oceano sempre em repouso mesmo em meio às tempestades da vida para sempre e profundamente permitindo que cada onda seja o que é sem julgamento resistência ou apego o fim da busca no tempo de uma vida não é uma meta futura mas aquilo que já somos agora com o que a vida se parece quando vista a partir desse lugar de aceitação profunda esse lugar de completude sempre presente com o que a vida se parece quando você se reconhece a si mesmo não como um indivíduo separado não como uma onda separada incompleta num vasto oceano buscando voltar para casa mas como o próprio oceano já completo já estando em casa não importando o que quer que esteja acontecendo com o que a vida se parece quando você sabe que é um espaço aberto de aceitação no qual todos os pensamentos sensações sentimentos e todas as ondas da experiência são profundamente aceitas e livres para irem e virem e ao reconhecer se a si mesmo como esse vasto oceano qual é então o seu relacionamento com as ondas elas estão separadas daquilo que você é ou agora se sente íntimo de cada uma delas uma investigação na percepção do momento presente a ferramenta mais útil de aprendizagem é desaprender o que não é verdadeiro antístenes chegou o momento de desafiar algumas das premissas mais básicas que tratam da realidade faça uma pausa agora volte para a experiência presente para isso que está acontecendo neste exato momento veja escute perceba a sua própria experiência com um novo olhar comece de novo como se você fosse uma criança que está vendo o mundo pela primeira vez porque você está sempre vendo o mundo pela primeira vez neste exato momento a vida é sempre nova você nunca experimentou este momento antes e nunca mais o experimentará de novo os sons deste momento nunca foram ouvidos antes os sentimentos deste momento nunca foram sentidos antes estas palavras nunca foram lidas antes e mesmo que você acredite que elas já foram lidas isso é uma memória um pensamento sobre o passado aparecendo agora no frescor deste novo momento quando você regressa ao que está acontecendo agora o que encontra é simplesmente o jogo espontâneo da vida a vida é uma dança de pensamento som sensações cheiros a aparecer e a desaparecer com frescor e liberdade no espaço que você é e perceba como tudo isso ver ouvir sentir acontece sem qualquer esforço de sua parte escute sem que você tenha que fazer nada os sons simplesmente aparecem o som da respiração o som de carros tocando suas buzinas o som estridente da televisão um pássaro cantando todos esses sons aparecem e são escutados sem esforço feche seus olhos se assim quiser e perceba a mais plena ausência de esforço no seu ato de escutar você nem precisa lembrar a si mesmo de que é para escutar nem dizer aos seus ouvidos escutem isso acontece naturalmente sem qualquer esforço de sua parte você poderia dizer que o ato de escutar acontece sem o seu envolvimento e então um pensamento aparece eu estou escutando o que isso significa significa o seguinte eu sou uma pessoa separada que está ouvindo esses sons existe um eu e existem esses sons eu sou o sujeito e os sons são os objetos existe o eu que percebe e que está separado daquilo que é percebido o som está lá fora e eu estou aqui o pensamento faz grande conjectura sobre a realidade e nós muito raramente paramos para examinar essas conjecturas de modo a ver se elas se sustentam diante da mais simples investigação eu ouço os sons será que isso é verdade realmente agora nós estamos questionando as nossas conjecturas e hipóteses mais básicas sobre a nossa percepção do mundo conjecturas que devem estar conosco desde quando éramos muito jovens contudo como disse Jesus devemos ser como criancinhas para entrarmos no reino dos céus que é o reino do momento presente portanto vamos explorar eu ouço sons há realmente duas coisas o som e aquele que o escuta será que essa separação entre o som e aquele que está ouvindo o som realmente acontece na realidade numa experiência direta e sem filtros será que existe qualquer evidência de que há alguém separado ali ouvindo sons em realidade será que existe um eu ouvindo sons ou ouvir simplesmente acontece sem qualquer esforço investigue você mesmo na sua experiência direta neste exato momento você consegue encontrar duas coisas aquele que está ouvindo e o próprio som ou será apenas uma única coisa o ato de escutar sem qualquer esforço será que se pode encontrar uma linha divisória no tempo ou no espaço na sua experiência direta entre ouvir o som e o próprio som você consegue encontrar quem ouve o som aqui separado do som que acontece ali ou será que esse aqui e aquele ali nunca participaram da sua experiência direta verdadeiramente durante durante grande parte da minha vida eu vivi com a suposição de que havia um eu separado aqui um ser separado bem no centro de toda experiência uma entidade executando o ato de ouvir executando o ato de ver executando o ato de pensar entretanto ao investigar devidamente tal teoria não examinada nem comprovada ela desintegrou se não há ninguém aqui que esteja executando o ato de viver há apenas a vida aparecendo apenas as muitas ondas de experiência aparecendo e desaparecendo e não há ninguém no centro de tudo isso mais uma vez não quero que você acredite nisso que estou dizendo mas que examine e investigue por si mesmo você consegue encontrar aquele que ouve aquele que vê aquele que pensa ou a realidade é muito muito mais simples a de que o som aparece o ato de ver acontece os pensamentos surgem e isso nada mais é que um simples pensamento a dizer eu estou fazendo isso cheque você mesmo o que é mais verdadeiro os sons simplesmente aparecem ou eu ouço os sons qual afirmação se sustentaria diante de uma investigação direta pondere sobre essa questão medite sobre ela ainda assim o pensamento eu ouço o som ou eu penso o pensamento tem permissão para aparecer é simplesmente mais uma onda que tem a permissão de aparecer no oceano que você é e embora esses pensamentos não sejam verdadeiros falar dessa maneira tem seu lado útil nos processos da comunicação humana no final das contas no mundo em que vivemos dizer ao seu médico otorrino há sons que estão simplesmente aparecendo mas não consigo encontrar ninguém aqui para ouvi-los não seria particularmente útil e provavelmente poderia resultar no paciente em questão ser enviado para um médico o pensamento eu ouço tem a permissão para aparecer contudo o mistério da existência comprova que ouvir ainda acontece sem que haja o pensamento eu ouço não é verdade o pensamento eu ouço por si mesmo não ouve nada não é na ausência do pensamento eu vejo o ato de ver ainda acontece não é na ausência do pensamento eu penso pensamentos aparecem e desaparecem não é mesmo a realidade sempre antecede o ato de pensar o pensamento sempre chega depois tentando desesperadamente capturar uma realidade que é ilimitada unificada inteira completa e a transforma numa história sobre a realidade que passa a ser limitada e que passa a exprimir divisão dualidade e incompletude o pensamento toma a escuta sem esforço e diz eu ouço ele toma o ato de ver sem esforço e diz eu vejo toma o ato de viver sem esforço e diz isso é a minha vida é quase como se o pensamento estivesse tentando reclamar para si após se dar vida o pensamento diz eu fiz isso eu fiz isso acontecer o pensamento quer para si os créditos de tudo que acontece ele quer estar no controle ele quer ser Deus crianças bem jovens ainda conservam o sentido de mistério no centro de toda experiência certa vez uma mulher me contou que sua filha correu até ela e segurando firmemente algumas pinturas que tinha passado algumas horas fazendo exclamou encantada mamãe mamãe olha o que as minhas mãos fizeram e não olha o que eu fiz eu não sou uma grande artista mas olha o que as minhas mãos fizeram por si mesmas não é incrível a garotinha ainda não estava perdida nos papéis construídos pelo pensamento ela não estava identificada com a ideia de ser uma artista ainda havia nela o encantamento simples de como a vida pode acontecer inteiramente por si mesma sua criatividade vinha do nada na verdade não lhe pertencia ela pertencia ao universo e não a uma artista separada todos os artistas honestos admitirão que é assim a verdade é que nós não somos os fazedores da vida ela segue seu próprio caminho e é somente mais tarde que o pensamento assume o crédito pelas coisas que ele nunca fez o pensamento diz eu fiz isso eu fiz isso acontecer eu estou no controle da vida e nós passamos a acreditar nessa história até um dia em que morremos portanto dizemos eu vejo uma árvore e tal afirmação implora por uma pergunta quem é que vê a árvore existem duas coisas eu e a vida a árvore e aquele que a vê ou será que só há mesmo uma inseparável indizível e unificada realidade que é a própria vida uma realidade da qual eu não poderia de modo algum estar separado ao regressar à experiência presente tudo que possa encontrar é o ato de ver sem qualquer esforço o que está acontecendo neste exato momento sem qualquer divisão entre aquilo que vê e tudo mais que está sendo visto a vida não impõe fronteiras o ato de ver não tem lado de dentro nem lado de fora só há o ato de ver simplesmente formatos cores e texturas simples aparecendo na consciência vasta e aberta que eu sou eu simplesmente não posso encontrar uma linha divisória entre o que eu sou e todas as outras coisas que aparecem não posso encontrar o lugar onde eu termino e a vida começa talvez essa linha não exista nem nunca existiu é somente mais tarde que o pensamento diz eu eu vejo eu vejo uma árvore agora parece que existem duas coisas eu e a árvore agora eu me sinto separado da árvore de uma maneira inexplicável parece que a árvore está fora de mim de algum modo em algum nível eu agora me sinto limitado e saudoso eu me sinto separado da árvore e anseio por estar unida a ela outra vez eu me sinto separado do céu e anseio pela união eu me sinto separado de você e anseio pela nossa união porém antes do pensamento antes do sonho do dentro e do fora será que realmente havia algo para nos separar será que o que há é sempre intimidade não será intimidade a única coisa existente voltar a unir é necessário quando tudo já está unido antes de existir pensamento quem está separado da vida quem é incompleto quem anseia por união consta que Jesus tenha dito para salvar sua vida você antes precisa perdê-la essa afirmação me deixava muito intrigado parecia ser o paradoxo final até que eu percebi que talvez Jesus estivesse apontando para a intimidade total existente entre aquilo que eu sou e minha essência e a própria vida sim no lugar onde eu esperava encontrar uma entidade separada e sólida chamada eu tudo o que realmente pude encontrar foi essa incrível dança de ondas e nada mais para me separar delas na ausência do eu encontro a presença do mundo o mundo e eu estamos imersos no amor o verdadeiro sentido da palavra amor eu perco a identificação com a minha vida e descubro a minha inseparabilidade da própria vida descubro que não sou uma consciência ou percepção ou alma ou espírito desincorporado e afastado flutuando acima ou além ou por trás da vida nem existindo antes ou depois dela eu sou a própria vida a experiência presente é tão cheia de visões e sons e cheiros e sensações que não há espaço onde colocar um eu separado a vida o espreme fora de tudo isso o mestre espiritual Nisargadatta Maharaj disse essa bela frase a sabedoria diz eu sou nada o amor diz eu sou tudo por entre os dois a minha vida flui como o vasto oceano do ser você não é nada em particular não é um eu nem um você um imenso espaço aberto é o que você é e nele tudo acontece o reconhecimento disso traz clareza e sabedoria mas clareza e sabedoria não são nada sem o seu reflexo amor o amor surge do reconhecimento de que como espaço aberto como o oceano aquilo que você é aceita profunda e incondicionalmente todas as ondas que aparecem as visões e os sons e os cheiros e as sensações que estão aparecendo agora tudo é inseparável do nada que você é ao seu olhar tudo é o amor amando o reconhecimento da sabedoria é verdadeiramente incompleto sem o reconhecimento do amor tenho visto que muitos buscadores espirituais empacam no aspecto nada da realização e são deixados com apenas o entendimento intelectual do despertar que por si só não traz a liberdade plena e tranquilidade o verdadeiro fim do sofrimento vem com o reconhecimento de uma total intimidade com a própria vida em outras palavras a profunda aceitação de tudo que aparece na experiência nessa profunda aceitação mente e coração são um só não é tudo nunca foram duas coisas separadas clareza clareza mental e certeza dão lugar a uma profunda aceitação deste momento presente e assim a guerra tem um fim sim bem no coração de nossa experiência descobrimos uma intimidade uma total inseparabilidade de todas as ondas de experiência pensamentos sons cheiros sentimentos sensações essas ondas não são coisas separadas que vem e vão dentro de nós ou coisas que chegam de fora de nós e se movem através de nós elas são o que nós somos essa intimidade é o que estamos buscando em um milhão de maneiras diferentes ela é a perfeita inseparabilidade do absoluto e do relativo do yin e do yang do masculino e do feminino do tudo e do nada da clareza e do amor da humanidade e da divindade e essa intimidade está bem aqui em algo tão simples quanto olhar para uma árvore ouvir o tudo está em sua própria mente existe uma ideia comum em todos os ensinamentos espirituais e exposada por muitos cientistas e filósofos de que o mundo existe apenas em nossas próprias mentes ou nossos cérebros e essa ideia é a de que o mundo é meramente a nossa imaginação ou até mesmo algo pior ou seja o mundo é um erro de percepção mas será que isso faz parte de sua experiência direta da vida como você experimenta o mundo como se ele estivesse dentro de alguma coisa dentro de algo chamado mente onde exatamente está essa mente na qual o mundo deve supostamente estar e de quem é essa mente minha o que significa minha na experiência direta quando vejo com um novo olhar neste exato momento o que sempre descubro é que cheiros aparecem sons aparecem sentimentos aparecem tudo aparece no espaço aberto que eu sou mas não há qualquer evidência de que eles aparecem dentro de algo chamado de mente não consigo encontrar qualquer evidência de que algo chamado mente estaria produzindo tudo o que é pensado visto cheirado ouvido ou sentido não consigo encontrar evidências de que essas ondas de experiência venham de uma mente ou de qualquer outra coisa ou lugar eu simplesmente não consigo encontrar qualquer mente nenhuma que esteja fora do pensamento emergindo no presente o pensamento diz há uma mente separada mas isso é apenas um pensamento aparecendo quando criança aprendi que eu tenho uma mente mas será isso verdade? tudo que sempre descubro ou encontro quando olho é a experiência presente não encontro um passado ou um futuro só encontro agora e se encontro passado e futuro eles aparecem como ideias aparecendo agora tudo é agora e o que descubro agora é que a experiência não está nem dentro nem fora de mim simplesmente não encontro nada dentro ou fora daqui tudo que existe é apenas uma total intimidade com tudo que aparece a experiência não está contida dentro de nada nem eu consigo encontrar qualquer evidência de que ela esteja fora de qualquer outra coisa portanto minha experiência da sala onde me encontro sentado não está em minha mente não encontro evidências para tal minha experiência da sala está bem aqui como a sala que a sala é não é algo separado da sala é a própria sala assim como está sendo percebida a experiência não tem uma localização não está localizada dentro da cabeça ou do cérebro ele está em toda parte assim como o oceano está presente em todas as ondas está na caneca do chá que estou bebendo está no céu e nas estrelas está no ruído das folhas secas sob meus pés enquanto caminho até o correio o mundo não está fora nem dentro da minha mente ele está na intimidade daquilo que eu sou ele me segue em toda parte não posso me livrar disso eu não fico entrando e saindo do mundo o mundo está sempre aqui eu não me movo através do mundo ele se move comigo e não há um eu separado dele oh meu Deus como você gosta de palavras similarmente a minha experiência do sol não está no meu cérebro na minha cabeça ou na minha mente nunca o experimento como algo dentro ou fora de mim minha maneira de experienciar o sol não está situada dentro de outra coisa qualquer o sol está aqui simplesmente na experiência presente não posso dizer que o sol está dentro de mim nem que ele está fora de mim entretanto a sabedoria convencional nos diz que o sol é uma bola gigante de gases chamejantes a milhões de milhas de distância de nossos corpos físicos e isso é verdadeiro falando relativamente não vamos negar isso mas o que é verdadeiro também e esse é o verdadeiro milagre é que o sol está sempre bem aqui na intimidade da experiência presente o sol aparece na intimidade que eu sou ele é o calor em minha face ele é a quentura em minha pele é o clarão nos meus olhos o sol é um amigo querido próximo antigo e familiar que tem estado comigo por mais tempo do que eu consigo me lembrar ele não está tão distante daquilo que eu realmente sou ele está aqui segundo uma certa perspectiva embora uma onda possa parecer distante de uma outra no oceano na perspectiva do oceano uma vez que cada onda é o próprio oceano o conceito de distância ou a falta dela torna-se algo sem sentido o oceano não tem uma localização específica o que significa dizer que ele está em todos os locais ao mesmo tempo em outras palavras o oceano está sempre aqui todas as ondas no oceano que me compete ser são essencialmente eu mesmo mesmo que pareçam estar a milhões de milhas de distância a história do mundo você pode experienciar algo em seu mundo um carro uma árvore dor frustração um sanduíche de queijo o sol uma colher somente se em algum nível você disser a si mesmo que está experienciando para ser capaz de experienciar algo você tem que ter uma história pensamento sobre o que é essa coisa de outro modo você não teria uma maneira de ficar sabendo o que está experienciando sem a história você realmente não teria uma maneira de saber para o que você está olhando o pensamento rotula tudo o que aparece como saber se você está olhando para o sol a menos que o pensamento lhe diga o que é o sol como saber se o que você está comendo é um sanduíche de queijo se você não tiver a história isso é um sanduíche de queijo como você sabe que um pássaro é um pássaro sem todas aquelas ideias conceitos crenças e memórias que lhe dizem o que é um pássaro como você vai saber os nomes de todos os pratos disponíveis no restaurante da vida sem primeiro consultar o menu do pensamento assim sendo algumas pessoas levaram essa mensagem longe demais elas dizem que sem o pensamento não existirá nada isso é uma concepção errônea uma vez que nada é apenas um outro pensamento o oposto de tudo a realidade está além disso sem a história pensamento para lhe dizer o que você está experienciando não vem ao caso se existe alguma coisa chamada de nada a questão é que não há uma maneira de saber o que você está experienciando só existe um não saber total você vai ao encontro do mundo pela primeira vez você está no jardim do éden e nada tem um nome ainda e isso está além de todas as nossas ideias sobre tudo e nada para experienciar qualquer coisa em outras palavras para saber o que você está experienciando você tem que dizer a si mesmo o que está experienciando em algum nível por exemplo para experienciar uma cadeira em algum nível você tem que dizer a si mesmo que isso é uma cadeira você precisa ter essa história pensamento instalada em algum lugar de outro modo não teria como saber o que está experienciando o pensamento cadeira aparece e de repente sei que estou tendo uma experiência com algo que tem o nome de cadeira aprendi sobre cadeiras sentei-me em muitas cadeiras no passado talvez eu tenha lido uma história sobre cadeiras sei o que é uma cadeira portanto sei que estou tendo uma experiência com uma cadeira sem aquele pensamento será que posso saber o que estou experienciando sem o pensamento será que pode existir um mundo conhecível ou reconhecível observe os bebês explorando o ambiente onde se encontram eles ainda não aprenderam o nome das coisas ainda não aprenderam os valores das coisas caro e barato útil e inútil sagrado e profano nada significam para eles podemos dar a eles um pedaço de plástico sem valor e eles ficam fascinados ou dar-lhes um anel de diamantes de preço incalculável e ficarão fascinados e quando não estiverem mais fascinados partem em direção a um outro objeto os bebês ainda não desenvolveram uma história fixa sobre o mundo eles estão explorando e indo ao encontro de tudo pela primeira vez eles cheiram tocam saboreiam e se encantam com tudo literalmente bebês tem sua existência no encantamento antes de darmos nomes ao mundo só existe mistério num determinado momento na vida de uma criança lhe é dito isso é uma cadeira agora ela sabe o que é uma cadeira é um objeto chamado uma cadeira e isso é algo separado daquilo que a criança é ela não precisa mais explorar ou investigar o que é isso passar os dedos sobre a sua superfície olhar bem de perto agora a criança não vai mais ficar fascinada nem sentir uma intimidade com aquele objeto cadeira isso passa a ser uma peça de informação útil um fato e não um mistério a ser explorado pelo resto de sua vida ela vai olhar a cadeira e dizer para si mesma que sabe o que é aquilo mas será que realmente sabe o que é além das palavras não haveria apenas mistério não haveria apenas encantamento e um nada saber para viver a experiência do que você pode chamar de sua mãe seu pai sua irmã ou seu irmão em algum nível vai ser necessário que você diga para si mesmo ou se lembre quem eles são sem a sua história sobre quem eles são você não teria uma maneira de saber quem eles são não é sem a sua história você os veria como se fosse sempre pela primeira vez literalmente sem a sua história prévia o que há é apenas intimidade total além da história só há amor amor significa não são dois contudo nós esquecemos que estamos experienciando as nossas próprias histórias a respeito do mundo nossos próprios pensamentos nossos próprios rótulos nossas próprias interpretações nossas próprias memórias nossos próprios preconceitos nossos próprios medos nossos próprios condicionamentos nossos próprios sonhos e caímos na crença de que realmente existe um mundo separado ali fora com pessoas e objetos separados e que estamos experienciando esse mundo objetivamente lhe respondendo de volta esquecemos que estamos experienciando uma projeção do nosso próprio sonho e vivemos como se estivéssemos separados de e escravos e vítimas de um mundo lá fora esquecemos da intimidade total bem no âmago da vida e caímos num mundo de separação e fragmentação um mundo no qual estou bem aqui e todo o resto está bem ali e para sempre distanciados esse esquecimento é a origem de toda solidão isolamento e depressão mais tarde começamos a falar sobre coisas como minha mente como se isso fosse uma coisa real uma substância e uma entidade no nosso mundo esquecemos o que somos realmente o espaço aberto que abarca todas as formas e nos identificamos como sendo corpos e mentes separados nos nossos mundos separados disso resultam a fragmentação e o isolamento e assim nessa nossa condição de seres fragmentados nos voltamos para a religião e para a espiritualidade na esperança de nos livrarmos dela e fazemos tudo isso porque não nos permitimos o tempo de olhar com profundidade para a nossa própria experiência de modo a perceber essa verdade íntima pensa pense na liberdade que isso desencadearia se ensinássemos nossas crianças a olhar a realmente olhar para sua experiência presente e descobrir a intimidade existente dentro disso isso abalaria as fundações da própria sociedade talvez seja por isso que não o fazemos a história de mim mesmo você não tem uma parte de dentro nenhuma parte de fora assim como também nunca foi capaz de se experienciar a si mesmo como uma pessoa diretamente tente dizer isso a um psiquiatra tudo que vai encontrar são pensamentos aparecendo sentimentos aparecendo naquilo que você é e então o pensamento diz esses são meus pensamentos meus sentimentos minhas emoções a vida está acontecendo para mim mesmo é nesse ponto que a história de uma pessoa começa ao se identificar com as formas que passam através de sua percepção com os pensamentos e sentimentos com as ondas que aparecem e desaparecem no oceano que é você encontre uma foto de si mesmo quando criança quem é aquele na foto você poderá responder sou eu porém essa pergunta demanda uma outra o que é esse eu que você alega ser o eu na fotografia é o mesmo eu que está aqui nesse instante os pensamentos sentimentos crenças e ideias que estão aparecendo e desaparecendo na sua experiência desse momento certamente não são os mesmos que estavam aparecendo e desaparecendo há muitos anos atrás a sua história de si mesmo mudou bastante de lá para cá talvez até esteja irreconhecível na época daquela foto talvez você quisesse ser um bombeiro ou um bailarino era quando você tinha medo do monstro escondido no armário e acreditava que minúsculos dinossauros cor-de-rosa viviam enterrados no quintal do seu vizinho nos dias atuais suas prioridades mudaram você não se preocupa mais com um monstro dentro do armário você se preocupa em ganhar dinheiro o suficiente para pagar a escola de seus filhos você se preocupa com sua aposentadoria com o mercado de ações com a guerra com a próxima ameaça terrorista com o fato de não se tornar um iluminado ainda nessa vida você pode realmente dizer que ainda é agora o mesmo eu que aquele lá da foto sua aparência física mudou totalmente de fato não há mais uma única célula em seu corpo que tenha permanecido daquele eu sua face seu cabelo sua voz tudo mudou em você mesmo assim você ainda sente que aquilo que é você de um jeito que não pode explicar há uma certa sensação de estar aqui que nada mudou o sentido de eu sou permaneceu constante o oceano permanece somente as ondas se moveram milhões de pensamentos chegaram e partiram todos os tipos de sentimentos apareceram e desapareceram mas esse sentimento básico de ser permanece contudo não podemos realmente falar sobre o que esse ser é parece ser algo bem íntimo algo que é inteiramente você e ao mesmo tempo insondável além de você mesmo agora faça uma pausa e leve sua atenção gentilmente para aquilo que você sente como sendo você mesmo quando digo você mesmo não estou me referindo aos pensamentos e julgamentos que possa ter sobre si mesmo aqueles que vêm e vão nem as sensações e emoções que podem aparecer e desaparecer ao longo do dia não me refiro a imagens e fotografias do seu passado ou as preocupações sobre o seu futuro incerto aponto para algo que vem antes de tudo isso estou apontando para o sentimento de ser apenas você simplesmente você aqui e agora um dar-se conta que sempre esteve aqui desde quando você era uma criança é um sentimento muito sutil mas também muito vivo de presença que nunca o abandonou não importa o que você conquistou nem o que perdeu não importando quantas experiências ou insights espirituais você tenha tido ou não não estou falando de um você como um estado especial ou uma experiência não estou me referindo a um eu superior nem a um eu desperto nem a uma versão especial do eu mas de um sentimento muito simples e ordinário de ser você neste exato momento você nem precisa entender sobre o que estou falando de modo a saber o que é esse sentido básico de ser tanto faz se você acha que entende ou não isso e mesmo que esteja se sentindo confuso e frustrado agora note que por trás de toda essa luta ainda existe esse sentimento simples de você ser o que é realmente estou apontando para algo que é muito muito simples simples demais para a mente compreender você já sabe quem você realmente é você é completamente você não importa o que aconteça esse simples reconhecimento está no âmago do que esse livro vai tratar atualmente é muito estranho para mim encontrar alguém que me conheceu quando eu era mais jovem eu me sinto como se tivesse mudado tanto nos últimos anos que quase não reconheço mais o eu que aparentemente costumava ser entretanto aquele eu parece existir para as outras pessoas encontro antigos colegas de escola ou parentes que não via desde adolescência e é sempre incrível descobrir como eles ainda estão vivendo com a velha história de Jeff Foster baseada naquilo que viveram há muitos anos atrás cada um deles vivendo com a sua própria velha versão de quem eu fui para eles mesmo que você tenha mudado para além de qualquer reconhecimento até mesmo se você já estiver morto ainda assim as pessoas continuam carregando suas próprias histórias sobre quem você foi baseando-se em suas memórias vivemos nas historinhas uns dos outros será que alguma vez já nos encontramos de verdade entro numa sala e você projeta sua história sobre mim nesse corpo mas se você souber fatos e detalhes da minha vida a minha história será que você vai realmente saber quem eu sou se souber coisas sobre mim será que você realmente me conhece se você me pedir para falar de mim mesmo e eu lhe responder contando uma história sobre o que eu faço profissionalmente com quem me relaciono quais os meus sucessos e fracassos o que eu gosto e o que eu não gosto será que estou lhe contando a verdade sobre quem eu sou ou estarei apenas lhe contando uma história sobre quem eu sou a história de um personagem em um filme será que se eu falar para você saber o que eu fiz no passado e o que espero fazer no futuro vai realmente lhe dizer alguma coisa sobre quem é esse que está aqui nesse exato momento poderá o passado ou o futuro capturar o momento presente sem se referir ao passado ou ao futuro quem é você nesse momento presente quando falamos sobre nós mesmos em geral estamos falando sobre a história de nós mesmos eu sou bom eu sou ruim eu sou um sucesso eu sou um fracasso eu sou bondoso eu sou forte eu sou inteligente eu sou branco negro baixo alto simpático bonito rico pobre eu sou judeu eu sou cristão eu sou budista eu sou um advogado eu sou um gerente de loja um médico um político um artista eu sou tímido eu sou extrovertido eu sou espiritual eu sou musical eu sou esportivo eu sou iluminado eu não sou iluminado e assim por diante contudo como um espaço aberto todas as histórias do mundo não podem tocar o que eu sou como espaço aberto eu sou o que eu sou agora neste exato momento e nada mais eu não sou o que fui ou o que serei como espaço aberto eu não sou a história de uma pessoa no tempo eu não sou a imagem de uma pessoa no mundo eu não sou um buscador incompleto buscando alguma coisa no futuro para completar a mim mesmo eu sou aquilo que está aparecendo agora falamos sobre encontrar a nossa verdadeira identidade mas a nossa verdadeira identidade não se encontra na história de nossas vidas eu eu não sou a história de minhas realizações ou dos meus fracassos eu não sou a história do meu status social eu não sou a história de minha riqueza ou pobreza eu não sou a história dos meus relacionamentos bem sucedidos ou fracassados eu não sou a história da minha doença ou da minha incapacidade eu não sou a história de minha infância nem de minhas vidas passadas ou futuras eu não sou a história de minha raça minha cor minha religião eu não sou a história de minhas crenças eu não sou a história de minha busca de iluminação ou do meu sucesso ou do meu fracasso quanto a encontrar isso eu sou simplesmente o que está acontecendo neste exato momento é aí que repousa a minha identidade verdadeiramente no aqui e agora não na história sobre quem eu sou aprisionada no tempo eu sou idêntico a esse momento este é o verdadeiro significado da palavra identidade que em nada difere de outro ou de si próprio o que eu sou é idêntico ao que a vida é assim como ela aparece agora da mesma maneira que o oceano em nada difere das ondas na obra de Shakespeare o rei lear há uma cena famosa na qual o antes poderoso rei vagueia despido e numa região pantanosa durante uma tempestade terrível o vento uiva e a chuva açoita o seu corpo frágil o poder assustador da natureza o deixa chocado e o leva a perceber a sua total insignificância ao encarar essa face da vida o rei é forçado a ver uma realidade maior ele não é um rei de verdade afinal ele é um ser humano frágil vulnerável e mortal e em última instância sem nenhum poder de controlar o universo ele havia simplesmente representado o papel de um rei e se esqueceu de que estava representando um papel ele tinha passado toda a sua vida com uma falsa imagem de si mesmo rei lear era simplesmente um formato temporário que a consciência tinha assumido por ele não quem ele era de verdade em sua essência desprovido de seu papel real seus trajes seu castelo seu poder desnudado de todas as imagens açoitado pela tempestade quem era ele neste exato momento quem era o rei lear sem a sua imagem de rei lear não é de se admirar que aquela cena seja tão poderosa ela toca algo profundo e essencial da condição humana subjacente aos nossos papéis como reis rainhas mães pais irmãs irmãos esposas maridos pessoas sem teto doutores advogados terapeutas lojistas bailarinos artistas buscadores espirituais mestres espirituais quem somos nós realmente como ondas individuais no oceano da vida podemos ser diferentes quando as formas os tamanhos as crenças escolaridade experiências conhecimento habilidades mas será que não somos todos igualmente água na aparência podemos diferir muito podemos ser expressões únicas do oceano mas a nossa essência é a mesma no verdadeiro sentido da palavra seria o rei mais poderoso do que o seu bobo da corte subjacente a todos os nossos papéis a todas as imagens que temos de nós mesmos mesmo que sejamos reis e rainhas santos ou pecadores será que não somos simplesmente este espaço aberto de consciência e intimidade não seríamos todos nós simplesmente idênticos a este momento presente de fato como espaço aberto fica muito difícil falar de mim mesmo neste espaço aberto torna-se um grande desafio contar uma história sobre uma identidade fixa pois noto que aqui todas as coisas estão constantemente mudando pensamentos aparecem e desaparecem sentimentos aparecem e desaparecem todos os tipos de sensações e sons e cheiros aparecem e desaparecem aqui tudo está vivo sempre em movimento eu teria que pressionar um botão de pausa nessa paisagem sempre mutante para começar a contar uma história fixa sobre mim mesmo de algum modo eu precisaria congelar o rio da vida fixar esse momento apontar para ele dizer este sentimento este pensamento isso sou eu mas a beleza da vida é que ela não pode ser congelada ou fixa ela está sempre se movendo está sempre dançando o rio da vida não pode ser parado por ninguém não é de se admirar que as palavras momento e movimento procedem da mesma raiz a palavra moverem em latim que significa mover este momento é inseparável do movimento da vida a quietude o silêncio amam o movimento o oceano é apaixonado por suas ondas confiemos que agora já estejamos numa posição na qual compreendemos claramente o que os ensinamentos espirituais querem dizer quando usam frases como não existe eu ou não existe uma pessoa um indivíduo olhe profundamente para a experiência presente você irá descobrir que não existe uma coisa independente separada e chamada de eu nesse espaço aberto que você é só existe a dança da vida a dança das ondas pensamentos sensações sentimentos aparecendo e desaparecendo movendo-se através de tudo e em última instância até mesmo o pensamento não existe eu é apenas mais um pensamento um outro ponto de vista que aparece e desaparece é apenas mais uma onda que vem e vai como qualquer outra onda até mesmo o pensamento não existe eu não pode definir quem eu sou o pensamento não existe eu pode se transformar em algo realmente enganoso caso você não veja claramente para o que essas palavras estão apontando se não for cuidadoso você vai simplesmente começar a acreditar que não existe um eu não existe eu vai se tornar sua nova religião a sua nova imagem de si mesmo um eu que começa a acreditar que não existe uma onda ainda experienciando-se a si mesma como uma onda separada ainda sofrendo e ansiando pela paz dizendo para si mesma não existe onda o buscador é inventivo e engenhoso não é mesmo lembro-me anos atrás quando eu me achava um buscador espiritual muito sério meu irmão me pediu para lavar a louça e eu com toda seriedade lhe respondi que não havia ninguém ali para lavar a louça eu lhe disse que se ele acreditava que a louça precisava ser lavada então era porque ele ainda estava aprisionado na dualidade e na ilusão naquela época eu estava muito aprisionada em conceitos espirituais a não dualidade tinha se tornado a minha religião embora eu acreditasse que tinha me libertado de todas as religiões eu pensava que tinha encontrado a verdade de toda a existência eu era ninguém eu tinha perdido meu ego estava vivendo num mundo cheio de egos chatos e perturbados que não reconheciam conheciam quem eu realmente era e pior ainda queriam que eu lavasse a louça para eles mas agora olhando para trás vejo a minha arrogância e a minha própria inocência também é claro secretamente acho que eu queria apenas escapar da tarefa de lavar a louça e estava usando conceitos espirituais para evitar um engajamento humano autêntico uma outra coisa que parece causar confusão entre os buscadores espirituais é a ideia de que o eu é uma ilusão eu posso ser uma ilusão mas quando bato a minha cabeça acidentalmente ao sair de um carro pode doer muito ou como diz a canção de Neil Young embora os meus problemas sejam sem sentido isso não faz com que eles desapareçam talvez seja útil olhar para o que a palavra ilusão realmente significa ela se deriva do vocábulo em latim iludere que significa zumbar de arremedar ou literalmente brincar jogar com de in indicando lugar ou procedência iludere significa brincar jogar sendo assim a palavra ilusão simplesmente significa uma brincadeira ou uma aparência enganosa ela não significa inexistência esse sentimento de poder ajudar a clarear muita confusão o eu ou o ego é uma ilusão não porque ele não exista mas porque ele não existe da maneira como nós o imaginamos nós imaginamos que existe um eu sólido e separado uma entidade separada e colocada bem aqui no centro da vida uma entidade que existe para ficar no controle de tudo contudo ao ser bem examinada e investigada essa premissa se desmantela vê-se através da ilusão o que eu realmente sou é íntimo da própria vida não é a questão de que a onda não existe mas o fato de que ela é inseparável do oceano a ilusão é o estado de separação do eu ou ego em relação à própria vida porém o eu como uma expressão única irrepetível e sem paralelos do oceano tem a aparência de que existe mesmo assim nós somos um mas não somos o mesmo como diz Bono na bela canção do U2 One não existe totalidade sem a aparência da diversidade na verdade na verdade e de modo incrível e extraordinário a totalidade se expressa a si mesma como a diversidade e a multiplicidade da vida sendo assim não é que não existe um eu a questão é que quando olho com frescor neste exato momento não vou encontrar algo separado da própria vida ao qual se pode dar o nome de eu não vou poder encontrar nada aqui que seja sólido e permanente no tempo e no espaço não consigo encontrar nada separado deste momento só vou encontrar formas passantes ondas de experiência aparecendo e desaparecendo só encontro pensamentos memórias memórias imagens som sensações cheiros sentimentos tudo isso indo e vindo no espaço que eu sou eu vem e vai no que eu sou a ilusão é a de que existe algo sólido fixo e separado aqui no final posso dizer não existe um eu fixo na verdade eu poderia dizer que tudo é eu todas as ondas são inseparáveis daquilo que eu sou as palavras que vão ser a diferença entre sentimento e o ato de ser o que se é no espaço aberto no qual todas as ondas aparecem você não poderá ser definido verdadeiramente por qualquer uma das ondas que aparecem raiva medo tristeza tédio alegria essas ondas aparecem e desaparecem naquilo que você é você é íntimo de todas elas mas elas não podem defini-lo os sentimentos mais felizes e os mais tristes os sentimentos mais dolorosos e os mais intensos todos os tipos de sentimento não importa o quanto sejam estranhos desagradáveis ou anormais podem ir e vir naquilo que você é e o que você é permanece intocado da mesma maneira que não importa o que esteja sendo projetado numa tela de cinema aquela tela permanecerá imaculada incorrupta você é simplesmente a capacidade de pensar e de sentir qualquer coisa mas não é definido por nenhum dos pensamentos e sentimentos que aparecem você é como uma peneira através da qual toda a experiência humana pode passar você é a tela de cinema na qual nenhum filme gruda a raiva pode ir e vir naquilo que você é mas não existe uma pessoa raivosa existe medo mas não há uma pessoa medrosa existe tristeza mas não há uma pessoa triste a ser encontrada em parte alguma você não é uma pessoa limitada você é uma capacidade ilimitada e livre entregue à vida para ser para cada onda compreender o que é essa capacidade é muito importante que também se compreenda a diferença entre sentir alguma coisa e ser algo você pode se sentir feio ou fraco incompetente confuso medroso entendiado ou excitado não importa neste momento porém na realidade o que você é não pode ser nada disso você pode se sentir feio mas como espaço aberto você não pode ser feio não existe uma pessoa feia o sentimento de ser feio não pode lhe definir o espaço aberto que você é está além de todos os supostos sentimentos tanto de feiura quanto de beleza aparecem naquilo que você é mas o que você é permanece intocado por qualquer uma dessas polaridades o que você é não se tornará algo incompleto por conta de sentimentos de feiura nem será algo completo por conta de sentimentos de beleza o que você é não é nem bonito nem feio mas dá permissão para que tanto a beleza quanto a feiura sejam contudo você não poderá ser definido por nenhuma das duas da mesma maneira que o oceano permite que todas as ondas sejam mas não será definido por nenhuma onda em particular que apareça em si portanto você não pode ser feio mas pode se sentir feio não existe uma pessoa feia apenas sentimentos de feiura aparecendo em você no momento presente você não pode ser um fracasso mas pode se sentir como um fracassado não existe uma pessoa fracassada apenas sentimentos de fracasso aparecendo e desaparecendo naquilo que você é você não pode ser impotente mas pode se sentir impotente não existe uma pessoa impotente mas um sentimento de impotência indo e vindo em você você não pode ser nada em particular porque o que você é sustenta todos os sentimentos à medida que eles vêm e vão mas você pode sentir todo e qualquer sentimento todos os sentimentos qualquer sentimento que o ser humano seja capaz de sentir e que já tenha sentido tem a permissão de ir e vir naquilo que você é nesse sentido toda consciência humana está acessível e disponível para você qualquer coisa que você pode sentir eu também posso qualquer coisa que você possa pensar eu também posso não existe uma única onda que seja estranha ou desconhecida para o oceano de consciência na realidade não existe pensamento ou sentimento que seja estranho ao que você é você é o espaço que sustenta a totalidade de toda a humanidade você tem permissão para que o rio da consciência humana inteiro flua através de você você é a não coisa que abraça todas as coisas à medida que tudo isso vai fluindo por seu intermédio na ausência da pessoa separada você descobre a totalidade da humanidade muito do nosso sofrimento se assenta na premissa de que se nós sentirmos algo por um período muito longo muito intensamente vamos acabar por nos transformar nisso assumimos que se realmente permitirmos que tal sentimento nos acompanhe por muito tempo ele vai grudar em nós e acabar definindo quem somos grande parte de nosso sofrimento acaba sendo pura superstição só porque você se sente um fracassado não significa que você seja um fracassado só porque você se sente feio não significa que seja feio só porque você se sente como uma onda não significa que a onda pode definir quem você é no nosso impulso de definir quem somos de nos distinguir uns dos outros de manter uma história consistente a respeito de quem somos acabamos por não permitir a imersão de sentimentos que entram em conflito com a história ou a imagem de nós mesmos que tentamos sustentar e dizemos eu sou esse sentimento ou eu não sou esse sentimento se vejo a mim mesmo como uma pessoa bonita e atraente eu não vou deixar entrar em mim uma onda feia não posso me permitir o sentimento de feiura essa onda não combina com a maneira como eu quero ver a mim mesmo e também como eu quero que você me veja se eu me sentir feio começo também a sentir que algo está errado que não estou me sentindo eu mesmo hoje ou se tenho uma ideia de mim mesmo como alguém de sucesso não vou permitir o aparecimento de uma onda de fracasso isso não combina com a minha ideia de mim mesmo não posso me permitir o sentimento de fracasso se me vejo como uma pessoa forte e quero que os outros me vejam como uma pessoa forte não posso me permitir o sentimento de fraqueza não posso permitir a imersão de qualquer onda que ameace a minha ideia de mim mesmo na minha experiência de vida se estivéssemos verdadeiramente no controle das ondas que aparecem seria muito simples excluir todas as ondas que não dão apoio a nossa história de nós mesmos contudo não estamos no controle das ondas do oceano da vida afinal apesar dos nossos melhores esforços pensamentos e sentimentos que nós não queremos continuam a aparecer tentamos banir as ondas de feiura medo e dor e desconforto as ondas de fracasso as ondas de fraqueza as ondas de energia negativa as ondas de escuridão e descobrimos que isso não é possível finalmente elas aparecem de qualquer jeito não não excluir metade do oceano oceano da vida selvagem e livre e não poderia ser capturado ou reprimido por que não podemos controlar as ondas porque ondas indesejáveis aparecem porque no mundo da dualidade os opostos tem que aparecer juntos é muito importante que se compreenda essa verdade também a nossa experiência está em perfeito equilíbrio se há o belo tem de haver o feio se há sucesso tem de haver fracasso se há iluminação tem de haver ignorância se há amor tem de haver desamor é assim que as coisas são e isso não é um problema até que entremos em guerra com o jeito que as coisas são até quando estivermos indo contra o equilíbrio da vida a beleza da vida é a sua constante mutação e movimento não podemos sentir a mesma coisa o tempo todo na experiência presente não existe o tempo todo e também não existe nunca só existe a dança das ondas agora quando dizemos eu quero ser atraente eu quero ser bonito o que queremos realmente dizer é que nós queremos nos sentir atraentes o tempo todo e nunca fez lembre-se o que você é não pode ser nada em particular pois você é a capacidade de sentir qualquer coisa agora queremos ser algo fixo e sólido no tempo e no espaço e entretanto quando olhamos descobrimos que nossos sentimentos estão constantemente se movendo e mudando no eterno presente a realidade é que a qualquer momento podemos nos sentir belos ou feios algumas vezes nos sentimos um sucesso outras vezes nos sentimos um fracasso algumas vezes nos sentimos fracos outras vezes nos sentimos fortes algumas vezes nos sentimos seguros outras vezes nós nos sentimos inseguros de alegria outras vezes cheios de tristeza algumas vezes somos a favor de alguma coisa outras vezes somos contra essa mesma coisa é assim que as coisas são e é totalmente natural sentir esses sentimentos aparentemente contraditórios um após o outro ou até mesmo senti-los simultaneamente nós não gostamos de paradoxos mas quando compreendemos que somos criaturas essencialmente paradoxais é que isso é profundamente nós não gostamos de paradoxos mas quando compreendemos que somos criaturas essencialmente paradoxais e que isso é profundamente ok percebemos o quanto é natural não sentirmos a mesma coisa o tempo todo no oceano que você é mudança fluxo e inconsistência são o jeito das coisas serem o oceano imutável adora se expressar a si mesmo como ondas em movimento constante contudo na nossa busca de sermos um eu consistente de termos uma história fixa coerente e imutável rotulamos inconsistência como algo negativo e tentamos evitá-la a todo custo amanhã queremos nos sentir do mesmo jeito que hoje queremos pensar os mesmos pensamentos ter as mesmas opiniões e as mesmas coisas acreditar nas mesmas crenças dia após dia ano após ano não não queremos ficar mudando de opinião não queremos ser vistos como imprevisíveis mutáveis indecisos e incapazes de tomar decisões mudança movimento fluxo estão no tecido de todas as coisas mas ainda assim queremos que tudo seja fixo queremos sustentar uma imagem fixa daquilo que somos contar uma história consistente sobre nós mesmos dia após dia queremos ser algo e contudo nossa natureza humana nos impede de ser uma coisa fixa por conta dos nossos desentendimentos sobre quem realmente somos entramos em guerra com a totalidade da experiência tentando congelar o fluxo natural da vida e disso resultam muita frustração e sofrimento estamos em guerra com os opostos rejeitamos qualquer oposto que não combine com a imagem que temos de nós mesmos e não percebemos uma coisa muito importante na realidade não existem opostos opostos são uma criação da mente apenas a mente se separa da realidade parte as experiências em duas e então vai em busca de um dos opostos e tenta escapar do outro eis aqui algo que é crucial que se entenda na realidade sentimentos não tem opostos a energia no corpo não tem opostos a vida não tem opostos será que o som do canto de um pássaro tem um oposto nesse momento ao escutar o canto de um pássaro haveria algo que poderia ser o seu oposto o pensamento poderá responder o oposto de um pássaro cantando é um pássaro não cantando mas isso é apenas um outro pensamento uma outra imagem aparecendo aqui e agora será que o canto efetivo do pássaro pio 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 escute o agora tem realmente um oposto este momento agora tem um oposto a presença da vida aqui agora tem um oposto há alguma coisa que realmente tem um oposto uma sensação tem um oposto belisque-se agora traga sua atenção para as sensações intensas que resultam disso você consegue encontrar um oposto para essas sensações sim o pensamento diria o oposto dessa dor é a ausência dessa dor mas de novo isso é mais um pensamento aparecendo agora na realidade será que a sensação presente tem um oposto que você pode encontrar na experiência presente verdadeiramente um sentimento feio é o oposto de um sentimento bonito ou eles seriam duas experiências muito diferentes com diferentes sensações gostos diferentes um sentimento feliz é o oposto de um sentimento triste o pensamento diria que eles são opostos mas fora da zona do pensamento você seria capaz de encontrar um oposto na realidade não existe tal coisa ou seja um oposto para um sentimento ou uma emoção cada sentimento e emoção é uma experiência completa em si mesma a experiência em si mesma não tem um oposto sentir-se feio não é oposto de nada é apenas sentir-se feio sem se referir a sentir-se feio como algo negativo e sentir-se bonito como algo positivo sem transformá-los em opostos vemos que sentir-se feio é simplesmente uma experiência acontecendo agora apenas uma onda de experiência apenas algo que atravessa esse instante nenhuma onda é intrinsecamente melhor ou pior que qualquer onda porque nenhuma onda é o oposto de outra cada uma delas é igualmente água sentir-se feio não é o oposto de nada é apenas sentir-se feio é apenas a energia da vida se movendo de uma determinada maneira e vamos mais fundo não só a beleza não é o oposto da feiura como feiura é simplesmente um conceito em si mesmo e como tal não pode capturar a real experiência do momento presente em em outras palavras sem a história de que o que eu estou experienciando é feiura o que é que é que está acontecendo aqui verdadeiramente sem a história de que o que eu estou experienciando agora é fracasso o que está presente aqui realmente sem a história de que o que eu estou experienciando agora é dor ou luto ou tédio ou raiva ou desconforto ou depressão ou confusão ou mesmo a busca de algo o que está presente aqui sem nenhuma história sobre o que está acontecendo agora sem rotular essa experiência como fracasso e compará-la com sucesso sem colocar um rótulo de feiura e compará-la com beleza sem chamar isso de raiva ou medo ou dor e comparar com o seu oposto conceitual como que eu fico sabendo que é isso que estou sentindo como eu estava dizendo antes sem a história não vai haver uma maneira de você saber o que está experienciando sem qualquer história sem nomear as ondas a vida é simplesmente energia natural em movimento é o oceano misterioso e sem nome tentamos por um rótulo nessa energia nós a julgamos tentamos escapar dela fazemos com que ela seja o oposto negativo de algo positivo e então saímos em busca do positivo entretanto subjacente a tudo isso nós não sabemos realmente do que estamos fugindo em primeiro lugar simplesmente chamamos uma onda de medo raiva tristeza tédio luto alegria ou dor porque esses são os nomes e os conceitos que aprendemos depois tentamos escapar dessas ondas ou nos agarramos a elas contudo remova todos esses rótulos e perceba do que você está realmente tentando escapar ou em que está tentando se segurar será que você sabe verdadeiramente o que acontece quando você solta todos os rótulos todas as descrições aprendidas e encara a energia nua e crua da vida assim como ela é neste momento sem tentar mudar escapar ou se apegar a ela o que acontece quando soltamos todas as descrições do que este momento é ou não é para sentir profundamente as sensações presentes é aqui que a verdadeira aventura da vida começa quando você vai além da história daquilo que está sentindo você vai se dar conta de que nunca soube realmente do que você estava tentando fugir e você se encontra com a energia nua e crua da vida você está de pé e despido diante da vida a isso se pode chamar de cura verdadeira trata-se do desmantelamento de todas as ideias sobre como este momento deveria ser A guerra começa quando rotulamos as ondas no instante em que rotulamos uma onda de experiência nós estabelecemos que ela será o oposto de uma outra onda embora ondas não tenham opostos realmente em cada rótulo há um julgamento explícito ao criarmos os opostos de beleza e feiura para em seguida ir em busca da beleza entramos em guerra com tudo aquilo que chamamos de feio ao tentar ser belo ao tentar se sentir belo ao tentar não se sentir feio acabamos por entrar em guerra com a experiência presente de modo a alcançar o seu oposto embora não exista oposto realmente não é de admirar porque sofremos então pensamos esse sentimento de feiura é uma ameaça a minha completude se eu me livrar dele se eu conseguir passar do feio para o bonito então estarei completo assim começa o jogo que imagens de si mesmo você está tentando sustentar como você quer ser visto feliz belo bem sucedido pacífico cheio de bem aventurança iluminado um esperto um mestre aquele que sabe aquele que já resolveu todas as suas questões existenciais como você não quer ser visto triste estressado impopular feio obtuso fracassado que imagens de você mesmo não são ok o que você quer sentir o que você não quer sentir quais as ondas que não estão ok no seu mundo certa vez trabalhei com uma mulher que me contou sobre a sua busca pela beleza durante toda sua vida ela queria desesperadamente ser desejada pelos homens ela queria ser a mulher mais linda do pedaço dia e noite ela pensava sobre sua aparência e gastava muito dinheiro em roupas cosméticos e cirurgias plásticas tudo isso em busca da beleza depois de conversar com ela por um tempo ficou claro de onde vinha essa sua obsessão com a beleza secretamente ela se sentia desesperadamente feia por toda sua vida ela se sentiu feia e estava tentando mascarar seus sentimentos de feiura com moda e maquiagem e a aparência da beleza embora embora não haja nada de errado em querer ser atraente se esforçar para parecer atraente pode ser uma parte divertida e agradável da vida a sua busca não estava funcionando para ela tal busca não estava removendo o sentimento de incompletude que estava no fundo de tudo isso sua tentativa de se tornar bela não estava removendo seus sentimentos de feiura de fato ela se sentia mais feia do que nunca e estava se tornando cada vez mais desesperada ao buscar uma fuga de seus sentimentos de feiura quando acontecia de se sentir a mais feia de todas as mulheres ela se vestia e se maquiava e partia para um clube noturno encontrava um homem e fazia sexo superficial e sem prazer com ele por um tempo ela se sentia atraente bela sexy e desejada temporariamente ela se sentia completa parecia que o sexo tinha o poder de afastar os seus sentimentos de feiura o sexo se transformou em seu guru mas na manhã seguinte seus sentimentos de feiura voltavam piores do que nunca e agora misturados com sentimento de culpa porque em algum nível ela sabia que não estava sendo autêntica ela não estava revelando quem realmente era no momento presente ela estava fingindo ser bonita quando de fato se sentia feia e não poderia revelar seus sentimentos era tudo fingimento e isso não estava lhe trazendo o que ela verdadeiramente mais desejava amor integridade libertação do peso de sua busca o regresso a casa ser amada por aquilo que ela era realmente e não pelo que ela estava fingindo ser o buscador do amor fará qualquer coisa para se sentir amado nem que seja por alguns instantes você pode ver como a busca de amor e beleza no futuro dessa mulher é idêntica a sua tentativa de escapar da feiura na experiência presente em algum nível os sentimentos de feiura eram uma ameaça para ela para a ideia de quem ela pensava ser e para o que ela queria ser feiura era igual a isso não está ok ela me relatou que tinha sido abusada quando era criança e o fato de se sentir feia também trazia consigo sentimentos de desmerecimento culpa e fracasso basicamente sentir-se feia estava ligado ao sentimento de não ser amada nem digna de amor portanto ela não se permitia se sentir feia por muito tempo sair e fazer sexo sem prazer era uma maneira maravilhosa de se distrair desses sentimentos desconfortáveis mas ao final ela sempre se sentia mais feia do que nunca assim como mais desconectada mais falsa e desamada simplesmente nunca lhe ocorrera que o fato de se sentir feia algumas vezes poderia ser algo profundamente ok certamente para ela se sentir feia é um sinal de ser feia e portanto isso não está ok ela tinha associado se sentir com ser feia ela acreditava que somente uma pessoa feia poderia se sentir assim essa era a sua superstição ao perceber que a onda de feiura já era aceita pelo oceano em outras palavras ao ver que mesmo no meio dos sentimentos mais avassaladores de feiura o espaço aberto que ela era permanecia inalterado ela então pôde dar a permissão a si mesma para se sentir feia e saber que no nível mais profundo esse sentimento era ok a feiura não poderia defini-la portanto ela poderia se sentir feia mas como um espaço aberto de consciência ela não poderia ser feia ninguém é feio nós apenas podemos nos sentir feios algumas vezes e quando estamos em guerra com esse sentimento dentro de nós projetamos essa reação no mundo e chamamos as outras pessoas de feias essa mulher pode ver que se sentir feia algumas vezes não era uma falha de sua parte mas uma parte natural no equilíbrio total da experiência humana muitas pessoas se sentem feias mas não admitem isso esse não é o tipo de assunto sobre o qual pessoas bonitas costumam falar ou pelo menos aquelas que querem ser vistas como lindas no mais profundo de tudo nem essa mulher nem nenhum de nós quer ser bonito nós queremos ser íntegros completos e ser completo e íntegro significa estar aberto a toda e qualquer experiência significa conhecer-se a si mesmo como o espaço no qual feiura e beleza aparecem e desaparecem de um jeito muito estranho e isso pode soar meio louco inicialmente nós ansiamos por sermos feios porque em algum nível sabemos que feio também é o oceano e que somente quando nos permitimos ser verdadeiramente feios é que também podemos nos sentir verdadeiramente belos na realidade não desejamos encontrar aquilo que estamos buscando nós ansiamos descobrir que já somos aquilo que estamos buscando mesmo quando imersos em sentimentos de feiura fracasso fraqueza insegurança ou quando estamos totalmente devastados de fato ansiamos pelas coisas das quais estamos fugindo feiura fracasso medo fraqueza insegurança desolação porque em algum nível sabemos que a completude é encontrada em cada uma dessas coisas desejamos permitir que todas as coisas sejam ao ver que sua feiura já estava sendo aceita essa mulher descobriu que ela podia finalmente desistir de tentar ser bonita e ao invés disso simplesmente ser honesta em relação ao fato de que ela se sentia feia algumas vezes ao perceber que sua feiura estava sendo admitida em outras palavras já profundamente aceita na experiência presente ela poderia aceitar a sua feiura mas que alívio não precisar mais ficar sustentando uma falsa imagem de si mesma que alívio ser ela mesma no verdadeiro sentido da palavra o espaço amplo e aberto de consciência no qual cada onda é profundamente aceita assim como é e a coisa mais estranha foi que ao admitir seus sentimentos de feiura ela não mais precisava disfarçá-los ao procurar homens e fingir ser bonita perto deles ela não mais sentiu a necessidade de esconder seus sentimentos de feiura da maneira que ela estava fazendo antes porque não sentia mais a necessidade de ficar sustentando uma falsa imagem de beleza para si mesma por que temos que ficar sustentando histórias sobre nós mesmos por que precisamos de histórias sobre nós mesmos por que a experiência presente não pode ser simplesmente permitida assim como é sem a gente ficar fingindo que ela é uma outra coisa por que temos que viver com uma imagem do que somos por que não sermos honestos com a experiência presente simplesmente por que não admitir ou aceitar muito simplesmente aquilo que se faz presente e descobrir que tal presença já está sendo aceita pelo ser quem verdadeiramente somos aquela mulher deixou de querer ser bonita ao invés disso ela quis ser honesta ela quis ser autêntica ela só queria sentir o que estava sentindo verdadeiramente nada mais nada menos que isso tempos depois ela me disse que os homens se sentiam capazes de se conectar com ela num nível muito mais profundo pois agora ela lhes dava permissão para que eles admitissem que também se sentiam feios de vez em quando era um alívio para eles encontrar uma mulher que os compreendia nesse nível mais profundo uma mulher que os libertava da necessidade de ficar representando um papel que belo que é encontrar uma pessoa que é honesta em relação aos seus sentimentos de feiura quanta intimidade existe ao se encontrar essa pessoa em sua feiura encontrá-la além de sua falsa imagem quão atraente é encontrar alguém que está confortável em se sentir sem atrativos alguém que não está tentando ser atraente que alívio para todo mundo não precisar mais fingir eu sou feia costumava ser algo que essa mulher nunca teria sido capaz de admitir porque admiti-lo teria sido a morte da sua imagem de si mesma como uma pessoa bonita ela se apavorava ao pensar que outros poderiam vê-la como uma pessoa feia mas hoje ela pode dizer eu sou feia e tais palavras assumem um significado totalmente diferente eu sou feia não significa que existe alguém aqui que é feia ou uma pessoa separada com a qualidade de ser feia ao invés de bonita não existe uma pessoa feia aqui pois na verdade não há pessoa alguma eu sou feia simplesmente significa que o sentimento de feiura pode estar aqui em alguns instantes no espaço aberto que eu sou as palavras eu sou feia podem ser uma celebração da vida ao invés de um julgamento sobre uma pessoa separada a vida parece como todas as coisas beleza feiura e tudo mais entre uma coisa e outra e no espaço aberto que eu sou beleza e feiura tem a permissão e a liberdade de ir e vir eu sou aquilo que contém tudo eu sustento tudo eu abraço todas as coisas eu encontro tudo isso em mim mesmo eu sou bonito eu sou feio eu sou amado eu não sou amado eu sou um sucesso eu sou um fracasso eu sou alegre eu sou triste eu sou forte eu sou fraco eu sei eu não sei eu sou iluminado eu não sou iluminado eu sou seguro eu sou inseguro quando você não está mais em guerra com os pares de opostos há espaço suficiente para tudo isso toda a consciência humana pode passar através de você tudo aquilo que antes chamávamos de negatividade agora é visto como parte da celebração da vida todas as ondas são aceitas e tem seu lugar no oceano nossas ideias sobre o que é negativo e o que não é são liberadas numa aceitação profunda você quer ser belo? então tem de aceitar sua feiura profundamente e perceber que ela tem a permissão de ser o que você é esse é o acordo você quer ser forte então você precisa demonstrar que aceita fraqueza profundamente perceber que a força verdadeira emerge somente quando se permite sentir todos os sentimentos de fraqueza uma força que não está em guerra com a fraqueza esse é o acordo você quer ser um sucesso então precisa ser bem sucedido em amar o seu fracasso percebendo que até mesmo o mais completo sentimento de fracasso tem a permissão de ser naquilo que você é esse é o acordo você quer ser amado então tem de chegar ao ponto em que aceita todo e qualquer sentimento de não ser amado aqui e agora é nessa instância que você descobre um amor sem opostos um amor sem oposição esse é o acordo certa vez perguntei a um homem de negócios que era obcecado pela ideia de sucesso o que pode acontecer se você fracassar vou perder meu dinheiro e daí o que acontece perguntei eu vou perder minha casa meu carro minha família e daí o que acontece eu vou acabar nas ruas sem casa para morar desprotegido vulnerável diante da vida serei um páreo na sociedade não serei amado e ninguém vai me querer nesse ponto chegamos ao âmago do seu medo realmente não se tratava da perda do sucesso tratava-se da perda do amor da perda da aprovação da perda da completude ele tinha associado sucesso com completude e fracasso com incompletude não é de surpreender não é de surpreender que quando criança embora ele tivesse pais amorosos ele se sentia muito sutilmente que eles o amavam mais quando ele era bem sucedido e ele se sentia levemente rejeitado pelos pais quando não era bem sucedido até hoje ele continua jogando com os mesmos padrões eu não sou amado quando fracasso e amado quando sou um sucesso o seu ímpeto pelo sucesso não era uma questão de dinheiro realmente tratava-se de um ímpeto pelo amor se você tiver que encarar os seus medos mais profundos e obscuros o medo de ser feio o medo do fracasso o medo da pobreza o medo de ficar doente à medida que for chegando ao fundo do poço o que você quase sempre irá encontrar é o medo básico eu não serei amado serei feio e mal amado no meio de toda essa feiura sentirei dor não serei amado e estarei sozinho na minha dor eu me sentirei incompleto com saudades de casa e mais perto da morte em meu fracasso o medo que sentimos não é realmente o medo do fracasso ou da feiura ou da dor mas do que essas coisas simbolizam em nosso mundo e para muitas pessoas o fracasso está ligado à desaprovação à rejeição ao abandono e em última instância à falta de amor até mesmo um homem de negócios mais cabeça dura secretamente anseia por amor e foge do sentimento de que em seu fracasso ele não merece ser amado ao não se perceber a si mesmo como um completo e íntegro aqui e agora ele busca a completude por meio do sucesso e teme o fracasso quando você descobre quem verdadeiramente é o espaço amplo e aberto que sustenta todas as coisas você descobre que fracasso doença feiura desesperança incerteza e fraqueza estão aí para serem abraçadas e não evitadas todas as ondas até mesmo aquelas que mais tememos inclusive as que parecem ser as mais ameaçadoras àquilo que somos já estão abraçadas pelo oceano da vida você não é uma imagem e não poderá ser ameaçado por qualquer onda somente uma imagem pode ser ameaçada ao se assumir como um espaço vasto no qual tudo acontece e conhecendo-se a si mesmo como a capacidade de sustentar esse momento note que todos os sentimentos bom e ruim negativo e positivo já estão sendo profundamente aceitos e permitidos dentro daquilo que você é eles têm aparecido ao longo de toda a sua vida e são a única prova de que você precisa esse abraço amplo e total de todas as ondas de experiência é o amor que você sempre esteve buscando não existe essa coisa chamada de um pensamento negativo como nós nos esforçamos para controlar nossos pensamentos não é mesmo tentamos ter pensamentos positivos amorosos bondosos compassivos espirituais e tentamos banir os pensamentos negativos mal intencionados destrutivos maldosos violentos e pecaminosos há até pensamentos que chamamos de impensáveis eu não devo pensar sobre o ato de matar eu não devo pensar coisas ruins sobre aqueles que amo não devo julgar não devo pensar sobre sexo não devo pensar sobre o que vai acontecer no futuro não devo ter pensamentos negativos não devo ter muitos pensamentos não devo dar ouvidos aos meus pensamentos eu devo me iluminar e ser livre de todas as formas de pensamento tentar controlar seus pensamentos tentar controlar as ondas no oceano é o mesmo que criar uma quantidade imensa de sofrimento porque tal tentativa está baseada na ilusão que define quem você é se alguma vez você já meditou por mais de 5 segundos provavelmente já notou que não está no controle de seus pensamentos você nem vai saber qual será o seu próximo pensamento e menos ainda quais serão seus pensamentos amanhã pensamentos aparecem livre e simplesmente no espaço vasto e aberto da vida eles flutuam para dentro e para fora da percepção como nuvens no céu até mesmo no meio dos pensamentos mais ruidosos há algo ali que permanece muito silencioso algo que está sempre numa paz profunda é isso que você é isso que observa os pensamentos irem e virem isso que permite o ir e vir de todos os pensamentos você não pode saber qual será o seu próximo pensamento você nem mesmo tem o poder de não pensar alguma coisa quando você tenta não pensar em alguma coisa o que acontece aquele pensamento ou aquela imagem aparece vai ter que ser assim você não pode não pensar sobre alguma coisa o simples fato de saber sobre o que você não deveria pensar significa que o pensamento já está aparecendo mesmo que você não esteja querendo admitir isso para si mesmo ou para mais ninguém essa é uma dentre as muitas ilusões que sustentamos a de que somos os pensadores de nossos pensamentos a realidade é que pensamentos simplesmente aparecem no vasto silêncio daquilo que você é e a afirmação eu pensei naquele pensamento não deixa de ser apenas mais um pensamento pensamentos são impensoais mas acreditamos que eles nos pertencem portanto parece que agora temos duas coisas um pensamento e um eu que o pensa o pensador do pensamento mas isso é uma conjectura uma suposição e nada mais na realidade você nunca é levado a experienciar essa ruptura entre o pensador e o pensamento você só encontra pensamentos indo e vindo naquilo que você é simplesmente não há um pensador que pensa um pensamento só existe um pensamento aparecendo agora eu sou o pensador é apenas um outro pensamento aparecendo essa é a essência da verdadeira meditação simplesmente relaxar dentro do espaço vasto e aberto no qual pensamentos vêm e vão e notar que tais pensamentos não são pessoais agora imagine o seguinte um garotinho vai até seus pais e diz mamãe papai eu tive um pensamento meu irmão vai morrer porque ele não quer me deixar brincar com o computador os pais respondem não diga isso esse é um pensamento muito ruim você não deve pensar assim você é um menino ruim por pensar assim você é um garoto malvado vai ficar sem jantar essa noite vai para o seu quarto na fala dos pais estava implícito que o garoto tinha pensado aquele pensamento existe um pensador de pensamentos ruins e ele não é bom e deve ser punido a premissa deles é a seguinte se um pensamento ruim aparece um pensamento que julgam ser ruim um pensador ruim deve tê-lo produzido na perspectiva do menino ele não escolheu ter um pensamento este apareceu vindo de lugar nenhum foi uma expressão de raiva em relação ao seu irmão raiva essa que não tinha sido profundamente aceita na experiência presente quando a raiva não é profundamente aceita no aqui e agora nós nos mudamos para dentro da história intitulada eu sou uma pessoa com raiva ao mesmo tempo em que esquecemos o que realmente somos e então aquela pessoa raivosa ao buscar um alívio para o desconforto da raiva que não aceita fica zangada com outra pessoa eu quero bater em meu irmão simplesmente significa eu estou com muita raiva de meu irmão estou tão zangado que neste momento somente neste momento eu sinto que quero bater nele e também estou tentando lhe comunicar isso tudo que eu quero é simplesmente me sentir bem contudo agora há uma criança a quem foi dito que existe um pensador ruim produzindo pensamentos ruins é quase o mesmo que dizer que você está possuído pelo demônio ou pelo menos que existe algo fundamentalmente errado com você existe um pensador do mal pensando pensamentos de natureza maléfica existe um pecador tendo pensamentos pecaminosos seu cérebro é disfuncional e está produzindo pensamentos doentios e assim a criança pensa consigo mesma eu não devo ter pensamentos ruins mesmo que em algum nível eu saiba que em primeiro lugar não escolhi ter esses pensamentos eu não devo ser um menino ruim porque mamãe e papai não me amam mais quando eu sou um mau menino a partir de agora os pensamentos ruins e possivelmente a raiva serão reprimidos de alguma maneira pensamentos sobre pessoas morrendo pensamentos sobre magoar as pessoas pensamentos cruéis dirigidos às pessoas não são ok mamãe e papai me falaram sobre isso e eu não quero me arriscar a perder o amor e a aprovação deles tendo esses pensamentos portanto a guerra com os pensamentos começa nem sempre acontece da forma que eu descrevi nesse exemplo dramático mas à medida que crescemos todos nós somos condicionados e levados a acreditar que certos pensamentos são ruins obscuros doentios pecaminosos negativos e ainda mais importante que somos os pensadores de todos esses pensamentos nefastos há pensamentos que eu nunca deveria ter outros são fundamentalmente ruins e assim tentamos de todo jeito banir tais pensamentos ou fazer com que desapareçam talvez a gente entre em guerra com os pensamentos por causa de uma superstição assim como é possível acreditar que se sentimos alguma coisa por muito tempo ou muito intensamente podemos acabar sendo nos transformando nessa coisa da mesma forma podemos acreditar que se eu pensar isso pode se tornar realidade se eu pensar sobre isso vai acontecer se eu pensar nisso vou atraí-lo para mim se eu pensar isso vou me tornar no que penso se eu pensar nisso meus pais irão descobrir ou meu professor vai descobrir ou meu patrão vai descobrir ou meu guru vai descobrir ou meu parceiro vai descobrir ou Deus vai descobrir e eu serei punido se eu pensar nisso as pessoas irão saber o que eu estou pensando e elas irão me julgar elas verão quem eu realmente sou e serei rejeitado pelo mundo serei visto como ser impuro e imperfeito que eu sou se eles descobrirem o que eu estou pensando eles não vão me amar certa vez encontrei uma mulher com um amplo sorriso ela me disse que era uma pessoa muito positiva ela era a pessoa mais positiva do mundo ela era muito positiva e espalhava positividade por onde passava ela iluminava o universo com sua positividade ela era um facho luminoso de amor e alegria e felicidade em suas próprias palavras ela era um ser de luz só havia uma única coisa que a atormentava uma entidade estranha e negativa uma espécie de fantasma infeliz que a seguia constantemente onde quer que ela estivesse com quem quer que ela estivesse conversando o que quer que ela estivesse fazendo o fantasma infeliz estava sempre ali bem ao seu lado com sua energia negativa enchendo a cabeça dela de pensamentos negativos ela não conseguia compreender porque ele estava ali nem porque não ia embora ela era uma pessoa tão positiva porque mereceria ter uma aparição tão miserável como um perseguidor implacável ela já tinha feito de tudo para que ele desaparecesse mas ele não saía do lugar porque ela não conseguia fazer o fantasma desaparecer a entidade era ela mesma como você já deve ter adivinhado todas as partes de si mesma que ela considerava negativas demais todas aquelas ondas que não combinavam com sua identidade imagem de eu sou a pessoa mais positiva do mundo estavam sendo projetadas nesse fantasma infeliz a quem ela experienciava como algo fora de si mesma a negatividade não está em mim está nele você consegue ver o brilhantismo do buscador nessa instância o que não combina com a imagem que temos de nós mesmos de algum modo banimos de nossa vista essa mulher não percebia o que estava fazendo consigo mesma e ao trabalhar com ela pude ajudá-la a ver que não havia qualquer fantasma fora dela mesma e que de fato ela era o próprio fantasma posteriormente ela percebeu que havia verdade em sua negatividade que isso estava ok além de não ser uma ameaça a quem ela era ela simplesmente precisava amar esse fantasma até morrer integrá-lo em si mesma posteriormente ela veio a descobrir que na verdade do que ela era já havia aceitação de toda positividade e toda negatividade o que ela era realmente estava além de todas as polaridades e nesse lugar não havia necessidade de sustentar a imagem de uma pessoa positiva nem qualquer outra imagem de fato de certa maneira somos todos como essa mulher ao banirmos as ondas de experiência que não se encaixam no modo como queremos ver a nós mesmos e como queremos ser vistos quando queremos sustentar uma imagem positiva de nós mesmos é inevitável que entremos em guerra com aquilo que percebemos como negativo entretanto entretanto um 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 feliz positivo ou uma película negativa e perturbadora mas a tela permanecerá intocada a tela não pode ser danificada por nenhum desses filmes que se projetam nela você é como essa tela de cinema que nunca poderá ser ferida contaminada corrompida ou quebrada por qualquer pensamento não importa quão negativo ele seja todo e qualquer pensamento tem a permissão de aparecer nessa tela de consciência você não é o pensador os pensamentos aparecem simplesmente quando um pensamento do tipo eu sou um desperdício de espaço ou eu sou um fracasso total ou até mesmo um pensamento de natureza violenta como eu odeio meu amigo ou eu gostaria de vê-lo morto aparece uma espécie de pânico pode se instalar eu não deveria estar pensando isso meu Deus de onde esse pensamento veio talvez exista algo de errado comigo eu sou uma pessoa boa amo meu amigo nunca desejaria que isso acontecesse com ele meu Deus talvez esse pensamento signifique que eu irei matá-lo de verdade oh não eu não sou um assassino será que sou minha nossa senhora preciso me livrar desse pensamento eu não sou esse pensamento ele é do mal acreditamos no pensamento eu não deveria ter esse pensamento e sofremos temos temos medo de que pensar sobre alguma coisa que vai fazer com que tal pensamento se torne algo real porém como eu disse isso é superstição a verdade é que quanto mais eu permitir que um pensamento simplesmente apareça menor a possibilidade de que eu acabe vendo ele se manifestar quanto mais eu tento ignorar o pensamento reprimi-lo destruí-lo entrar em guerra contra ele tanto mais entro em guerra comigo mesmo e mais me sinto como se eu fosse acabar fazendo o que mais temo quanto mais acirrada for a minha batalha interior maior a possibilidade de que eu venha expressá-la no mundo exterior vimos essa mesma dinâmica em funcionamento na história do pai que tinha explosões de raiva em relação aos filhos no seu desespero desamparo e incapacidade de controlar seus filhos o pai tinha todos os tipos de pensamento pensamentos que um pai jamais deveria ter ele tinha pensamentos de bater em seus filhos até mesmo de matá-los ou de se matar e foi preciso coragem e honestidade brutais para esse pai admitir para mim que ele teve tais pensamentos ele teve pensamentos que supostamente não deveria dizer a ninguém pensamentos que ninguém mais tem pensamentos que fazem você achar que há algo de errado consigo aqueles pensamentos violentos surgiram e o pai estava chocado consigo mesmo por ter sido capaz de pensá-los que pensador maléfico vicioso e terrível ele era tais pensamentos se chocavam com tudo que ele acreditava tudo que ele defendia como um pai como um homem como um ser humano apesar disso tudo os pensamentos apareciam e estavam fora de seu controle era então nessa instância quando o pânico se instalava oh meu Deus eu não devia estar pensando nisso o que há de errado comigo eu sou o pior pai do mundo sou um pai fracassado sou uma pessoa terrível estou tão distante de um despertar espiritual eu estou doente como faço para parar esses pensamentos o que fazer para me livrar deles como destruí-los talvez eu esteja ficando louco socorro socorro naquele ponto de pânico total e desespero ele saia atacando os filhos mais uma vez sair ao ataque dos filhos poderia ser uma maneira de se aliviar e de se liberar dos pensamentos perigosos e o mais irônico é que o perigo real reside em sair atacando para fugir dos pensamentos e não por causa dos pensamentos em si mesmos os pensamentos são inocentes o nosso julgamento e a nossa rejeição dos pensamentos é que criam toda a confusão o pensamento eu quero matar meus filhos não se encaixa na imagem de um bom pai esse não é o tipo de pensamento que um pai ou qualquer outra pessoa deve ter mas a verdade é que naquele momento aqueles pensamentos estavam aparecendo essa era a realidade e quem quer negar a realidade não importando o tamanho da confusão somente o buscador o buscador floresce na negação sair do estado de negação e simplesmente admitir o que é verdadeiro pode ser aterrorizante para o buscador pois isso destruirá a imagem que ele está tentando sustentar e preservar no mais profundo do seu ser aquele homem sabia que ele jamais tocaria um dedo nos seus filhos mas mesmo assim os pensamentos ruins apareciam uma expressão da sua frustração e desespero por não conseguir controlar a situação o buscador estava procurando uma maneira de escapar de seu desconforto e a mente foi levada a um extremo se eu matasse meus filhos eu ficaria em paz o buscador estava ficando desesperado para encontrar uma escapatória e pensamentos desesperados estavam aparecendo rapidamente o pensamento foi rotulado de maléfico de doentio e de insano e porque já havia a premissa de que ele tinha pensado tal pensamento agora havia um pai que não só era criança de controlar seus filhos mas também um pai maléfico um homem doentio uma pessoa terrível e incompetente para ter filhos e para continuar vivendo sofrimento em cima de sofrimento se ele simplesmente tivesse dado a permissão para que o pensamento ficasse onde ele estava é improvável que o pânico tivesse se instalado que ele sentisse raiva de si mesmo e que ele ficasse tão amedrontado ao ponto de gritar com os filhos em seu desespero temos medo de dar permissão aos pensamentos mais negativos porque temos medo do que tais pensamentos possam dizer algo sobre nós e de algum modo imaginamos que se permitirmos que eles estejam ali no espaço em que somos o que somos existe a possibilidade deles tomarem conta de nós na realidade acontece o contrário disso quando rejeitamos pensamentos tentamos escapar deles e nos punimos pelo fato de tê-los pensado eles tendem a crescer e crescer e crescer em tamanho e importância a busca e o desespero para escapar se tornam tão intensos que até mesmo a mais pacífica das pessoas pode acabar se tornando violenta pense naqueles noticiários da TV sobre uma pessoa comum que sai atirando e matando estranhos em locais públicos quando os repórteres entrevistam amigos e familiares do matador eles declaram mas ele parecia um homem tão calmo e gentil é muito estranho mas quando se dá permissão total aos pensamentos violentos a violência acaba a verdadeira paz não está em guerra com a violência a tela de cinema não tem preferências um filme positivo um filme negativo um filme de amor um filme violento todos eles tem a permissão de ir e vir na tela um filme violento não faz a tela mais violenta a tela nunca entra em pânico porque ela sabe que todos os pensamentos tem a permissão de aparecer ou se projetar nela todos esses pensamentos que rejeitamos simplesmente não seriam um problema se nós não estivéssemos tentando manter ou sustentar uma imagem idealizada de nós mesmos eu não sou uma pessoa violenta eu sou uma pessoa positiva eu sou uma pessoa feliz eu sou um ser de luz 100% amoroso maravilhoso mas essa imagem significa que você vai entrar em guerra com qualquer pensamento que não se encaixe naquela imagem se você está tentando manter uma imagem de si mesmo como uma pessoa positiva é bem provável que não permitirá o aparecimento de pensamentos negativos uma pessoa bem sucedida não deverá se permitir pensamentos sobre o fracasso uma pessoa iluminada espiritual talvez não se permita ter pensamentos não iluminados e não espirituais pensamentos de raiva de medo pensamentos sexuais pessoas que estão tentando ser puras não se permitirão ter pensamentos que foram condicionados a acreditar que são impuros ou pior ainda se elas se veem a si mesmas como seres iluminados que transcederam os pensamentos completamente nem se permitirão pensar a partir do momento que você tenta manter qualquer imagem de si mesmo entrará em conflito com os seus pensamentos os indivíduos mais não violentos entrarão em guerra com os pensamentos que ameaçam suas autoimagens de não violência entramos em guerra em defesa de nossas imagens e imagens parecem sempre ser ameaçadas por pensamentos falamos sobre pensamentos positivos e negativos mas agora podemos ver que não existe essa coisa chamada de pensamentos negativos o pensamento eu sou feio ou feia não é um pensamento negativo é um pensamento que rotulamos de negativo porque não gostamos daquilo que ele diz ao nosso respeito tal pensamento nos aborrece porque não queremos admitir feiura em nossa experiência o pensamento eu sou um fracasso nos chateia porque não queremos abraçar ou aceitar o fracasso profundamente pois tal abraço ameaçaria a imagem de pessoas bem sucedidas que temos de nós mesmos tentamos banir todos os pensamentos negativos e só ter pensamentos positivos pensar positivamente se tornou uma espécie de panaceia em anos mais recentes em última instância essa tática não funciona porque os opostos sempre aparecem juntos frequentemente quando pensamos que estamos pensando positivamente na verdade estamos mascarando o negativo com o positivo o negativo ainda está ali retumbando por baixo dos panos pronto para estragar a nossa diversão quando menos esperamos nós nos sentimos feios e aquele sentimento de feiura não é aceito assim tentamos sufocar a feiura fazendo o esforço para sentir e pensar positivamente contudo a nossa beleza é oca e superficial para nós mesmos e para os outros além de não nos oferecer o que verdadeiramente ansiamos na verdade você pode dizer que ao buscar o positivo estamos criando o negativo um não pode existir sem o outro de fato pensar positivamente cria o pensar negativamente algumas pessoas relatam que se sentem atacadas ou empesteadas por pensamentos negativos porém é importante lembrar que o que somos não pode ser atacado somente uma imagem pode sendo assim cada vez que você experienciar um pensamento como sendo negativo sempre que se sentir atacado pessoalmente é um sinal de que você está defendendo uma imagem de si mesmo quando não há uma imagem de si mesmo sendo defendida todos os pensamentos têm a permissão para surgir e desaparecer então verá que todos os pensamentos são verdadeiros em outras palavras todos os pensamentos têm a verdade em si se for honesto vai descobrir que todas as coisas já se encontram em você mesmo então o pensamento não pode ser seu inimigo cada pensamento que você chama de negativo na verdade é um querido amigo tentando mostrar a imagem falsa de si mesmo que você ainda está defendendo é como se a vida na sua infinita compaixão tentasse destruir qualquer falsa imagem que você tem de si mesmo se você se apega ao belo o feio se apresentará na tentativa de destruí-lo se você se apega ao sucesso o fracasso vai começar a lhe abater até que veja a realidade é quase como se a vida quisesse estar em perfeito equilíbrio ela quer bonito e feio não apenas um ou outro ela quer tudo porque a vida é totalidade portanto talvez o que nós experienciamos como um pensamento negativo seja simplesmente a vida tentando equilibrar se a si mesma se escutarmos o sofrimento realmente ele sempre vai nos mostrar com o que ainda estamos em guerra ele sempre vai nos mostrar o que ainda estamos buscando portanto o pensamento eu sou feio é um simples convite para permitir ou aceitar sentimentos de feiura profundamente o pensamento eu sou um fracasso nos convida a permitir ou aceitar sentimentos de fracasso profunda e presentemente muito facilmente esquecemos o que somos como capacidade vasta para a própria vida e entramos em guerra com um pensamento rotulando-o de negativo ao invés de vê-lo na sua verdade inerente se tivermos abertos sempre poderemos descobrir a verdade em um pensamento até mesmo no mais negativo a respeito de nós mesmos então iremos perceber que não somos aquilo que pensamos que somos ilimitados e livres de uma vastidão capaz de conter toda a vida com frequência você está tentando proteger uma imagem de si mesmo e nem mesmo se apercebe disso certa vez uma mulher me falou de como ela se sentia livre de todo tipo de identidade ela tinha escutado a não dualidade a divaita durante anos aprendido com dezenas de mestres famosos tinha tido todos os tipos de experiências de despertar iluminação e finalmente tinha chegado ao ponto de se desprender de sua identidade completamente ela não era mais alguém agora ela era ninguém estava livre de todas as imagens ela era um espaço aberto de consciência simplesmente ela tinha transcendido todos os papéis mãe esposa filha buscador espiritual contudo ainda havia uma coisa que a aborrecia são meus filhos ela disse eu simplesmente não os compreendo eles me veem como a mãe deles será que eles não percebem que eu não sou a mãe deles realmente porque será que eles não percebem que no final das contas eu sou nada eu sou ninguém ela me contou como seus filhos não foram capazes de aceitar a visão da realidade e isso estava causando muita confusão e sofrimento na vida dela estava ainda mais confusa porque ela pensava que depois de despertar não se esperava que a pessoa ainda ficasse confusa seria tão bom se eles pudessem ver quem eu realmente sou ela disse será que eles não podem ver quem eu não sou realmente a mãe deles porque não podem ver que eu estou livre de toda identidade e que não tenho mais uma história sobre mim mesma eu disse mas você certamente tem uma história a sua história é a de que você não tem história você está completamente identificada com a história de não ser a mãe deles e cada vez que seus filhos a chamam de mãe isso é uma ameaça a sua identidade a sua imagem de eu não sou uma mãe é por isso que dói quando eles lhe chamam de mãe a imagem deles entra em conflito com a sua ela percebeu de onde estava vindo todo seu sofrimento ela estava buscando algo que seus filhos não podiam dar para ela mentalmente essa mãe tinha entrado em guerra com seus filhos na sua tentativa de manter a imagem de si mesma como não mãe ela tinha parado de escutar seus filhos e pensava que estava livre de identidades livre de busca e contudo a sua busca ainda estava em ação sim até mesmo uma identidade espiritual como eu não tenho identidade ou eu sou ninguém pode se transformar numa outra identidade outra armadilha outra imagem para sustentar ou se apegar e outra história para defender se você sustenta ou defende uma imagem de si mesmo como ninguém secretamente estará entrando em guerra com qualquer um que não compre essa sua imagem você vai começar a dizer coisas como eu sou ninguém mas você ainda é alguém e com isso surge o conflito interior a defesa de uma imagem sempre leva ao conflito e portanto ao sofrimento não importa quão desperto você pensa que está foi o sofrimento dessa mulher que finalmente apontou o caminho de volta para casa todas as imagens se desfazem diante da vida quais os pensamentos e os julgamentos que ainda magoam mas que partem de você mesmo e de outros que pensamentos você percebe como sendo negativos a sua percepção disso pode lhe dizer quais imagens de si mesmo ainda está defendendo no momento presente em que lugar de sua vida você ainda entra em guerra para defender uma falsa imagem de si mesmo de que ondas de experiência você está tentando se proteger o que você não está permitindo que seja do jeito que é e seria possível reconhecer que aquilo que você não está permitindo que seja já está sendo o que é e também já teve a sua permissão para isso todo sofrimento ou todo conflito contém dentro de si um convite para que paremos de nos identificar com uma certa imagem de modo a descobrimos a aceitação profunda na experiência presente presentemente abordamos as questões básicas envolvendo o estado de busca espiritual ter a experiência de nós mesmos como ondas separadas no oceano e não perceber a completude na nossa experiência presente nos levam a buscar completude no futuro dinheiro sexo iluminação fama beleza qual deles simboliza o fim da busca para você damos poder a essas coisas elas parecem ter o poder de trazer a completude e assim nós as mistificamos ansiamos por elas as seguimos as adoramos e queremos nos transformar nelas adquirimos o vício da completude no futuro fracassamos em encontrar o que realmente estamos buscando até descobrir quem somos verdadeiramente neste presente momento tentamos escapar de certas experiências feiura fraqueza fraqueza fracasso desesperança desalento qualquer experiência que consideramos ser uma ameaça a completude mas não existem ameaças verdadeiras a completude como ondas no oceano elas já são aceitas profundamente e tudo que precisamos fazer é reconhecer essa aceitação no momento presente todos os pensamentos e sentimentos têm a permissão de ir e vir naquilo que somos aceitação profunda não é algo que conquistamos é o que somos em nossa essência somos espaço aberto no qual todas as ondas de experiência têm a permissão para ir e vir esse espaço aberto é inseparável de tudo que aparece dentro dele é como o oceano inseparável de suas ondas essa é a intimidade e o amor pelo qual sempre ansiamos uma intimidade situada bem no âmago de nossa experiência presente como espaço aberto não podemos ser definidos por nenhum dos aparentes opostos bem mal saudável doentio iluminado não iluminado fugimos do negativo e tentamos alcançar o positivo e a essa tentativa de escapar da vida nós damos o nome de sofrimento o sofrimento é sempre um convite para descobrir no momento presente o que não estamos aceitando profundamente e ver com lucidez que aquilo que não estamos aceitando já foi aceito como espaço aberto não somos aquele que está buscando nós somos aquilo que vê a busca acontecendo por si mesma não somos uma entidade incompleta que está tentando completar a si mesma no tempo o fim da busca não é algo que o buscador irá encontrar no futuro somos o fim da busca agora neste exato momento já somos o que buscamos a metáfora do mecanismo de sair em busca de algo tem um poder explicativo extraordinário ela pode nos ajudar a compreender o sofrimento que de outro modo poderia parecer incompreensível para nós ao entender o mecanismo básico de tudo isso podemos olhar para como essa dinâmica se manifesta na nossa vida diária de maneira mais detalhada no resto no resto desse livro ao expandir algumas das ideias e insights sobre os quais já falamos vamos explorar a busca que está acontecendo nos nossos relacionamentos mais íntimos como buscamos o amor e a aceitação de outras pessoas e como isso leva ao conflito a falta de autenticidade a desonestidade e as comunicações estressadas veremos como o mecanismo de buscar faz surgir os vícios e os comportamentos repetitivos e doentios e como em nossa busca incessante acabamos por desistir do nosso próprio poder e nos submetemos às regras de outros de gurus de cultos e seus líderes de pessoas que percebemos como poderosas mas que não tem nenhum poder real veremos como o sofrimento é criado quando tentamos escapar da dor física e como a rejeição do momento presente leva a tudo aquilo que chamamos de violento e maléfico no mundo também veremos como podemos encontrar a aceitação mais profunda até mesmo em lugares onde pensávamos que ela nunca estaria vamos encontrar a luz até mesmo nos lugares mais escuros a luz que somos a própria iluminação ao expor o buscador em todas as suas manifestações sutis e também não tão sutis assim e ao fazer brilhar uma luz sobre o buscador em todos os aspectos de sua experiência humana iremos ver como estivemos criando sofrimento desnecessário para nós mesmos e para outros e ao mesmo tempo encontraremos uma saída para tal sofrimento o caminho para fora do sofrimento é um caminho para dentro veja se você pode se reconhecer a si mesmo em quaisquer das situações que serão apresentadas nas páginas seguintes se você é um ser humano como eu tenho certeza que será capaz de se relacionar com as coisas que vou lhe dizer você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro o único lugar no qual pode encontrar a si mesmo é o agora ser um buscador implica que você precisa de um futuro se você acredita nisso então isso se torna verdadeiro para você você precisará do tempo até perceber que não precisa de tempo para ser o que você é é que Hart told parte 2 aceitação profunda na vida diária dor e doença certa vez estava conversando com um médico que trabalhava com pessoas que tinham sido diagnosticadas com câncer ele passou grande parte de sua vida atendendo indivíduos que sentiam dores físicas extremas e com frequência ele me perguntara como poderia começar a integrar o seu interesse na cura física de seus pacientes com o seu interesse em ajudá-los a reconhecer quem realmente são para além da história de si mesmos como pacientes de câncer que precisavam de cura ele dissera que frequentemente se sentia dividido entre ajudá-los a aliviar sua dor física e também em querer ajudá-los a ir além de suas dores ele me confidenciou sabe Jeff tenho familiaridade com todos esses conceitos espirituais de que não existe isso a que chamamos de dor a dor é uma ilusão não somos os nossos corpos não há ninguém aí e assim por diante mas como é que isso vai realmente ajudar as pessoas que estão lutando com a dor extrema o médico estava trazendo um ponto muito importante todos esses conceitos espirituais o eu não existe eu não sou o corpo a dor é uma ilusão não existe morte são muito bonitos e podem quando ouvidos e usados da maneira correta realmente ajudar a apontar de volta para a liberdade eternamente presente no meio de cada experiência inclusive as mais dolorosas contudo esses conceitos podem ser mal compreendidos e usados erroneamente ao mesmo tempo na verdade eles podem ser usados para negar a nossa experiência presente e portanto nos causar ainda mais sofrimento o conceito não existe dor pode simplesmente ser uma maneira na qual os buscadores evitam sentir a dor que estão sentindo no momento presente o conceito isso não é o meu corpo pode ser usado para evitar que se confronte pensamentos e sentimentos desconfortáveis que o indivíduo possa ter sobre o próprio corpo os conceitos não existe eu e tudo é impessoal podem ser usados para negar emoções e pensamentos muito íntimos humanos e de natureza pessoal que estão pedindo para serem abraçados com profundidade e simplicidade pelo espaço aberto e impessoal que você é o fenômeno de usar conceitos espirituais para negar emoções e sentimentos inaceitáveis tem recebido o nome de desvio espiritual similarmente dizer a alguém que esteja sentindo uma dor terrível que não existe dor só existe unidade pode ser uma maneira de invalidar a experiência do momento presente daquela pessoa mesmo que a sua intenção seja boa pode ser uma maneira de fazer parecer que você está certa e o outro errado dizer essas coisas ao outro pode parecer uma forma de arrogância de sua parte o lado sombrio dos ensinamentos espirituais é levar a mente a usar tais ensinamentos com facilidade para negar a realidade e depois negar que está negando a realidade a espiritualidade verdadeira não tem nada a ver com esse tipo de negação ela é o fim da negação e só saímos totalmente desse estado de negação quando admitimos a verdade deste momento não importando quão dolorosa a admissão disso possa ser nem o quanto ela irá destruir nossos sonhos eu disse ao médico que se estivesse falando com alguém no estado de intensa dor física possivelmente a última coisa que a pessoa gostaria de ouvir ou mesmo ser capaz de ouvir seria essa dor não é sua a verdade é que a dor neste momento é real para ela e se temos que começar a encontrar a totalidade dentro da experiência presente temos que primeiro validar e honrar aquela experiência presente não importa o quanto a percebemos como ilusória e a partir desse lugar nos mover adiante para descobrir o que é realmente verdadeiro eu me encontro com você no seu sonho e o exploramos juntos de modo a poder ver através dele se alguém está sofrendo simplesmente dizer que ele ou ela não está realmente sofrendo ou que o sofrimento é uma ilusão não dá fim ao sofrimento se você estiver sofrendo simplesmente acreditar que você é um ninguém que despertou e portanto não está sofrendo não muda nada lembre-se que uma onda pode em última instância ser o oceano mas ela ainda parece ser uma onda e ao ignorar ou invalidar a aparência da onda você está na verdade rejeitando o próprio oceano a liberdade sempre vai tratar com o que é verdadeiro neste exato momento não o que eu penso ser verdadeiro não o que me disseram que é verdadeiro não o que eu acredito ser verdadeiro não o que meu mestre espiritual me disse que é verdadeiro mas o que é realmente verdadeiro nessa experiência presente nesses pensamentos nessas sensações nesses sentimentos verdadeira liberdade tem a ver com admitir o que é verdadeiro e o que é verdadeiro agora é que a dor dói pra caramba se a dor é minha ou não se é real ou apenas um sonho se há alguém aqui ou se não há ninguém aqui se há unidade ou dualidade ou trindade ou qualquer outra coisa e todos os artifícios mentais inteligentes no mundo não vão parar a dor deste momento você não pode intelectualizar filosofar ou pensar o seu caminho de saída da dor simplesmente adicionar a crença você não é seu corpo ou não há ninguém aqui em cima da experiência de dor não vai fazer a situação ficar melhor tais crenças são apenas outros papéis a serem assumidos outras religiões você não está bem mas tem que fingir que está de modo a parecer que você é espiritual e iluminado você está sofrendo mas precisa fingir que não está de modo que possa continuar a sustentar uma imagem de si mesmo como alguém que transcendeu o sofrimento que cansativo não a liberdade de que falo não tem nada a ver com fugir da vida assim como ela é ou fingir ser algo que você não é tem tudo a ver com honestidade total e radical ver a realidade assim como ela é admitir os dois sentidos que essa palavra tem admitir é uma bela palavra significa não só dizer a verdade reconhecer algo que se faz evidente e incontestável como também consentir deixar entrar admitir admitir a experiência presente dizer a verdade sobre o que se faz realmente presente é reconhecer que aquilo que se faz presente já foi admitido no fluxo da vida as ondas aparecendo no presente já estão admitidas no oceano e admitir que elas existem está no âmago absoluto desse ensinamento despertar é o mesmo que admitir quem você realmente é a verdadeira cura não tem a ver com escapar do sofrimento e alcançar a totalidade em algum ponto no futuro tem a ver com ver essa totalidade aqui bem neste instante bem no âmago do sofrimento não é de surpreender que palavras como todo total totalidade whole em inglês e cura heal em inglês compartilham da mesma raiz etimológica curar é redescobrir a totalidade aqui e agora sim a verdadeira cura não tem nada a ver com escapar da dor e esperar a manifestação da totalidade no futuro na verdade a verdadeira cura acontece agora em meio a dor não importando o quanto isso pode parecer paradoxal e contrário ao que é intuitivo em princípio você não vai se curar um dia essa é a voz do buscador mais uma vez você já está curado o que você é já é inteiro total mesmo se você não percebe isso assim como a onda já é inseparável do próprio oceano mesmo na sua dor você já está curado como as crenças espirituais discutidas anteriormente essas palavras são muito bonitas mas como nós reconhecemos essa cura bem no meio das experiências mais dolorosas porque simplesmente acreditar que já estamos curados não é suficiente a diferença entre dor e sofrimento antes de seguir adiante com a nossa discussão sobre cura penso que é muito importante distinguir entre dor e sofrimento o que estamos realmente tentando curar a dor ou o sofrimento certa vez conversei com uma mulher que estava sentindo muita dor e a quem havia sido dada umas poucas semanas para viver ela tinha sido uma buscadora espiritual a sua vida inteira ela estudou com muitos mestres espirituais e até mesmo viveu durante anos em um ashham ou eremitério na índia por conta de sua busca pela iluminação ela se considerava uma pessoa bem evoluída espiritualmente mas agora em face a sua doença toda aquela fachada estava se desmoronando ela me disse que se sentia como um fracasso total depois de todos aqueles anos de busca espiritual todo o trabalho feito em si mesma todos aqueles insights ela ainda se sentia incapaz de ficar de bem com o que estava acontecendo com ela no meio de sua dor a imagem que tinha de si mesma estava em frangalhos ela estava experienciando um medo terrível por não saber se estaria viva ou não no dia seguinte sentia-se frustrada pelo estado em que seu corpo se encontrava ela também se sentia traída por ele lamentava-se por todas as coisas que não conseguiria realizar em sua vida e carregava consigo uma tristeza profunda por conta de tudo que iria perder quando morresse o que acontecera com todas as suas ideias sobre economidade em face aos desafios da vida o que havia acontecido com a sua convicção de que sempre esteve vivendo totalmente o presente e sendo positivo em todo e qualquer momento o que aconteceu com a ideia de que uma pessoa que tenha despertado vive a experiência de estar em paz totalmente até mesmo em meio a devastação o que aconteceu com a sua ideia de que era ninguém ela se sentia como uma fraude e um fracasso diante da realidade da vida que estava se apresentando para ela ela se sentia humilhada pela vida ela pensava que já tinha compreendido e resolvido tudo sobre a vida mas agora tudo o que ela sabia tinha sido lançado num oceano de dúvidas a sua fachada de pessoa iluminava estava desabando que maravilhoso todas as fachadas feitas pela mente desabam ao final esse era o convite da vida para que ela fosse além da imagem que tinha de si mesma e descobrisse quem ela era realmente neste momento nem ontem nem amanhã mas nesse exato momento quando as coisas estavam indo bem para ela quando ela estava bem saudável e cheia de energia era fácil para ela se sentir iluminada e dizer coisas como esse não é o meu corpo e o eu não existe mas agora deitada numa cama o dia inteiro fraca sentindo dor e dependente de medicação para se manter viva ela se sentia como se todo o seu progresso espiritual houvesse sido jogado na privada e se dado descarga ela me disse que era como se tivesse regredido ao que ela era antes de começar a sua busca espiritual ela se sentia como um bebê outra vez totalmente incapaz de lidar com a vida totalmente identificada com seu corpo físico e com uma raiva incrível de si mesma por ter fracassado dessa maneira porque ela não estava sendo capaz de estar mais presente mais desperta para a situação mais em paz com tudo isso essa mulher se sentia como se não tivesse despertado e que esteve se enganando a si mesma pelos últimos 30 anos e dessa maneira ela ficava acamada dia após dia se açoitando e se punindo mentalmente por não ser mais evoluída espiritualmente do que era essa doce mulher estava muito apegada aos seus conceitos e crenças a respeito do despertar e da iluminação espirituais ela tinha ideias muito fixas sobre o que o tal despertar deveria parecer e também tinha comprado o conceito de que uma pessoa desperta deveria se sentir bem ser feliz estar em paz e ok o tempo todo essas crenças de segunda mão estavam lhe causando um sofrimento incrível fazendo com que ela se sentisse um fracasso total e uma fraude lembre-se sentir alguma coisa o tempo todo é simplesmente impossível no oceano que você é com esforço ela conseguia encarar a dor e a fraqueza física mas era o fracasso morte de sua identidade que lhe chateava mais que tudo todos aqueles deveria e não deveria que ela tinha acumulado ao longo de sua vida todas as ideias sobre como cada momento deveria ser talvez doessem mais do que a própria dor física ela estava tentando ficar ok com todas as coisas assim como são desesperadamente mas a realidade era que ela não estava se sentindo bem e estava se punindo terrivelmente por causa disso tudo o seu desespero para se sentir inteira outra vez era grande mas a dor ameaçava destruir a sua realidade e cada dia era uma batalha para conseguir manter sua identidade eram as histórias que ela estava contando sobre a sua dor o quanto doía como piorava a cada dia e como acabaria por matá-la que faziam com que a sua situação ficasse intolerável e desesperadora a verdadeira carga pesada era sua identidade como uma mulher num estado de dor sem fim e não a dor se sentida a sua história sobre si mesma como uma vítima da dor como alguém aprisionado pela dor alguém engaiolada na dor e incapaz de encontrar uma saída tudo isso era o seu sofrimento era isso que precisava de cura o sofrimento dessa mulher se assentava nas suas tentativas frustradas de escapar mentalmente do momento sua tentativa desesperada de manter-se no controle e o seu fracasso em não conseguir nada disso o seu sofrimento era o mesmo que a sua falta de aceitação profunda de sua total vulnerabilidade diante da vida a dor física tem o seu próprio na direção da realidade e sempre da maneira mais dramática possível ela nos ajuda a romper com todas as imagens se realmente estivermos dispostos a senti-la e se nos adentramos nela costumamos dizer estou sentindo dor agora mas o que realmente queremos dizer com isso vamos dissecar a nossa história sobre a dor e voltar para o que está acontecendo no momento realmente afinal de contas tudo o que estou dizendo se aplica não só a dor física mas também a todos os tipos de dor emocional medo raiva tristeza culpa ciúme frustração tédio luto a dor é o que nos magoa no momento volte para a experiência presente ao que está acontecendo agora exatamente mente e realmente o que existe aqui todos os tipos de pensamentos sentimentos sons e sensações estão aparecendo e desaparecendo naquilo que você é vá até a dor e por um momento como num experimento solte a história dessa dor deixe cair as suas conclusões suas premissas tudo o que você sabe sobre essa dor suas descrições dela as memórias de suas experiências passadas sobre ela e no lugar de tudo isso explore a experiência presente como se fosse pela primeira vez o que existe aqui realmente para além de suas ideias a respeito do que está aqui o que é a verdade deste momento você pode começar a notar que o que vinha chamando de dor não é realmente dor de jeito nenhum o que eu quero dizer com isso quero dizer que não há nada ali que seja estático sólido separado fixo você não vai encontrar nada sólido chamado dor mesmo que a dor pareça muito sólida olhe mais de perto e depois ainda mais de perto na realidade como vimos anteriormente experienciar o momento presente nunca é algo fixo uma onda é algo sempre em movimento mesmo que pareça algo estacionário de uma certa distância dizemos aquilo é uma onda e eu sei o que uma onda é porém no momento em que dissemos isso a onda não é mais a mesma onda as palavras parecem fixar as coisas mas a realidade nunca é uma coisa fixa é sempre uma nova onda e depois outra nova onda a realidade está sempre mudando o seu formato no momento em que você tenta descrever uma onda dizendo é como isso aqui ou é como aquilo ali o momento já passou o formato da onda já mudou e o que você disse um momento antes não é mais aplicável a este momento a vida se move e o pensamento está sempre lutando para alcançá-la a vida sempre acontece antes que se possa pensar num certo sentido todo pensamento é um pós-pensamento portanto volte as ondas de experiência volte ao que chama de dor e note como não são sólidas mas como consistem de todos os tipos de pequeninas ondas todos os tipos de sensações mutantes dançantes moventes no momento em que você chega a uma conclusão mental sobre uma sensação num certo sentido você parou de ver e de sentir de realmente sentir aquilo que está realmente ali você se mudou para um lugar onde mora uma história mental sobre sua experiência sendo assim volte para o que está realmente acontecendo e olhe outra vez agora deixe cair por terra a sua conclusão de que o que você está experienciando se chama dor e redescubra o que está ali realmente as sensações que você chama de dor são iguais ao que realmente sinta-as realmente sinta-as por dentro deles a tensão profunda e direta e amorosa sem ter expectativas de que elas mudem e sem tentar fazer com que elas desapareçam vá ao encontro do que está aqui sem esperanças as sensações de dor são estáticas sólidas fixas ou elas se movem e dançam na experiência presente como se movem elas se movem rápida ou vagarosamente para onde elas vão siga-as elas parecem ir numa direção específica ou em todas as direções ao mesmo tempo elas viajam em pequenos círculos subindo e descendo de um lado para o outro ou dentro e fora as sensações têm bordas afiadas como pequenas navalhas ou são mais suaves mais arredondadas mais macias dão a sensação de algo raso ou profundo têm texturas e formam padrões são ásperas macias salientes granulosas espinhosas vibram pulsam palpitam tremem ondulam arrepiam oscilam ou flutuam as sensações de dor têm um ritmo uma batida elas têm uma temperatura elas parecem queimar ardem são frias como gelo estão confinadas a uma certa área comprimida de alguma forma trancadas ou fluem livremente como a água elas são sentidas como algo pegajoso líquido duro grosso escuro charopado espinhento coseguento existe alguma cor formatos ou sons associados com essas sensações elas são vermelhas roxas alaranjadas amarelas verdes elas são pretas brancas ou transparentes elas são circulares quadradas triangulares alongadas ou algo inteiramente diferente essas sensações cantam gritam sussurram ou são silenciosas elas são tímidas ou confiantes elas são jovens ou idosas não tenha certezas sobre o que está presente aqui não finja que você sabe seja sempre um explorador torne-se íntimo daquilo que está realmente presente dê uma atenção amorosa a essas pequenas ondas que foram rejeitadas negligenciadas abandonadas e mal amadas por tanto tempo e ao fazer isso note que todas elas têm a permissão para estarem aqui nessa experiência presente o que você é já deu a permissão para que elas estejam aí não importa o quanto essas sensações de dor possam parecer desconfortáveis e estranhas as sensações não são suas inimigas não importa a intensidade com que você assinta quando você vai além da palavra dor uma palavra que carrega muita bagagem o que você verdadeiramente descobre por si mesmo na sua própria experiência presente você nunca vai achar uma massa informe ou um caroço genérico estático impassível chamado de dor a dor nunca é uma coisa em seu corpo ela é sempre algo muito mais vivo que isso a experiência real é infinitamente muito mais rica do que a história sobre a experiência você nunca encontra uma única coisa você vai descobrir uma dança de sensações formatos texturas temperaturas do momento presente as quais ao final de contas você não conseguirá expressar em palavras até mesmo as palavras que usei acima afiado macio morno são apenas descrições talvez elas deem a impressão de que se chegou mais perto da experiência real mas ainda assim são apenas descrições e não capturam o que está realmente acontecendo simplesmente relaxe todas as descrições e explore a partir daí sem a história será que você tem uma maneira de saber o que é a dor realmente e podemos ir ainda mais adiante sem a história será que você realmente tem uma maneira de saber o que as sensações são verdadeiramente sem a história a vida é um mistério total não é mesmo sim o mistério está ali mesmo dentro da experiência da dor a dor não destrói nem bloqueia o mistério ela está saturada de mistério até mesmo a dor é feita de mistério até mesmo a dor é feita de consciência tudo é feito da mesma substância que você é e note que nesse lugar além da história você não pode dizer que essas sensações estão acontecendo dentro de uma coisa chamada de meu corpo uma dentre as muitas premissas sobre a realidade é a de que as sensações acontecem dentro do corpo mas quando você volta para sua própria experiência presente da vida será que você pode realmente encontrar esse corpo sólido e separado no qual as sensações supostamente acontecem ou será que você vai encontrar simplesmente uma dança viva e incrível de sensações no momento presente uma massa tilintante e amorfa com fronteiras impossíveis de serem detectadas aparecendo na capacidade ilimitada e sem fronteiras que você é será que o corpo é simplesmente uma outra ideia uma imagem um retrato um pensamento uma memória que também está aparecendo naquilo que você é poderá a imagem ou o pensamento de meu corpo começar a tocar a vitalidade incrível e a íntima proximidade da experiência presente será possível que a vastidão da experiência presente seja reduzida a um pensamento se você pedir a uma pessoa que pause por um instante feche os olhos e sinta o seu próprio corpo sentir realmente os braços pernas pés peito dentes e língua e descrever para você o que ela está sentindo quase que inevitavelmente ela começará a lhe contar uma história sobre o seu próprio corpo ao invés de sentir os braços pernas peito dentes e língua no momento presente ao invés de realmente ficar presente ali com as sensações explorando-as tornando-se íntimo delas abandonando todas as descrições pré-existentes e descobrindo a sua própria inseparabilidade e intimidade com esse corpo tal pessoa tenderá a pensar sobre seus braços pernas pés peito dentes e língua ela se perderá nas imagens e pinturas de seu corpo em memórias daquilo que pensa saber sobre seu corpo ao invés de dar a ele uma atenção direta e realmente se voltar para as sensações do momento presente ela irá pensar sobre o seu corpo ela irá falar sobre e em torno dele ao invés de sentir tudo diretamente neste exato momento o que sente a sua mão direita neste exato momento sentimento de repente você forma uma imagem da sua mão direita e começa a descrevi-la você sentiu a sua mão por um instante e depois caiu nas descrições genéricas dos sentimentos é mais fácil descrever uma imagem do que colocar em palavras o mistério de como é sentir um pé ou de como é sentir um braço ou de como é sentir uma dor de cabeça quem pode realmente captar o mistério de uma dor de cabeça em palavras talvez seja por isso que partimos tão rapidamente para contar nossas histórias elas são mais fáceis mais seguras talvez a gente esteja querendo dar a resposta certa para alguém talvez dar novamente atenção às nossas histórias faz parte da nossa busca de ser um eu consistente quem sabe geralmente quando você pede às pessoas que falem sobre a sua dor ou desconforto elas se lançam imediatamente para dentro de uma história sobre tal dor ou desconforto ao invés de sentir a dor no exato momento presente elas dão voltas em torno da dor ao invés de emergire de dentro dela elas dirão que é uma dor horrorosa que dói muito qual o seu estado se melhor ou pior que a dor de ontem como se sentem aborrecidas por causa disso como a dor atrapalha suas vidas e planos quão terrível ou maravilhoso foi o cuidado em relação a ela e assim por diante contar histórias sobre uma dor no passado ou no futuro sobre tudo que se sabe a respeito de dor comparar a própria dor com a dos outros são maneiras maravilhosas de evitar sentir dor no instante presente a história é sempre uma imitação pálida do que está realmente acontecendo uma pálida imitação da celebração como costumam chamar isso toda história é massivamente reducionista ela tenta reduzir o mistério da vida a umas poucas palavras por exemplo neste exato momento você pode estar sentado numa cadeira ou deitado numa cama eu estou sentado numa cadeira ou eu estou deitado na cama é a história sobre a sua experiência solte essa história neste momento o que realmente acontece aqui onde você se encontra a história é a de que o corpo está sentado ou deitado mas se soltarmos essa história por um instante e voltarmos para as reais sensações do momento presente o que está aí o que está acontecendo exatamente agora na imediação da experiência presente volte para o estremecimento calor e a pulsação da sensação presente realmente poderia essa experiência presente jamais ser capturada por palavras ou imagens quando regressamos a nossa experiência real do momento presente e abandonamos todas as conclusões todas as histórias e começamos outra vez assim como ela é explorando nossa experiência com a inocência de um recém-nascido simplesmente descobrimos essa dança extraordinária de sensações que nunca é a mesma de um momento para o outro a realidade é sempre muito mais misteriosa muito mais inefável do que a nossa história sobre a realidade e nós dizemos essas sensações estão acontecendo dentro do meu corpo sem investigar se isso é verdadeiro ou não na história a dor está acontecendo para mim ou comigo na história a dor está localizada dentro do meu corpo na realidade há uma dança surpreendente e sempre mutante de sensações acontecendo naquilo que eu sou na realidade as sensações simplesmente dançam no espaço que você é o espaço da própria consciência você não experimenta sensações como algo que se sente dentro e em oposição ao que está fora não é mesmo elas estão aqui simplesmente presentes vivas não seria um pensamento extra adicionado a um instante depois o de que essas sensações estão no meu corpo será que você pode encontrar essa fronteira essa fenda essa divisão entre dentro e fora do corpo aqui nesta experiência presente feche os olhos volte para a massa amorfa dessas sensações dançantes exatamente agora não seria a ideia de que você tenha um corpo mais uma imagem que simplesmente aparece nesse espaço solte essa imagem por um momento e volte à experiência presente e real só existe sensações do momento presente não é mesmo quando abandonamos a ideia de que as sensações acontecem dentro do corpo passamos a ficar alinhados com a realidade agora uma vez que o pensamento opera no mundo dos opostos no momento em que ele rotula a sensação presente como dor imediatamente vai começar a compará-la e a contrastá-la com algo chamado de prazer ou ausência de dor desse modo já existe um julgamento construído dentro da palavra dor a dor agora é o oposto de algo e para muitas pessoas a palavra dor tem todos os tipos de conotações diferentes dor é ruim dor significa perigo dor é do mal dor é uma punição de Deus dor significa que eu não sou amado dor significa que eu sou fraco dor significa que eu fracassei dor significa que há algo de errado comigo dor é uma palavra muito pesada você poderia dizer que no momento em que lidamos o nome de dor já paramos de ver o que está realmente ali você poderia dizer que chamá-la de dor é uma primeira camada de ilusão escondidos na palavra estão todos os tipos de julgamentos crenças e medos o rótulo dor é realmente um julgamento uma opinião e não uma coisa que existe separadamente de você a segunda camada de ilusão é se tornar proprietário da dor dor se transforma em minha dor a ilusão de propriedade pode também se aplicar a outros sentimentos meu medo minha tristeza minha raiva meu tédio minha confusão e assim por diante no começo como podemos ver a dor ou pelo menos o que chamamos de dor é um bocado de sensações a dançar naquilo que realmente somos essas sensações ainda não pertencem a ninguém elas são profundamente aceitas pela vida e não são pessoais será que alguém pode se dizer proprietário de uma sensação alguém pode ser proprietário de um som alguém pode possuir um som um sentimento uma respiração alguém pode se considerar proprietário do canto de um pássaro ou do calor do sol em sua face alguém pode se sentir dono da vida quando você se dá conta do que a vida é de verdade também percebe que nada disso pode ser possuído porque ninguém pode separar a si mesmo da vida ninguém pode se voltar e dizer isso é meu sentido de propriedade é a segunda camada de ilusão a própria vida incluindo até mesmo as sensações mais íntimas e aparentemente pessoais não pertencem a ninguém porém nunca paramos de questionar esse processo e assim antes mesmo que você saiba literalmente isso já é minha dor quando a dor não é aceita profundamente nos mudamos para dentro da história intitulada eu e minha dor a dor é minha sou o dono da dor eu sinto dor eu estou com dor eu sou aquele que sente dor qualquer que seja a versão escolhida aquela história se transforma em nossa nova identidade agora nós nos transformamos nas vítimas da dor esse é o começo do nosso sofrimento em torno da dor todo o mecanismo de busca se volta para a ilusão da separação e da propriedade a ideia de que a vida acontece para você no âmago do nosso sofrimento está esse sentido de algo ruim que está acontecendo para nos afetar de fato é isso que a palavra sofrimento significa literalmente aguentar resistir ou aturar suportar há um sentido de passividade do latim passio significando eu sofro de não estar no controle de ser uma vítima da vida mas essa passividade a ideia de que a vida acontece para você de que a dor acontece para você é a ilusão a aparência enganosa na realidade a dor não acontece para você ela não acontece para uma entidade separada ela simplesmente aparece naquilo que você é a dor não ataca você ela dança no espaço aberto a ideia de que ela está acontecendo para você é simplesmente mais uma ideia aparecendo nisso que você é nesse sentido você poderia dizer que a dor é real mas o sofrimento é a ilusão porque o sofrimento é a história de que a dor está acontecendo para ou com você quando na realidade ela não está o sofrimento definido como a propriedade da dor é uma ilusão a terceira camada de ilusão é a nossa tentativa de escapar da dor quando a dor não é profundamente aceita na experiência presente eu me transformo naquele que sente dor e aí então a busca se inicia eu não quero ser aquele que sente dor quero escapar da dor eu quero ser aquele que não sente dor eu não quero ser uma vítima da dor eu quero uma nova identidade e assim aquele que sente dor começa a buscar uma escapatória para sua condição de vítima a mente por ser dualista toma posse da dor conceitualmente e cria um conceito oposto a não dor e agora há a tentativa de sair da dor aquilo que é para a não dor aquilo que não é na realidade como podemos ver não existem opostos essa experiência real do momento presente como uma dança de sensações momento a momento não tem um oposto o que realmente estamos tentando fazer no nosso estado de busca é sair da presença das sensações e mudar para ausência delas nós tentamos sair da dor no momento presente para irmos em direção à imagem da não dor é evidente que esse movimento é impossível porque escapar da dor e se mudar para um lugar de não dor vai exigir tempo contudo é exatamente neste momento aqui e agora que eu quero estar livre da dor mas a vida não pode me dar aquilo que eu quero aqui e agora eu tento me mover desse aqui para um não aqui nesse momento fora do tempo eu tento me mover daquilo que é para aquilo que não é mover me daquilo que é para a minha imagem do que deveria ser e tudo isso se transforma no meu sofrimento na minha frustração no meu desespero o sofrimento é uma tentativa de fazer um movimento impossível e é por isso que dói tanto acreditamos que a cura é o mesmo que a ausência de dor de doença de desconforto mas a verdadeira cura não tem nada a ver com escapar dessas ondas de experiência a cura que você realmente quer é a mais profunda aceitação da dor o fim de todas as ilusões a cura que você realmente anseia é a cura de sua identidade como uma vítima da dor não queremos realmente ser livres da dor queremos ser livres da imagem de nós mesmos como aquele ou aquela que sente dor realmente não queremos ficar livres da dor queremos a mais profunda aceitação vivida na dor descobrir-se a si mesmo como o espaço amplo e aberto no qual a dor aparece e não como a história de alguém que está sendo atacado pela dor é a verdadeira cura a cura de uma identidade e isso vai muito além da cura física pessoas sentindo muita dor dizem coisas como parece que o meu corpo se voltou contra mim mas quando você descobre o que realmente é percebe que não é possível que o seu corpo se volte contra você há alguns anos atrás passei por uma operação numa parte muito sensível do meu corpo e como resultado disso fiquei acamado por algumas semanas e sentindo dores extremas havia um sentimento agudo e dilacerante que trazia lágrimas aos meus olhos frequentemente durante aqueles dias como um ser humano dotado de inteligência sabia que não havia qualquer razão para que eu sentisse mais dor do que o necessário esse é um outro conceito espiritual que circula por aí ou seja a ideia de que quanto mais sofremos mais próximos estaremos da liberdade o sofrimento não é um caminho para uma liberdade futura o sofrimento é um convite para a liberdade no presente e assim naturalmente eu pedi para tomar remédios que aliviassem a dor deram-me morfina e isso realmente ajudou ainda assim a dor mais ainda persistia frequentemente as pessoas me perguntam Jeff se você realmente permite tudo inclusive a dor por que então tomar remédio contra a dor minha resposta é tudo está sendo permitido aqui inclusive remédios contra a dor eles também fazem parte da vida não me parece ser algo inteligente sentir mais dor do que é necessário e tudo bem também se você escolher não tomar remédios contra a dor ao final a presença ou ausência de remédios contra a dor não vai produzir a verdadeira cura aquela que realmente queremos e sobre a qual este livro aborda tais remédios podem aliviar a dor física mas a verdadeira dor da vida está no sofrimento na busca na identidade na tentativa de controlar a experiência presente e não existe uma pílula mágica para isso não existe uma pílula mágica para por fim a busca se existisse mestres espirituais gurus e terapeutas já teriam perdido seus empregos há muitos anos não este livro vai tratar do tipo de cura que nenhuma substância ou pessoa ou a falta delas poderá dar a você a totalidade que você é pílulas podem entorpecer as sensações e os sentimentos elas podem entorpecer e alterar a química do cérebro pílulas podem oferecer curtições e baratos legais porém pílulas nunca poderão oferecer a totalidade nem a aceitação profunda talvez possam fazer com que você se sinta mais confortável mas elas não podem despertá-lo da sua imaginação de si mesmo poderá a aceitação mais profunda da vida ser encontrada dentro da experiência mais extrema de dor deitado deitado na cama anos atrás com uma dor intensa fuzilando através de uma região muito delicada de minha anatomia o que descobri foi que no nível mais profundo estava tudo certo com a dor foi uma realização atordoante que me atravessou e foi até o âmago do sofrimento a dor não era o inimigo a dor era simplesmente a vida parecendo como dor e ao ir muito além dessa história ela se expressava naturalmente numa dança sempre mutante de sensações a dor não era um bloqueio para a vida ela era vida na experiência presente a dor não estava atrapalhando o fluxo da vida ela era uma expressão completa e total da vida a dor era algo profundamente vivo ela era o oceano aparecendo como uma onda de dor a dor ainda era dolorosa não vamos negar a realidade nem fingir de modo algum ainda doía mas no nível mais profundo estava tudo ok doía mas eu não era aquele que sentia dor doía porém de um modo totalmente incompreensível a dor não poderia me ferir ou magoar e ela tinha a permissão de estar ali pelo tempo que fosse para estar ali ela havia encontrado um lar em mim foi muito chocante perceber a vastidão a total inclusão a natureza barcante dessa aceitação profunda tudo estava profundamente ok em relação a dor e também em relação a mim mesmo o personagem Jeff que não estava querendo estar ali creio que esse seja um grande engodo para os buscadores espirituais o de que eles pessoalmente precisam estar de bem com tudo que acontece que carga tão pesada essa de acreditar que você precisa estar de bem com tudo o tempo todo ter de fingir que você está numa boa com tudo mesmo quando não está como venho dizendo a aceitação profunda não necessariamente precisa que você esteja de bem com a dor o seu não estar numa boa com a dor é totalmente abraçado pela vida a aceitação profunda tira você da fita é um estar numa boa cósmico que vai além do eu estou numa boa e eu não estou numa boa em relação ao que acontece aparentemente sendo assim a dor está ali e o que pode aparecer é um desgosto pela dor uma aversão por ela foi um alívio tão grande uma revelação ser capaz de deitar na cama e não ter que ficar sustentando uma imagem de mim mesmo até 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 uma imagem de mim mesmo como uma pessoa desperta ou iluminada ou alguém que estava numa boa com a sua dor eu estava inteiramente livre para responder ou reagir a dor de uma maneira honesta autêntica e humana outra vez depois de anos de negação fingimento e desvio espiritual eu estava livre para dizer eu não gosto dessa dor para admitir uma aversão à dor e num nível mais profundo experienciar um estar numa boa barcante total com toda aquela situação subjacente a tudo isso há um estar numa boa com tudo cuja essência não pode morrer não era uma questão de simplesmente dizer a mim mesmo que eu estava de bem com tudo quando na verdade não estava tratava-se de fingir que eu estava bem não se tratava de tentar ficar numa boa tentar ser espiritual tentar ser pacífico tentar ser algo que eu realmente não era tratava-se de honestidade radical tratava-se de ver a dor reconhecê-la admiti-la e descobrir que a dor era algo completamente admitido dentro da vida ao admitir a dor a dor estava admitida sendo assim havia dor e Jeff não gostava particularmente da dor afinal de contas quem gosta de dor quem escolheria a dor se pudesse escolher a dor é uma mestra maravilhosa porque ao final ela mostra que você não tem escolha neste momento você não está no controle não a minha vontade mas seja feita a vossa vontade como disse Jesus e a libertação está exatamente nisso a dor foi abraçada assim como aquele que estava tentando fugir dela e fracassou ao ser abraçada também foi abraçado aquele que buscava ser livre da dor e então onde estava o problema na dor e no desconforto eu era completo total na dor e no desconforto extremo eu estava curado totalmente curado curado para além de todo entendimento curado do peso de ser aquele que sente dor curado da história da minha dor passada e futura curado da ilusão de que a dor estava acontecendo para mim tal cura não significava que a dor desapareceu imediatamente mas de algum modo ela se tornou secundária essa cura sempre presente era realmente o que eu procurava por suas feridas fomos curados diz a bíblia e por minhas feridas eu sou curado essa é a realização mais chocante a cura em outras palavras a totalidade a completude o lar a casa que estamos totalmente todos realmente buscando está exatamente aqui nas feridas no meio da dor bem no coração da própria experiência da qual estamos tentando escapar somos curados bem no meio de tudo do qual tentamos fugir não somos curados da dor somos curados já estamos curados em nossa dor você até poderia ir mais adiante dizer que é a dor o que realmente nos cura visto por aquilo que é a dor redireciona nossa atenção para o aqui e o agora e para o espaço amplo e aberto que abarca todas as experiências à medida que elas aparecem e desaparecem isso traz a nossa atenção de volta ao fato de que ninguém sente dor só existe dor aparecendo e desaparecendo no espaço que eu sou a dor cura você da ilusão do controle ela lhe traz de volta para este momento sua casa verdadeira ela diz eu tenho a permissão para estar aqui não importa o que você pense veja eu já tenho a permissão de ser o que você é já estou presente você não foi capaz de resistir a mim mas não há nada a temer eu sou feita daquilo que você é não posso destruir aquilo que você verdadeiramente é sim de uma maneira que nunca seremos capazes de compreender a dor nos cura da dor a cura é construída com os próprios elementos dos quais estamos querendo fugir a tristeza nos cura da tristeza o medo nos cura do medo a raiva nos cura da raiva no âmago do mais intenso medo não há ninguém ali que seja presente com o medo ali ninguém está separado do medo ali ninguém está com medo no âmago da crucificação no centro da dor física mais dilacerante habita a cura talvez todas as religiões e ensinamentos espirituais apontem para essa verdade afinal essa aceitação profunda revoluciona a nossa atitude em relação à dor nosso relacionamento com ela e nossos medos em torno dela de repente a dor não é mais o inimigo não importa quão dolorosa seja é como uma placa apontando de volta para o que realmente somos neste momento presente destruindo todas as ideias falsas que temos sobre nós mesmos de alguma forma a dor é compassiva no verdadeiro sentido da palavra ela destrói todas as nossas ilusões sobre nós mesmos nada irreal sobrevive na presença de seu amor ardente dor e tempo em geral o que aparece junto com a dor física é uma reação mental estressada medrosa nervosa e ansiosa uma avalanche de histórias sobre o que acontecerá ou não no futuro eu experimento a dor ou medo ou tristeza ou qualquer sentimento desconfortável neste agora mas já estou preocupado com o tempo de duração da dor se ou quando ela vai parar e o quanto ela poderá piorar será que essa dor vai ficar comigo pelo resto da minha vida será que vai ficar como está ou vai piorar e se ela ficar insuportável e se ela me matar e se a mente sempre é capaz de fazer com que as coisas pareçam piores do que elas realmente são você sempre vai descobrir que a sua história sobre a realidade é muito pior do que a própria realidade na verdade você só vai precisar lidar com este momento da dor apenas com este momento só com o que está acontecendo agora na sua história você vai ter de lidar com a dor no tempo na história você vai ter de lidar com todo o passado e o futuro de sua dor pode até convencer a si mesmo que vai ter de lidar com uma vida inteira de dor algo que parece ser insuportável de se pensar literalmente essa é a ideia que a mente faz do inferno porém na realidade a vida sempre poupa você ela só lhe concede este momento e você nunca terá uma experiência direta de uma vida inteira de dor na verdade não existe nada que se possa chamar de sempre de para sempre ou de que nunca tem um fim o inferno é um produto do pensamento nada mais que isso pense na possibilidade de você estar sentado na poltrona de um avião durante uma turbulência muito violenta você começa a ter uma reação de estresse muito grande ao imaginar que aquela turbulência pode ser demasiada para o avião e que poderá causar a sua queda o pensamento é uma ferramenta muito boa na hora de contar histórias sobre uma catástrofe futura mas o que é a realidade da situação o avião está atravessando correntes de ar turbulentas e como resultado disso você está sendo chacoalhado essa é a realidade você está sendo sacudido no seu assento nesse instante isso é tudo que está acontecendo mas o pensamento vive no tempo e portanto ele diz bem neste momento está tudo ok mas no próximo não vai estar ok neste momento é suportável e eu estou vivo mas no próximo vai ficar insuportável e eu vou morrer a turbulência vai ficar cada vez pior e como resultado dessa história uma sensação de enjolo no estômago a respiração curta aperto no peito e na garganta e palpitações cardíacas podem aparecer e não se esqueça de que o corpo não sabe distinguir a diferença entre uma ameaça imaginada e uma ameaça real um medo muito grande aparece como se as coisas pudessem ficar muito pior o corpo se prepara para a luta ou para a fuga ou no caso da queda de um avião se prepara para morrer então então aí está você sentado na poltrona de um avião preparando-se para morrer enquanto o piloto muito calmamente pilota o avião ele já passou por centenas de turbulências e para ele isso não quer dizer nada a turbulência real está acontecendo no seu pensamento na sua imaginação você está voando num avião que já caiu na sua imaginação você já está experienciando o inevitável você poderá dizer bem quedas de aviões são possíveis portanto não estou completamente louco e eu lhe responderia sim mas o avião ainda não caiu enquanto você pensar que ele poderia ter caído isso ainda não aconteceu neste momento presente o seu pior medo ainda não se realizou e neste exato momento isso não é verdadeiro e neste instante também de fato nunca e em tempo algum alcançamos aquele momento insuportável que deixa a mente tão aterrorizada apenas existe o medo de um momento insuportável o momento em si mesmo nunca chega se as coisas fossem verdadeiramente insuportáveis se a dor fosse realmente demasiada para o corpo se a raiva ou o medo fossem realmente avassaladores se a dor do luto fosse realmente lhe aniquilar o corpo ficaria inconsciente enquanto você estiver consciente você já está suportando o que quer que esteja acontecendo mesmo que pense e sinta que isso é insuportável não existe dor insuportável como a própria consciência se está acontecendo se está aparecendo na experiência presente você está aguentando da mesma maneira que o oceano aguenta cada onda mesmo quando ou se uma onda sente que algo é insuportável no momento você pode sentir como se algo fosse insuportável você pode sentir como se estivesse para morrer pode sentir como se fosse incapaz de enfrentar pode se sentir totalmente avassalado pode se sentir desesperado e desamparado diante das coisas mas você não pode ser aquilo que está sendo considerado insuportável como já vimos antes e como o espaço aberto você nunca poderá ser o desesperado desamparado avassalado porque você é a mais pura capacidade de sentir até mesmo o mais avassalador de todos os sentimentos você pode se sentir incapaz de enfrentar mas o que você é é o que está sempre enfrentando neste momento presente e não há outro momento você pode se sentir como se estivesse para morrer mas o que você é é aquilo que está muito vivo como consciência você já está enfrentando o que quer que esteja aparecendo de outro modo o que está aparecendo não estaria aparecendo se tudo isso fosse verdadeiramente insuportável se a vida fosse incapaz de suportar ou sustentar o que realmente acontece você não estaria aqui para saber disso essa realização pode remover o nosso medo básico da vida você nunca chega ou alcança um momento insuportável assim como a onda nunca chega na praia realmente no momento em que chega na praia ela não é mais uma onda é por isso que ninguém jamais viveu a experiência da morte a morte não é uma experiência que você tem a onda não pode experienciar a sua própria ausência em última instância não há nada a temer mesmo que haja um medo intenso aparecendo eu não vou conseguir eu não aguento isso isso é demais para mim isso vai me matar essas são expressões apaixonadas de medo medo que não foi aceito com profundidade isso é insuportável não significa que você não vai ser capaz de aguentar literalmente isso não significa que alguém capaz de aguentar isso é o que define o que você realmente é você se sente incapaz de aguentar isso mas esse medo não pode defini-lo a verdade é que neste exato momento você já está aguentando neste momento enquanto você está aguentando existe um medo profundo de que você não consiga aguentar de que você não seja suficientemente forte há um sentimento de que você seja muito fraco para encarar isso e na instância de aceitação profunda todas essas ondas sem a permissão para aparecer a dor e o sentimento de não ser capaz de suportar ou aguentar a própria dor são inteiramente aceitos aqui e você já está sendo capaz de aguentar tanto a dor quanto o sentimento de incapacidade perfeitamente não é tão insuportável não é mesmo ao final você nunca terá que encarar o que quer que não seja capaz de suportar a vida não lhe dá nada com o qual você não seja capaz de lidar até mesmo o sentimento de que você não é capaz de lidar com a vida porque você é vida e vida não é algo que está contra você lembre-se se uma onda está aparecendo na experiência presente aquilo que você realmente é já disse sim para ela é por isso que tal onda está aqui você nunca terá que encarar nada que já não tenha recebido a permissão de ser você nunca terá que encarar o inaceitável você nunca terá que suportar o insuportável é somente quando você começa a comparar esse momento com o próximo momento com o momento no futuro que o sofrimento começa neste exato momento eu estou aguentando mas no próximo não serei capaz agora isso está ok mas no momento seguinte não estará mais a turbulência está ok agora mas no momento seguinte vai ficar muito pior fazemos com que a turbulência presente signifique muito mais do que aquilo que realmente é a turbulência pode piorar mas sem a história de que ela é insuportável sem a história deste momento comparada com a próxima ou com a anterior a aceitação profunda sempre estará ali a aceitação profunda nunca é perdida não importa o que aconteça você é aquilo que está sempre presente a aceitação profunda ainda estará ali disponível para ser descoberta mesmo na presença dos seus medos mais horripilantes entretanto tudo sempre diz respeito ou se refere a este momento realmente o futuro nunca chega não é verdade o futuro só existe como uma história e também como a reação que temos diante de tal história à medida que ela vai aparecendo agora na verdade quando este momento horrível chega ele será um agora um momento presente a experiência acontece neste espaço o espaço que é exatamente aqui e agora e em tal espaço eu sei que tudo que vem em minha direção não pode destruir o que eu sou portanto deixemos vir a turbulência eu não posso saber se ela virá e não estou dizendo que quero que ela venha nem que preferiria que ela viesse mas se ela vier que venha e diante dela ainda conhecerei a mim mesmo como espaço amplo e aberto no qual a vida está acontecendo o que eu sou é a calma no centro da tempestade não estou em guerra com a tempestade eu sou o espaço aberto no qual a tempestade tem a permissão de ir e vir não temo a tempestade não porque sou forte e corajoso mas porque vejo a tempestade como aquilo que eu sou no nível mais profundo o que eu sou não me ameaça então que venha se tiver de vir sendo assim não mais preciso me segurar para me defender do que está por vir posso relaxar diante da vida e permitir que tudo se desdobre mesmo se esse desdobramento é um identidade de vítima muitas pessoas que eu encontro veem-se a si mesmas como vítimas da vida em algum nível eu sei que passei grande parte da minha vida me sentindo como uma vítima se você cresceu num ambiente religioso é possível que lhe tenham dito que a sua dor ou tristeza ou medo ou qualquer sentimento ou emoção que pareça ser difícil é uma prova ou uma punição de Deus que você está sendo punido por ser um pecador ou pecadora nesta vida ou numa vida passada ou talvez você acredite que está experienciando a dor por causa do seu karma porque não fez a sua oração com fé e forças suficientes ou pior ainda porque é vítima de uma maldição já me encontrei com muitos buscadores espirituais que adotaram as crenças da nova era as quais dizem que eles adoeceram porque não estiveram suficientemente presentes nem foram suficientemente positivos porque secretamente manifestaram as doenças para si mesmos ou porque não conduziram suas práticas espirituais adequadamente nem seguiram os ensinamentos do guru corretamente basicamente tais buscadores acreditam que falharam no sentido de poder controlar a vida de alguma maneira num nível mais profundo eles são responsáveis pela sua presente dor talvez inventamos todas essas histórias porque não queremos encarar a seguinte verdade a vida está além do nosso controle talvez seja mais fácil inventar uma história sobre o nosso próprio fracasso em controlar a vida do que encarar a verdade se eu tivesse orado com muito mais fé isso não teria acontecido você não pode ter certeza disso se eu tivesse uma atitude mais positiva mais presente mais amorosa isso não teria acontecido você não pode ter certeza disso se eu tivesse me entregado ao meu guru mais inteiramente isso não teria acontecido você não pode ter certeza disso vi muitas pessoas se atormentando por estarem sentindo dor por causa de conceitos não comprovados e de segunda mão dor e doenças tendem a aparecer no caminho de nossos planos planejamos um encontro de negócios importante ou uma festa planejamos fazer um retiro planejamos ser um sucesso viajar pelo mundo nos divertir planejamos não ficar doentes e agora estamos aqui deitados numa cama incapacitados pela dor realmente parece que a dor se meteu no caminho da minha vida e isso me impede de fazer o que eu quero fazer de ver quem eu quero e de ir para onde eu quero ir a dor não pode ameaçar a própria vida mas parece que ela tem uma queda por ameaçar a minha vida em outras palavras ela ameaça meus planos minha história sobre quem eu sou minha história sobre quem eu quero ser minha história sobre para onde eu pensava que estava indo a dor ameaça meu papel no mundo quem sabe todo o nosso sofrimento seja simplesmente uma espécie de aflição ou tristeza por conta de todos os nossos planos que traçamos encontrei muitas pessoas que me disseram que uma das coisas mais difíceis de se lidar quando estão doentes é a sensação de que estão perdendo algo da vida especialmente se precisam ficar na cama o dia todo elas se sentem desconectadas da vida como alguém que foi expulso e não é mais querido todas as pessoas lá fora no mundo estão se divertindo vivendo suas vidas buscando e encontrando o que estão querendo e aqui estou eu engaiolado na minha cela de prisão incapacitado para estar onde quero e continuar a minha busca tendemos a associar dor e doença com incompletude com sentimentos de não ser desejado nem amado de alguma forma abandonados pela vida por que a vida fez isso comigo por que a vida me deu essa dor ela não me ama a vida parece estar a favor dos que são saudáveis e na minha doença e dor me sinto abandonado tudo isso é uma superstição muito antiga na verdade você não pode estar nem mais perto nem mais longe da vida você não pode estar mais ou menos vivo você não pode ser abandonado pela vida você é vida e portanto a vida está aqui mesmo na sua dor e na sua doença você não é menos completo ou menos favorecido pela vida porque se sente doente ou porque sente dor você continua sendo esse amplo espaço aberto no qual todas as coisas aparecem e desaparecem não há intensidade de dor ou de doença que possa roubar de você o que você é e nesse sentido aquilo que você é verdadeiramente não pode adoecer nem ser destruído somente histórias podem ser aniquiladas somente identidades podem adoecer ideias sobre nós mesmos ideias a respeito do que deveria ou não deveria acontecer tudo isso pode ser partido em dois você é sempre um esse é o ponto realmente a dor e a doença esfarcelam as nossas histórias sobre a vida e sobre a ideia de controle quando sofremos por causa da dor ou da doença o que estamos realmente fazendo é nos afligir por conta dos nossos sonhos sobre as coisas que deveriam ter sido mas não foram sem tais ideias a respeito do que deveria ter sido do que deve ser agora e do que deverá ser no futuro só existe isso que é simplesmente a paisagem sempre mutante deste mundo é tudo que temos para olhar na vida e não há como saber se este momento não é exatamente como deveria ser não podemos saber se as coisas não devem ser exatamente como elas são neste exato momento não podemos saber se as nossas vidas se desviaram de qualquer script ou roteiro cósmico e de modo algum podemos saber se existe um script cósmico de fato para além da história de minha doença muito além da história da minha vida não seguir do jeito que eu havia planejado além dos deveria e não deveria aqui estou eu neste exato agora respirando o coração batendo sons aparecendo todos os tipos de pensamentos sensações e sentimentos dançando talvez um pouco de dor talvez um pouco de medo talvez o sentimento de não ser amado de abandono de desespero de fraqueza de exaustão de isolamento quem sabe qual é a próxima onda a chegar a grande descoberta é que tudo isso é profundamente aceito aqui neste espaço a experiência presente está sendo sempre profundamente aceita por aquilo que realmente sou mesmo quando o que parece acontecer é sentido como algo inaceitável agora o que sou já permitiu que tudo isso seja o que sou já disse sim para tudo eis porque este momento é assim como é as comportas da vida estão permanentemente abertas e assim quando volto para a experiência presente descubro que este momento nunca é insuportável mesmo se eu sinto que não posso suportá-lo agora da mesma maneira que nenhuma onda jamais é insuportável para o oceano o que sou abarca tudo permite tudo admite tudo e nessa instância habita a paz que transcende toda a compreensão mesmo em meio a dor e a doença assim como não existe tempo mas apenas o presente e nada mais que a totalidade de todas as coisas nunca há nada realmente para ser ganho ou obtido embora o tempero sabor deleite do jogo seja fingir que há Alan Watts amor relacionamentos e honestidade radical sua tarefa não é buscar o amor mas meramente buscar e encontrar todas as barreiras que você construiu contra ele dentro de si mesmo rum a origem do relacionamento durante um dos meus retiros uma jovem me disse Jeff toda essa fala sobre totalidade completude aceitação profunda e sobre não ter um eu fixo é realmente bela e inspiradora mas o que realmente me interessa é saber porque eu experimento tantos conflitos nos meus relacionamentos foi uma pergunta muito boa e falamos sobre a conexão entre o despertar espiritual e os relacionamentos humanos por um longo tempo os relacionamentos são importantes ou até mesmo relevantes quando a questão diz respeito a despertar do sonho da separação se não existe um eu separado se sou simplesmente um espaço amplo e aberto no qual a vida acontece seriam os relacionamentos possíveis assim como nós os conhecemos poderia o espaço aberto estar num relacionamento com o espaço aberto quando o retiro estava chegando ao fim a mesma jovem mulher veio até mim e disse Jeff agora eu entendi eu não estou buscando iluminação espiritual e nem estou buscando riqueza material nem fama ou sucesso mas agora eu compreendo que essencialmente estou buscando o mesmo que todas as pessoas estão estou buscando o amor um parceiro que me ama e me complete irá fazer com que me sinta inteira e agora percebo que isso é exatamente a mesma busca que motiva as pessoas a viver em Ashrams na Índia ou meditar durante 20 horas por dia ou trabalhar com um condenado para conseguir uma promoção ou quem sabe comprar um carro esportivo agora vejo que estamos todos juntos nesse jogo de sair em busca de alguma coisa estamos todos em busca da totalidade apenas o fazemos de maneiras diferentes realmente é um tanto humilhante admitir isso para mim mesma durante grande parte da história humana estruturas religiosas e tradicionais davam um sentido real de segurança e pertencimento e nos ajudavam a lidar com o vazio dentro de nós o que quer que acontecesse sempre podíamos nos voltar para a bíblia o ancião da tribo o padre o rabino o guru uma autoridade superior em busca de conforto significado perspectiva e sabedoria podíamos apontar para uma passagem num texto antigo e dizer é assim que vivemos ou isso é o significado de tudo em tempos modernos nossos bens materiais carreiras contas bancárias as corporações e o mercado de ações se tornaram nossos novos deuses cada cada mais pessoas se consideram ateístas agnósticas humanistas racionalistas céticas secularistas ou espirituais mas não religiosos muitas pessoas só irão acreditar em alguma coisa se for provada cientificamente mas a ciência está muito distante de descobrir quem realmente somos para cada resposta da ciência mil novas questões são lançadas e em anos mais recentes nós também perdemos a fé nas instituições financeiras nos bancos nas corporações e governos e assim para muitas pessoas quando a questão é encontrar o meio de canalizar suas energias de busca tudo o que lhes resta são os relacionamentos românticos todo o dinheiro do mundo não irá me completar a igreja a sinagoga o templo ou a mesquita não mais me oferecem a libertação pela qual anseio a ciência não consegue nem mesmo começar a satisfazer os meus anseios mais profundos mas nem tudo está perdido eu ainda posso completar a mim mesmo por intermédio de um outro ser humano eu vou encontrar aquela pessoa especial minha outra metade meu ou minha parceiro parceira meu ou minha companheiro companheira e estarei próximo e serei cuidado amado pelo resto de minha vida na saúde e na doença estarei completo o amor de uma outra pessoa dissipará o meu vazio o sentimento de falta e inadequação e a saudade de um lar bem no fundo do meu ser o amor de uma outra pessoa irá me curar de minha solidão cósmica sim buscamos uns aos outros para experimentarmos o companheirismo a procriação e o prazer porém acima de tudo buscamos uns aos outros para nos sentirmos completos inteiros e essa expectativa de que os relacionamentos nos salvarão de nós mesmos é a causa de muita alegria e também de muita tristeza encontrando a única pessoa ligue o rádio e o desejo ardente do buscador explode na sua cara você você completa você está sempre comigo não posso viver sem você sem você eu não existo você é a pessoa por quem estive esperando falamos sobre encontrar a única pessoa e com certeza é isso que o buscador ou buscador está sempre buscando a única vida além de miríades de aparências mas será que podemos realmente encontrar essa única vida na forma de um outro ser humano poderá um outro ser humano realmente nos oferecer toda a completude que buscamos o tempo todo ou seria isso algo demasiadamente grande para se pedir a alguém não seria isso um peso imensurável para se colocar sobre as costas de alguém encontro muitas pessoas que se sentem solitárias incompletas solteiras quando não estão num relacionamento romântico eu me lembro enquanto ia me tornando mais adulto que costumava sentir que havia algo terrivelmente errado comigo porque não tinha uma parceira alguém com quem compartilhar minha vida olhava a minha volta e via todas aquelas pessoas luminosas felizes totalmente preenchidas casais amorosos que nunca se sentiram sozinhos e eu ansiava por aquilo que eles pareciam ter eu me sentia como se algo muito importante estivesse faltando em minha vida a voz do buscador mais uma vez há alguma coisa faltando está faltando iluminação está faltando amor está faltando sucesso está faltando alegria está faltando paz o buscador vive no mundo do alguma coisa está faltando o mundo dá falta e ao olhar para fora ele vê o mundo e os outros que tem o que ele não tem sentimentos de inferioridade e inveja podem emergir quando começamos a nos comparar com as outras pessoas O buscador de relacionamentos segue a sua cruzada obcecado por encontrar a pessoa única aquela que irá completá-lo e acabar com a sua busca do amor de relacionamento em relacionamento é igual a um buscador espiritual que está obcecado pela busca da iluminação e vai seguindo guru após guru um caminho semelhante contudo um guru após o outro vão desapontando até que tal buscador se detém para considerar que talvez a sua busca infindável esteja na verdade levando-o a se distanciar ainda mais da iluminação que tanto deseja talvez seja a própria busca de iluminação que o impede de perceber que a iluminação já está presente quem sabe o nosso desejo de sermos completos por intermédio de nossos relacionamentos realmente acabe prejudicando a intimidade nos próprios relacionamentos imagine uma pessoa visitar todas as galerias de arte do mundo todas as exibições todos os museus em sua busca para encontrar aquela única peça de arte que irá completá-la ela não sabe com que tal peça de arte se parece nem quando ou como irá encontrá-la nem como vai saber que é a única buscada quando a encontrar a pessoa só sabe que tem que encontrá-la há uma urgência nessa busca portanto ela vai passando diante de pintura após pintura escultura após escultura e realmente não vê o que está diante de seus olhos ela está ocupada demais procurando a única pessoa todas as obras de arte pelas quais vai passando parecem ser menos do que a única elas são menos belas menos mágicas menos maravilhosas essas outras pinturas simplesmente se tornam meios para um fim de algum modo são todas incompletas em comparação com a completude mística daquela que é a única e é claro que a única nunca é encontrada pois não está numa forma manifestada ela não existe e onde estava a única ela estava em cada pintura diante da qual se passou e foi ignorada desconsiderada negligenciada na própria busca para encontrá-la a única não era apenas uma dentre as obras de arte ela estava em todas as obras a única estava escondida nas muitas o oceano estava em todas as ondas sem exceção veja você o amor que buscamos não está contido em uma única pessoa da mesma maneira que a iluminação espiritual não está contida num mestre ou guru o amor que buscamos está em toda parte mas os nossos olhos estão fechados para ele porque nós estamos buscando por ele no evangelho de tomé quando perguntam a jesus quando o reino dos céus virá ele responde ele não virá ao se buscá-lo não será uma questão de dizer aqui está ele ou ele está ali sim o reino está espalhado por toda a terra e homens e mulheres não o veem o nosso bem amado já está espalhado por toda a terra e nós simplesmente não o vemos apaixonando-se em algum ponto de sua vida é bem provável que você tenha vivido a experiência de se apaixonar por alguém ou algo repentinamente e na presença de uma outra pessoa ou de uma obra de arte uma flor uma peça musical um pôr do sol você pode se apaixonar de muitas maneiras só existe encantamento fascinação assombro simplesmente passado e futuro desaparecem a ilusão do tempo se desfaz e resta apenas aquilo que é e isso é um milagre indizível você realmente vê quem ou o que está diante de si mesmo a sensação é a de que você finalmente encontrou o que estava procurando o que sempre buscou está bem diante de você é como voltar para casa como se algo chegasse ao seu lugar de repouso mas na verdade você não encontrou o amor ninguém jamais encontrou o amor como se o amor fosse algo que se pudesse perder em primeiro lugar realmente você não encontrou o que estava procurando o que aconteceu de verdade foi que por um instante a busca do amor dissolveu-se o buscador não encontrou o amor o buscador desapareceu a busca descansou por um breve momento você parou de procurar o amor e o amor que sempre esteve ali revelou-se a si mesmo repentinamente não há mais um buscador e não há mais o tempo no qual tudo pode ser buscado repentinamente não havia mais ninguém ali para se separar da vida só havia vida simplesmente em todo o seu mistério encantamento e eterna simplicidade amor é uma palavra tão boa quanto qualquer outra para aquilo que resta quando a separação entre nós e os outros se dissolve amor aponta para a intimidade no cerne da experiência presente uma intimidade que está sempre ali mas que é raramente notada a ilusão da separação começa quando o pensamento diz eu te amo em outras palavras eu uma pessoa separada amo você outra pessoa separada você fornece o amor que eu estava procurando você completa a minha busca do amor você é o fim da minha busca é avassalador ficar na presença de alguém que incorpora o fim de sua busca dessa maneira é como ficar cara a cara com Deus não é de se estranhar que quando você está apaixonado os joelhos enfraqueçam diante do ser amado ou na presença de seu guru espiritual nem quando você se sente completamente dominado por eles é como se eles tivessem um poder extraordinário sobre você inconscientemente você está projetando neles um poder que eles não têm o eu não vai se apaixonar por você é a ilusão de eu e de você que desaparece e isso é amor a ilusão da separação desaparece e o que fica é o amor que sempre esteve presente mas que é aparentemente negligenciado ou deixado de lado por conta de nossa busca por algo mais em nenhum momento se pode dizer que duas pessoas já se apaixonaram o amor é a morte do dois é o desaparecimento da ilusão da separação no momento em que eu passo a acreditar que uma pessoa pode me completar começo a me apegar a ela a possuí-la a me sentir dono dela a querer mantê-la comigo quando esqueço do amor que está sempre aqui o amor que eu sou em minha essência e caio na ilusão de que o amor está de algum modo contido numa outra pessoa então vou querer que tal pessoa seja minha é bem provável que se possa reduzir a maioria dos conflitos nos relacionamentos a essa ilusão básica de posse você me pertence você é meu minha meu namorado minha namorada meu marido minha esposa meu parceiro minha parceira meu amigo minha amiga e você precisa permanecer sendo meu minha porque quem eu seria sem você será que alguém teria o poder de lhe completar realmente será que uma outra pessoa contém em si a totalidade que você está buscando será que alguém poderia realmente lhe dar amor ou será que o amor que você busca numa outra pessoa é na realidade o mesmo amor a aceitação profunda que você é realmente será que você estaria buscando a si mesmo de milhões de maneiras diferentes na verdade será que alguém poderia ser meu você pode realmente ser o dono de uma outra pessoa estariam as palavras meu minha se referindo a algo real algo que não seja apenas um pensamento história aparecendo no momento presente é claro que não existe nada de errada em acreditar que alguém é seu e que ele ou ela o completa é uma história bonita de se contar indefinidamente se isso lhe traz alegria porém há um problema quando você fica tentando guardar ou proteger alguém nessa configuração inevitavelmente irá manipulá-lo de forma sutis e também não tão sutis assim se você está buscando amor aprovação aceitação aplauso ou até mesmo a compreensão de um outro ser humano não importando quem ele ou ela seja inevitavelmente você começará a dizer e a fazer coisas para agradar influenciar e controlar esse indivíduo de modo a conquistá-lo mantê-lo em sua vida e para evitar ser abandonado e tudo isso se originará no seu medo de perder e de ficar sozinho e incompleto outra vez a dor é sempre o resultado dessa manipulação não só para você assim como para a pessoa que está tentando controlar na nossa busca na nossa tentativa de nos agarrarmos àqueles a quem amamos o nosso amor se torna condicional esquecemos que o amor é incondicional em sua própria natureza assim como o oceano é incondicional ao abraçar todas as ondas nós nos esquecemos de quem realmente somos e começamos a buscar o amor fora de nós mesmos esquecemos que o amor nunca é o resultado de manipulações ele nunca poderá ser ganho ou perdido o amor simplesmente é você pode não estar buscando iluminação fama riqueza ou sucesso mas como você pode estar se apegando manipulando ou tentando mudar um outro ser humano na sua busca do amor de que modo a sua busca pode estar causando conflitos nos seus relacionamentos mais íntimos como você pode estar se privando de realmente se expressar a si mesmo na presença das pessoas com quem se importa por medo da rejeição e de perdê-las completamente será que você está experienciando o conflito nos seus relacionamentos pessoais e mais íntimos porque está procurando algo que a outra pessoa não pode lidar vamos examinar isso mais profundamente jogos de poder existem muitos cursos livros gurus de autoajuda terapias e coaching tentando lhe ensinar a ter relacionamentos melhores mais felizes duradouros enriquecedores e o mais importante de todos honestos porém até que possamos compreender o que acontece no nível mais básico de um relacionamento até que possamos compreender o mecanismo da busca e até que possamos identificar a dinâmica que causa a nossa desonestidade e desconexão em primeiro lugar não seremos capazes de ser verdadeiramente honestos simplesmente fingiremos ser honestos quero dar uma olhada naquilo que é honestidade verdadeira e como isso se relaciona com a nossa busca quando perguntada sobre o que é a coisa mais importante nos relacionamentos muitas muitas pessoas dirão que é a honestidade dizer a as pessoas o que você está realmente pensando e como está realmente se sentindo sendo autêntico vulnerável e profundamente humano nas suas interações é considerada a maneira mais saudável de se viver eu gostaria de argumentar que quando nós estamos buscando não podemos ser verdadeiramente honestos não importa o quanto nos esforcemos para isso você quer dizer a verdade e admitir o que é realmente verdadeiro para você para o seu parceiro seu amigo sua mãe e seu pai maravilhoso porém uma vez que você seja buscando algo em retribuição seja amor aprovação aceitação ou segurança ou simplesmente quer que eles pensem de você haverá sempre o medo envolvido o medo de perder alguém ou alguma coisa dizendo de uma maneira bem simples uma vez que esteja num estado de busca você estará jogando um pequeno jogo consigo mesmo e com eles mesmo quando não se dá conta disso secretamente você estará adaptando seu comportamento mudando o que diz escondendo o que realmente sente sendo cuidadoso de modo a assegurar que eles continuem dando a você aquilo que você quer você esconde o que realmente pensa o que realmente sente de modo a não perdê-los e assim não perder a possibilidade de se tornar você começa uma atuação ao invés de um relacionamento você se relaciona de uma imagem para outra imagem ao invés de espaço aberto para espaço aberto e o seu relacionamento pode acabar num sentimento de total incompletude e insatisfação isso pode soar como algo bastante dramático de se dizer e você poderá reagir dizendo não, não isso me parece muito exagerado eu não acho que esteja buscando completude no meu parceiro eu não estou atuando só estou sendo eu mesmo entretanto essa busca pode acontecer de maneiras muito sutis ela pode estar ali mesmo quando você não está consciente dela a questão é nós não experienciamos diretamente a nossa busca do amor nós simplesmente experienciamos os efeitos colaterais dessa nossa busca ou seja tensões nos relacionamentos desonestidade raiva ou frustração em relação ao nosso parceiro a constante reclamação de que a outra pessoa não é aquilo que se queria que ela fosse nem quem se pensava que ela deveria ser em geral a busca é experimentada como um sentimento de desconexão dos outros e da própria vida a verdade é que se você está experienciando o conflito no seu relacionamento é muito provável que esteja buscando algo em seu parceiro ou amigo pais irmão irmã terapeuta patrão professor mas sem se dar conta disso ser honesto em relação ao que você está buscando é sempre a chave e essa chave começa e termina em você mesmo buscar sempre leva a algum tipo de conflito porque ao final você percebe que está procurando algo que uma outra pessoa não pode lhe dar inconscientemente dar a alguém o poder de lhe completar é o começo de toda confusão ninguém tem o poder de completar você porque o poder que você está realmente buscando o poder da completude da comunhão da intimidade não está depositado numa outra pessoa a comunhão que você realmente busca é a comunhão com a própria vida o que você mais anseia é uma profunda intimidade com a sua própria experiência a mais profunda aceitação de cada pensamento cada sensação cada sentimento e isso não pode vir de fora de você mesmo o que você mais anseia realmente no nível mais profundo é você mesmo não esse você mesmo que aparece na sua história fabricada pela mente e que fica sendo contada para si mesmo indefinidamente mas você mesmo como um espaço amplo e aberto que abraça a vida em sua totalidade você como seu verdadeiro eu quem você é além da história o que você busca é o que você já é e ao não tomar consciência disso você sai pelo mundo afora em busca da completude numa outra pessoa uma vez que tenha dado a uma outra pessoa esse poder de lhe completar uma vez que tenha entregado seu próprio poder embora tal poder nem seja seu em última instância mas essa é uma maneira útil de falar sobre o assunto por agora inconscientemente você também deu ao outro o poder de levar a completude consigo a qualquer momento se você me completa também pode remover tal completude em qualquer momento se você tem o poder de me dar amor também tem o poder de levar esse amor de volta esse é o jogo que começamos a jogar com os outros no momento em que dá alguém o poder de lhe dar amor e de tomá-lo de volta quando você transforma esse alguém num guru todo buscador tem uma espécie de guru como explicarei mais tarde em algum nível você começa a temê-lo porque agora tal guru tem o poder de fazer com que você se sinta incompleto novamente o poder de rejeitar você de levá-lo a sentir que não é amado nem aceito de fazer você se sentir um nada com um simples aceno e assim você começa a sentir a necessidade de ser muito cuidadoso em sua presença não o aborreça ou ele irá tomar de volta sua completude não fale sobre isso não mencione isso a ninguém ande na ponta dos pés quando esse for o assunto finja que isso nunca aconteceu não se expresse com muita liberdade diga-lhe o que ele quer escutar seja cuidadoso na hora de dizer a coisa certa ou você vai começar a sentir a necessidade de controlá-lo ou de ter um poder sobre ele por intermédio da demonstração de sua força inteligência atração sexual e superioridade você o manterá ao seu lado de ambas as maneiras seja porque a sua busca se expressa como passividade ou como dominação como superioridade ou como inferioridade a meta é sempre a mesma não se revele a si mesmo tão completamente se contenha para de admitir o que é realmente verdadeiro para você e comece a sustentar uma imagem de si mesmo para agradar o outro para pacificá-lo e se manter no controle para de admitir quem você é e comece a viver a partir de quem você não é a dinâmica desse poder começa a explicar porque tantas pessoas vivem uma infinidade de dramas nos seus relacionamentos dramas que parecem explodir vindos de qualquer lugar quão rapidamente eu te amo você me completa pode se transformar em acabou eu te odeio estou indo embora às vezes no espaço de alguns instantes a paz pode virar guerra num piscar de olhos o que está acontecendo as pessoas são tão volúveis e irracionais em sua própria natureza ou será que há algo mais profundo acontecendo por que os relacionamentos se transformam num campo de batalha tão facilmente e no qual as pessoas ficam lutando para defender suas próprias vidas disse que magoamos aqueles que amamos agimos assim porque estamos buscando aqueles que amamos tão intensamente que ficamos muito magoados quando não recebemos deles o que esperamos ou quando eles não correspondem ao amor que esperamos deles o amor de sua vida pode se transformar no seu pior inimigo muito rapidamente nos nossos relacionamentos mais íntimos podemos sentir as dores mais profundas faz sentido que intimidade e dor estejam sempre de mãos dadas daqueles de quem mais buscamos parece vir o poder de nos magoar ainda mais intensamente contudo na nossa busca damos a eles esse poder inconscientemente eles não tem tal poder a menos que nós lhes concedamos no ato de ficar buscando fora de nós mesmos fazemos com que os outros se tornem poderosos em nosso mundo e então nos tornamos escravos desse poder o amor que é condicional e que é baseado na busca na posse e na atitude de conseguir o que eu quero ao tentar não perder o que tem pode facilmente se transformar em frustração agressividade e até mesmo em violência emocional ou física quando não estou obtendo aquilo que eu quero quando sou privado daquilo que acredito precisar para me tornar completo o conflito é o resultado esse tipo de amor condicional nunca me dará aquilo que eu realmente desejo existe um amor que não seja condicional existe um amor que não dependa do que eu quero que você me dê em troca existe um amor tão radicalmente aberto que não queira absolutamente nada em troca um amor que não tem medo de ser magoado um amor que nunca precisa que você mude um amor que o ama assim como você é neste exato momento um amor que ultrapassa as imagens que temos de nós mesmos conflito de relacionamentos como um convite como ressaltou o mestre espiritual o M10 se você acha que se iluminou vá passar uma semana com a sua família aqueles que são os mais próximos de você aqueles com quem tem uma história longa e complicada são os mais aptos a lhe mostrar aquelas pequenas ondas de experiência que não estão sendo completamente aceitas na sua experiência presente em outras palavras ondas que não estão sendo vistas como parte do oceano ondas que não estão sendo vistas como já tendo sido aceitas serão trazidas inevitavelmente à superfície num relacionamento íntimo seus pais trarão à tona ondas em você que podem ter emergido desde a sua infância ondas que você vem evitando por toda a sua vida seu chefe ou seus colegas de trabalho apertarão os botões da imagem de competência e habilidades que você preserva inevitavelmente seu mestre espiritual irá forçá-lo a encarar as imagens falsas e ultrapassadas que você tem de si mesmo e que ainda mantém e protege as pessoas sempre irão confrontá-lo com as suas próprias ondas aquelas que foram rejeitadas e talvez você não venha a gostar daquilo que vai ver nem do que vai sentir sendo assim é bem provável que você queira confrontá-las depois disso a diversão e os jogos começam não importa o quão iluminado desperto ou livre do ego você pensa que é não importa o quanto estiver intimamente apegado a uma imagem de si mesmo como alguém livre do ego ou livre da busca ou totalmente liberado e em paz quando a questão é relacionamentos íntimos você sempre estará atado à possibilidade de se chocar com as ondas de experiência que não estão sendo aceitas que não estão sendo amadas muito muito frequentemente se diz que os relacionamentos são simplesmente espelhos nos quais nos vemos refletidos mesmo assim as chamadas pessoas iluminadas podem ainda experienciar conflito nos seus relacionamentos íntimos e pessoais isso significa que elas não são realmente iluminadas ou isso significa que precisamos revisar completamente a nossa ideia do que significa ser iluminado quando a questão é despertar para o que você realmente é os relacionamentos nos colocam diante do momento de encarar a verdade não há dúvidas quanto a isso ao perceber que os relacionamentos íntimos vão sempre trazer à tona as ondas rejeitadas e mal amadas uma resposta seria dizer eu não quero experienciar essas ondas eu vou evitar todos os relacionamentos eu vou me transformar num aceta espiritual e viver numa caverna num lugar bem distante e me afastar de todas as pessoas vou me transformar num celibatário reprimir relacionamentos íntimos e me fechar ao contato com os outros as pessoas causam sofrimento e eu não quero sofrer contudo essa evitação dos relacionamentos é na verdade um certo tipo de relacionamento é um relacionamento no qual você está afastado das outras pessoas provavelmente porque não quer ser confrontado com aqueles aspectos de si mesmo os quais ainda não deu a permissão para participarem daquilo que você é o relacionamento do tipo anti-relacionamento é certamente um tipo de relacionamento é uma atitude em relação às outras pessoas uma maneira de se relacionar com os outros que provavelmente surge do medo da rejeição ao final portanto você não pode evitar o relacionamento você está sempre se relacionando com os outros e com o mundo quer você goste disso ou não você está sempre num relacionamento com todas as coisas o sol o mar as árvores o céu animais pensamentos sentimentos sons cheiros cadeiras mesas outras pessoas você é o mundo e o mundo é você como diz Krishnamurti você é o nada que permite que tudo seja lembro-me anos atrás quando eu era um buscador espiritual muito sério acreditava que eu era iluminado que eu não tinha um eu que eu era ninguém e estava muito apegada a conceitos absolutistas e não doais tais como não existe um eu e não existem outros eu costumava acreditar que todos os relacionamentos são uma ilusão que qualquer indivíduo envolvido num relacionamento estava iludido e empacado no sonho da separação se não existe eu como pode haver relacionamento com quem ninguém poderia ter um relacionamento se não existe eu nem você como pode haver qualquer tipo de relação seja ela qual for naquela época sempre que alguém dizia eu te amo eu secretamente ria desse seu estado ilusório e assim passei um período de afastamento do mundo e achava que aquilo era a iluminação eu me desengajei da vida e me senti livre por um tempo percebo agora que a maneira como eu estava vivendo não tinha nada a ver com iluminação eu estava simplesmente perdido nos meus conceitos sobre iluminação realmente não era o fato de que eu era ninguém e portanto não poderia ter relacionamentos a questão era que eu estava com medo ou até mesmo aterrorizado diante de relacionamentos reais íntimos e humanos estava apavorada em me expor e me desnudar de modo completo e visceral diante de um outro ser humano porque inconscientemente eu temia que as pessoas enxergassem através de minha fachada que elas vissem além da imagem falsa que eu havia criado e mostrassem a fraude que eu era não existe ninguém aqui e não existem outros são belos apontadores para a verdade final da existência porém o buscador facilmente sequestrará e transformará tais apontadores em crenças rígidas usando-as para evitar relacionamentos humanos reais honestos e autênticos no aqui e agora não é de se admirar que eu tenha me retirado para dentro da minha caverna de iluminação de modo a evitar relacionamentos íntimos e humanos eu tinha medo de ser descoberto em algum nível eu sabia que todas as imagens de mim mesmo que estava sustentando eram falsas inclusive a imagem de que eu não tinha nenhuma imagem de mim mesmo eu morria de medo de ser exposto de ser visto pela fraude que eu era eu temia perder a minha autoimagem de uma não-entidade transcendente e me transformar num ser humano outra vez o fim da busca não é um afastamento desumano e frio da vida dos outros dos relacionamentos embora isso possa vir a ser um estágio que algumas pessoas atravessam em sua jornada o fim da busca é a possibilidade de relacionamentos humanos reais brutalmente honestos e autênticos porque quando não há mais o que buscar quando você não está mais buscando alguém para lhe completar quando não mais precisa manipular os outros em seu próprio benefício quando não mais vê a separação finalmente você estará livre para ouvir as pessoas de verdade ir ao encontro delas onde elas estiverem e realmente ver e ouvir e compreender quem ou o que está bem ali diante de você o fim da busca abre um espaço imenso onde você pode realmente ser honesto em seus relacionamentos sem ter de se esconder por trás de conceitos espirituais tais como não existe eu ou o relacionamento é uma ilusão ou de fato por trás de qualquer conceito todos os conceitos viram cinzas no fogo da vida real na fornalha da intimidade ao reconhecer o que você realmente é você estará livre para amar verdadeiramente quem estiver à sua frente sem medo sem atitudes defensivas o amor é visto como verdadeiramente incondicional pois essa é a sua natureza todos os belos insights espirituais sobre a totalidade e a inexistência do buscador são maravilhosos mas se tais insights não se estendem para alcançar as partes mais íntimas do nosso viver se eles não alcançam as profundezas da nossa experiência pessoal se não levam à extinção de toda busca em todas as suas manifestações então tudo não passará de meras palavras acreditar que você não tem um eu ou que você é ninguém ou que tudo é unidade é tudo de bom e maravilhoso mas o que acontece com esses insights quando a sua parceira ou seu filho ou filha ou sua mãe ou pai irrompem em lágrimas porque ele ou ela está transtornado por conta de algo que você acabou de dizer você simplesmente os descarta por estarem perdidos numa história dualista você diz para eles deixarem em paz porque não há ninguém aqui você fala para eles se tornarem iluminados como você pois assim não sofrerão você se afasta deles e os força a se retirar e meditar ou a se auto investigar ou a melhorar a si mesmos até que se acalmem e possam ver claramente você lhes dá uma palestra sobre como não existem relacionamentos e caso eles acreditem que sim como eles ainda estão atrelados a um ego ou você está aberto realmente aberto para ouvir o que eles têm a dizer e descobrir a mais profunda aceitação na sua própria experiência enquanto escuta quando você não está mais buscando nada que eles possam lidar quando não há mais uma auto imagem para defender quando você se reconhece a si mesmo como um espaço aberto já já não haveria ali o espaço para simplesmente ouvir não haveria ali o espaço para ver o mundo através do olhar de tais pessoas descobrir de que maneiras o que estão dizendo pode ser verdadeiro encontrar o lugar onde você pode ver olho no olho verdadeiramente e também não haveria ali o lugar para ser realmente honesto sobre como você se sente ao responder a tudo isso e permitir que eles tenham suas próprias respostas mesmo que não sejam as respostas que você esperava e até mesmo que tudo isso venha a arruinar seus sonhos esperanças e planos mesmo que isso destrua sua preciosa imagem de si mesmo aquela que vem protegendo ao longo de toda sua vida é possível se manter aberto não importa o que aconteça nossa mútua nudez sinto que a maioria dos ensinamentos espirituais não reconhece a conexão direta entre o estado de busca e a falta de autenticidade nos relacionamentos você pode se considerar iluminado livre do estado de separação de todo tipo de busca mas qual o significado de tudo isso se por trás das cenas você ainda vive um conflito desesperado com sua esposa seus filhos seu chefe seus pais seus alunos e todos a quem ama seria fácil escusar-se de todos esses conflitos ao dizer algo mais ou menos assim mesmo depois que a busca tem fim essas imperfeições continuam elas são apenas o funcionamento impessoal do personagem apenas a parte prescrita pela vida pelo enredo do filme cósmico pelo destino e assim por diante mas ao compreender o mecanismo da busca você pode ver que isso é o mesmo que dizer eu não sou mais um buscador mas ainda continuo buscando o fim de toda busca e uma comunicação honesta destemida e clara caminham de mãos de mãos de mãos dadas de fato eu diria que é impossível escrever um livro sobre aceitação profunda e o fim do ato de buscar sem incluir um longo trecho sobre uma fala eu me escuto honestas sempre que você estiver sendo emocionalmente desonesto com alguém sempre que estiver escondendo como se sente no momento presente sempre que você estiver tentando esconder uma parte de sua experiência para sustentar uma imagem sempre que estiver cumprindo um papel ao lado de alguém ao invés de ser honesto sobre o que está realmente acontecendo com você neste exato momento é bem possível que você esteja buscando algo que venha dessas pessoas você quer que elas o vejam de uma certa maneira você está tentando manipular a imagem que essas pessoas têm de você a qual é na verdade a sua imagem da imagem que elas têm de você e na presença delas você quer se ver a si mesmo de uma certa maneira e qual seria a razão para tudo isso a não ser o medo tentamos proteger a nós mesmos da vida e uns dos outros porque estamos com medo e o que o buscador em nós teme mais do que tudo é ser exposto a exposição do buscador é como a morte para falar sobre isso em palavras simples se você fosse me ver por meio daquilo que realmente sou em toda minha fraqueza fracasso incompletude insegurança você me rejeitaria se você me visse em toda minha crueza em toda minha nudez e humanidade sem as máscaras que uso despido de minha fachada sem defesas sem os jogos que eu jogo se você visse o que está realmente aqui se me visse além da imagem você me rejeitaria se você visse meu medo minha frustração minhas dúvidas minhas tristezas meus sentimentos de fracasso feiura incompetência desespero você não me amaria ou se você me amasse antes quando a imagem desaparecesse logo em seguida você perderia o seu amor por mim temo que na luz da verdade na luz da vida todos os pequenos jogos que eu jogo seriam expostos e ficaria ali de pé nu e envergonhado desamado e abandonado um desterrado longe de casa o medo de ser um desterrado parece ter raízes profundas na psique humana um desterrado é literalmente alguém que foi expulso de sua tribo expelido de seu grupo social ou comunidade enviado para longe de seu vilarejo de sua casa para morrer na floresta no deserto sem ninguém para protegê-lo o medo de ser um desterrado é o medo do frio e da solidão o medo de se sentir desprotegido esquecido vulnerável e próximo da morte embora embora não mais temamos ser devorados por animais selvagens numa floresta de alguma maneira ainda associamos inconscientemente a rejeição social com uma espécie de morte se eu me expuser a você posso morrer é assim que sentimos ser um desterrado é uma onda profundamente não ok no oceano humano sendo assim passamos grande parte de nossas vidas evitando a intimidade e ao invés disso perseguimos metas mais superficiais como popularidade fama ou simplesmente se ajustar a multidão quando eu estava na faculdade lembro-me que havia um estudante a quem todo mundo amava ele sempre tinha um grupo de amigos ao seu redor onde quer que ele fosse naquela época eu assumi que com toda aquela companhia ele devia ser o cara mais feliz de todos o mais completo o mais realizado eu tinha um pouco de admiração por ele um pouco de medo e um pouco de inveja no dia de nossa formatura conversei com ele e ele me contou o quanto se sentia solitário como sempre se sentiu assim embora todos o conhecessem todo mundo me conhece mas ninguém me conhece de verdade conheço tantas pessoas mas me sinto tão isolado ele disse antes de tomar mais um gole de cerveja você pode estar cercado de pessoas mas ainda assim se sentir muito só sua vida pode ser cheia de jantares festivos reuniões de família ocasiões sociais noitadas conferências retiros encontros e festivais mas ainda assim você pode se sentir totalmente desconectado você pode ter encontrado o parceiro ou a parceira perfeito e os dois podem formar um casal perfeito aquele casal que todos pensarão ser o par perfeito e que viverão felizes para sempre mas você poderá se sentir mais isolado e solitário e provavelmente ainda mais confuso do que nunca se sentiu antes não importam quantos relacionamentos tenhamos não importam quantas posses e pessoas tenhamos em nossas vidas se não houver conexão profunda honestidade real intimidade no verdadeiro sentido da palavra simplesmente não nos sentiremos preenchidos sempre haverá alguma coisa faltando ainda haverá um vazio existencial em um sentido de falta e então mesmo com todas as promessas do mundo você se sentirá sempre atormentado pelo risco de perder o amor mesmo com toda segurança externa no mundo mesmo com todos os votos de comprometimento e os planos futuros que parecem ser os mais sólidos ainda assim você poderá se sentir inseguro em seus relacionamentos a única segurança verdadeira é a honestidade radical no aqui e agora que significa arriscar a nossas histórias a respeito de cada um de nós você realmente conhece uma outra pessoa falamos a respeito de uma outra pessoa se apaixonar por ela estar num relacionamento com ela estar em conflito com ela terminar o relacionamento com ela encontrá-la compreendê-la tê-la e perdê-la mas será que em algum instante temos uma experiência direta da outra pessoa como algo fora de nós mesmos ou seria a nossa experiência dessa pessoa sempre inseparável de nossas próprias histórias nossos próprios pensamentos crenças premissas projeções preconceitos a respeito dela seriam os outros realmente um outro para nós estariam eles realmente separados daquilo que somos assim como nós nunca realmente experienciamos um mundo exterior um mundo fora da experiência presente como já vimos anteriormente será que verdadeiramente experienciamos outras pessoas como estando do lado de fora quando nos relacionamos com alguém com quem estamos nos relacionando realmente estamos simplesmente nos relacionando com uma imagem que criamos dessa pessoa ao invés de quem ela realmente é no momento aqui e agora será que estamos perdendo as pessoas assim como são no momento presente na nossa tentativa de nos apegarmos a nossa própria história criada sobre elas a nossa própria versão de quem elas são sempre olhamos para os outros através dos filtros da história e do futuro e perdemos de vista o que é presente Quem é o seu amigo parceiro mãe pai irmão irmã quando você olha para eles sem a sua história sobre quem eles são sem a sua história sobre o que eles acreditam ou não acreditam quem e o que eles amam ou não amam o que eles fizeram ou não fizeram o que disseram ou não disseram como o magoaram ou o elogiaram ou o ignoraram na história de sua vida o que aconteceria se você fosse encontrá-los aqui e agora sem toda bagagem do passado como seria se você fosse encontrá-los aqui pela primeira vez sem expectativas ou frustrações ou até mesmo esperança como seria se você fosse encontrar a pessoa que está realmente aqui ao invés da pessoa que na sua imaginação está aqui o que significaria encontrar realmente encontrar sem história sem projeção sem imaginação entretanto nem por um momento estou sugerindo que descartemos as nossas histórias a respeito uns dos outros não estou sugerindo que esqueçamos o passado os detalhes da vida de cada um de nós nossos nomes nossos papéis e assim por diante estou sugerindo que quando vivemos exclusivamente nas histórias que contamos uns aos outros acabamos perdendo de visto o que está verdadeiramente acontecendo aqui e agora ao me apegar a minha história sobre quem você é ao ficar extremamente aprisionado em memórias preconceitos em minhas ideias condicionadas sobre quem você é ao vê-lo como um personagem separado a se mover através do tempo eu deixo de vê-lo assim como você é neste momento eu deixo de ver aquele que está diante de mim verdadeiramente estou tão fechado numa imagem do passado nas minhas próprias ideias sobre você nas expectativas que tenho em relação a você nas minhas decepções e medos que eu realmente não vejo assim como você é realmente não escuto o que você está dizendo neste momento presente o passado é mais valioso para mim do que a sua experiência presente no mundo é como se eu já soubesse quem você é o que vai dizer o que está pensando o que vai fazer no que você acredita o que você quer mesmo antes que você abra a sua boca literalmente eu prejulguei a sua experiência todo preconceito começa aqui há vários anos atrás lembro-me de entrar na cozinha e ver o meu pai pela primeira vez é claro que não era a primeira vez literalmente que eu estava vendo já tinha visto meu pai milhares de vezes antes mas aquela era a primeira vez que eu realmente o via foi a primeira vez que vi o que realmente estava diante de mim não o que eu imaginava que estava ali não o que eu esperava que estivesse ali não o que eu pensava que deveria estar ali mas o que verdadeiramente estava diante de meus olhos eu vi além da história ele é meu pai e além da história eu sou seu filho e o que vi foi bem simplesmente o que estava ali um senhor de mais idade com cabelos grisalhos sentado à mesa da cozinha comendo cereal matinal quem é esse homem eu tive de admitir realmente admitir a verdade eu realmente não o conhecia todos aqueles anos de conhecimento dele todos aqueles anos de certeza sobre quem ele era e eu nunca o havia encontrado realmente eu tinha estado demasiadamente enredado na minha história do relacionamento pai filho para realmente ver aquele que estava ali em todos esses anos passados na tentativa de ser um filho tentando cumprir o papel da maneira que eu pensava que deveria ser cumprido tentando sustentar aquela falsa identidade tentando me relacionar com ele como um pai com todos os condicionamentos e expectativas que tal palavra traz consigo eu tinha me perdido do que era a realidade eu tinha chamado de meu pai e tinha assumido que eu sabia o que queria dizer com isso mas será que as palavras meu pai poderiam começar a capturar quem ou o que estava ali realmente poderia esse homem em absoluto ser meu poderia qualquer um ser meu sem a história quem era eu em relação a esse homem no instante presente para além da história havia apenas intimidade com aquele que estava diante de mim de alguma maneira foi naquele não saber que nós realmente nos encontramos além dos papéis além da história do pai da história do filho além dos conceitos de como um pai deveria se comportar além daquilo que um pai deveria e não deveria ser capaz de dar a seu filho além das ideias condicionadas do que um filho deve esperar de seu pai foi quando o para além da nossa história se apresentou que nós realmente nos encontramos passado e futuro foram desnudados e tudo que tínhamos juntos era o agora este era um único momento que preciosidade tudo isso foi e quão precioso ele era quão frágil quão misterioso como ele era fascinante também vi as fugas em suas mãos as linhas do tempo em seu rosto uma gotícula de saliva derramada em sua bochecha suas mãos tremeram um pouco quando ele levantou a colher para levá-la até a boca seu cabelo fino e branco estava um pouco eriçado atrás da cabeça sua respiração estava um pouco rouca era quase como estar apaixonado ele era uma obra de arte desnudado da história a história das expectativas a história do que eu precisava que ele fosse a história de se ele tinha sido ou não tinha sido o pai que eu precisava queria esperava ou que me tinha sido prometido quão inocente ele era eu tinha transformado em culpado ao ter tantas expectativas dele ao querer dele algo que ele nunca poderia me dar eu tinha colocado um peso em seus ombros o peso de ser pai o peso de ser aquele que vai completar o filho na minha procura na minha busca de voltar para casa na necessidade de sustentar uma imagem de mim mesmo como filho eu tinha aprisionado como o pai com todas as expectativas que aquela palavra trazia nós nunca tínhamos encontrado um ao outro verdadeiramente contudo ele nunca alcançaria a imagem de pai que eu tinha idealizado a imagem que tinha sido programada dentro de mim ninguém pode corresponder a tal idealização ao compará-lo com essa imagem de pai ele sempre seria imperfeito ele sempre seria muito isso ou muito aquilo muito retraído emocionalmente muito preocupado com dinheiro de mente muito fechada muito materialista muito envolvido com a minha vida ou não suficientemente envolvido muito paternal ou não suficientemente paternal mas sem a imagem havia uma inegável perfeição ele não era muito isso ou muito aquilo ele era apenas o que era no momento presente nada mais era possível apenas o momento presente foi um encontro agridoce foi íntimo e belo mas também houve uma espécie de perda uma perda de papéis de pai e de filha uma perda de passado e de futuro uma perda do próprio tempo e tudo que restou foi um amor fora do tempo e sem nome radicalmente impessoal e intimamente pessoal ao mesmo tempo palavras nunca vão chegar perto de capturar tudo isso esse mistério no âmago das coisas mais ordinárias o mistério de um homem comendo cereal matinal sentado à mesa do café da manhã é o suficiente para causar uma dor no coração repetidas vezes pelo resto de sua vida eu ainda o chamo de meu pai é claro mas intimamente é sabido que ele nunca poderia ser meu eu não tenho a posse dele nem de ninguém eu não gostaria de tê-lo como uma posse posses destroem a intimidade mas de algum modo e eis aqui o paradoxo e o mistério naquela perda na morte da posse eu não perdi nada realmente na verdade o que se perdeu foi a ilusão tudo que ficou perdido foi o sonho de que aquele homem que estava diante de mim pudesse combinar com a imagem que eu tinha dele ou viesse a ser o que eu esperava que ele fosse a ideia de nosso relacionamento de pai e filho tinha ficado como um impedimento na minha relação com aquele homem que estava diante de mim no momento presente ao me apegar à história de nosso relacionamento a história de pai e filho no tempo e no espaço paramos de ver um ao outro no aqui e agora no nosso relacionamento nós havíamos parado de nos relacionar além da história de nós além do sonho além de todas as imagens que mantemos uns dos outros esse é o lugar no qual o verdadeiro relacionamento é possível além da história do pai da história do filho da história da mãe da história da filha da história do marido do namorado do discípulo do mestre além de todas essas histórias é o lugar no qual habita a verdadeira intimidade e a realidade é sempre nos encontramos além da história sempre nos encontramos no lugar além da imagem eu e você somos o espaço aberto no qual todas as imagens aparecem desaparecem e desaparecem o que somos não pode ser definido por nenhuma história como consciência eu sou o que você é sempre eu sou o que você é e isso é amor incondicional quando me relaciono com você de eu separado para eu separado de uma história para outra num certo sentido não há intimidade verdadeira eu represento um papel e você representa outro eu represento o papel de filho e você representa o papel de pai com todas as expectativas e exigências que essas palavras e imagens implicam eu represento o papel de filha e você o de mãe represento o guru e você o discípulo representa o papel de eu e você representa o papel de você eu me identifico com a encenação de um papel e tento me relacionar com você que está encenando um outro personagem fico ligado no meu roteiro e você no seu mas quando me relaciono com você não como um ser separado mas como um espaço amplo e aberto no qual todos os pensamentos sentimentos sensações aparecem e desaparecem é aí que a verdadeira intimidade é possível nós nos encontramos sem histórias de espaço aberto para espaço aberto e esse é o começo de um verdadeiro relacionamento não relacionamento de uma história com outra não o encontro de duas imagens mas o encontro de espaços abertos nos quais o ser é o que é e todos os pensamentos histórias sentimentos sons sensações estão sendo profundamente aceitos e livres para ir e vir na verdade não são dois ou mais espaços abertos que se encontram assumindo a perspectiva do outro ah e se eu pudesse farei um trato com Deus ele pediria para trocar de lugar conosco Kate Bush running up that hill subindo aquela montanha em um dos meus encontros um homem sentou-se calada na primeira fila ao final do dia quando todos estavam já saindo para voltar para casa ele se aproximou de mim ele estava com o rosto avermelhado suando em profusão e tremendo de raiva seus olhos estavam esbugalhados e não piscavam ele ficou a uma curta distância de minha face e me disse de maneira bem afirmativa que eu era um falso um impostor uma fraude um mentiroso que eu era perigoso que eu estava enganando as pessoas e que eu precisava despertar imediatamente ele me disse que eu era responsável por todo o mal no mundo que eu era a reencarnação de Hitler que eu precisava assumir toda a responsabilidade por tudo que eu fiz para o mundo depois me disse que ele era totalmente iluminado e que tinha vindo para me despertar e tudo que eu precisava era me submeter a ele era a minha última chance de despertar ele disse você sonhou com esse momento não foi Jeff você está com medo de mim não está agora você pode imaginar como teria sido fácil mostrar que ele estava errado dizer que ele era louco removê-lo da sala atacá-lo de volta me fazer de guru e tentar provar a minha própria força superioridade demonstrar o nível avançado da minha evolução espiritual em resposta àquele tipo de raiva aquele tipo de ameaça seria tentador rejeitá-lo completamente ele tinha rejeitado todo meu respeito todo meu ensinamento toda minha experiência e existência e mais do que isso ele tinha vindo para me salvar levar de mim mesmo e querer que eu me submetesse a ele mas eu estava decidido a me relacionar com ele num nível humano e profundo teria ele vindo apenas para me atacar ou havia alguma outra coisa acontecendo apesar de tudo eu queria achar um lugar onde pudéssemos nos encontrar como no vasto oceano de consciência no qual todas as ondas já são aceitas há sempre um lugar onde posso encontrar o outro além da história mesmo que esse lugar parecesse muito distante onde eu poderia encontrar esse homem como poderia ver através de seus olhos quando seus olhos pareciam estar vendo as coisas de uma maneira tão distorcida eu permaneci honesto com ele ele disse que não eu não estava com medo dele mas também que não estava particularmente interessada em participar daquele jogo de ficar encarando um ao outro ele se recusou a piscar e interpretou o meu piscar como medo como um sinal claro de que eu não era iluminado como ele eu lhe disse que ele tinha interpretado mal a minha mensagem que eu não estava simplesmente dizendo só existe unidade ou não existem pessoas da maneira como ele estava assumindo o que eu tinha dito não eu não tinha sonhado em encontrá-lo mas estava interessada no que ele tinha a dizer não eu não sentia que precisava despertar ou que estava enganando as pessoas mas que eu estava muito interessada em compreender porque ele estava tão enraivecido comigo eu também já tive muita raiva de instrutores espirituais eu compreendi a sua raiva talvez esse fosse um ponto de encontro para nós dois tentei assumir a posição dele tentei ver através de seus olhos para descobrir como ele chegou às suas conclusões eu queria ir além da sua performance de guru iluminado e descobrir o que realmente estava acontecendo com ele o que ele estava buscando o que ele realmente queria qual era o seu verdadeiro anseio eu eu o encorajei a explicar a esclarecer e lhe dei respostas honestas que não o atacavam mas afirmações firmes e gentis sobre a minha própria experiência eu não assumi que sabia alguma coisa sobre a experiência dele eu só poderia me referir a minha própria nunca podemos realmente saber sobre a experiência de uma outra pessoa enquanto eu permanecia ali interagindo com ele tentando encontrar um lugar para nos encontrar verdadeiramente algo estranho aconteceu pelo fato de eu não estar reagindo a ele me afastando dele ou reagindo a sua raiva por não temê-lo pois eu estava simplesmente sendo eu mesmo no verdadeiro sentido da palavra reconhecendo a mais profunda aceitação dentro de minha própria experiência ele começou a relaxar um pouco ele não estava sendo recebido com ataques mas com compreensão e ele começou a baixar a guarda enquanto conversávamos percebi que ele não tinha vindo para me atacar de modo algum ele tinha vindo para me levar a concordar com suas opiniões ele tinha vindo para ser ouvido tive a impressão de que ele era um homem que nunca tinha por alguém embora ele fizesse muito barulho em geral é sempre assim seu ponto de vista que ele estava tentando demonstrar da maneira mais enredada que se possa imaginar era o de que os ensinamentos sobre a unidade poderiam facilmente ser uma desculpa para se parar de assumir responsabilidade pelas próprias vidas a ideia de que não existia indivíduos era falsa para ele porque ele olhava para um mundo no qual as pessoas estavam sofrendo e ele se recusava a permitir que qualquer pessoa negasse aquela realidade relativa ele não queria que as pessoas transcendencem o mundo ele queria que as pessoas tomassem parte nele se engajassem completamente com as coisas do mundo ao invés de escapar para dentro da espiritualidade e ele tinha vindo para acordar as pessoas do sonho da transcendência ele assumiu que eu era mais um instrutor do Advaita negando a realidade relativa talvez fosse isso que ele queria dizer quando me chamou de Hitler ele pensou que eu me considerava alguém acima da humanidade e me chamar de Hitler era uma maneira brilhante de tentar me trazer de volta à terra enquanto clarificava minha posição e lhe fazia perguntas a respeito dele mesmo enquanto escutava e encontrava lugares onde podíamos nos encontrar numa concordância mútua ou pelo menos ver verdade no que ele estava dizendo ele relaxou eu sabia que não tinha nada a defender o seu corpo inteiro começou a baixar sim eu concordo que a não dualidade pode facilmente ser usada para negar a relativa realidade sim num certo nível a responsabilidade pessoal é muito importante sim eu sou um ser humano como você sim eu concordo que é importante não desencaminhar as pessoas sim posso ver como eu seria uma fraude se acreditasse numa falsa imagem de mim mesmo como um mestre espiritual que tinha todas as respostas era algo muito estranho eu me descobri concordando com ele com alguns aspectos do que ele trazia com um homem que havia apenas dez minutos me chamada de demônio rejeitar a minha mensagem completamente ele foi ficando cada vez mais quieto ele me pediu um pouco da água que eu estava bebendo passei -lhe o meu copo ele parecia um garoto perdido sentamos em silêncio por algum tempo ele começou a abrir-se em relação a sua própria vida a revelar-lhe detalhes pessoais sobre si mesmo ele me falou que era uma missão da sua vida visitar todos os instrutores da não dualidade e me viu como um deles no planeta e despertar todos eles ele me disse que eu fui o primeiro instrutor de não dualidade que tinha visitado e que não insultou verbalmente nem expulsou da sala achei bastante engraçado e até mesmo cativante que esse homem passasse um tempo de sua vida tentando despertar instrutores da não dualidade do sonho da não dualidade senti até respeito pelo rebelde dentro dele uma vez que o encontrei dentro de mim mesmo até demos umas boas risadas juntos nós os rebeldes quando ele estava saindo não sei por que senti vontade de abraçá-lo ele me avisou não me abrace Jeff é perigoso repentinamente vi um garotinho que ninguém jamais abraçou e que tinha chegado à conclusão de que ele devia ser perigoso e não abraçável eu o abracei assim mesmo na minha experiência abraçar nunca é perigoso senti compaixão por esse homem que tinha algo muito inteligente e muito importante para dizer mas que simplesmente não sabia como dizer isso sem recorrer a ameaçar as pessoas e a se esconder por trás de uma imagem de si mesmo como um iluminado ele sentia que tinha de fazer o papel de ser o salvador da humanidade afastando todo mundo ao seu redor ao invés de se relacionar no nível humano com as pessoas esclarecendo as coisas permitindo a participação das pessoas trazendo o seu ponto de vista de uma maneira que todas as pessoas pudessem ouvir isso seria por demais íntimo honesto e humano demais verdadeiro demais perigoso demais encontrar verdadeiramente alguém num estado de intimidade destruiria todas as imagens que ele tinha de si mesmo posso entender isso também eu costumava viver num lugar de medo desconexão e superioridade espiritual claramente ele era o seu próprio e pior inimigo ele ansiava por ser ouvido e por trás de tudo isso ser amado também como todos nós mas a maneira como ele se comunicava fazia com que fosse praticamente impossível para as pessoas ouvi-lo amá-lo ou até mesmo aguentar ficar no mesmo espaço onde ele estava como resultado da sua incapacidade de se comunicar ele tinha sido rejeitado repetidas vezes por alguns dos instrutores mais iluminados no mundo eu me recusei a jogar esse jogo com ele de qualquer modo rejeitá-lo seria apenas como rejeitar uma parte de mim mesmo e ao invés disso fui ao encontro do homem por trás da máscara não estou lhe contando essa história para me fazer de santo muito pelo contrário eu queria mostrar como um terreno comum pode ser encontrado mesmo nas mais ameaçadoras confrontações e como é possível ir ao encontro daqueles que o rejeitam ameaçam a imagem que você tem de si mesmo em todos os níveis pelo fato de reconhecer me como um amplo espaço aberto de consciência no qual todas as imagens e sentimentos têm a permissão de aparecer e desaparecer pois não estou sustentando uma imagem específica de mim mesmo como um guru da não dualidade ou um mestre com todas as respostas e por saber que incerteza dúvida e até mesmo fracasso são profundamente aceitos na minha experiência eu não me senti na necessidade de me defender do seu ataque aos instrutores da não dualidade e portanto por eu estar escutando para além da imagem estava livre para ouvir o que ele estava realmente dizendo e mais do que isso eu estava livre para encontrar a verdade no que ele estava dizendo eu não concordei com tudo que ele estava dizendo de modo algum e certamente eu não estou fechando os olhos à maneira como ele fala com as pessoas nem com as suas ameaças de violência e talvez eu venha pedir que ele seja impedido de entrar em qualquer um dos meus encontros no futuro essa deve ser a coisa mais compassiva e inteligente a fazer a partir desse lugar de profunda aceitação estamos sempre livres para dar passos práticos para resolver uma situação inteligentemente mas essa não é a questão a questão é que apesar de tudo nós achamos um lugar para nos encontrar ele foi embora não como um inimigo nosso encontro acabou num jogo limpo nada ficou para trás sem ser resolvido encontramos a nossa inseparabilidade descobrimos o lugar onde não estávamos em guerra eu o encontrei em mim mesmo quando você realmente escuta uma pessoa quando realmente escuta sua perspectiva seu ponto de vista a expressão de sua experiência de vida sua história sobre o que notou em seu próprio mundo você sempre pode encontrar alguma verdade naquilo que ela está dizendo não importa quão desafiantes confrontadoras estranhas extremas absurdas suas visões parecem ser inicialmente não significa que você concorda com ela não significa que você fechou os olhos para o seu comportamento não significa que tal pessoa vai se tornar sua melhor amiga e vocês vão agora sair para tomar cerveja aos finais de semana apenas significa que você encontrou a pepita de verdade naquilo que a pessoa estava dizendo e que naquele momento é o fim de um conflito psicológico eu nunca encontrei alguém com quem eu não pudesse interagir em algum nível não importando o quanto eu discordasse do que ele ou ela estivesse dizendo ou o quanto quisesse me destruir naquilo que se refere às histórias que o eu pode contar ao reconhecer quem realmente sou vejo que não existem pensamentos emoções sentimentos que me sejam estranhos num nível mais profundo assim como não existe uma onda que seja uma estranha para o oceano e é por isso que há sempre um lugar de conexão mesmo com as pessoas que parecem estar totalmente fora de alcance como diz o filósofo Ken Wilber ninguém é capaz de produzir 100% de erro ninguém é inteligente o suficiente para estar errado o tempo todo você e eu podemos pensar de tudo que for pensável não há nada que você sinta que eu não possa sentir também você não é fundamentalmente diferente de mim isso não é possível tudo que é da consciência humana passa por nós e portanto há sempre um lugar comum onde podemos nos encontrar mesmo que leve um tempo para encontrar esse lugar veja você de um jeito muito misterioso seus pensamentos são meus pensamentos seus sentimentos são os mesmos que eu sinto qualquer pensamento e sentimento são parte do rio da consciência humana que flui através do espaço aberto que eu sou que você é nesse sentido não há um único aspecto da consciência humana que seja inalcançável estranho desumano se você é um ser humano eu posso encontrá-lo em algum lugar mesmo que de início seja uma luta para encontrar aquele lugar no qual não estamos mais em guerra mesmo se eu tiver de acessar parte de mim mesmo que eu preferir expulsar de mim esse é o significado de encontrar uma base em comum com outras pessoas a base que temos em comum é o solo da consciência nós nos encontramos ali e compartilhamos nossas perspectivas ali naquele lugar não existe a necessidade de concordar ou discordar existe apenas escutar ver e sentir a verdade que a outra pessoa está dizendo mesmo se ao final de tudo você não concorde com ela eu eu o que Voltaire disse não aprovo o que você está dizendo mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo o fim da guerra está sempre em descobrir o nosso território comum o território da consciência e quem sabe posso até aprender alguma coisa de quem chamei de inimigo anteriormente meu inimigo pode ser o meu maior mestre porque ao trazer o desconforto em mim ele também me põe em contato com a imagem de mim mesmo que eu ainda estou defendendo em outras palavras ele me mostra com que partes da minha própria experiência eu ainda estou em guerra ele me mostra quais são as ondas que não estou permitindo no meu oceano ele reflete de volta para mim o inimigo dentro de mim ou seja as partes de minha própria experiência que transformei em inimigas ao não me dar conta de suas inerentes completudes ele é o meu melhor instrutor lançando a luz sobre as minhas ondas rejeitadas embora sem se dar conta disso provavelmente o meu inimigo me desperta do sonho de minha identificação com uma imagem agora embora essa aceitação profunda da experiência de uma outra pessoa não significa que você se transforma num total incompetente fácil de derrotar posso ouvir as seguintes objeções Jeff está dizendo que deveríamos concordar com todo mundo e deixar que cada um faça o que bem quiserem entender isso levaria a um caos total e a destruição não de jeito nenhum essa aceitação não significa que vai sempre parecer que você está errada e os outros estão sempre certos aceitação profunda não é igual a passividade não significa que você está escondendo a sua perspectiva ou fingindo que não tem uma só para parecer bondoso espiritual ou livre de julgamentos o maior de todos os julgamentos é o de que todos os julgamentos são ruins a partir desse lugar de profunda aceitação eu posso responder a sua experiência autêntica e apaixonadamente mas minha resposta não vem mais de um lugar do tipo como você ousa dizer ou pensar algo assim não vem mais de um retirando o amor no qual eu estou punindo mentalmente por pensar ou sentir da maneira que você está sentindo e fazendo com que você seja a pessoa cometendo os erros não é mais uma reação uma defesa automática da imagem idealizada de mim mesmo que se sente ameaçada é uma resposta no verdadeiro sentido da palavra estou simplesmente respondendo ao momento assim como ele parece a vida assim como ela é ao invés de responder a vida da maneira que eu julgo ou espero ou tenho expectativas de que ela deva ser na verdade estou respondendo ao que realmente está acontecendo agora de um lugar de profunda aceitação sem buscar ou esperar nada dessa resposta essa é a verdadeira responsabilidade habilidade para responder ou reagir a capacidade de responder além da imagem idealizada de si mesmo o fim do conflito não está na reatividade mas nesse sentido de total responsabilidade o qual emerge no descobrimento da aceitação profunda deste momento presente ame os seus inimigos como Jesus ensinou em outras palavras deixe o seu inimigo despertá-lo do sonho de que você tem um inimigo em primeiro lugar peça ao seu inimigo para lhe mostrar que falsas imagens de si mesmo você ainda está defendendo o perdão do mal você poderia dizer que estamos todos buscando o amor o santo e o pecador igualmente apenas temos maneiras diferentes de expressar essa busca o homem que me confrontou naquele encontro pode ter feito parecer que ele queria destruir a imagem de F Foster mas o que ele queria realmente era amor o alcoólatra quer mais uma cerveja mas o que ele realmente quer é amor ele se sente desconfortável na sua experiência presente desamado em cada pensamento sensação e sentimento e busca uma saída mas a única coisa que parece aliviar tal desconforto é uma cerveja a cerveja por um instante parece remover aquilo que não está ok e fazer com que tudo fique ok por alguns instantes a cerveja parece trazer de volta a segurança e a proteção do útero até mesmo o assassino em série o estuprador e o homicídio estão todos em busca desse útero cada um a sua maneira com nossas próprias pernas somos todos buscadores desse estado uterino de ser para algumas pessoas a única maneira que conhecem de ter esse amor é ferindo os outros para aqueles que se sentem completamente impotentes desesperados e derrotados pela vida e anseiam por se sentirem impotentes e no controle novamente ferir ou até mesmo matar parece oferecer alguma forma de alívio temporário sim o buscador pode se tornar desesperado na sua procura pela totalidade nós vamos querer essa totalidade a qualquer preço e da maneira que for possível lutaremos por isso morreremos por isso explodiremos a nós mesmos por isso se assim for preciso para alcançar o paraíso para voltar para casa para aliviar o peso da separação para algumas pessoas o único caminho que encontram para levá-las de volta para casa está abarrotado de inimigos você se transforma no meu inimigo quando o percebo a bloquear o meu caminho de volta para casa eis porque seres humanos entram em guerra uns com os outros não só para conquistar ou defender territórios provisões ou riquezas materiais mas também por conta de diferenças em ponto de vista filosofias ideologias e crenças religiosas muito rapidamente diferenças de opinião entre pessoas sejam duas delas num relacionamento ou cidadãos de dois países se transformam em guerras santas quando você discorda de mim quando rejeita meu ponto de vista eu me sinto ameaçado de alguma maneira estranho não é você não está me ameaçando fisicamente mas ainda assim me sinto como se estivesse sofrendo alguma forma de ataque por que o que está sendo atacado realmente quando estou apegada a uma ideia um sistema de crenças ou ideologia e fiz daquele sistema de crenças o meu caminho para a totalidade meu único caminho para a totalidade e você sugere por meio de suas palavras ou ações que meu sistema de crenças está errado você está ameaçando o meu sentido de totalidade você está bloqueando o meu caminho de volta para casa você está ameaçando a minha vida como naquele contexto da minha história de vida nós não discutimos ou discordamos sobre ideologias discutimos ou discordamos sobre os nossos caminhos até a totalidade a onda está tentando se integrar de volta ao oceano e se alguma coisa bloqueia isso ela se vê diante da mais terrível possibilidade a de que ele nunca jamais vai voltar para casa em outras palavras de que ela será sempre uma entidade separada e portanto ela irá tomar medidas extremas para eliminar de vez tal ameaça algumas pessoas se explodem a si mesmas e tentam explodir os outros também apenas para validar a sua jornada de volta para casa no mais profundo de tudo até mesmo os homens bombas suicidas estão simplesmente tentando voltar para casa como qualquer outro ser humano como podemos começar a ter um fio de compaixão por pessoas como os homens bombas suicidas mas sem de modo algum fechar os olhos para as consequências de suas ações descobrindo o buscador com saudade de casa por trás do suicida é onde podemos começar isso nada tem a ver com desculpas ou fechar os olhos para a violência de modo algum mas mas compreender de onde vem esse impulso para a violência no homem bomba e em nós mesmos talvez quando tenhamos realmente compreendido o que está acontecendo estaremos numa posição muito melhor para lidar com a realidade da violência no mundo sem aumentar o seu potencial mas ajudando a desendar o seu mistério na sua própria fonte quando finalmente transcendermos a história do eles versus nós quando formos além da ilusão do bem e do mal e da ilusão subjacente a tudo isso que afirma nossa separação como pessoas talvez tenhamos uma chance perceber que cada ser humano está basicamente tentando voltar para casa nos dá um modo completamente novo de compreender o comportamento das pessoas que chamamos de violentas loucas doentias ou maléficas visto sob essa nova luz ninguém é inerente e realmente do mal ninguém é fundamentalmente diferente de nós algumas pessoas simplesmente buscam a totalidade por meio de atos de desespero e as ações destrutivas que resultam dessa busca desesperadora nós chamamos de mal aqueles indivíduos a quem rotulamos de mal estão essencialmente buscando mesmo que nós porém por conta do seu condicionamento único o que aprenderam ou experimentaram enquanto cresciam a maneira como foram tratados enquanto crianças as cartas que receberam nas jogadas da vida a única maneira com que podem descobrir a totalidade no momento presente é através da violência ao não se sentirem completos em sua experiência presente ao não experienciarem o amor inerente ao momento presente eles se transformam em buscadores desesperados do amor e em sua busca desse amor eles entram em guerra com o mundo na sua busca de completude acabam destruindo tudo o que percebem como incompleto lá fora no mundo tudo o que vemos como mal em nós mesmos todas aquelas ondas de experiência que não são profundamente aceitas e não tem a permissão de aparecer e desaparecer todas as ondas que são uma ameaça para nossa auto-imagem projetaremos nos assim chamados inimigos lá fora no mundo ao tentarmos ferir ou eliminar os nossos inimigos estamos secretamente tentando eliminar o mal em nós mesmos ao tentar destruir a impureza nos outros estamos buscando a nossa própria pureza ao tentarmos destruir a escuridão nos outros estamos secretamente buscando a luz eu quero destruir a incompletude em você porque secretamente quero também destruí-la em mim mesmo para me tornar completo nossos inimigos se transformam em nossos bodes expiatórios o buscador tem sempre um bode expiatório uma palavra que tem uma origem interessante em tribos de tempos ancestrais da humanidade quando os indivíduos queriam se livrar do pecado eles sacrificavam um bode para oferecer aos deuses eles acreditavam que o animal magicamente absorveria os seus pecados e quando mortos seus pecados teriam morrido com o bode deixando-os limpos outra vez a fenomenologia do bode expiatório é uma maneira de fazer com que nos sintamos psicologicamente purificados outra vez em outras palavras é um jeito de tentarmos nos livrar das ondas não amadas e sujas nesse estado de busca nós criamos bodes expiatórios continuamente e olhamos para fora de nós mesmos em busca de alívio e em casos extremos podemos até destruir os outros de modo a dar fim às partes de nós mesmos com as quais não queremos mais viver aquilo que não me permito ser em mim mesmo também não permito em você as ondas das quais eu quero me livrar tento me livrar delas em você Adolf Hitler em geral visto como uma das pessoas mais maléficas de todos os tempos nos deu o exemplo clássico do bode expiatório ele perseguia homossexuais e no entanto há fortes evidências a sugerir que ele estava em guerra profunda com impulsos homossexuais em si mesmo ele acusava seus inimigos os judeus de serem sexualmente impuros e contudo há evidências a sugerir que ele se deleitava com fetiches sexuais impuros secretamente ele dizia que o sangue dos judeus era venenoso e contagioso e evidências mostram que na sua juventude ele viveu aterrorizado pelo fato de que seu próprio sangue seria venenoso será que Hitler honestamente acreditava que ao destruir os seus inimigos aquilo que ele mais desejava lhe seria dado é inacreditável esse jogo de projeção e como é simples e ao mesmo tempo quanta destruição ele causa quando lhe é permitido ser jogado numa escala global temos a própria história da humanidade para demonstrar o quanto a atuação do bode expiatório não leva a paz em nenhum sentido que essa palavra possa ter nossos inimigos jamais poderão ser destruídos realmente pois eles estão dentro de nós a separação começa comigo e com você aqui nessa sala e acaba com tortura e genocídio e como é fácil ver esse mecanismo nos outros podemos vê-lo em nós mesmos essa é a questão quem são seus bodes expiatórios o que você rejeita nos outros e que secretamente rejeita em si mesmo fraqueza medo homossexualidade violência que pensamentos e sentimentos você não admite em si mesmo de modo a sustentar para o mundo uma imagem de quem você é e agora eu gostaria de dizer que nada disso tem a ver com desculpar ou fechar os olhos para comportamentos violentos destrutivos ou cruéis estou simplesmente sugerindo que olhemos com maior profundidade para descobrir de onde vem tal comportamento alguém que esteja profundamente em paz com a sua própria experiência alguém que reconheça a mais profunda aceitação em cada pensamento sentimento sensação será que essa pessoa irá realmente sentir a necessidade de atacar severamente o mundo será que essa pessoa irá realmente precisar de buscar alívio de uma maneira dramática e extrema será que alguém que percebe que cada aspecto de sua experiência cada pensamento cada sensação cada som cada sentimento já foi profundamente abraçado profundamente aceito pela vida vai realmente precisar de sair numa caçada desesperada em busca de completude será que esse alguém vai realmente precisar de destruir o mundo a sua volta a fim de descobrir tal completude ferir os outros vai realmente dar a ele ou ela aquilo que tanto anseia quando percebe que um outro ser humano é em essência você mesmo será que ao feri-lo intencionalmente você irá realmente obter algum tipo de satisfação quando não está mais defendendo uma imagem falsa de si mesmo uma imagem que você não poderá nem mesmo começar a capturar quem você realmente é quando não olha mais para um outro ser humano como uma ameaça a essa imagem será que você vai realmente sentir a necessidade de atacá-lo será a violência algo necessário quando não mais teme aquele que está diante de você eu imagino que o comportamento intencionalmente destrutivo violento e cruel é sempre uma expressão de que algo está sendo buscado na experiência de alguém a violência e o conflito começam como uma busca na minha própria experiência e depois se projetam para o mundo lá fora pense em todas as vezes no passado quando você fez ou disse alguma coisa mesquinha insensível cruel ou violenta seja honesto de onde vinha esse impulso para ferir ou magoar alguém ele vinha de um lugar no qual você estava vendo claramente que todas as coisas em relação a sua experiência presente estavam profundamente ok você estava reconhecendo a aceitação mais profunda dentro de sua própria experiência presente ou isso estaria vindo de um lugar de mágoa de um sentimento de não se sentir ok com aquilo que o momento presente lhe trazia um lugar no qual você sentia a necessidade de explodir contudo de modo a se sentir bem outra vez e a aprovar se a si mesmo e esse querer explodir contudo realmente o levaria a se sentir bem novamente ou seria um alívio apenas temporário será que a culpa apareceria em seguida em outras palavras será que você queria fingir ser de um jeito que não era visto nessa perspectiva nós poderíamos dizer que o mundo simplesmente se torna uma tela em branco na qual explicitamos nossas atividades de busca se estou em guerra com a minha própria experiência eu entrarei em guerra de maneiras diferentes algumas sutis outras não tão sutis assim com o mundo exterior em última instância é claro que aquilo que chamamos de interno e de externo não são ideias realmente separadas o mundo e eu somos um o impulso para a violência vem de não perceber essa intimidade entre eu mesmo e o mundo de não perceber que como espaço aberto eu sou essencialmente inseparável daquilo que você é tal impulso vem de não perceber a compatibilidade e a completude inerentes em cada onda de experiência ao perceber partes de mim mesmo como sendo maléficas eu entro em guerra com as mesmas partes maléficas que aparecem no mundo numa tentativa desesperada de alcançar a completude e totalidade inconscientemente estou apenas tentando destruir o mal em mim mesmo pessoas do mal entre aspas ditadores homicidas estupradores assassinos em série terroristas estão realmente tentando fazer com que o mundo e eles mesmos voltem a ser completos outra vez da única maneira que sabem fazer não importa o quanto estranho isso possa parecer mas as pessoas do mal estão na realidade tentando destruir o mal o mal em si mesmas portanto não vamos criar um mal ainda maior entrando em guerra com elas e também não vamos fechar os olhos ou ser coniventes com suas ações e comportamentos porém vamos compreendê-las no nível mais profundo do que o que já conhecemos ao perceber a nossa inseparabilidade quem sabe então talvez o fim do mal se torne possível verdadeiramente perceber a verdadeira natureza do mal dá lugar para que o verdadeiro perdão possa começar quando Jesus estava sendo crucificado ele olhou para seus torturadores e os perdoou o perdão se torna possível quando você vê que o fato de as pessoas serem violentas e agressivas e intolerantes com a sua postura oposição não é porque elas são más mas porque estão simplesmente buscando e não enxergam uma outra maneira de encontrar o que buscam elas não veem a totalidade portanto elas vão para o mundo e buscam a totalidade destruindo tudo o que conseguem ver como uma ameaça a essa totalidade tudo o que acreditam ser responsável pelas coisas não serem completas inteiras ao não perceberem a totalidade elas saem por aí destruindo seus bodes expiatórios ao morrer na cruz Jesus disse pai perdoai-os pois eles não sabem o que fazem em outras palavras perdoai-os meus inimigos eles não veem eles ignoram a totalidade eles estão ignorando quem realmente são eles não percebem o oceano em cada onda eles estão identificados com a sua condição de pessoas separadas e portanto estão inocentemente se exaurindo em suas buscas eles acham que ao me matar estarão trazendo de volta a sua completude mas isso não irá acontecer pois eles já são completos mas não percebem isso matando-me um milhão de vezes não irá trazer-lhes aquilo que verdadeiramente anseiam porque o que realmente anseiam é o que eu verdadeiramente sou o que eles verdadeiramente são eu sou o que eles são talvez um dia eles venham a se dar conta disso quem você preferia ser Jesus que sabia quem ele era realmente e reconhecia a aceitação profunda na sua própria experiência ou seus torturadores ignorantes de sua verdadeira natureza totalmente identificados com imagens falsas e profundamente em guerra consigo mesmos quem você preferiria ser o perpetrador ou a vítima e quem é a verdadeira vítima aquele que feria os outros por causa de uma dor profunda inaceitável ou aquele que experimenta a dor mas sabe o que realmente é dentro de tal experiência quem está sendo verdadeiramente ferido aqui é interessante notar que a palavra perdoado forgiving em inglês literalmente significa tudo doado ao perceber isso neste momento presente a completude está sendo doada em outras palavras ao perceber que neste exato momento apesar do que está acontecendo ou já aconteceu apesar do que alguém tenha feito ou tenha dito para mim eu ainda permaneço inteiro completo e essa experiência presente está sendo profundamente aceita o outro indivíduo está liberado do peso da culpa por assim dizer ele não é mais um inimigo não é mais responsável pela minha perda de completude uma outra onda não pode levar a sua completude uma outra onda não pode fazer com que você seja mais ou menos oceano ninguém pode tomar de você a sua aceitação profunda nesse contexto todos são inocentes e assim o perdão não é mais uma questão de tentar perdoar os outros trata-se de ver que nesse lugar de aceitação profunda todo mundo já está perdoado para todo mundo inclusive para você tudo já foi doado o perdão já vem incluído naquilo que você é nada do que é real pode ser tirado de você e como o curso em milagres nos lembra nada irreal existe perdoando os nossos gurus o fim de buscar aceitação fora de nós mesmos quando a pessoa à sua frente se vê aliviada do peso que carrega o peso de ter que ser aquela que lhe completa ou o peso de ser aquela que ameaça a sua completude ela se alivia do seu status de guru e se despe do seu poder de completude imaginário e quando isso acontece você finalmente pode ver quem está ali assim como ela é realmente a briga pelo poder acaba e um encontro humano autêntico e verdadeiro se torna possível quando eu não estou mais transferindo a minha necessidade de buscar para que você a assuma eu estou livre para vê-lo ou vê-la em sua incompletude também posso ver você exatamente como você é posso ver suas falhas humanas e defeitos suas fraquezas sua tristeza sua dor finalmente posso amá-lo por aquilo que você é e não por aquilo que eu pensava que era ou por aquilo que eu precisava que você fosse posso amar você na sua dor no seu luto nas suas imperfeições em toda sua humanidade além dos papéis e das histórias suas imperfeições são tão perfeitas se o buscador põe o peso de suas expectativas nos ombros do seu guru ele também carrega consigo o peso de tais expectativas porque quando estamos buscando algo que deve vir de alguém seja um amante um amigo um terapeuta um parente um instrutor espiritual ou guru ou até mesmo um político uma celebridade ou um líder nós damos a essa pessoa um poder que ela nunca teve e nos sentimos presos a esse poder presos a tal indivíduo de alguma maneira amarrados e incapacitados para caminhar livremente ele ou ela parece exercer um estranho e mistificante poder sobre nós o buscador está sempre atado ao que ele busca ele se sente incapaz de se afastar do seu guru aquele que irá lhe trazer a completude segundo o que acredita pessoas passam décadas girando em torno dos seus gurus espirituais esperando obter alguma coisa real e verdadeiramente acreditando que seus gurus têm alguma coisa que lhes falta ao focar no guru e esperar pela sua transmissão ou revelação elas perdem a confiança em suas próprias experiências elas estão constantemente esperando pela validação vivendo a partir da autoridade de uma outra entidade mesmo quando o guru é abusivo verbal física e ou emocionalmente essas pessoas na condição de buscadores espirituais ainda permanecem ali tentando desesperadamente silenciar suas próprias dúvidas apegando-se à esperança de que tudo vai valer a pena e que elas conseguirão o que vieram buscar ao final de tudo certa vez um homem me disse que quando eu tinha vinte e poucos anos ele se viu diante da foto de um homem indiano na casa de um amigo até aquele ponto ele nunca tinha se envolvido com nada ligado à espiritualidade ele nada sabia sobre caminhos espirituais e nunca tinha visto aquele homem da foto antes porém da maneira como esse homem me descreveu no momento em que viu a foto algo muito estranho aconteceu era como se uma energia estivesse emanando da foto havia uma espécie de poder ali uma presença algo tão magnético tão atraente naquele instante o homem da foto se transformou em seu guru e ele partiu para a Índia para encontrá-lo aquele homem me disse é tão estranho eu não estava buscando nada naquela época de modo algum estava em busca de iluminação o poder simplesmente emanou da foto aquilo não tinha nada a ver comigo tudo estava ali naquela foto aqui olha você mesmo ele me mostrou a foto pois ainda carregava uma cópia esparrapada na sua carteira era uma bela foto certamente o guru parecia muito sereno feliz em paz naquele instante tenho certeza que aquele guru tinha belos insights para compartilhar mas poder eu não senti nenhum poder emanando da foto não me senti nem mais nem menos atraído por esse homem do que me sentiria em relação a qualquer outra pessoa ele não era fundamentalmente diferente daquilo que eu sou ele era apenas mais uma bela onda no oceano cósmico uma peça musical que era diferente mas não fundamentalmente diferente de todas as outras peças feitas de música quando não se está buscando você vê o que realmente está ali sem as projeções esse homem que carregava a foto de seu guru estava descrevendo um exemplo perfeito do mecanismo de busca que envolve o buscador em ação ele declara que não estava buscando nada quando viu a foto porém todo indivíduo é um buscador mesmo quando não se está dando conta disso toda onda busca o oceano esse homem poderia não estar em busca da iluminação especificamente mas ele estava em busca de amor de completude de aceitação profunda e ele pensava que havia finalmente encontrado aquilo que estava procurando na forma daquele homem indiano da foto todo mundo busca apenas amor incondicional ao não encontrá-lo em nossos pais nossos parceiros ou em nossas carreiras nós então saímos em busca dele na forma de um guru ou de um curador espiritual na maior parte do tempo nós não percebemos que estamos buscando algo apenas nos sentimos atraídos por pessoas atrelados a elas aparentemente sugados em seus campos de energia pelo estranho poder que exercem nós nos sentimos compelidos a largar tudo e viajar para a Índia para ver um homem vestido numa tanga sentimos os joelhos fraquejarem quando uma celebridade entra numa sala desmaiamos quando encontramos os nossos ídolos em carne e osso submetemos nos aos líderes poderosos fazemos exatamente o que eles nos dizem que é para fazer suspendemos nosso pensamento crítico nossa inteligência e capacidades intuitivas para agradá-los ficamos extasiados quando nosso ser amado adentra no lugar onde estamos e fazemos tudo para agradá-lo para deixá-lo feliz receber seus favores mesmo quando parece ser falso isso que está acontecendo o buscador é avassalado pelo objeto de sua busca contudo essa experiência de poder exterior é sempre a nossa própria projeção baseada no desentendimento de quem ou o que realmente somos a banda inglesa everything but a girl gravou uma música intitulada I didn't know I was looking for love until I found you eu não sabia que estava em busca do amor até encontrar você e essa é exatamente a questão eu não sabia que estava em busca do amor até encontrar você e repentinamente você se transformou no fim da minha busca por esse amor eu não sabia que estava em busca de iluminação espiritual até encontrar a foto de um homem indiano e repentinamente eu projetei nele o fim de minha busca da mesma forma o amante não tem esse poder até que nós lhe entreguemos tal poder e o guru não tem poder até que nós projetemos tal poder sobre a sua figura o poder da conclusão da busca o qual podemos chamar de iluminação ou amor ou até mesmo fama ou genialidade ou poder é projetado sobre uma determinada pessoa e nos esquecemos de que tudo não passa de nossa própria projeção e não de um poder que alguém possa verdadeiramente ter na realidade e portanto aqui vamos nós pelo mundo a fora em busca desse poder para chegar mais perto dele para tocá-lo para obtê-lo para absorvê-lo e então vamos fazer de tudo para evitar perdê-lo todo mundo quer chegar perto de um guru todo mundo quer chegar perto de uma celebridade todo mundo quer tocar o manto de um santo do papa do líder espiritual nós nos sentimos estranhamente atraídos por essas pessoas e não sabemos por que acabamos dizendo coisas do tipo ele é incrível está sempre tão presente que energia ele irradia algo não é desse mundo o guru ou a celebridade entra na sala e desmaiamos realmente estamos desmaiando para nossa própria projeção ele ou ela passa por nós e sentimos sua energia é a nossa energia projetada olha em nossos olhos e é como se ele ou ela estivesse transmitindo uma presença bem literalmente o que está acontecendo é que estamos experienciando a nós mesmos a nossa própria presença quando experienciamos poder vindo de fora de nós mesmos na verdade é o nosso próprio poder sendo projetado na realidade não existe poder de dentro e poder de fora só existe o poder da vida que não está nem dentro nem fora não existe o lado de dentro e o lado de fora do oceano tudo é água não existe para dentro ou para fora deste exato momento certa vez durante uma conferência um buscador de iluminação me disse que tinha vivenciado uma energia emanando de mim ele disse que tinha sentido a minha presença quando ainda no hall de entrada compreendendo o mecanismo da busca pude ver o que estava acontecendo instantaneamente na sua busca de iluminação espiritual ele tinha projetado a sua imagem de um ser iluminado sobre mim como um buscador ele tinha que fazer isso portanto para ele eu parecia ter um poder eu parecia irradiar presença e deixar uma trilha de energia atrás de mim onde quer que eu fosse bem eu sei que não irradio presença eu não deixo trilhas de energia por onde ando não sou especial de modo algum nem tenho o poder de completar ninguém e se acreditasse nessas coisas como tendo a ver comigo quão arrogante eu seria contudo não invalidei a experiência desse homem ao invés disso eu gentilmente lembrei a ele que aquilo era a sua própria energia o seu próprio poder a sua própria presença que ele estava vendo lá fora ele estava sustentando o fim da busca do lado de fora dele mesmo com o intuito de manter o seu mecanismo de busca vivo aquilo era o seu próprio sonho no estado de vigília em essência um estado não muito diferente dos sonhos que ele tinha ao dormir não há nada de errado em se sentir atraído por alguém porque você acredita que ele ou ela tem o poder de completá-lo iluminá-lo ou eliminar a sua dor porém o lado sombrio disso é óbvio perdemos o nosso poder perdemos a fé em quem e no que realmente somos paramos de acreditar em nossa própria experiência mais profunda então começamos a ser desonestos conosco mesmos e com os outros paramos de ver os outros como seres humanos e começamos a tratá-los como deuses começamos a tomar cuidado quando perto deles andamos nas pontas dos pés tentamos dizer as coisas certas sentir as coisas certas na presença deles de modo a não sermos rejeitados nem expulsos do clube nós os tememos tanto quanto os amamos tentamos impressioná-los para receber seus favores sentimos que estamos perdidos sem a sua presença precisamos estar perto deles para nos sentimos energizados começamos a viver vidas de segunda mão esperando que outras pessoas façam com que nos sintamos completos na nossa experiência presente vivendo a partir da autoridade emanada pelos outros estamos sempre buscando aceitação profunda em toda parte exceto no único lugar em que pode ser encontrada aqui e agora andei encontrando pessoas que tinham sido abusadas por gurus ou por líderes de cultos e elas aguentaram passar por esses abusos embora soubessem em algum nível que aquilo que o guru estava fazendo era errado elas viviam na esperança de que o guru sabia o que estava fazendo que tudo era para o próprio bem delas e que eventualmente todos levaria a iluminação elas reprimiam ou silenciavam suas dúvidas porque lhes era dito que todas as dúvidas e discordâncias em relação ao guru qualquer crítica aos seus métodos eram sinais de fraqueza de medo e de ego porque essas pessoas não abandonaram a situação elas não podiam elas estavam buscando o buscador não pode simplesmente se afastar de uma situação abusiva há muita coisa em jogo não importa o quanto você esteja me magoando ainda assim eu preciso do seu amor eu preciso da sua iluminação eu preciso de sua aprovação tenho medo de perder isso esse é o lado sombrio do jogo da projeção perdemos o nosso bom senso ignoramos o nosso discernimento reprimimos a nossa inteligência ignoramos sentimentos viscerais e a nossa intuição silenciamos nossas dúvidas muitas das quais podem ser válidas tudo porque estamos em busca de nossa própria completude acabamos por contrariar a nossa própria verdade no momento presente em busca de uma verdade abstrata no futuro nesse nosso estado de busca sempre perdemos a fé na nossa própria experiência do momento presente e desse modo acabamos por ir buscar essa fé fora de nós mesmos começamos a viver em função de uma salvação futura que nunca chega tenho descoberto que geralmente a raiva das pessoas em relação a um guru abusivo ou pai mãe parceiro se desvanece quando percebem que na realidade elas sempre tiveram a liberdade de ir embora daquela situação a questão é que elas sempre sentiram que não poderiam fazer isso porque estavam buscando alguma coisa na verdade o guru não tirou a liberdade dessas pessoas cada uma fez isso consigo mesma ao buscarem algo que acreditaram estar depositado no guru quando não estavam mais buscando nada elas podiam ver o guru como ele era um ser humano talvez com alguns belos insights que podem ser compartilhados mas aprisionado numa identidade como um ser iluminado e livre do ego em guerra contra o mundo atacando furiosamente os egos de outras pessoas incapaz de ver o seu próprio furioso ego o Deus se transforma num ser humano outra vez e o buscador se liberta a verdade sempre liberta apenas a verdade liberta amo aquilo que o Krishnamurti diz se você não seguir alguém vai se sentir muito sozinho então fique sozinho porque você tem medo de estar sozinho porque você vai ficar cara a cara consigo mesmo assim como você é e vai se achar vazio maçante estúpido feio culpado e ansioso uma entidade mesquinha desqualificada e de segunda mão encare os fatos olhe bem para eles não fuja deles no momento em que você foge o medo começa nós seguimos os outros olhamos para eles na expectativa de que venham a nos completar porque não podemos encarar a nossa própria incompletude esperamos que um outro um amante um guru uma garrafa de vodka leve embora a nossa incompletude desapegar-se do guru significa deixar ir a esperança de fuga que ele promete para ficarmos diante de nós mesmos assim como somos e isso significa encarar todas aquelas ondas que rejeitamos em nós mesmos as ondas que vemos como sombrias maléficas ou mortais diante dessas possibilidades grandes medos podem surgir realmente a coisa mais bela do mundo a ser percebida é que ninguém pode ser a pessoa que você quer ou que precisa que ela seja só para lhe completar ninguém tem o poder de lhe completar ninguém pode fazer isso por você ninguém pode ser isso para você todo mundo é inocente de serem capaz de providenciar a completude que você precisa os gurus estão liberados de terem que providenciar aquilo que eles nunca poderiam oferecer e você é deixado aqui liberado do poder deles liberado da necessidade de segui-los atordoadamente encarando a sua experiência presente que é o seu verdadeiro guru sim a experiência presente é o guru que nunca irá prometer nada que não lhe possa entregar nunca o desviará do seu próprio caminho não irá desapontá-lo magoá-lo abusá-lo e só a experiência presente jamais o abandonará ela não precisa de sua aprovação nem você precisará lutar pelo seu amor ela é sempre presente livre ao se perceber tudo que é assim como é além da história todo mundo é perdoado no verdadeiro sentido da palavra todas as pessoas que um dia lhe desapontaram porque elas não preencheram as expectativas que você tinha em relação a elas estão perdoadas pai mãe irmã irmão amigo amiga amante mestre espiritual essas pessoas não poderiam lhe dar a completude desejada elas estavam demasiadamente ocupadas em tentativas de se completarem a si mesmas elas estavam sendo elas mesmas perfeitamente elas não estavam sendo o que precisava que elas fossem perfeitamente elas não lhe completavam perfeitamente e graças a Deus que elas nunca lhe completaram porque dessa forma o conduziram a realização de que ninguém pode completar ninguém e isso por sua vez faz chegar até você a possibilidade de ninguém pode completá-lo porque você já é a sua própria e almejada completude tudo que resta é gratidão pelas pessoas que você ama pelas pessoas que você não aguenta ter por perto pelas pessoas que o entediaram até a morte por todo mundo que faz parte de sua vida e por aquelas que já saíram dela todas elas estão cumprindo seus papéis perfeitamente elas entram na deixa certa elas saem na deixa certa a peça teatral está sendo perfeitamente coreografada e tudo é um convite de grandes proporções para que seja possível ver através do mecanismo da busca e voltar para casa para ver realmente ver o que está ali além do que você imagina que esteja ali além do que você sonha que esteja ali além do que você pensa que deveria ou não deveria estar ali você você pode imaginar que o universo dá um suspiro de alívio cada vez que a verdadeira realidade do momento presente é reconhecida a partir de agora não são mais dois buscadores num relacionamento duas ondas tentando chegar ao oceano por intermédio uma da outra não mais dois buscadores usando um ao outro para se completarem a si mesmos não é mais um cabo de guerra uma batalha de autoimagens agora são duas pessoas que se veem uma a outra como realmente são com todas as suas falhas inseguranças e defeitos e não mais ficam tentando se consertar mutuamente nem fazer com que cada uma se encaixe na imagem do casal perfeito o parceiro ou a parceira perfeito que supostamente deveria me completar agora são duas pessoas que veem claramente o que está diante de seus olhos duas pessoas que podem finalmente serem honestas no verdadeiro sentido da palavra ser honesto significa dizer a verdade sem expectativas sem almejar um resultado em particular sem tentar manipular ou ferir a outra pessoa de nenhuma maneira honestidade significa dizer a verdade e estar disposto a experienciar tudo o que vem a seguir significa dizer a verdade não com o objetivo de mudar ou endireitar a outra pessoa mas simplesmente porque a verdade é a coisa que mais desejo que aconteça a coisa que mais desejo é me livrar do peso de ficar tentando sustentar uma imagem falsa de mim mesmo na sua presença afinal não precisamos de uma razão para dizer a verdade para admitir aquilo que é a verdade é a sua própria recompensa a recompensa da verdade é a própria verdade dizendo a verdade deste momento estamos estamos agora numa posição de poder olhar mais de perto para o que parece ser uma comunicação honesta e como isso é simples quando não se está mais buscando em outras palavras quando você já percebeu a profunda aceitação do momento presente e portanto não está mais esperando a aceitação a validação ou o amor de um outro a comunicação honesta é a coisa mais fácil do mundo quando você está querendo ser um buscador um buscador fracassado quando está disposto a experienciar tudo no momento presente quando está disposto a permitir que apareçam todas as ondas que são para aparecer agora com profundidade não importando o quão desconfortáveis elas possam ser quando você está querendo desistir da ideia de relacionamento como numa história contada sobre relacionamento e se relacionar verdadeiramente no momento presente quando está disposto a perder a imagem e ser quem você realmente é certa vez encontrei uma mulher cujo marido estava gravemente doente e embora ela o amasse muito e se importasse com ele profundamente ela estava incerta se queria continuar sendo a esposa dele depois de muitos anos nos quais ele tinha sido infiel ele estava sentindo muita dor física e embora ela sentisse uma sincera compaixão por ele num outro nível ela sentia que as coisas não poderiam continuar do modo como estavam no que se referia ao relacionamento romântico dos dois ela se sentia muito confusa quanto ao que poderia fazer estava muito angustiada quanto a ser bondosa e ser honesta ela não queria magoar o marido mas ao mesmo tempo não conseguia mais esconder o que estava sentindo ela estava perdendo noites de sono tentando encontrar uma saída para isso essa mulher havia sido uma buscadora espiritual por toda sua vida e uma das coisas que ele tinha adquirido na sua caminhada foi o fato de que era muito importante aceitar tudo ele estava tentando desesperadamente aceitar seu marido assim como ele era inclusive sua infidelidade mas simplesmente não conseguia por mais que tentasse ela estava experienciando muita raiva pela maneira como ele havia tratado ao longo dos anos num nível mais profundo ela se sentia magoada traída e não amada por ele grande parte de nossa mágoa é simplesmente uma variação de não nos sentirmos amados e por muitos anos ela viveu a sua vida num estado de espera esperando ser amada por ele esperando ser aceita esperando que seu marido se desculpasse e se transformasse completamente na pessoa que ela sempre quis que ele fosse ela passou a vida inteira com esse sonho que tinha dele se transformar foi vivendo de esperança mas agora esse sonho esperançoso estava começando a morrer no momento presente a verdade era que apesar dos belos insights espirituais que ela guardou ao longo dos anos ela não podia aceitar o marido essa não aceitação era um golpe muito forte para sua identidade espiritual como uma buscadora espiritual veterana ela sentia como se houvesse algo de errado com ela por não ter sido capaz de aceitar a situação até aquele momento ela tinha fracassado em não aceitar a si mesma e o próprio marido e era uma buscadora fracassada diante da grande dificuldade de admitir o próprio fracasso quando essa mulher se encontrou comigo estava à beira de um completo colapso mental a aceitação que ela estava realmente buscando não viria por intermédio de tentativas de aceitação ela estava fazendo isso há muitos anos e isso nunca viria ao buscar ser aceita pelo próprio marido ela teria que esperar pelo resto de sua vida por isso o que realmente buscava era a aceitação mais profunda a aceitação que era ela mesma em essência o espaço amplo e aberto de consciência que já havia aceitado todos os sentimentos e pensamentos à medida em que eles aparecem e desaparecem ela estava pedindo ao marido algo que ele nunca poderia lhe dar e pelo fato de ele não ter lhe dado a intensidade de sua frustração raiva e decepção em relação a ele crescia e atingia níveis insuportáveis a pergunta para se fazer a si mesmo é sempre essa qual é a minha verdade neste momento em outras palavras o que eu realmente sinto e penso neste exato agora eu posso simplesmente admitir o que está aparecendo na experiência presente eu posso começar a admitir esses pensamentos essas sensações esses sentimentos não importa o quanto eu não queira admiti-los não importa o quanto eles ameacem a imagem que tenho de mim mesmo a partir de agora é possível ver que o que eu admito já foi admitido nessa experiência presente é possível simplesmente notar neste instante presente que essas ondas já estão permitidas dentro do oceano que o que eu sou já disse sim para este momento que a aceitação que eu busco já está aqui se eu aceitar verdadeiramente este momento assim como o que muitos ensinamentos espirituais me dizem para fazer eu tenho que aceitar tudo simplesmente tudo que está aparecendo agora e esse tudo poderia incluir qualquer resistência ou não aceitação que estão aparecendo agora do ponto de vista do oceano todas as ondas são aceitas inclusive aquelas que não gostamos e não queremos neste exato momento a aceitação não tem que parecer ou se sentir bela a verdadeira aceitação ultrapassa todas as nossas ideias sobre com o que ela deveria parecer verdadeira aceitação é o que você é em essência é o que permite que este momento agora seja realmente assim como é mesmo inaceitável é aceito pelo que você é essa aceitação é radical lembre-se admitir o que está aparecendo na experiência presente em outras palavras sem qualquer esforço simplesmente note que esses pensamentos essas sensações esses sentimentos estão presentes aqui e agora é o mesmo que notar que esses pensamentos sensações e sentimentos já foram admitidos neste exato momento por aquilo que você é mesmo que não queira admiti-lo porque isso ameaça uma imagem que você tem de si mesmo portanto neste momento qual é a minha verdade minha verdade é que eu não posso aceitar este momento eu admito isso mesmo quando isso ameaça a imagem que tenho de mim mesmo acho que eu deveria ser capaz de aceitar eu sei que os ensinamentos espirituais me dizem para aceitar mas a minha verdade neste momento é de que eu não posso aceitar é isso que é eu tenho que dizer a verdade tenho que admitir a não aceitação neste momento não sou capaz de aceitar o meu marido minha esposa meu amigo meu chefe minha mãe meu pai meu guru neste exato momento sou incapaz de aceitar tal comportamento o que me foi dito e o que fizeram comigo neste momento não sou capaz de aceitá-lo assim como ele é talvez amanhã serei capaz talvez no ano que vem talvez nunca eu não sei tudo que sei é que neste exato momento eu não posso aceitar eu admito a verdade deste momento eu admito aquilo que é a verdadeira liberdade vem ao ver que minha presente não aceitação de tudo isso é totalmente aceita pela vida neste momento eu admito a não aceitação ou a dor ou a tristeza raiva ou tédio ou o que quer que esteja aparecendo agora e descubro que tudo isso já foi admitido na experiência presente e já está abraçado pela vida neste exato momento essa é a verdadeira aceitação que estive buscando uma aceitação que é mais profunda do que qualquer uma que você poderia me oferecer mais profunda do que qualquer aceitação que eu poderia encontrar no mundo do tempo e do espaço quando não estou mais buscando a sua aceitação o que há para temer ao ser honesto com você eu não perderei tal aceitação mesmo que você rejeite o que eu estou dizendo mesmo que você não possa me ouvir agora mesmo que você discorde completamente eu não perderei essa aceitação ela estará sempre aí mesmo que eu seja rejeitado por você ela sempre me abraça mesmo no meio do conflito e assim do reconhecimento de que a minha verdade é totalmente aceita pelo que eu sou nessa total admissão da experiência presente agora eu estou livre para lhe falar sobre ela sem medo minha verdade pode ser difícil de ouvir mas é a minha verdade e não vou pedir desculpas por isso não posso me desculpar pelas ondas que já foram profundamente aceitas nesse oceano eu não estou no controle dessa aceitação profunda eu não controlo o oceano portanto aquela mulher pode ter dito algo para seu marido mais ou menos assim fico profundamente triste ao vê-lo sentindo tanta dor amo você de verdade mas neste exato momento eu não posso mais aceitar o nosso relacionamento assim como ele está isso seria a afirmação de um fato não uma ameaça não um insulto nem uma tentativa de manipulação porque ela não estava com medo de perder a condição de ser aceita uma vez que você tenha visto o que está acontecendo na sua experiência uma vez que veja a busca que está acontecendo e é honesto consigo mesmo a comunicação acontece sem esforço não há mais qualquer necessidade de resolver o problema de como se comunicar a comunicação se torna uma questão de simplesmente dizer o que você está vendo é dizer a verdade sobre o que realmente está acontecendo com você na sua experiência sem expectativas o que poderia ser mais simples do que isso uma comunicação clara flui naturalmente quando a aceitação profunda da experiência presente é uma realização pessoal e autêntica eu perguntei àquela mulher o que você diria ao seu marido se não tivesse mais medo da resposta dele nem estivesse tentando manipulá-la ou esperando que ele a aceitasse a amasse ou até mesmo se desculpasse ela me disse que além do sentimento de um grande amor por ele ela também não poderia negar que tinha um impulso de querer magoá-lo de puni-lo de alguma maneira pelo que ele lhe tinha feito e por baixo de tudo isso ela poderia sentir uma tristeza profunda e uma grande decepção por ele não ter sido o marido que ela esperava por ele não ter sido aquele que iria completá-la por ela não ter sido capaz de controlar como ele se sentia em relação a ela no fundo de tudo isso aquela mulher encontrou um sentido de perda e sentimentos de desamparo diante da vida assim como acontece com todos nós quando passamos tempo suficiente com nosso sofrimento e deixamos que ele revele seus segredos sem a aceitação mais profunda de sua experiência presente ela pôde rapidamente se identificar com a mal amada ou a desamparada ou a esposa fracassada e partir para a guerra com seu marido mas na aceitação mais profunda não havia mais a necessidade para a existência dessas histórias a aceitação profunda sempre destrói as nossas histórias falsas a dor a tristeza a decepção o desamparo foram todos abraçados eles foram admitidos admitir todos esses sentimentos não pareceu ser muito espiritual ou amoroso ou bondoso e tudo isso acabou destruindo a imagem que aquela mulher tinha de si mesma como a de um ser muitíssimo evoluído espiritualmente mas isso era sua verdade naquele momento quando deixamos cair por terra todas as ideias de como este momento deveria parecer ou como deveria ser sentido ficamos livres para admitir a verdade é a verdade que nos liberta do peso de viver como uma imagem então a comunicação é tão simples quanto colocar em palavras este momento presente neste neste exato momento eu me sinto triste e decepcionada com você e comigo mesma não posso negar que existe raiva também sei que não quero magoar você mas não posso negar que estou com raiva ao mesmo tempo sinto muita tristeza por você estar sentindo tanta dor agora e triste também pelo nosso relacionamento não ter sido aquilo que sonhei e o que esperava que ele fosse mas ainda sinto um grande amor por você neste momento e não estou pedindo para que você mude realmente não estou eu apenas quero ser honesta com você sobre como estou me sentindo hoje eu quero parar de fingir ser algo que não sou durante anos eu estive esperando que você me desse algo que você nunca poderia me dar pode não ser gentil ou bondoso dizer coisas assim mas essa mulher chegou a um ponto no qual as coisas não podiam mais continuar do jeito que estavam e ela não podia esperar que o seu marido fosse a pessoa a mudar as coisas estavam estagnadas os sentimentos tinham estado muito contidos e pressionados dentro dela e a única maneira de romper com tudo isso era ser radicalmente honesta o que essa mulher tinha a fazer era dizer tudo sem desculpar-se por isso nem criar expectativas ela estaria admitindo a verdade daquele momento o sim incondicional que cada um é permite a expressão clara e honesta do não eu não consigo pensar em qualquer situação na qual a honestidade total não irá trazer um relacionamento mais autêntico e real mesmo que essa honestidade resulte em mudanças que são desconfortáveis inicialmente mesmo que pareça cruel e rompa com o status quo e abale velhos padrões ser honesto da maneira que descrevi nunca pode dar errado ao dizer amo você e não posso aceitá-lo neste exato momento a mulher não estava tentando ganhar a aceitação do marido a sua aprovação o seu amor ela não estava se contendo ou atacando motivada pelo medo de perder o amor ou a aceitação de seu marido ela não estava fingindo que estava tudo bem só para manter intacta sua imagem de iluminado ou espiritual ela estaria simplesmente afirmando honesta e autenticamente tudo o que estava presentemente aparecendo no espaço em que se encontrava ela estava sendo real tão real quanto um ser humano pode ser no momento presente dessa forma honestidade brutal se transforma numa expressão do próprio amor honestidade brutal nunca é uma ameaça ao amor é amor se o amor pode ser ameaçado por este tipo de honestidade autêntica e amorosa não deve ser o tipo de amor pelo qual você anseia verdadeiramente não estou dizendo isso para magoá-lo mas porque eu amo e quero ser honesta com você se não me importasse eu não seria tão brutalmente honesta com você assim como estou sendo eu não sei para onde vamos a partir daqui eu não tenho respostas eu não sei o que deveríamos fazer eu realmente não sei mas estou aberta a explorar isso com você veja como não existe um real esforço na admissão da experiência do momento presente não há uma história que eu tenho que ficar sustentando nenhuma imagem de mim mesmo que eu preciso defender nem nada que eu tenha que resolver quando digo a verdade dessa maneira não é possível entender isso errado é uma afirmação sem esforço sobre o que está acontecendo no oceano que eu sou é um simples relato sobre as ondas que já estão presentes dito sem expectativa de um resultado específico a comunicação é fácil mas porque estamos num contínuo estado de busca ela parece ser infinitamente difícil eis aí porque eu sempre digo que não há um como comunicar a comunicação clara e honesta flui sem qualquer esforço a partir de um lugar de profunda aceitação quando você não está buscando o amor a aceitação e aprovação de alguém você pode pagar o preço de dizer a verdade deste momento que é a verdade de quem você é não há nenhum risco nisso você começa a ver que o verdadeiro risco está em não dizer a verdade você se arrisca a viver uma vida sem autenticidade de retraimento de desconexão e de calmo desespero você vive como uma imagem e se sente distante de quem ama que peso imenso é ter de ficar carregando todas essas histórias sobre nós mesmos ter que manipular as pessoas para conseguir o que queremos ter que jogar jogos de poder entrar numa batalha com um outro para realizar a completude uma completude que nunca chega que coisa mais exaustiva é não perdoar grande parte do nosso sofrimento é devido a nossa própria desonestidade e falta de autenticidade nos relacionamentos não dizer o que realmente queremos dizer não dizer o que realmente sentimos não dizer o que realmente queremos inventar histórias inteligentes e intricadas para ganhar as pessoas e evitar que elas partam é um peso tão grande para ser carregado em nossa experiência essa divisão entre o eu público e o privado entre quem eu realmente sou e quem eu me faço parecer que sou de modo a obter o favor de alguém é uma performance constante uma atuação teatral em que tenho que investir um esforço tremendo para mantê-la o verdadeiro sentido da palavra culpa é fardo carga peso ou débito quando você está buscando obter alguma coisa de alguém e não diz a verdade sobre a sua experiência presente de modo a obter o que quer em algum nível você se sente culpado em outras palavras você sabe que um dia a sua desonestidade será descoberta metaforicamente falando o débito que você deve um dia terá de ser pago quando criança e jovem adulto eu era tão inautêntico em meus relacionamentos sentia uma divisão tão grande entre o meu eu público e o privado que havia dias em que eu costumava caminhar por aí e sentir vontade de vomitar eu morria de medo que a minha capa estivesse prestes a ser detonada eu me sentia literal e inteiramente culpado embora não tivesse feito nada de errado nos dias de hoje porque eu não estou mais buscando nada das outras pessoas me sinto totalmente livre para ser honesto com elas é um alívio tão grande viver sem culpa porque me amo em outras palavras eu vejo que cada aspecto de minhas experiências tem a permissão de ser e é abraçado pela vida eu posso lhe comunicar cada experiência honestamente sem medo da sua rejeição e sem medo de me perder do amor portanto posso amá-lo e permanecer conectado mesmo quando discordo mesmo quando o que você diz ou faz magoa honestidade é conexão quando estou sendo verdadeiramente honesto com você quando estou realmente lhe dizendo a verdade e não mais usando uma fachada para me comunicar eu não mais me sinto desconectado de você e assim não fico mais ansiando por uma conexão no futuro não tenho mais medo de perder essa conexão pois noto que nesse lugar de aceitação profunda nós já estamos sempre conectados neste lugar de aceitação profunda não precisamos tentar nos conectar por meio da história de nosso relacionamento pois já estamos conectados para muito além dela ouvindo a verdade do outro às vezes as pessoas se aproximam de mim e dizem Jeff eu realmente entendo o que você está dizendo tem tudo a ver com estar presente ao que é e simplesmente admitir o que é verdadeiro mas no calor do momento por exemplo quando alguém é grosseiro comigo ou um colega no trabalho me critica ou meu parceiro se quente de alguma coisa que eu fiz tudo desaba e eu me esqueço de como é se permitir estar no momento presente e sou apanhada de novo no sonho na minha busca a beleza das outras pessoas está em não sermos capazes de controlá-las não importa o quanto sejamos honestos bondosos gentis amorosos compreensíveis não importa quão disponíveis e iluminados nós pensamos que somos ou quão profundamente enraizados na aceitação parecemos ser ainda assim as pessoas podem ficar chateadas conosco elas ainda podem se zangar não nos entender querer querer que mudemos achar que estamos errados que não estamos vendo as coisas claramente que não estamos vivendo da maneira que deveríamos as pessoas nunca vão parar de nos contar as suas histórias compartilhar conosco as suas visões de mundo e de nós isso pode ser uma coisa terrível o inferno são as outras pessoas como escreveu Jean Paul Sartre no No Exit Entre Quatro Paredes Ou será uma real oportunidade para ver com o que ainda estamos em guerra que ondas de nossa experiência ainda não estão sendo admitidas Não importa o quão iluminado você acha que é as outras pessoas vão continuar projetando as ideias que tem em você Não tenha esperanças quanto a mudar isso Ou você entra em guerra com elas defendendo a imagem que tem de si mesmo ou pode começar a escutar realmente escutar e compreender porque as pessoas o veem do modo como o veem Talvez se viu o que elas viram ou viu o que elas ouviram experienciou tudo o que elas experienciaram você se veria da mesma maneira também Se você visse através dos olhos delas talvez você pensasse e sentisse da mesma maneira que elas neste exato momento Você realmente não sabe Uma coisa é dizer a sua verdade Talvez essa seja a parte mais fácil A parte mais difícil é ser capaz de ouvir a verdade de um outro Realmente ouvir as perspectivas as respostas e os pontos de vista desse outro indivíduo Especialmente se forem sobre você e encontrar o lugar no qual aquele ponto de vista do outro está ok o lugar em que está ok para ele ou ela pensar o que pensa e sentir o que sente neste exato momento mesmo que você discorde fortemente com o que ele ou ela tenha a dizer mesmo que neste exato momento você não entenda como teria sido possível que alguém pudesse pensar ou se sentir assim A comunicação autêntica nada tem a ver com concordar com todo mundo o tempo todo nem com fazer com que todos estejam certos e você errado Essas opções não são realistas e provavelmente provém do estado de busca de uma necessidade de ser querido amado aceito admirado Comunicação autêntica tem tudo a ver com escutar realmente escutar a perspectiva de um outro com ir ao encontro dele onde quer que ele esteja e só então após ter encontrado um território comum depois de encontrá-lo em seu mundo como eu gosto de dizer você ainda estará completamente livre para fazer a sua voz ser ouvida contudo não estará mais falando com o outro como se fosse um inimigo vocês não mais estarão em mundos separados você o encontra no mundo dele na perspectiva dele e caminha com ele a partir dali o que você faz quando seu parceiro chega ele diz que ele acha que você foi mal educada com um dos amigos dele na noite passada ou quando ele compartilha que às vezes tem fantasias com outras mulheres ou quando ele diz que fica chateado com a maneira como você negligencia a limpeza da casa ou quando ele diz que você não é a mulher que ele quer que você seja no calor do momento como você reage o calor do momento é a hora da verdade no despertar espiritual é aí que começa grande parte dos conflitos nos relacionamentos você compartilha algo comigo e isso me magoa em algum nível você compartilha como se sente como me vê compartilha o seu ponto de vista sua perspectiva sua crença e isso me magoa isso me assusta me enraivece ou simplesmente faz com que me sinta desconfortável e fracassado imediatamente sinto que tenho que fazer parecer que você está errada tenho que impedir que você pense e sinta da maneira que está pensando e sentindo tenho que corrigir e mudar sua experiência e controlar você se me sentir suficientemente magoado pelo que você diz posso até querer contra-atacar magoá-la do mesmo jeito que me magoou talvez de uma maneira muito sutil de modo a não parecer que estou tentando fazer isso ou eu fico tão ferido que me afasto completamente de você eu digo que nunca mais vou lhe dirigir a palavra como uma forma de puni-la ameaço ir embora acabar com nosso relacionamento porém o que realmente desejo que tivesse acabado não é a relação mas a minha própria falta de aceitação profunda dentro do relacionamento mas as coisas que eu quero realmente abandonar são a desonestidade a fachada o apego às imagens a falta de relacionamento no momento presente nunca poderemos abandonar os relacionamentos pois estamos sempre nos relacionando uns com os outros quer contemos ou não a história de que estamos num relacionamento quando você me diz algo que me fere e me sinto rejeitado desamado magoado há a tentação de escapar desses sentimentos de não querer sentir nada disso e de imediatamente me defender retraindo-me ou lhe atacando da mesma maneira que fui atacado há uma tentação tão grande de pular uma etapa em outras palavras pular a etapa de me sentir realmente ferido e dar a permissão profunda para que isso seja e ao invés disso parto imediatamente para a defesa e o ataque frequentemente não nos permitimos sentir quando somos magoados e isso pode parecer como um enjoo no estômago um aperto no peito ou um sentimento de aperto na garganta e tentamos escapar de tudo isso eu me sinto ameaçado pelo que você está me dizendo em outras palavras a ameaça da morte do ego se mostra então rapidamente eu me mobilizo para invalidar a sua experiência de modo a neutralizar a ameaça seus pensamentos a meu respeito estão completamente errados seus sentimentos não são válidos seu ponto de vista é louco não posso acreditar que você pense nisso não posso acreditar que você se sinta desse jeito como você ousa agir assim comigo você é uma pessoa doente e assim dizemos na pressa em nos defender acabamos por nos fechar ou nos afastar de alguma maneira a defesa é o primeiro ato de guerra como nos lembra Byron Kate quer você goste disso ou não a verdade é que se você concorda ou discorda da outra pessoa ela realmente está se sentindo da maneira que está se expressando aqui e agora neste exato momento você pode não gostar disso mas essa é a experiência do momento presente sendo vivida pela outra pessoa amanhã pode ser que ela não se sinta mais assim daqui a uma semana pode ser que a coisa tenha mudado mas agora é assim que ela se sente será que está tudo bem para você permitir que ela sinta o que está a experienciar neste exato momento está tudo bem para você apenas por um instante não corrigi-la nem fazê-la se sentir errada está tudo bem para você se sentir magoado neste exato momento e não fazer nada a respeito disso não importando o quanto o ego se rebele contra isso os conflitos acabam quando você pode ouvir alguém de um lugar não defensivo de aceitação profunda e de amor um lugar além do eu estou certo e você está errado um lugar no qual você honra e permite completamente a experiência presente da vida de cada pessoa não importando o quão absurdas ou grosseiras as visões dos outros possam soar ou ser sentidas por você o conflito acaba quando você pode ficar aberto a ser percebido como errado mesmo quando está bastante seguro de que você é quem está certo o conflito tem fim quando você pode parar de fingir que tem todas as respostas e ao invés disso você escuta realmente escuta o que significa honrar a experiência de outra pessoa posso permitir com profundidade que você pense o que pensa e sinta o que sente neste exato momento posso permitir que você expresse a sua experiência aberta e livremente para mim até que ponto estou fazendo com que o que você diz pense sente pareça não estar ok até que ponto eu entre em guerra com você se você me disser que meu cabelo é roxo isso não me magoa sei de fato que não há verdade no que você está dizendo se você me disser que sou um idiota porque tenho cinco pernas isso não me afeta porque vejo o absurdo no que você está dizendo mas se você diz algo que ameaça uma imagem real de mim mesmo que eu tenho sustentado e mantido bem agora eu vou ver mais verdade naquilo que você está dizendo lembram-se quando antes falei sobre pensamentos negativos e o que acontece quando tentamos sustentar uma imagem fixa de nós mesmos bem quando essa imagem está sendo ameaçada existe a possibilidade de alguém ser magoado você me diz alguma coisa e me sinto atacado de alguma maneira você me diz que estou errado que ficou choteado com alguma coisa que eu disse que você não me vê da maneira como eu me vejo a mim mesmo que não sou confiável nem inteligente e não iluminado que não fiz algo que deveria fazer eu me sinto magoado pelo que você disse eu não quero ser aquele em quem não se confia ou o que não é iluminado ou o que está errado ou o fracassado eu rejeito essas imagens elas não são o que eu sou elas não têm um lugar naquilo que eu sou não posso aceitá-las dentro de mim eu sinto que se você me amasse de verdade não diria o que acabou de dizer você me veria como eu realmente sou e não acreditaria na história que criou a meu respeito eu sinto seu desamor que não sou querido nem apreciado além de ser incompreendido por você e quase sempre uma reação do tipo lute ou fuja entre em ação o pobre velho corpo não sabe distinguir a diferença entre uma ameaça verdadeira um tigre se aproximando de mim mostrando os dentes e pronto para me atacar fisicamente e uma ameaça psicológica um tigre metafórico devorador de imagens se aproximando de mim faminto e pronto para devorar as minhas imagens idealizadas de mim mesmo a ameaça da morte física e a ameaça da morte de uma identidade às vezes é difícil diferenciar uma da outra fugimos fisicamente do tigre que ameaça nossos corpos e mentalmente fugimos daquilo que ameaça as nossas imagens de nós mesmos qual é a diferença nós atacamos o tigre fisicamente e também o tigre metafórico da nossa própria imagem tentando estraçalhá-lo qual é a real diferença muito raramente somos atacados fisicamente grande parte de nosso sofrimento vem do fato de nossas identidades serem atacadas feridas ameaçadas ou machucadas de alguma maneira e da nossa reação a esses ataques agimos como se tivéssemos sido atacados fisicamente em defesa de imagens e de nossas preciosas histórias sobre nós mesmos entramos em guerra uns com os outros a questão é quando você se sente magoado por algo que alguém lhe disse por que isso lhe magoou por que você fica com raiva o que você está tentando defender qual a imagem que você tem de si mesmo que está sendo ameaçada que que pensamentos e sentimentos rejeitados estão aparecendo no espaço que é você observe o quão rapidamente aparece o impulso de não sentir essas ondas quando elas aparecem juntamente com o impulso de defender ou atacar no calor do momento ao invés de me apressar para defender uma imagem ameaçada de mim mesmo posso encontrar um lugar no qual tudo que está aparecendo exatamente agora já está profundamente aceito posso simplesmente olhar para o momento presente como um convite para uma enorme profunda aceitação os sentimentos de não ser amado e a possibilidade de você estar certo e o que isso diz ao meu respeito o medo de que você está me rejeitando até mesmo o medo de que é o fim do relacionamento e que você vai me deixar pode tudo isso simplesmente ficar aqui no momento presente o aperto no peito o sentimento metafórico de que você acabou de me dar um soco no estômago a sensação de contração na garganta a sensação de que o mundo inteiro está vindo abaixo temporariamente todas essas ondas de experiência podem ter a permissão de ser profundamente aceitas neste exato momento esqueça se elas só vão poder ser aceitas amanhã esqueça se você era capaz ou não de aceitá-las ontem é possível permitir isso agora agora é tudo que importa mesmo mesmo que você tenha dito algo muito desafiador para mim mesmo que me sinta profundamente magoado insultado rejeitado desamado posso descobrir a aceitação mais profunda em meio a todos esses sentimentos posso simplesmente me dar a permissão de me sentir magoado de sentir dor de sentir tristeza de sentir raiva de sentir o desamor de me sentir desamparado e fracassado na sua presença e não fazer nada a respeito disso apenas por um momento posso permitir essa mágoa completamente dentro de mim mesmo apenas por um momento posso encontrar o lugar no qual essa mágoa já está permitida quando nos permitimos sentir a mágoa completamente não importa o quanto tal admissão se choque com o nosso senso comum e ameaça o nosso sentido egocêntrico de orgulho paramos de ser magoados em outras palavras a mágoa quando profundamente aceita destrói a história que carrego comigo de ser o magoado conflito de relacionamento é algo que começa quando a mágoa não é profundamente aceita e eu entro na minha história de ser o magoado a vítima da mágoa inevitavelmente como aquele que foi magoado eu farei que você seja aquele que me magoou e começarei a puni-lo de alguma maneira atacando-o ou me defendendo de sua ameaça como sua vítima vou começar a ter medo de você quando profundamente aceitas a dor e a mágoa não são o fim do relacionamento ao invés disso elas se tornam parte do relacionamento elas podem até nos conduzir a uma maior intimidade encontramos o lugar no qual podemos amar um ao outro mesmo em nossa dor mútua ao ser profundamente aceita a dor não é o fim do nosso amor ela não se opõe ao nosso amor ela é permitida dentro do nosso amor nosso amor é suficientemente vasto para abraçar qualquer quantia e intensidade de dor e assim continuamos a nos relacionar a permanecer juntos mesmo na presença da mágoa ou da dor sim eis a chave para atravessar todo o conflito de relacionamento se eu quero ficar conectado com você neste exato momento tenho que aceitar profundamente toda a mágoa que ia aparecer isso é contrário a todos os tipos de condicionamentos que dizem para nos protegermos contra a mágoa mas o lugar no qual eu me protejo da mágoa no qual eu não lhe dou permissão para que seja no instante presente é o mesmo lugar que me separa de você quando me isolo e deixo a mágoa do lado de fora faço o mesmo com a própria vida e quando estou isolado e deixo a vida do lado de fora faço o mesmo com quem está diante de mim que também é a própria vida se eu quiser amar você realmente amá-lo tenho que encontrar o lugar no qual eu possa amar a mágoa também eu tenho que descobrir o lugar no qual a mágoa já está sendo amada se quero ter um coração aberto se quero ficar radicalmente aberto para você tenho que ficar completamente aberto à dor deste momento este é o acordo de outro modo eu me transformo no magoado ou no desamado ou no desamparado ou naquele que vive na dor eu me mantenho fechado em relação a você e o meu coração também a partir desse lugar eu só posso tentar amar amar você como aquele que foi magoado não posso amar verdadeiramente eu só posso tentar fazer amor amor não é uma coisa que você faz ele é o que você é o amor é uma presença natural quando a mágoa é profundamente aceita no momento presente na aceitação profunda eu percebo que não sou aquele que está magoado de modo algum a imagem de mim mesmo como magoado é crucificada pela própria mágoa a mágoa profundamente aceita destrói a imagem de mim mesmo como aquele que foi magoado e eu relaxo no espaço amplo e aberto no qual toda mágoa pode aparecer e desaparecer sou vastidão capacitada para permitir que toda mágoa seja o que ela é em mim mesmo o que eu sou nunca jamais poderá ser magoado por você nem por ninguém nesse lugar você não é mais aquele que me magoa eu não sou mais sua vítima e portanto podemos nos encontrar finalmente aqui você nunca jamais poderá ser meu inimigo aqui eu nunca vou precisar ter medo de você e assim posso simplesmente estar aqui com qualquer mágoa que apareça quando você me disser a sua verdade eu tenho que ser honesto comigo mesmo o que pode aparecer na experiência presente é um impulso urgente de atacá-lo em resposta a mágoa sentida tal impulso pode ser permitido também já que ele está ali eu não vou fingir que ele não está ali trata-se de uma honestidade radical com a minha experiência a mágoa está ali e o impulso de magoar você de volta também está posso simplesmente estar aqui presente com a mágoa e o impulso para escapar dela esse pode ser um lugar maravilhoso para se sentar sem qualquer expectativa começo a notar que tanta mágoa quanto meu impulso para escapar dela tem a permissão de ser no espaço que eu sou tanto a mágoa quanto a minha incapacidade de aceitá-la totalmente estão abraçadas pela aceitação mais profunda da vida isso é o perdão radical não é posso encontrar essa aceitação mais profunda bem aqui no momento presente onde sinto um impulso ainda mais urgente de magoar um outro ser humano pode o fim da guerra ser encontrado bem aqui no ponto onde a guerra está prestes a começar pode o impulso simplesmente ser visto como uma onda no oceano onda essa já completa e profundamente aceita pelo oceano que eu sou é bem verdade que isso pode parecer algo muito estranho dar permissão ao impulso de magoar alguém especialmente se eu estiver tentando manter uma imagem de mim mesmo como uma pessoa boa gentil amorosa pura perfeita não violenta e espiritual que nunca sente coisas negativas em relação a ninguém fomos ensinados que não deveríamos sentir negatividade em relação a ninguém fomos ensinados a sentir apenas sentimentos e pensamentos bondosos tememos que se nos permitirmos impulsos de natureza negativa acabaremos agindo de modo semelhante porém esse condicionamento é falso quando testado contra a realidade um impulso que seja negado rejeitado e empurrado para longe tenderá a crescer e crescer um impulso que é negado se torna urgente e em algum momento pode parecer que não temos outra escolha a não ser deixá-lo agir contudo dar a permissão profunda para que o impulso seja completamente permitir que ele seja ali não rejeitá-lo não fazer nada com ele não julgá-lo mas simplesmente permitir que seja exatamente como é sem expectativas nem mesmo a expectativa de que o impulso desapareça é tirar a urgência de dentro do impulso isso não significa que o impulso vai desaparecer mas ele não será mais uma ameaça quanto a assumir o controle da situação por assim dizer não mais será algo perigoso e ameaçador não mais definirá quem você é em geral as pessoas mais violentas são aquelas que mais se reprimem emocionalmente elas tentam manter seus sentimentos e impulsos sob controle sentimentos de impotência de tristeza de medo de fracasso e por conta dessa repressão tais sentimentos e impulsos acabam explodindo de outras maneiras destrutivas portanto podemos ver que os impulsos mais fortes e estranhos são permitidos naquilo que somos as ondas mais turbulentas já foram permitidas ou aceitas dentro do oceano não há qualquer experiência que não esteja sendo amada pelo oceano no próximo capítulo iremos ver como essa percepção pode nos ajudar a romper com os vícios e até mesmo descobrir a liberdade dentro dos anseios e desejos mais fortes lembre-se aceitação não significa que a dor ou a mágoa vá embora penso que esse é um grande erro que as pessoas cometem elas esperam que uma vez que tenham descoberto essa aceitação mais profunda toda a dor e mágoa e impulsos estranhos irão magicamente desaparecer quando essas coisas não desaparecem em geral as pessoas se sentem ainda mais confusas magoadas e mais fracassadas do que nunca a aceitação profunda falhou e isso faz com que cada uma se sinta como um profundo fracasso mas a ideia de que qualquer onda deveria desaparecer é apenas a fala de quem está buscando e isso também está ok caso aconteça o sentimento de ser um fracasso na hora de se livrar das ondas indesejáveis também tem a permissão de aparecer por aqui pode haver mágoa pode haver o impulso de se livrar dela o impulso de atacar e de ferir de volta e pode haver o desejo de que tudo isso desapareça tudo é permitido aqui neste exato momento tudo que está acontecendo no momento presente é profundamente aceito e permitido nenhuma onda pode magoar você mesmo que a onda magoe eu nunca paro de ficar maravilhado com a natureza abarcante da consciência ela é tão radicalmente amorosa tão incondicional no seu abraço que não há um único pensamento sentimento sensação cheiro som que ela rejeite ela aceita a própria rejeição em si mesma ame o seu inimigo de verdade e assim em nome do amor verdadeiro eu deixo cair por terra todas as ideias sobre o que é o amor solto todas as ideias sobre o que é relacionamento libero-me de todas as ideias sobre como eu deveria ou não deveria pensar e sentir em relação a você percebo que eu sou o espaço amplo e aberto no qual todos os pensamentos e sentimentos têm a permissão profunda de ir e vir quando não estou perto de você e assim sendo o mesmo acontece quando estou perto de você pois eu continuo sendo o mesmo espaço aberto a aceitar incondicionalmente o que acontece se alegria bem-aventurança entusiasmo os sentimentos calorosos e agradáveis aparecem e desaparecem em mim e na sua presença isso é maravilhoso amo você em meio a todos esses sentimentos mas o verdadeiro amor não trata apenas de se sentir as coisas boas não envolve apenas os sentimentos calorosos agradáveis românticos e fofinhos isso seria uma visão horrível e limitada do amor o amor é suficientemente vasto para abraçar e sustentar qualquer coisa se frustração confusão mágoa raiva tristeza dor tédio e até mesmo desespero desgosto decepção e desamparo aparecem e desaparecem em mim e na sua presença eu descubro que essas ondas também tem a permissão profunda de serem o que eu sou elas não são uma ameaça ao amor elas são uma expressão do amor não importando quão estranho isso possa parecer para a mente condicionada e assim ainda posso ficar radicalmente aberto para você posso continuar me relacionando mesmo em meio aos sentimentos mais dolorosos e desconfortáveis porque vemos os relacionamentos como uma espécie de bolha protetora na qual certas ondas do oceano não são permitidas o que estamos tentando proteger exatamente uma imagem de segunda mão de como um relacionamento deveria parecer porque limitamos o nosso amor dessa maneira um relacionamento assim como aquilo que realmente somos é um oceano suficientemente vasto para permitir e abraçar qualquer onda tente encontrar alguém a partir desse lugar de aceitação profunda hoje pelo resto de sua vida porque esse pode ser o último momento juntos e você pode não ter uma outra chance você precisa realmente de um futuro para se conectar agora dentre as coisas que gosto de fazer a favorita é me sentar com meu velho pai é uma coisa muito bonita simplesmente me sentar num lugar de profundo nada saber com ele um lugar no qual não sei o que dizer ou fazer eu me sento sem expectativas sem tentar consertá-lo sem tentar manipular a experiência dele nem a minha de nenhuma maneira eu simplesmente escuto sem tentar fazer com que as coisas fiquem melhores no momento sem encenar o papel do aquele que sabe como um espaço amplo e aberto de consciência eu estou simplesmente disponível para ele aberto ao que quer que aconteça quando estamos juntos e enquanto estou ali sentado com ele noto uma profunda aceitação de qualquer onda de frustração ou desconforto ou tristeza que possa aparecer no oceano de minha experiência a dor dele a minha dor não há qualquer diferença às vezes até esqueço se é ele ou se sou eu que sente dor para mim isso indica o que é o verdadeiro relacionamento em seu âmago é encontrar-se realmente encontrar-se neste exato momento sem expectativas nem promessas sem um futuro sem uma história ficar cara a cara consigo mesmo amo aquilo que um instrutor espiritual Nizar Gadada Maharaj diz com a dissolução do eu pessoal o sofrimento pessoal desaparece mas ele acrescenta de maneira decisiva o que permanece é a grande tristeza da compaixão sim a ausência de um eu separado não significa um distanciamento frio e a rejeição do mundo mas cuidado amoroso e intimidade da maneira mais inimaginável pois quando você não está mais vivendo com medo da vida por que iria querer ou precisar ficar grudado numa pessoa ou bloqueá-la para que fique de fora o mundo não é compreensível mas é possível abraçá-lo o mundo não é compreensível mas é dado ao abraço Martin Buber vícios nós seres humanos parecemos ser capazes de nos viciarmos em quase todas as coisas nós nos viciamos em drogas cigarros álcool jogos de azar analgésicos compras internet jogos de computador esportes radicais perigosos comida e sexo ficamos viciados em relacionamentos em ficar constantemente atrás das pessoas e em contato com elas pelo celular 24 horas por dia em ficar postando atualizações da nossa vida no facebook e twitter para assegurar a todos que existimos e continuamos a existir ficamos viciados em espiritualidade lendo ininterruptamente livros sobre temas espirituais e nossos mestres espirituais ou gurus em frequentar inúmeros retiros e palestras ficamos viciados em nossas carreiras trabalhando muitas horas por dia fazendo coisas que nem sempre estamos felizes em fazer e não é porque precisamos de tanto dinheiro assim que trabalhamos trabalhamos por causa de conceitos abstratos como status prestígio dever segurança coisas que supostamente temos que acreditar porque parece que todo mundo está fazendo essas mesmas coisas você você alguma vez já se questionou se é porque nós acreditamos nelas somos viciados em coisas materiais em substâncias em sistemas de crenças em pessoas porém na raiz de todos esses vícios está o mais importante de todos eles o nosso vício em nós mesmos estamos viciados na história que o eu fica contando para si mesmo estamos viciados em ficar sustentando a imagem que temos de nós mesmos e defendendo-a até a morte viciados em ficar constantemente trabalhando com essa imagem comparando-a e contrastando-a com outras imagens criando a imagem perfeita completando aquela imagem antes de morrermos e assegurando que aquela imagem seja mantida por outras pessoas mesmo depois que tenhamos morrido nesse sentido somos todos viciados quer gostemos disso ou não quer tenhamos um diagnóstico clínico de nosso vício ou não será que é possível ir além da ideia do vício como uma doença deixar cair por terra todas as nossas preconcebidas noções e olhar com novos olhos para o que realmente está acontecendo no nível mais profundo eu quero ir além das explicações físicas sociológicas e psicológicas e ver o que realmente está acontecendo no nível mais profundo quando alguém se sente atraído por comportamentos pessoas lugares ou substâncias que não lhe fazem bem e não lhe curam no verdadeiro sentido da palavra aparentemente isso acontece inúmeras vezes sem que a pessoa consiga se controlar além de ser algo que vai contra sua vontade na maioria das vezes o que esse indivíduo está realmente procurando geralmente o vício é visto como a incapacidade de parar de fazer alguma coisa na sua forma mais extrema é quando a pessoa sente que precisa fazer alguma coisa simplesmente para poder funcionar e apenas continuar fazendo aquilo para se sentir ok apesar dos efeitos colaterais e das consequências provavelmente é verdadeiro dizer que ninguém intencionalmente sai por aí para se viciar em alguma coisa inicialmente um cigarro ou uma bebida alcoólica ou uma droga pode ser desagradável ou mesmo repugnante muitos viciados dizem que detestaram a sua primeira experiência com a droga mas simplesmente queriam experimentar flertar com o perigo ter um sentido de pertencimento ou se sentir incluído algumas pessoas parecem ultrapassar esse ponto do primeiro experimento e começam a usar a substância ou objeto pessoa experiência mais regularmente e à medida que seus sistemas se tornam mais e mais tolerantes à substância em questão elas precisam tomá-la em doses maiores cada vez mais para chegar ao estado alterado que desejam em casos extremos a necessidade da droga se torna tão intensa que acaba por consumir toda a vida dessas pessoas destruindo suas carreiras seus relacionamentos e sua saúde eu não sinto que psiquiatras psicólogos sociólogos ou outros pesquisadores tenham realmente alcançado o fundo da questão do porquê algumas pessoas se tornam viciadas e outras não há muitas teorias sobre o vício mas poucas que compreendem suas causas pela raiz por exemplo um grande número de indivíduos bebe álcool pelo mundo afora entretanto poucos são bebedores pesados e menos ainda se tornam viciados por que algumas pessoas se tornam viciadas e outras não a literatura existente sobre o assunto sugere que há fatores de risco associados ao vício tais como abuso e negligência infantil doença mental pobreza estresse baixo nível educacional e também que pode haver fatores genéticos que influenciam disse também que o vício pode ser hereditário que algumas pessoas estão simplesmente predispostas a adquirirem o vício em alguma coisa e que não há muito que se possa fazer em relação a isso muitas pessoas veem o vício como uma doença ou um distúrbio no cérebro e algumas chegam até a dizer que o vício é algo do qual ninguém realmente se livra e que será preciso aprender a viver com ele até o fim da vida uma vez viciados sempre viciados dizem para alguns indivíduos o vício realmente define quem eles são eles se agarram às imagens de si mesmos como viciados não quero acusar ninguém de estar errado só quero que você olhe mais profundamente do que talvez tenha olhado anteriormente bem antes de seguirmos adiante eu quero ser bem claro não estou sugerindo caso você se veja como um viciado que você deveria imediatamente largar todas as coisas que está fazendo para segurar seu vício eu simplesmente quero apresentar uma perspectiva diferente das coisas e essa perspectiva não tem a intenção de substituir aquilo que você já está fazendo não quero encorajar ninguém a deixar a clínica de reabilitação a terapia o grupo de recuperação ou os programas dos doze passos continue fazendo o que você já está fazendo se estiver sendo bom para você contudo ao olhar com novos olhos para o que está acontecendo e num nível mais profundo talvez você possa descobrir um sentido de libertação que o seu programa atual não esteja lhe oferecendo podemos falar sobre os fatores de risco dos vícios podemos dar explicações psicológicas e fisiológicas podemos detalhar o comportamento de um viciado tanto interna quanto externamente por assim dizer porém o que realmente está acontecendo no nível do momento presente da experiência quando eu vou pegar o meu próximo drink o que é que eu estou tentando fazer no nível mais profundo o que é a experiência do vício quem é o viciado realmente até que perguntemos a um viciado quem é você além de todas as suas ideias a respeito de si mesmo não estaremos indo em direção à raiz do problema e todas as nossas ações serão construídas sobre premissas falhas e de segunda mão baseadas no pensamento dualista basicamente as pessoas a quem chamamos de viciadas não são diferentes do resto de nós que nos consideremos não viciadas num certo sentido um buscador é sempre um viciado viciado no futuro viciado em se afastar deste momento presente viciado em encontrar um alívio de qualquer maneira que ele ou ela possa encontramos alívio através do sexo das drogas dos cigarros de música alta até sangrar os ouvidos finalmente através de conseguir aquela bolsa da Gucci ou aquele carro esporte exclusivo ou o último jogo de computador e por um curto período parece que nos sentimos aliviados do peso de buscar o peso da falta por uns poucos e preciosos momentos enquanto dou um trago profundo no cigarro esqueço de todas as minhas preocupações o passado e o futuro desaparecem e recuam para o fundo e tudo que permanece é a fumaça cálida e macia que desce pela minha garganta e vai para dentro dos meus pulmões o sentimento de vazio desapareceu existe uma espécie de preenchimento que parece alcançável apenas com esse cigarro de certa maneira o cigarro a taça de vinho a música ensurdecedora de estourar os ouvidos se transforma em um amante uma mãe um guru ao oferecerem a liberação que eu desejo e me levam de volta para casa aliviam a minha carga removem o meu desconforto e me trazem de volta para casa temporariamente muitas pessoas encontram alívio por intermédio do sexo ao atingirem o clímax o mundo inteiro desaparece e a união é total eu estou nadando num oceano de amor e só existe a simplicidade da vida assim como ela é nesse momento somente o que está acontecendo agora tudo o mais cai no esquecimento não é de se admirar que os franceses chamam essa experiência de le petit mort a pequena morte todas as outras coisas parecem sem importância a onda se desfaz no oceano eu perco a mim mesmo na vida estou de volta ao útero minha luta está morta o meu desejo mais profundo está saciado temporariamente eu obtenho um novo carro a nova casa um novo relógio de ouro e fica parecendo que a minha busca chegou ao fim parece ser de verdade que o sexo as drogas o cigarro o dinheiro a fama tem o poder de aliviar a minha dor o poder de me completar de uma maneira que nem nada nem ninguém poderia para certos buscadores a única maneira que eles conhecem de se completarem a si mesmos é através de um objeto de vício é quase como se nós estivéssemos tentando nos obliterar a nós mesmos por meio das drogas do álcool e do sexo em algum nível da mesma forma que a onda anseia por voltar ao oceano nós também desejamos nos livrar do eu separado ansiamos por nos perder por nos perder de nós mesmos de modo a sermos absorvidos na totalidade da vida ao voltar para casa depois de um dia longo e desgaçante no escritório eu tomo um drink depois outro mais um outro e logo todos os meus problemas parecem estar tão distantes como se nunca tivessem existido antes eu não só os esqueço eles literalmente desaparecem nesse instante na minha experiência em algum nível o objeto do vício nos capacita a fazer o anseio mais profundo que cada ser humano tem o de desaparecer de ser absorvido pela totalidade da vida de morrer neste exato momento de voltar para casa de regressar ao útero de ser aliviado do fardo pesado do eu separado de se dissolver de volta no oceano e repousar finalmente repousar enquanto engulo mais uma caneca de cerveja enquanto injeto a droga da moda enquanto volto para casa dirigindo meu novo carro esportivo tudo parece estar ok por enquanto seria maravilhoso se esse mecanismo verdadeiramente entregasse o que promete completude permanente infelizmente não faz isso porque há sempre a queda o brilho se desgasta o desconforto reaparece a dor volta a incompletude retorna às vezes mais forte do que nunca e então eu anseio pela minha próxima dose meu próximo alívio minha próxima experiência o buscador reaparece ainda incompleto ainda insatisfeito talvez mais insatisfeito do que nunca o sentimento de vazio e incompletude reemerge o sentimento de falta reaparece e eu volto a história de minha vida insatisfatória para em seguida ficar desejando ser livre disso tudo outra vez se o mecanismo de buscar entregasse o que promete realmente removesse esse sentido de falta não haveria qualquer problema não haveria essa coisa que chamamos de vício eu não precisaria de drogas cigarros comida ou sexo para aliviarem a minha dor eu não me sentiria compelido a ceder com tanta frequência ou de modo algum a vida estaria em total equilíbrio o fato é que o cigarro não proporciona totalidade ele não acaba com os meus problemas não leva embora o desconforto permanentemente mas talvez o próximo fará isso o deleite da droga não perdura mas da próxima vez quem sabe ganho no jogo mas isso não é satisfatório talvez se eu ganhar de novo se eu ganhar mais ficarei satisfeito buscamos sempre um próximo alívio e o ciclo se repete veja você não estamos viciados em cigarros realmente estamos viciados na aparente liberação em sermos absorvidos pela vida no adiamento temporário do sentimento de falta que o cigarro parece trazer não estamos realmente viciados em sexo estamos viciados na liberação que ele aparentemente oferece o desaparecimento temporário do falso eu do fardo do eu não estamos realmente viciados em jogos de aposta as apostas apenas nos levam para longe de nós mesmos por alguns minutos preciosos horas e dias não estamos realmente viciados em pessoas ou objetos estamos viciados nos instantes de libertação que eles parecem trazer o buscador está viciado na libertação é a onda buscando o oceano outra vez por um instante que grande alívio isso significa ou seja pensar que você encontrou o que estava buscando que grande alívio voltar a ser o oceano mesmo que por alguns poucos e perfeitos momentos e que inferno é perder o contato com esse alívio e ser arrastado de volta ao mundo dos problemas humanos tão rapidamente vício em álcool vício em substâncias vício em jogos de aposta vício em sexo vício em pessoas gurus dinheiro fama parece que existem muitos tipos de vício contudo só existe um vício único o vício de libertação do buscador e quando você compreende isso o que é realmente o objeto do vício se torna menos importante frequentemente ao tentarmos curar a nós mesmos de nossos vícios nos focamos demasiadamente nos detalhes do objeto do vício e não na raiz do mecanismo que está alimentando a necessidade daquele objeto posso me curar do meu vício em cigarros mas se eu não encarar a falta subjacente a tudo isso o vício vai aparecer em outra área de minha vida conheci muitas pessoas que deixaram de fumar depois de 20 anos e logo depois começaram a comer compulsivamente pessoas que estavam viciadas em relacionamentos romper com o relacionamento atual e imediatamente começar a se envolver com drogas pessoas viciadas em compras e consumo de repente interromperem o vício para ficarem viciadas em um guru espiritual qualquer cura ou remédio ou terapia focado no objeto do vício em vez de focado na condição de busca do viciado não resolverá o problema em questão poderá ajudar mas não vai curar o verdadeiro sentido da palavra seja um cigarro uma garrafa de cerveja ou a promessa de ganhar um milhão numa roleta todo objeto de adição serve ao mesmo propósito parecer remover o desconforto desse momento assim como é promete liberação e parece cumprir com essa promessa apenas por um instante mas não fornece aquilo pelo qual ansiamos verdadeiramente geralmente indivíduos envolvidos com algum vício falam a respeito de resolver ou dar um jeito no seu problema o que eles estão tentando resolver ou consertar no fundo no fundo embora não saibam é provável que estejam tentando consertar um sentido primal de separação tentando dar um jeito na incompletude como já vimos repetidas vezes neste livro nada nem ninguém pode consertar a separação e a incompletude nenhum objeto externo ou pessoa pode fazer isso o único conserto possível é um abraço completo e radical dado a essa mesma incompletude o abraço que é você mesmo em sua essência no fundo no fundo é isso que realmente cada um de nós anseia em intimidade consigo mesmo é claro que não pegamos um cigarro ou um analgésico ou uma garrafa de cerveja porque pensamos estou me sentindo incompleto e isso me completará não simplesmente sentimos um impulso uma ânsia nós nos sentimos estranhamente atraídos pelo objeto de nossa adição quase que contra a nossa vontade se eu tivesse uma escolha digo a mim mesmo eu não estaria fazendo isso mas fica parecendo que eu não tenho escolha o cigarro parece ter um estranho poder sobre mim jogos de azar sexo dinheiro eles parecem ter um estranho poder sobre mim um poder misterioso que me arrasta não importa o quanto eu proteste o chocolate fica simplesmente ali no armário me chamando coma-me coma-me eu vou fazer você se sentir melhor a cerveja fica ali como um demônio a me tentar prometendo-lhe libertação vamos apenas um golinho não é uma coisa intelectual você não percebe conscientemente que está buscando você simplesmente se descobre pegando um cigarro você se descobre engolindo mais uma dose de vodka você se descobre com a boca cheia de chocolate e parece que não há nada que você possa fazer em relação a isso de algum modo a sensação é a de que você está sendo controlado pelo objeto de sua edição e que tudo escapa de suas mãos sim essa é a sensação como se fosse uma vítima daquele vício que algo chamado vício está acontecendo a algo chamado eu esse poder que sentimos como se parecendo vir do objeto de nossa edição é o mesmo poder sobre o qual tenho falado ao longo deste livro quando nós acreditamos que um objeto uma substância ou pessoa é capaz de nos completar de alguma maneira projetamos sobre ele ou ela uma espécie de poder misterioso seja comida um guru espiritual um amante uma celebridade um líder político ou religioso uma garrafa de uísque ou um cigarro tudo isso pode realmente dar a sensação de que tem um poder sobre você como se cada um tivesse uma espécie de aura uma espécie de energia magnética e atraente emanando de si todos parecem irradiar poder mas esse poder não é real nada nem ninguém tem esse tipo de poder o poder de completar você nenhuma onda tem mais poder que outra cada onda é igualmente oceano o poder nunca é externo nesse sentido o que você experimenta como poder lá fora no mundo é simplesmente seu próprio poder porém projetado é o poder da vida projetado para fora e focada em outra pessoa ou objeto o poder não está realmente na outra pessoa ou objeto embora isso pareça ser assim sente-se como se fosse assim e é dessa mesma forma que se sente o cheiro e o sabor desse poder projetado o poder não pertence a nada nem a ninguém pois a própria vida é o único poder essa ideia de que a completude está lá fora no tempo no espaço no mundo que algumas pessoas ou objetos têm esse poder e outras não é a projeção que mantém a busca em andamento em atividade o buscador deve sempre manter a busca fora dele mesmo ou dela mesma de modo a permanecer vivo o buscador tem que projetar para fora no mundo visível fontes invisíveis de poder e sair em busca do poder almejado desde os primórdios da humanidade estivemos a projetar o poder lá fora no sol nas estrelas nos animais na natureza em objetos inanimados em outras pessoas seres humanos sempre tiveram deuses até mesmo os ateístas são profundamente religiosos nesse sentido o buscador de libertação projeta o poder dessa libertação num objeto da mesma maneira que o buscador de iluminação projeta essa mesma iluminação numa pessoa e o buscador de amor foca o seu desejo também numa pessoa dando aquele objeto o poder aparente de completá-lo o desfecho disso é parecer e ter a sensação de que aquele objeto é realmente necessário a sensação é a de que você realmente precisa de uma dose de sua droga a sensação é a de que você precisa de sexo de chocolate de uma bebida de um cigarro de que precisa ir para mais uma palestra um retiro você precisa ir para perto do seu guru ou seu objeto de amor de modo a ser inteiro e completo outra vez você poderia dizer que a necessidade é o modo como o mecanismo da busca se instala e se manifesta em nossa experiência nós não experienciamos esse mecanismo diretamente mas experienciamos necessidade desejo ânsia falta impotência ao encarar a vida diretamente nunca entenderemos o desejo verdadeiramente até entendermos o mecanismo da busca subjacente a ele é um mecanismo surpreendente e extraordinariamente criativo que parece ter a capacidade de manter a nossa consciência afastada de quem realmente somos quando não vemos esse mecanismo assim como ele é quando somos apanhados na busca ao invés de vermos o estado de busca em que nos encontramos reconhecendo-nos como um espaço amplo e aberto no qual tal busca acontece continuaremos a sofrer e a fazer o possível para escapar do sofrimento bem se empanturrar chocolate o tempo todo não seria um problema se depois de um tempo isso não causasse obesidade e a possibilidade de ataques do coração e derrames em si mesmo não há nada de errado em se comer chocolate isso é parte da vida também é quando o chocolate está sendo usado para proporcionar a libertação que o problema começa é a busca por intermédio do chocolate que é o problema chocolate mais busca é igual a vício da mesma maneira o consumo de álcool em si mesmo não é errado maléfico ruim para a saúde mas é parte da vida álcool é uma substância neutra que não precisamos usar da maneira como fazemos é quando usamos o álcool para nos distrairmos do que está realmente acontecendo para remover o desconforto existencial para o fornecimento da completude para escapar do momento assim como ele é que toda confusão começa álcool mais busca é igual a vício da mesma maneira o dinheiro em si mesmo não é um mal é o uso do dinheiro da maneira como acumulamos para nós mesmos da maneira como ferimos e matamos para obtê-lo de outras pessoas a competição e a inveja que ele pode causar quando nossos sentimentos de impotência e inadequação não são profundamente aceitos que podemos chamar de uma instância mal o próprio dinheiro não tem qualquer mal residindo nele nada tem você já entendeu toda a questão substâncias e atividades sexo bebidas chocolate apostar num cassino ou na bolsa de valores em si mesmos não são problemas todas essas coisas podem ser divertidas apreciadas pelo que são partes inocentes da vida quando o buscador começa a usar essas atividades para obter alguma coisa é quando o problema começa quando você está buscando alguma coisa por intermédio do cigarro não está mais fumando um cigarro realmente você praticamente não percebe a experiência real momento a momento de fumar um cigarro você não está realmente presente na experiência porque está demasiadamente ansioso pela recompensa você não está realmente fumando um cigarro você está tentando fumar a totalidade você não está realmente fumando um cigarro você o está usando para chegar a algum lugar você parou de ver realmente ver o que está à sua frente você está buscando um momento futuro o momento se transformou num meio para um fim você está tentando se mover daqui para ali usando o pobrezinho de um cigarro transformar o cigarro num inimigo não vai ajudar isso é o que muitos livros e cursos de autoajuda parecem indicar que o cigarro o álcool as drogas são uma espécie de inimigo que eles são do mal e que deveríamos entrar numa guerra contra eles talvez pelo resto de nossas vidas eu quero apresentar uma outra maneira de se olhar para os vícios o cigarro não é o inimigo quando você vê realmente vê esse mecanismo da busca em ação em toda sua complexidade e sutileza também verá o quanto o cigarro é inocente ele nunca teve um poder sobre você e nunca terá você o estava usando para tentar alcançar a totalidade você se transformou num usuário no verdadeiro sentido da palavra o cigarro sempre foi inocente sempre neutro e na sua busca de libertação você o usou para depois se esquecer do porquê o estava usando como se você soubesse em primeiro lugar e assim você deu a volta e culpou o cigarro por tê-lo enfeitiçado na verdade foi o contrário disso que aconteceu você enfeitiçou o cigarro na sua inocência na sua busca de totalidade você projetou o poder da completude sobre ele você fez com que o cigarro simbolizasse o fim da busca você o transformou em seu guru dando a ele um poder que ele não tinha e que nunca poderia ter não se trata de culpar ninguém o cigarro ou o fumante não se está dizendo que o cigarro é inocente e você é o culpado ambos são inocentes quando for apanhado no estado de busca você não terá escolha mas apenas ir buscar aquilo que percebe como algo que vai lhe dar alguma forma de liberação em sua inocência você vai atrás do cigarro quando sente necessidade de alguma coisa fica parecendo que você também não tem escolha a não ser obter aquilo que precisa você é inocente em seu estado de busca portanto não estou culpando ninguém o jogo de culpa e vergonha não é necessário aqui trata-se de simplesmente ver o que está acontecendo em sua própria experiência e não julgar-se a si mesmo por isso impulsos desejos necessidades e carências como é sentir um impulso como é sentir um desejo como é o sentimento de que você precisa de alguma coisa é muito difícil descrever ou definir exatamente o que é um desejo ou um impulso mais uma vez falamos sobre impulsos desejos ou necessidades como se soubéssemos exatamente sobre o que estamos falando porém como temos feito ao longo deste livro vamos além da história a história do impulso e voltemos para a experiência real momento a momento além da história o que realmente está acontecendo estou sentado na minha poltrona favorita e lendo um livro não há nada faltando simplesmente a vida acontecendo sons aromas pensamentos sentimentos tudo isso aparecendo e desaparecendo tudo isso deleito me na simplicidade deste momento repentinamente me descubro desejando algo ansiando por um cigarro o que acabou de acontecer voltemos voltemos para a experiência real e caminhamos através dela em câmera lenta primeiramente houve um sentimento de desconforto algo pareceu ser insatisfatório e incompleto e isso queria voltar a ser completo outra vez isso queria pegar um cigarro a coisa que se pensava poderia levar para longe a incompletude e havia um impulso para fumar em outras palavras um impulso para encontrar a completude por intermédio do ato de fumar fumar faria desaparecer o desconforto há sempre uma urgência ligada ao impulso não é mesmo um impulso nunca é uma experiência relaxada descontraída fácil alguma coisa se sente apertada e contraída é como se algo precisasse ser satisfeito urgentemente repentinamente a vida se torna urgente parece que você precisa de um cigarro imediatamente não amanhã nem um pouco mais tarde mas agora há poucos momentos atrás a vida parecia estar completa eu estava confortavelmente sentado numa cadeira lendo meu livro não estava faltando nada agora de repente parece que alguma coisa está faltando na minha experiência presente um buraco se abriu na experiência do momento presente o sentimento é o de que falta algo o que está faltando o que vai preencher esse buraco o que vai acabar com a falta é realmente possível que nada esteja faltando e de repente como num piscar de olhos alguma coisa comece a faltar todos os impulsos de fato toda busca sempre começa com um sentido geral de falta e depois esse sentido geral de falta se transforma na falta de alguma coisa específica o que está faltando ah já sei um cigarro é o que está faltando na minha experiência presente o buraco tem o formato exato de um cigarro se eu estivesse fumando agora a experiência presente estaria completa o cigarro faria o buraco desaparecer o significado original da palavra carência want em inglês era falta lack em inglês há apenas algumas centenas de anos que a palavra se tornou sinônima de desejo de querer e assim quando digo eu quero um cigarro agora o que realmente quero dizer é eu sinto como se me faltasse um cigarro agora está faltando um cigarro há um momento atrás não estava faltando um cigarro então de repente está faltando repentinamente me falta um cigarro repentinamente eu quero um cigarro a mesma coisa mas um cigarro não está realmente faltando na experiência presente a experiência presente é sempre completa em si mesma nada pode jamais faltar na experiência presente assim como o oceano nunca está faltando não importando que ondas estejam aparecendo somente o pensamento diria algo está faltando mas até mesmo o pensamento de que algo está faltando está simplesmente aparecendo nesse espaço aberto o pensamento e o sentimento de que algo está faltando não está faltando aqui eles estão completamente presentes nada literalmente nada está faltando aqui o começo de uma grande liberdade é perceber que nada está faltando na experiência presente jamais apenas e unicamente só existe a história de que algo está faltando e o sentimento agregado de que algo está faltando e todas as histórias e os sentimentos associados a elas aparecem no espaço amplo e aberto que você é e isso está sempre completo em si mesmo não há nada faltando no espaço aberto que você é porque o espaço amplo e aberto que você é sustenta tudo à medida que todas essas coisas aparecem e desaparecem até mesmo um sentimento mais forte de falta aparece e desaparece naquilo que você é até mesmo a falta é parte da completude desse momento aqui nesse lugar onde você está até mesmo a falta é completude aqui está uma analogia maravilhosa imagine que você está assistindo a cena de um filme no qual alguns personagens estão sentados em volta de uma mesa de jantar falando sobre um outro personagem que eles dizem estar faltando em volta daquela mesa porém de sua perspectiva como um espectador estaria faltando um personagem realmente? naquela cena pronta que você está assistindo está faltando um personagem? não em si mesma a cena está completa aqueles personagens sentados em volta de uma mesa de jantar e falando sobre alguém que está faltando se constituem numa cena completa do filme nada jamais está faltando de uma cena no filme você nunca assiste a uma cena de um filme e diz para si mesmo um que estranho há alguma coisa faltando nessa cena mesmo que a cena seja a respeito de alguém que está faltando você sabe que na verdade não há nada nem ninguém faltando nenhum personagem jamais poderia estar faltando num filme uma cena num filme é sempre completa da mesma maneira quando um ente querido morre e você sente saudades dele ou dela estaria ele ou ela verdadeiramente faltando? nada nem ninguém está faltando no oceano da vida portanto é uma mentira uma grande mentira dizer que um cigarro está faltando a sua falta de um cigarro é uma mentira a sua carência de um cigarro é uma mentira quero deixar bem claro que em última instância não há nada de errado em se ter carências na vida aqui estamos diante do risco de cair em mais uma armadilha espiritual ao longo dos anos encontrei muitas pessoas que tentavam desesperadamente se livrar de todas as suas carências porque elas pensavam que esse era o caminho para a iluminação espiritual elas verdadeiramente acreditavam que uma pessoa iluminada não tem carências primeiramente querer se livrar de todas as carências é a maior carência de todas em segundo lugar uma vida sem qualquer carência seria uma vida muito enfadona e aborrecida realmente duvido que seja possível ser uma entidade humana que vive e respira e não experienciar carências eu quero visitar uma galeria de arte eu quero uma xícara de chá eu quero visitar meus queridos pais você tropeçou e caiu e eu quero ajudá-lo a se levantar do chão eu quero ter um filho eu quero ler o meu livro eu quero ser honesto com você sobre como estou me sentindo eu quero escapar desse campo de prisioneiros de guerra em si mesmas todas elas são expressões perfeitas de vida e negar carências ou tentar fingir que você não as tem pode ser algo muito doentio realmente tentar se livrar de todas as carências é parte do jogo que o buscador está jogando penso que seria útil distinguir entre carências saudáveis e autênticas como eu quero ir ao parque hoje e carências que são baseadas no estado de falta você poderia chamá-las de carências da busca carências do buscador tais como eu quero um cigarro porque sem ele eu me sinto incompleto acho que essa é uma distinção muito importante de se fazer parece que muitos ensinamentos espirituais tratam das carências como coisas negativas carências são do ego carências são egoístas carências são ilusórias carências são dualistas carências sempre levam ao sofrimento e se quisermos nos livrar do sofrimento deveríamos nos livrar de todas as carências todos os desejos todos os apegos deveríamos ter como alvo viver num estado de não querer nada deveríamos parar de querer dinheiro deveríamos parar de querer possas materiais deveríamos dar tudo que temos e viver nas ruas então seremos livres deveríamos parar de querer fazer sexo deveríamos renunciar a todo desejo sexual e viver uma vida de castidade então estaremos puros e mais próximos de Deus deveríamos parar de querer ter prazer porque o prazer é ruim e não é espiritual e se nos afastarmos de todas as fontes de prazer na vida então nos iluminaremos isso parece ser o que alguns ensinamentos espirituais estão dizendo porém o outro lado de toda essa desistência das carências e desejos é que acabamos por levar vidas embotadas desconectadas e inertes e acabamos sempre entrando em guerra com nossas carências secretamente nós nunca nos livramos de nossas carências realmente e assim acabamos por reprimi-las reprimimos o desejo sexual por exemplo fingindo para nós mesmos e para os outros que estamos livres dele contudo e em segredo nosso desejo por sexo continua e quanto mais tentamos enterrá-lo mais ele ameaça explodir até que isso aconteça finalmente e podemos ver as consequências disso com facilidade apenas leva em consideração os muitos escândalos envolvendo líderes religiosos ou espirituais supostamente celibatários no último século e neste também o que quer que tentemos reprimir deverá emergir em alguma forma distorcida eventualmente de modo simples a força da vida quer expressar se a si mesma ela não será restringida recentemente uma mulher estava me contando sobre o seu casamento sem graça e que já durava 20 anos há poucos anos atrás ela se tornou uma buscadora espiritual e passou muitas horas praticando um método que objetivava livrá-la de todos os seus desejos no casamento pois ela aprendera que os desejos eram demandas irracionais para serem colocados diante de um outro ser humano uma vez que ela parasse de querer qualquer coisa vinda de seu marido ela estaria livre ela chamava esse método de livrando-se de seu ego bem ela conseguiu se livrar de todas as suas carências e num certo sentido isso era uma coisa maravilhosa muitas e muitas de suas carências tinham sido exigências irracionais em relação ao seu marido e também uma expressão de sua busca elas eram formas de tentar moldar o seu marido e transformá-lo em algo que ele não poderia ser para ela tentar consertá-lo foi causa de muito sofrimento para ela portanto foi com muito alívio que essa mulher se viu livre daquelas carências irracionais e baseadas em sua condição de buscadora porém ela foi longe demais ao apagar todas as suas carências e o seu relacionamento com o marido não melhorou ela tinha apagado tudo de fato quase não havia mais um relacionamento entre os dois o relacionamento tinha morrido eu lhe perguntei diga-me o que você quer de um relacionamento ela hesitou e respondeu oh eu achava que não deveria querer nada eu perguntei novamente ela pensou por um longo tempo mas não encontrou nada para me responder ok deixe-me ajudá-la um pouco eu disse que tal algo bem simples como por exemplo ter alguém com quem você poderia conversar oh sim eu gostaria disso é claro isso seria maravilhoso ela respondeu achei essa resposta muito tocante havia um querer ou carência genuína no que ela disse algo autêntico que não estava vindo de um estado de busca de um sentido de falta era algo vindo de seu coração era uma expressão bela e ardente da própria vida era uma carência autêntica e genuína que estava enterrada por conta de sua busca para ficar livre de todas elas essa pequena carência simplesmente não tinha tido a chance de respirar ao destruir todas elas essa mulher também destruiu as carências que eram genuínas e autênticas ela jogou fora o bebê junto com a água do banho nem todas as carências são expressões de falta quando expressamos uma carência genuína e saudável estamos dizendo algo mais ou menos assim eu quero isso eu gostaria de experienciar isso porém se vou ou não obter o que eu quero ainda assim eu estarei absolutamente ok não obter aquilo que quero não irá afetar em absolutamente nada essa condição presente de estar ok existe uma diferença entre querer um cigarro e querer um cigarro para completá-lo algo que ele não poderá fazer querer um cigarro não é um problema até que você o queira para fazer desaparecer o seu desconforto então você tem uma carência que parte de sua busca uma carência que é uma expressão de algo que está faltando e que o levará diretamente para o sofrimento e uma falta ainda maior é como se você estivesse dizendo eu quero isso e se não conseguir obtê-lo eu não ficarei bem somente conseguindo o que eu quero é que tudo vai ficar ok essa é uma carência baseada na ilusão da falta ou seja de que há algo sempre faltando e a ilusão de que somente um cigarro pode preencher o vazio desse modo não estamos mais vendo a realidade assim como ela é nós nos mudamos para a modalidade da busca nós nos mudamos para dentro de um sonho ou quimera e portanto para dentro do sofrimento atendendo a um impulso provavelmente você está pensando posso compreender intelectualmente que o cigarro não me tornará completo mas eu ainda me sinto como se precisasse de um cigarro um impulso é uma sensação física uma carência também antes que você dê conta a sensação é de que o seu corpo realmente precisa de uma dose como mencionado anteriormente o corpo não sabe a diferença entre uma ameaça real e uma imaginada da mesma forma ele não nota a diferença entre uma falta real e uma imaginada a realidade é que o corpo nunca precisa de um cigarro você sim o buscador também o corpo não está tentando completar-se a si mesmo você está acho que uma das grandes mentiras que dizemos a nós mesmos é meu corpo precisa de um cigarro ou eu não posso viver sem o meu cigarro ou eu vou morrer sem o meu cigarro bem é isso aí a sensação pode ser essa mas simplesmente pelo fato de você se sentir assim não significa que a necessidade é real o que queremos dizer com eu preciso de um cigarro é eu não estou querendo experienciar o desconforto de não ter o cigarro e aí está eu não quero experienciar o desconforto a incompletude a dor a mágoa o não está ok de não obter o que eu quero não quero que essas ondas venham sinto que vou me afogar nelas eu sinto como se estivesse sendo avassalado por elas não serei capaz de lidar com essas ondas eu sinto que vou morrer sem o objeto do meu vício sem a minha rota de fuga sem algo para subjugar a dor da existência quando a esperança da completude é arrancada do buscador o que sobra quando o tempo é arrancado quando toda a esperança de obter aquilo que você quer e de se tornar completo desaparece o que resta para você só lhe resta aquilo que é você fica com o seu desconforto sua incompletude tudo aquilo do qual você estava tentando escapar sem nenhuma esperança de conseguir escapar você é deixado diante da vida assim como ela é encarando aquelas ondas rejeitadas os pensamentos e sentimentos dos quais você tem fugido talvez por toda a sua vida você é deixado diante de sua dor sua tristeza sua culpa seu arrependimento seu arrependimento seu isolamento e seus piores medos você é deixado aqui agora neste momento encarando isso que é para uma pessoa que se sente separada de tudo ter que encarar todas essas coisas é um grande problema mas no espaço aberto que você é não há problema toda e qualquer onda pode simplesmente estar ali o desconforto extremo um sentido de falta um impulso para fumar um desejo uma carência a sensação de que algo precisa se completar dor agitação talvez palpitações no coração transpiração todos os tipos de imagens de quão horrível a sua vida é de você fumando um cigarro em paz de você inalando profundamente a fumaça fria de todo o relaxamento que isso vai lhe trazer de soltar tudo isso a liberação está tão perto que você quase pode tocá-la há um impulso desesperado para ir pegá-lo e acendê-lo num instante todo esse desconforto poderia desaparecer num outro instante o inferno poderia virar o céu a antecipação é insuportável você quer um cigarro desesperadamente o cigarro vai levar embora todo esse desconforto apenas um cigarro pequenino em alguns instantes vamos lá só um cigarrinho oh é tão tentador como já vimos você não quer um cigarro realmente o que você quer de verdade é que o momento presente fique profundamente ok outra vez o que você realmente quer é não viver mais a carência o que você realmente quer é não ter mais o sentimento de falta o que você realmente quer é que todo esse desconforto seja profundamente aceito você quer estar profundamente ok onde quer que esteja você quer se sentir em casa aqui e agora e você acha que fumar um cigarro é a única maneira de conseguir tudo isso eu quero um cigarro isso é uma mentira é uma mentira baseada numa identificação errônea uma mentira baseada numa premissa descomunal sobre quem você realmente é uma mentira que vem de você não ver a totalidade de sua experiência presente bem agora eu estou lhe dizendo para você fingir que não quer um cigarro fingir nunca funciona só leva a mais fingimento não estou dizendo para você fingir que não tem impulsos ou desejos você é um ser humano e não um robô estou pedindo que você honre a carência mas também fazendo uma tentativa para conseguir que você mergulhe de cabeça em seu âmago para soltar todas as suas premissas e ver com novos olhos o que essa carência realmente é muito além do que lhe disseram sobre ela além do que você assume que ela seja e do que você acredita que ela é nós atravessamos a experiência da carência para descobrir o simples mecanismo da busca em seu âmago o anseio não é por um cigarro ou um drink ou o sexo ou o próximo barato mas pela aceitação profunda não queremos ardentemente um cigarro nós desejamos a intimidade da consciência do momento presente o espaço aberto no qual toda onda de experiência é aceita realmente não desejamos um cigarro nós desejamos que o nosso desejo de fumar um cigarro seja algo profundamente ok ansiamos ardentemente amar o nosso desejo assim como ele é não importando quão louco isso possa parecer inicialmente quando um desejo ou carência tem a permissão de estar ali simplesmente com todo o desconforto que isso implica e quando o impulso para fugir do desconforto também tem a permissão de estar ali quando cada pensamento cada sensação cada sentimento é simplesmente aceito para estar ali e quando essa experiência presente é vista como algo profundamente aceito neste exato momento eu não tenho mais a necessidade do cigarro para me completar esse é o ponto no qual o ciclo de necessidade pode ser rompido exatamente no âmago daquela necessidade isso é liberdade na necessidade liberdade no desejo e não liberdade do desejo trata-se de descobrir a liberdade na qual o desejo e o impulso de satisfazer tal desejo aparecem e tem a permissão para aparecer assim como todas as ondas no oceano já são profundamente aceitas pelo oceano não se trata de lutar contra o desejo ou ignorá-lo trata-se de permitir profundamente que o desejo esteja ali juntamente com qualquer impulso até mesmo um impulso desesperado de satisfazer o desejo um desejo e o impulso de satisfazê-lo são os melhores amigos entre si se você tiver que se sentar com um desejo você deve dar as boas-vindas ao melhor dele ou seja o desejo de escapar do desejo e descobrir o lugar no qual ambos já são profundamente aceitos naquilo que você é dar a permissão a um desejo simplesmente sentar-se com ele observando todas as imagens que passam ou flutuam sentindo todas as sensações à medida que elas vêm e vão realmente permitindo-se sentir profundamente o impulso e o desejo de fumar um cigarro permitindo-se o desconforto permitindo-se que o mais forte desejo esteja ali um impulso que é tão forte que você sente que chegou ao ponto de agir pode ser uma experiência muito estranha lembre-se não existe impulso forte demais que não possa ser lidado por essa aceitação profunda você se sente como se estivesse prestes a morrer sem o cigarro e ainda assim dentro daquele sentimento a aceitação profunda permanece inabalável porque essa aceitação profunda também aceita e sustenta todos os sentimentos é insuportável não posso continuar isso é aceito isso é desconfortável demais eu não aguento isso também eu vou morrer não aguento mais isso também estou morrendo você ainda está vivo não consigo lidar com isso você está lidando com isso não suporto mais você está suportando isso o que eu descobri foi o seguinte mesmo sem o cigarro mesmo com todos esses sentimentos que vão aparecendo na ausência do cigarro mesmo na experiência de não ter aquilo que eu quero eu estou profundamente ok mesmo sem o cigarro eu estou completo nesta experiência presente no meio do mais intenso desejo essa aceitação mais profunda está absolutamente presente não significa que o desejo desapareça mas significa que o meu relacionamento com o desejo se transmuta não é mais uma onda separada sendo rejeitada é uma expressão do oceano para ser abraçada e a partir dessa completude eu ainda estou livre para fumar um cigarro ou não isso é crucial eu estou livre para fumar mas eu não tenho mais a necessidade de fazer isso para obter a completude fumar ou não fumar um cigarro se torna algo estranhamente igual em essência nessa aceitação mais profunda eu acabo obtendo aquilo que um cigarro jamais poderia me dar a liberdade de fumar ou não um cigarro não estou mais preso não estou mais sendo controlado estou livre das muletas de meu guru o feitiço foi quebrado eu abandonei o culto ao cigarro não estou mais impotente não sou mais uma vítima para expressar isso de um jeito bem simples quando um desejo por um cigarro por sexo por uma ida ao cassino por uma barra de chocolate é profundamente aceito permitindo-se que seja assim como é tal desejo não é mais um desejo no verdadeiro sentido da palavra em outras palavras quando um desejo é profundamente aceito ou permitido ele não é mais uma expressão de falta não é mais uma expressão de incompletude de busca pela completude agora é simplesmente um bocado de sensações aparecendo e desaparecendo naquilo que você é sensações que são profundamente aceitas podendo aparecer e desaparecer no que você é mesmo quando são desconfortáveis neste exato momento desejos vem vem e vão e o que você é permanece o fim do vício está em abraçar profundo e totalmente o desejo não importando o quão paradoxal isso possa soar inicialmente mais uma vez note que eu não estou dizendo para você lutar contra o desejo nem que você deve ignorá-lo ou rejeitá-lo ou praticar a abstinência a aceitação profunda não tem nada a ver com qualquer espécie de auto negação eu não estou dizendo não dê a si mesmo aquilo que você quer e tente ser feliz sem ter o que você quer não estou lhe pedindo para tolerar nada já posso ouvir críticas à mensagem deste livro Jeff Foster está nos dizendo para pararmos de ter o que nós queremos ele disse que deveríamos nos sentir ok sem obter o que queremos e que neguemos a nós mesmos o prazer isso soa tão derrotista tão negador da vida tão deprimente na verdade eu não estou dizendo que você deveria se sentir ok diante do fato de não obter o que você quer eu estou lhe convidando para soltar todas as suas conclusões anteriores e olhar de novo para ver se você pode descobrir que esse estado de estar bem ou de estar ok no sentido mais profundo na experiência de não obter aquilo que você quer veja se isso é uma possibilidade no seu mundo encontrar o lugar da aceitação mais profunda não se refere a tolerar ou aguentar a situação de não obter aquilo que você quer ou deseja trata-se de encontrar o lugar onde até mesmo a intolerância e a frustração podem ser aceitas e estou lhe pedindo para questionar a própria ideia de que ter o que você quer ou deseja é na verdade o que você realmente quer e subjacente a isso questionar também a ideia de que você é uma pessoa separada que quer alguma coisa isso é bem diferente de fingir estar ok com o fato de não obter aquilo que você quer é bem diferente de negar-se a si mesmo o prazer que é como a mente pode interpretar essa ideia estou lhe pedindo que você veja se pode encontrar o estado de estar bem e não obter aquilo que você pensava que queria mas que nunca quis realmente aceitar profundamente um desejo ou uma carência pode ser uma coisa muito estranha na maior parte do tempo estamos ou tentando ignorar um desejo o que faz com que ele cresça ou estamos saciando-o exageradamente aceitar profundamente o desejo é o caminho do meio entre rejeitar e saciar está o ato de ver e aceitar ou permitir que seja e descobrir a liberdade nos lugares mais desconfortáveis sendo assim sua nova prática espiritual é a seguinte sente-se com o desconforto e com o seu melhor amigo o impulso para fugir do desconforto sente-se sem fazer absolutamente nada em relação a eles sente-se sem esperar que eles mudem sente-se sem tentar consertar-se a si mesmo sente-se sem a esperança de ter um resultado em particular e note que cada pensamento cada sensação cada sentimento incluindo expectativas frustrações falta de aceitação ou tentativas de mudar esse momento já foram permitidas e aceitas neste exato momento descubra a condição de se sentir ok no meio da condição de não se sentir ok encontre o lugar no qual este momento está ok mesmo que você se sinta desconfortável e que não está ok esse lugar é liberdade liberdade é o que você é e se esse lugar não for encontrado neste exato momento e se sentimentos de fracasso emergirem aceite-os profundamente também simplesmente note o que quer que esteja aqui e constate que o que quer que esteja aqui já foi aceito e permitido esse ato de notar é a própria essência da meditação e sim esse lugar sem ponto de fuga pode ser muito desconfortável conheci um viciado em heroína que queria abandonar a droga de maneira abrupta e radical sua namorada me disse que os sintomas de sua abstinência foram horríveis câimbras terríveis por todo o corpo transpiração profusa tremores e alucinações muitas vezes ele pensava que iria morrer ele a chamava ao telefone e gritava eu não aguento mais eu vou morrer o interessante em tudo isso é que nunca era a presente manifestação de câimbras pelo seu corpo que iria matá-lo era sempre a próxima era isso que sempre iria matá-lo porém não tinha feito isso ainda o buscador vive sempre nas memórias de como as coisas eram ruins e em antecipação de como as coisas podem ficar piores mais adiante ele ou ela está sempre vivendo no tempo do tempo eventualmente sua namorada temendo que ele não fosse conseguir embora não fosse a primeira vez que ela testemunhava esses sintomas de abstinência se manifestando nele e também o fato de ele ter sobrevivido concordou em levá-lo de carro até o seu fornecedor da droga para que ele tomasse sua dose e se aliviasse já no carro e indo para esse destino sua condição melhorou repentinamente logo que soube que iria tomar a sua dose ele relaxou ele ainda estava trêmulo ansioso e com dores mas não mais em pânico ou ameaçado se sentindo à beira da morte a droga tinha chegado para representar a sua liberdade da morte e quando ele soube que a substância desejada estaria disponível para ele seu sistema relaxou quando diante da impossibilidade de obter o que você quer e diante do fracasso de sua busca você pode experienciar uma impotência total um desespero total um medo total e uma total falta de controle realmente você sente que está prestes a morrer você vai de encontro a todas as coisas das quais queria escapar de encontro a sua própria impotência diante da vida encarar todas essas coisas é o mesmo que encarar a morte adiciona a tudo isso a dor física no corpo se reajustando e você terá uma situação aparentemente insuportável que só pode ser resolvida ou assim parece com uma nova dose o mecanismo da busca pode ser brutal e o afastamento da substância ou da condição de dependência terrivelmente desconfortável não vamos fingir o contrário mas você consegue ver que até mesmo no mais extremo desconforto está contido um convite para a totalidade você consegue ver que quando as ondas são desconfortáveis o oceano está ali presente é um convite que nunca desaparece não importa o que esteja acontecendo o corpo pode estar tremendo descontroladamente pode haver uma dor terrível pode até haver o sentimento de que estou prestes a morrer e não aguento mais contudo o que eu sou é o espaço aberto no qual todos os sentimentos e sensações estão se desdobrando a dor o medo a frustração até mesmo os sentimentos de desamparo e pânico cego essas ondas não são realmente um problema para o que eu sou realmente elas são parte do convite constante da vida elas são profundamente aceitas e tem a permissão de ser o que eu sou estão ali para serem notadas para serem vistas como ondas que fazem parte da vida não são uma ameaça à própria vida elas não são mal nem inimigas nem impurezas para serem destruídas elas são apenas partes muito amadas de mim mesmo e eu sou a calma no centro dessa tempestade o corpo faz a sua parte e o que eu sou nunca precisa escapar do que está acontecendo mesmo que exista um impulso para fazer isso e fugir do que está acontecendo aqui onde estou tudo está sempre ok e de uma certa forma nunca serei capaz de explicar porque isso é assim acabar com os vícios não tem nada a ver com se livrar dos desejos trata-se de ver os desejos assim como são e lhes dar a permissão profunda de estarem ali sim ao final a liberdade está sempre aí até mesmo a de ser livre para não obter aquilo que você quer essa percepção desafia toda a sabedoria convencional se opõe a muitos dos nossos condicionamentos e não é ensinada em livros de autoajuda ou sobre o pensamento positivo em uma sociedade na qual muita ênfase é colocada em obter tudo aquilo que você quer e isso sendo visto como algo que produz felicidade vai soar quase como uma loucura a sugestão de que você pode se sentir livre e feliz mesmo quando não obtém aquilo que mais deseja talvez nesse mundo muito louco em que vivemos você precise ser louco para ser considerado são você não é um viciado será que você é realmente um viciado o seu vício lhe define na sua base fundamental será será realmente verdade que existe algo errado com você qualquer terapia ou programa de recuperação que não vá direto ao fundo dessas questões certamente só irá perpetuar ilusões eu não estou dizendo que você deveria desistir de todas as coisas que já está fazendo para encontrar a libertação do seu vício porém armado com essa compreensão mais profunda de quem você realmente é tenho certeza que qualquer plano de recuperação será muito mais eficaz e quem sabe talvez em algum ponto você nem mais precise de um plano de recuperação você vai se descobrir tendo um impulso para obter a sua próxima dose e ao mesmo tempo descobrir um estado profundo de se sentir ok dentro do próprio impulso dentro de qualquer desconforto que apareça você vai descobrir a liberdade dentro de todas as coisas inclusive aquelas das quais você tentava escapar e nesse lugar de aceitação total irá descobrir que não é um viciado e que não há nada de errado com você o que você é de verdade nunca quis nem precisou de nada para fugir desse momento presente o que você é aceita profundamente este momento assim como ele é um homem que se definia como um alcoólatra certa vez me disse eu nunca parei de beber eu nunca deixei de ser um viciado eu simplesmente nunca mais tomei o próximo drink neste momento de não estar bebendo você é um bebedor neste momento de não estar fumando você é um fumante neste momento de não estar indo pegar o objeto de seu vício você é um viciado neste exato momento você é um viciado talvez um dia e esse dia pode ser hoje você vai encontrar um cigarro ou uma bebida ou um pedaço de chocolate à sua frente e finalmente você irá saber no nível mais profundo que nenhuma dessas coisas irá lhe dar nada que já não esteja ali presente nenhuma delas fará com que a experiência presente seja mais completa do que ela já é você pode honrar o aparecimento de qualquer desejo você pode honrar que o desejo atue no próprio desejo você pode honrar qualquer desconforto por não obter o que você quer e você pode simplesmente deixar que tudo isso esteja aí assim como é sem precisar mudar nada de maneira nenhuma se você vai canalizar suas energias de busca canalize-as para este momento canalize-as de volta para onde você realmente está e abrace tudo o que está acontecendo neste exato agora solte a sua busca de um momento no futuro quando você estará livre do vício e descubra o que realmente está aqui neste exato momento e talvez isso passe a ser o desejo predominante o de aceitar este momento totalmente talvez você se torne viciada na aceitação profunda do momento presente esse é um vício do qual não precisará se recuperar um vício sem efeitos colaterais conhecidos e então mesmo em meio a dor ao desconforto e aos desejos misteriosos que não consegue controlar ou até mesmo nomear talvez você volte a se lembrar daquilo que sempre soube no mais profundo de si e que Julian of Norwich disse tão bem tudo tudo estará bem e tudo estará bem e o jeito de todas as coisas estará bem é a verdade que liberta e não o seu esforço para ser livre Krishna Murti a busca de iluminação espiritual o nosso medo mais profundo não é o medo da morte é o medo da vida é o medo de viver realmente viver de estar verdadeiramente vivo e desperto no aqui e agora de estar desprotegido diante da energia crua e selvagem que é a própria vida como vimos anteriormente a vida inclui tudo não só as coisas boas e positivas ou mesmo as coisas que trazem felicidade e como o oceano ela inclui todas as ondas possíveis e portanto para se estar verdadeiramente vivo e desperto nós temos de estar abertos a tudo isso abertos a totalidade da vida sim a vida é alegria bem-aventurança e felicidade mas também é dor tristeza raiva medo confusão e desamparo despertar significa que você não pode proteger-se a si mesmo de qualquer uma das ondas no oceano da vida pois o que você é de verdade é tão vasto incondicional e livre que não há nada que você possa fazer a não ser dar permissão para que todas as coisas sejam abrir-se a vida é o mesmo que abrir-se a morte a morte de quem você pensa que era a morte de sua própria imaginação de si mesmo a vida e a morte são verdadeiramente iguais e a mente jamais em tempo algum irá compreender isso em geral as pessoas acham que iluminação espiritual tem a ver com se livrar das ondas de experiência que elas têm o nosso desentendimento do que a iluminação diz que ela é um estado especial ou experiência um lugar no qual o medo não existe assim como a dor a tristeza a raiva e nada que seja negativo em outras palavras iluminação é um oceano perfeitamente calmo e controlado onde todas as ondas ruins morreram é luz sem escuridão unidade sem diversidade mas essa visão é simplesmente uma expressão dos desejos e anseios do buscador ele ou ela quer entorpecer-se em relação à vida o buscador quer estar protegido da morte e no controle total das ondas na experiência presente iluminação para muitas pessoas é a visão de um oceano perfeito um oceano livre de todas as ondas negativas ondas malévolas e perigosas é o guru extasiado vivendo num estado de felicidade perfeita que nunca sente dor tristeza tédio frustração medo ou qualquer tipo de fraqueza é a liberdade do mundo relativo da dor e do sofrimento é uma fuga do mundo da atualidade é a proteção suprema nós vemos agora que esse tipo de iluminação não é possível é uma mentira baseada em ideias dualistas sobre quem e o que você é é um sonho do buscador e nada mais infelizmente ou talvez felizmente no grande esquema das coisas há muitos ensinamentos espirituais que estão a serviço desse sonho o sonho se vende bem porque é aquilo que o buscador quer mais do que tudo conforto certeza e segurança ao longo de toda a história humana a partir do nosso medo básico da morte e secretamente ao nosso medo da vida entramos em guerra com aquilo que percebíamos como escuridão e fomos em busca daquilo que percebíamos como luz ao não reconhecermos quem ou o que realmente somos atacamos ou reprimimos qualquer coisa que vemos como ameaças a essa luz chamamos esses aspectos da vida de perigosos maléficos pecaminosos profanos perversos tabus no significado original da palavra a espiritualidade se transformou numa guerra com a escuridão ao invés de um redescobrimento da luz presente experienciando a nossa condição humana como indivíduos separados e rasgando a realidade em duas passamos a acreditar que se pudéssemos nos livrar desses aspectos obscuros de nossa experiência se pudéssemos derrotar o mal se pudéssemos superar o pecado e nos livrar do mal e destruir a impureza então poderíamos viver uma vida longa e próspera na nossa busca do céu nós criamos e depois entramos em guerra com a nossa ideia de inferno na nossa busca de nirvana nós rejeitamos o samsara ao buscarmos a saúde mental travamos uma guerra com o que chamamos de doença mental na nossa busca de Deus entramos em guerra com o pecado o pecado a doença o mal a loucura a impureza qualquer coisa profana qualquer coisa que não se encaixe nos nossos planos de busca se tornaram os nossos tabus e nos sentimos justificados ao reprimi-los ao lutar contra eles ou até mesmo ao destruí-los criamos bodes expiatórios seguidos de grande violência acreditávamos estar ao lado da vida e por conta de nossos problemas seríamos recompensados com ainda mais vida seríamos protegidos da morte e tudo estaria bem de algum modo tudo isso fazia um perfeito sentido escape da escuridão e alcance a luz fuja do mal e vá ao encontro do que é bom puro e sagrado fuja do que é pessoal e atinja o impessoal escape da dualidade e alcance a não-dualidade em nossa inocência é nisso que acreditamos mas quando o indivíduo se desnuda de todas as conotações religiosas palavras como escuridão e mal não são mais forças estranhas para serem temidas ou atacadas mas elas simplesmente apontam para as ondas de experiência aqueles pensamentos sensações sentimentos que estão sendo rejeitados presentemente e não estão sendo vistos como expressões da totalidade as ondas do mal ou da escuridão são simplesmente aquelas que vemos erroneamente como ameaças à totalidade e à vida elas são as ondas rejeitadas as ondas não amadas e aquelas as quais viramos as costas e tememos são as ondas órfãs que simplesmente anseiam voltar para casa e não lhes é permitido entrar elas são as ondas que ameaçam as preciosas imagens que temos de nós mesmos medo raiva tristeza dor desejo sexual pensamentos estranhos não são inerentemente obscuras ou maléficas elas apenas não estão sendo permitidas dentro da luz e portanto parecem ser algo que não são elas parecem ser obscuras e maléficas e em oposição à luz porém na verdade nenhuma onda pode se opor ao oceano pois cada onda é o próprio oceano uma assim chamada onda escura não se opõe à luz ela já é luz mas não está sendo reconhecida como tal o que nós chamamos de mal é simplesmente luz rejeitada e desamada o que chamamos de mal é apenas o que tememos através de eras muitos ensinamentos e práticas espirituais nos tem sido apresentadas como soluções supremas ao problema de si ser humano fomos ensinados a transcender o negativo e a atrair o positivo como deixar o corpo como deletar emoções dolorosas como escapar dos sentimentos como parar os pensamentos como destruir a imperfeição e a impureza e como nos afastar da própria vida mas por que essa batalha é infindável contra pensamentos e sentimentos por que essa guerra contra o momento presente por que tememos abraçar a totalidade de nossa humanidade o abraço que nos define verdadeiramente por que tanto tememos a nós mesmos por que essa rejeição constante à vida talvez temamos que se abraçarmos a nossa humanidade completamente no momento presente com certeza estaremos evitando ou perdendo de vista uma existência sublime no futuro fomos levados a acreditar que a humanidade vive num estado de queda e abraçar completamente essa experiência humana decaída aprisionada na terra mortal e ilusória seria um erro uma desculpa insatisfatória uma desistência um acordo por menos do que merecemos uma rejeição de nossa herança cósmica fomos ensinados que além da experiência humana além das sombras na caverna existe um mundo mais perfeito um reino iluminado imortal e celestial esperando por nós talvez essas crenças sejam apenas sonhos e pesadelos do buscador e a totalidade que buscamos já está aqui escondida em nossa própria humanidade e em todas as coisas das quais tentamos escapar talvez ser humano nunca foi o problema talvez a vida nunca foi o problema talvez não precisamos de soluções para o problema inexistente de estarmos vivos aqui e agora talvez não precisemos de promessas de um mundo melhor uma vida após a morte um céu um reino transcendental e espiritual e talvez nunca tenhamos precisado talvez estejamos profundamente ok do jeito que somos já perfeitos em nossa imperfeição já completamente abraçados pela própria vida que tentamos evitar portanto o que é a iluminação se ela não for fugir de nossa própria humanidade escapar de algo chamado de negatividade ou de mal ou de escuridão e seguir adiante em direção a uma outra coisa chamada de luz o que é despertar espiritual se isso não for a respeito de nos livrar de tudo que não gostamos a respeito de nós mesmos o que é a verdade suprema se não for mais uma negação de nossa humanidade o que é o impessoal se não estiver mais em guerra com o pessoal o que é o absoluto se isso finalmente abraçar o relativo o que acontece quando todas as ondas são amadas quando não há mais ninguém aqui separado da própria vida o que acontece quando o nosso medo da morte que é o nosso medo da vida chega ao fim um homem veio me ver no primeiro dia de um dos meus retiros na Holanda ele me dissera que no ano anterior depois de experienciar dor e tristeza profundas em sua vida ele partira numa busca espiritual ele tinha lido muitos livros e visto muitos e diferentes instrutores espirituais em busca dessa coisa indefinível chamada de iluminação um dia enquanto estava sentado no jardim de sua casa de repente algo estranho e inexplicável aconteceu todo o pensamento toda a percepção de tempo desapareceram e tudo o que restou foi um absoluto frescor na simplicidade deste momento ele teve uma realização profunda de que o mundo era de algum modo perfeito assim como era mesmo na sua imperfeição a grama as árvores as guerras o cocô do cachorro na calçada tudo era divino ele soube profundamente que todas as coisas estavam nos seus lugares certos e que ele não existia como uma entidade separada realmente de algum modo ele estava em total unidade com a totalidade da vida ele não era mais uma pessoa ele era simplesmente um espaço aberto de percepção e consciência no qual a vida estava acontecendo era como se a sua busca espiritual tivesse chegado a um fim ele havia encontrado o oceano vasto e pacífico além de suas ondas infinitas ele se sentiu livre e se sentiu como se ele jamais sofresse outra vez ele permaneceu nesse estado de paz profunda por vários dias contudo estados e experiências não duram e logo pensamentos sentimentos e a história complicada de sua vida retornaram embora ele tivesse experienciado uma realização muito profunda do oceano as ondas começaram a magoá-lo outra vez ele me contou o quanto isso deixou muito confuso ele esperava que depois desse despertar as ondas parariam completamente ele esperava que o oceano ficasse perfeitamente calmo e claro depois dessa realização mas ainda assim as tais ondas ondas de tristeza ondas de dor ondas de medo ondas de desamparo e dúvida ainda se moviam dentro dele e ele não sabia o que fazer com elas e ainda experienciava conflitos em seus relacionamentos havia muita tristeza e medo e anseios dentro dele e ele não sabia como lidar com tudo aquilo e ainda estava tendo que lutar com o seu vício do cigarro como ele poderia ter despertado e ainda sofrer como seria possível que ele tivesse despertado e ainda experienciar dúvidas e incertezas e momentos de raiva os gurus tinham prometido que o despertar acabaria com todo o sofrimento não fazia nenhum sentido durante o retiro nós conversamos sobre a sua confusão pós-despertar falamos sobre a aceitação profunda da vida da inseparabilidade das ondas e do oceano o espaço amplo e aberto que sustenta e abraça todas as coisas de como todas as ondas têm a permissão de ser naquilo que ele é incluindo-se aquelas que anteriormente chamava de escuras e malévolas e todas as que não se encaixavam no seu conceito de iluminação falamos sobre o abraçar totalmente a vida no momento presente o abraço que todos nós somos em essência e a descoberta desse abraço aqui e agora ao final do retiro o homem me falou sobre como ele tinha percebido que as ondas não deveriam parar elas eram um oceano e cada onda era um pequeno convite para ver o oceano outra vez naquela onda até mesmo o conflito que ele estava vivenciando em seu casamento era um convite gigante para despertar e ver o oceano no meio de todo aquele conflito descobrir as imagens de si mesmo que ele ainda estava se apegando que sentimentos não tinham a total permissão de ser na sua experiência e como ele estava se fechando e se afastando de sua esposa ao se identificar com aquele que é sempre magoado todas as vezes que eles brilhavam ele tinha visto o oceano completamente e o oceano ainda estava revelando mais e mais de si mesmo dia após dia era um belo paradoxo então ele mesmo me disse uma coisa muito bonita eu costumava ter essa ideia de que havia alguma coisa errada comigo por não ser capaz de aceitar as ondas ou fazê-las desaparecer como se eu não fosse forte o suficiente ou não tivesse despertado suficientemente ou sei lá o que mas agora eu vejo que não se trata de que eu seja forte o suficiente para aceitar as ondas as ondas da experiência presente já estão aceitas naquilo que eu sou eu não preciso aceitá-las eu apenas percebo neste exato momento que elas já tiveram a permissão de ser o que são eu não tenho que ser suficientemente forte para aceitá-las simplesmente eu é que sou fraco demais para evitar ou impedir que as ondas sejam o que são e estejam onde estão a iluminação não tem nada a ver com ser tão forte que você é capaz de aceitar todas as ondas não se trata de controlar todas as ondas de modo algum não se trata de escapar do momento presente não se trata de sustentar uma imagem de si mesmo como uma pessoa iluminada e provar o quão espiritual extasiado e pacífico você é o tempo todo trata-se de descobrir quem você é que significa ser tão radicalmente aberto tão vulnerável tão desprotegido e num certo sentido tão fraco que se torna cada vez mais impossível escapar das ondas que vão aparecendo agora e tal fraqueza não é de modo algum fraqueza pois nela reside a maior dentre todas as forças e isso nada mais é que a aceitação profunda da vida e você não tem que fazer nada para essa aceitação acontecer você já foi feito assim com a aceitação profunda dentro de si mesmo muitas pessoas têm experiências de despertar como a desse homem nas quais o vasto oceano além das incontáveis ondas é tocado mas a vida não acaba aí as ondas continuam vindo e muito rapidamente todos os nossos insights espirituais e belos são esquecidos não importa o quanto despertos ou evoluídos espiritualmente nós pensemos que somos não importa que imagem de nós mesmos estejamos sustentando como não tendo mais um eu ou como sendo ninguém ou como estando além do pessoal sempre poderemos nos enredar nas ondas da vida quer admitamos isso ou não somos sugados de volta para dentro do sofrimento da dor física dos conflitos nos relacionamentos dos vícios da busca de novas experiências ou do apego às velhas e de mais busca espiritual é como se estivéssemos despertos e então nos perdemos desse despertar tocamos o céu e depois despencamos lá de cima confusão e um grande sofrimento podem resultar de tudo isso depois que se tocou o céu a vida pode virar um inferno até mesmo o indivíduo mais iluminado aparentemente pode sofrer com a tristeza ou o medo ou viver conflitos terríveis em seus relacionamentos depois de sua experiência de iluminação e em geral descobrem que tal sofrimento é mais difícil de admitir do que nunca agora que estão sustentando uma imagem de si mesmos como o que despertou ou pior ainda o mestre iluminado porém a continuidade desse sofrimento é algo maravilhoso realmente pois tal sofrimento é um convite para soltar todas as imagens de si mesmo inclusive aquela de que você é um iluminado ou de que está além de todo sofrimento um convite para encarar a experiência presente destemidamente e para encontrar a aceitação profunda em meio a tudo isso e em nenhum outro lugar alguns ensinamentos espirituais falam sobre estágios do despertar espiritual eles dizem que leva tempo para que alguém se torne completamente desperto alguns ensinamentos dizem que pode haver um evento inicial de despertar em outras palavras percebendo o oceano mas pode acontecer de levar muitos anos ou até mesmo toda uma vida para integrar totalmente ou incorporar aquele despertar e realmente vivê-lo na vida diária algumas pessoas falam sobre despertar como uma jornada para integrar todas as ondas conduzindo a um ponto no futuro quando todas as ondas serão completamente integradas com o oceano e só assim os indivíduos seriam 100% certificados como tendo despertado totalmente e algumas pessoas dizem que não existe isso a que se dá o nome de despertar que isso não passa de um mito que ninguém jamais despertou e que nós todos deveríamos apenas desistir de ficar olhando para o nosso sofrimento e tomar uma xícara de chá e comer um sanduíche de queijo existem tantos ensinamentos por aí tantas perspectivas diferentes e tudo isso pode se tornar muito confuso para alguém que esteja sinceramente interessado em encontrar liberdade em sua vida todos os caminhos espirituais processos práticas e ensinamentos tem seu lugar e eu não estou aqui para julgar nenhuma dessas coisas porém ao reconhecer se a si mesmo como um espaço amplo e aberto no qual todas as ondas aparecem e desaparecem ou como uma vastidão íntima na qual todos os pensamentos sensações e sentimentos vêm e vão torna-se muito mais claro o que é o despertar realmente ao reconhecer-se a si mesmo como um espaço aberto vasto e íntimo de consciência não é mais uma questão de saber se algo chamado de eu vai se tornar mais desperto com o passar do tempo ou se vai atingir uma integração total no futuro porque agora é possível ver que a partir da perspectiva de quem eu realmente sou cada onda que aparece neste exato momento já está integrada com o oceano cada onda já está intimamente unida àquilo que eu sou portanto não é mais a questão de que eu me movo em direção a um ponto final de total integração no futuro este é o sonho do buscador que vai sempre viver dentro de uma história sobre o tempo e a realização espiritual é sempre uma questão de reconhecer a experiência do momento presente aqui e agora trata-se de despertar para a completude e aceitação profunda deste momento assim como ele é trata-se de ver que todas as ondas já estão profundamente aceitas aqui e agora a integração do dia de amanhã não me diz respeito a história do despertar de ontem é irrelevante aqui e agora é onde a totalidade da vida se encontra e só existe aqui e agora embora isso pareça ser um processo que acontece no tempo a queima de imagens falsas de si mesmo o reconhecimento do estado de busca em suas formas mais sutis o descobrimento da aceitação profunda de ondas que você já imaginava nunca serem possíveis de se aceitar a descoberta do amor e da paz em lugares que você pensava que o amor e a paz haviam abandonado o descobrimento de uma intimidade cada vez maior em seus relacionamentos pessoais embora você percebesse profundamente que não existem outros fora de si mesmo de fato é um processo eterno e fora do tempo e que só pode estar acontecendo agora a vida se integra consigo mesma aqui e agora e você é a testemunha dessa dança a vida se cura a si mesmo através de você sim eis aqui o belo paradoxo do despertar espiritual a vida já está completa radicalmente completa aqui e agora não há nada de errado com você mesmo na sua imperfeição você é perfeito exatamente assim como é a vida já se completou a si mesma dentro deste momento e como este momento e essa é a mais bela e suprema verdade da existência e ainda assim igualmente essa completude continua a se expressar a si mesma como um convite eterno para que ela seja redescoberta no meio dessa experiência humana incorporada pessoal e profunda aqui e agora à medida que cada onda aparece cada pensamento som cheiro sensação sentimento emergindo no oceano que você é ela sussurra suavemente por favor não se afaste de mim não importa o quão doloroso ou intenso tudo parece ser neste exato momento confie em mim eu sou o oceano também eu assumo essa forma agora eu pertenço a este lugar embora não seja óbvio não se preocupe você não precisa me aceitar eu já estou aqui dentro e não se preocupe porque você também não pode me rejeitar eu já estou aqui dentro você percebeu? será que você está querendo ir além de todas as ideias que tem de si mesmo além de todas as histórias sobre o seu passado e o seu futuro e simplesmente admitir que eu já estou aqui que já foi admitida? você pode admitir que quem você é realmente já é suficientemente vasto para conter toda a vida tanto o que é bom quanto o que é ruim olhe para sua vida o convite da vida está em toda parte ele está aí na alegria e na dor no tédio no entusiasmo na tristeza e no êxtase na doçura e na amargura no seu nascimento e no seu leito de morte o convite está aqui em cada momento único desse presente precioso e frágil da vida que nós tão facilmente tomamos como óbvio e deixamos passar e neste exato momento enquanto vai lendo essas palavras a vida suavemente lhe convida de volta para ela mesma sobre o autor Jeff Foster estudou astrofísica na universidade de Cambridge após um longo período de depressão e doença e na metade de seus 20 anos ele ficou obcecado pela ideia de iluminação espiritual e embarcou numa busca intensa da verdade espiritual e suprema da existência a busca espiritual desmoronou com o reconhecimento claro da natureza não dual de tudo e com a descoberta do extraordinário no ordinário na clareza dessa visão a vida se transformou naquilo que ela sempre foi íntima aberta amorosa e espontânea e Jeff foi deixado com uma compreensão profunda da ilusão radical por trás de todo o sofrimento humano e um amor imensurável pelo momento presente atualmente ele realiza encontros retiros e sessões privadas e individuais por todo o mundo conduzindo as pessoas de volta a aceitação profunda e inerente ao momento presente de modo gentil e direto ele as ajuda a descobrir quem realmente são para além de todos os conceitos espirituais e dos pensamentos e julgamentos sobre si mesmas até mesmo em meio ao estresse na luta do viver contemporâneo e nos relacionamentos íntimos Jeff não pertence a nenhuma tradição ou linhagem espiritual e torna seus ensinamentos acessíveis a todos Jeff foi votado como número 51 na lista das 100 pessoas vivas e espiritualmente mais influentes do mundo na publicação intitulada Watkins Reviews de 2012 Watkins Books é a livraria mais antiga de Londres especializada em livros sobre esoterismo misticismo ocultismo religião oriental e espiritualidade contemporânea nota da tradição e e e Legenda Adriana Zanotto